Harry Potter e a Câmara Secreta de J.K. Rowling Narração Jorge Rebello Para Sean P.F. Harris, motorista do carro de fuga e amigo dos dias tempestuosos. Capítulo 1 – O pior aniversário Não era a primeira vez que irrompia uma discussão à mesa do café da manhã na Rua dos Alfeneiros nº 4. O Sr. Walter Dursley fora acordado nas primeiras horas da manhã por um pio alto que vinha do quarto do seu sobrinho Harry. É a terceira vez esta semana, berrou ele à mesa. Se você não consegue controlar essa coruja, teremos que mandá-la embora. Harry tentou explicar mais uma vez. Ela está chateada. Está acostumada a voar ao ar livre. Se eu ao menos pudesse soltá-la à noite... Eu tenho cara de idiota, rosnou Tio Walter, um pedaço de ovo pendurado na bigodeira. Eu sei o que vai acontecer se você soltar essa coruja. Ele trocou olhares assustados com sua mulher, Petúnia. Harry tentou argumentar, mas suas palavras foram abafadas por um alto e prolongado arroto dado pelo filho de Dursley, Duda. Quero mais bacon. Tem mais na frigideira, fofinho, disse tia Petúnia, voltando os olhos úmidos para o filho maciço. Precisamos alimentá-lo bem enquanto temos oportunidade. Não gosto do jeito daquela comida da escola. Bobagem, Petúnia. Nunca passei fome quando estive em Smeltings, disse tio Walter, animado. Duda come bastante. Não come, filho. Duda, que era tão gordo que a bunda sobrava para os lados da cadeira da cozinha, sorriu e virou-se para Harry. Passe a frigideira. Você esqueceu a palavra mágica, disse Harry, irritado. O efeito desta simples frase no resto da família foi inacreditável. Duda ofegou e caiu da cadeira com um baque que sacudiu a cozinha inteira. A senhora Dursley soltou um gritinho e levou as mãos à boca. O senhor Dursley levantou-se com um salto, as veias latejando nas têmporas. Eu quis dizer, por favor, explicou Harry depressa. Não quis dizer... Que foi que já lhe disse, trovejou o tio, borrifando saliva pela mesa. Com relação a dizer essa palavra com M na nossa casa. Mas eu... Como se atreve a ameaçar Duda? Berrou tio Walter, dando um soco na mesa. Eu só... Eu o avisei. Não vou tolerar a menção da sua anormalidade debaixo do meu teto. Harry olhava do rosto purpúreo do tio para o rosto pálido da tia, que tentava pôr Duda de pé. Está bem, disse Harry. Está bem. O tio Walter se sentou, respirando como um rinoceronte sem fôlego, e observando Harry com atenção pelos cantos dos olhinhos penetrantes. Desde que Harry voltara para passar as férias de verão em casa, tio Walter o tratava como uma bomba que fosse explodir a qualquer momento, porque Harry Potter não era um menino normal. Aliás, ele era tão anormal quanto era possível ser. Harry Potter era um bruxo. Um bruxo que acabara de terminar o primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E se os Dursleys se sentiam infelizes de tê-lo ali nas férias, isso não era nada comparado ao que Harry sentia. Sentia tanta falta de Hogwarts que era como se tivesse uma dor de barriga permanente. Sentia a falta do castelo, com seus fantasmas e suas passagens secretas, das aulas, exceto talvez a de Snape, o professor de poções, do correio trazido pelas corujas, dos banquetes no salão principal, de dormir em uma cama de baldaquino no dormitório da torre, das visitas ao guarda-caças, Hagrid, em sua cabana na orla da floresta proibida nos terrenos da escola, e, principalmente, do quadribol, o esporte mais popular no mundo dos bruxos. Seis postes altos para delimitar o gol, quatro bolas voadoras e 14 jogadores montados em vassouras. Todos os livros de feitiços, a varinha, as vestes, o caldeirão e a vassoura Nimbus 2000, o último tipo, pertencentes a Harry, tinham sido trancados no armário debaixo da escada pelo tio Walter no instante em que o sobrinho pisara em casa. Quem importava aos Dursley se Harry perdesse o lugar no time de quadribol da casa porque não praticara o verão inteiro? O que significava para os Dursley que Harry voltasse para a escola sem os deveres de casa feitos? Os Dursley eram o que os bruxos chamavam de trouxas, sem um pingo de sangue mágico nas veias, e, na opinião deles, ter um bruxo na família era uma questão da mais profunda vergonha. Tio Walter havia até passado o cadeado na gaiola da coruja de Harry e de Viges para impedi-la de levar mensagens para alguém no mundo dos bruxos. Harry não se parecia nada com o resto da família. Tio Walter era corpulento e sem pescoço, com uma enorme bigodeira preta. A tia Petúnia tinha uma cara de cavalo e era ossuda. Duda era louro, rosado e lembrava um porquinho. Já o Harry era pequeno e magricela, com olhos verdes vivos e cabelos muito pretos que estavam sempre despenteados. Usava óculos redondos e, na testa, tinha uma cicatriz fina em forma de raio. Era esta cicatriz que tornava Harry tão diferente, mesmo para um bruxo. A cicatriz era o único vestígio do seu passado muito misterioso, da razão por que fora deixado no batente dos Dursley onze anos antes. Com a idade de um ano, Harry, por alguma razão, sobrevivera aos feitiços do maior bruxo das trevas de todos os tempos, Lord Voldemort, cujo nome a maioria dos bruxos e bruxas ainda tinha medo de pronunciar. Os pais de Harry morreram ao serem atacados por Voldemort, mas o garoto escapara com a cicatriz em forma de raio e, por alguma razão, ninguém a entendia muito bem, os poderes de Voldemort tinham sido destruídos na hora em que não conseguira matá-lo. Assim, Harry fora criado pela irmã e o cunhado de sua falecida mãe. Passara dez anos com os Dursley, sem nunca compreender por que fazia coisas estranhas acontecerem o tempo todo sem querer, acreditando na história dos Dursley de que sua cicatriz resultara do acidente de automóvel que matara seus pais. Então, há exatamente um ano, Hogwarts escrevera a Harry e a história toda fora revelada. O garoto ocupara sua vaga na escola de bruxaria, onde ele e sua cicatriz eram famosos. Mas agora o ano letivo terminara, e ele voltara à casa dos Dursley para passar o verão. Voltara a ser tratado como um cachorro que andara se esfregando em alguma coisa fedorenta. Os Dursley nem sequer se lembraram que hoje, por acaso, era o décimo segundo aniversário de Harry. Naturalmente, ele não alimentava grandes esperanças. Seus parentes jamais tinham lhe dado um presente de verdade, muito menos um bolo, mas esquecê-lo completamente. Naquele momento, o tio Walter pigarreou cheio de pose e disse, Hoje, como todos sabemos, é um dia muito importante. Harry ergueu os olhos, mal se atrevendo a acreditar. Hoje talvez venha a ser o dia em que vou fechar o maior negócio de minha carreira. Harry tornou a se concentrar em sua torrada. Naturalmente, pensou com amargura, tio Walter estava falando daquele jantar idiota. Não falava de outra coisa havia duas semanas. Um construtor rico e sua mulher vinham jantar e tio Walter tinha esperanças de receber um grande pedido. A companhia de tio Walter fabricava brocas. Acho que devemos repassar o programa mais uma vez, disse ele. Precisamos todos estar em posição às oito horas. Petúnia, você vai estar... Na sala de visitas, disse tia Petúnia sem pestanejar, esperando para dar as boas-vindas como manda a etiqueta. — Ótimo, ótimo. E o Duda? — Vou esperar para abrir a porta. Duda deu um sorriso desagradável e hipócrita. — Posso guardar os seus casacos, senhor e senhora Mason? — Eles vão adorá-lo, exclamou tia Petúnia arrebatada. — Excelente, Duda, disse tio Walter. Em seguida, dirigiu-se zancado a Harry. — E você? — Vou ficar no meu quarto, sem fazer barulho, fingindo que não estou em casa. Disse Harry monotonamente. — Exatamente, disse tio Walter, sarcástico. — Eu levo o casal para a sala de visitas, apresento você, Petúnia, e sirvo os drinks. Às oito e quinze, eu anuncio o jantar, disse tia Petúnia. — E Duda, você vai dizer... — Posso acompanhá-la à sala de jantar, senhora Mason? Disse Duda, oferecendo o braço gordo a uma mulher invisível. — Meu perfeito cavalheirinho, fungou-te a Petúnia. — E você? Perguntou tio Walter malévolamente a Harry. — Vou estar no meu quarto, sem fazer nenhum barulho, fingindo que não estou em casa, respondeu Harry sem emoção. — Precisamente. Agora vamos procurar fazer uns elogios realmente bons ao jantar. Petúnia, alguma sugestão? — Walter me contou que o senhor é um excelente jogador de golfe, senhor Mason. — Onde foi que a senhora comprou o seu vestido? Me conte, por favor, senhora Mason. — Perfeito. — Duda? — Que tal? — Tivemos que fazer uma redação na escola sobre o nosso herói, senhor Mason, e eu escrevi sobre o senhor. Essa foi demais tanto para Petúnia quanto para Harry. Tia Petúnia debulhou-se em lágrimas e abraçou o filho, e Harry mergulhou embaixo da mesa para que não o vissem rindo. — E você, seu moleque? Harry fez força para manter a cara séria enquanto se endireitava. — Vou estar no meu quarto sem fazer nenhum barulho, fingindo que não estou em casa. — E pode ter certeza que vai? Disse tio Walter com vigor. — Os Mason não sabem que você existe e vão continuar sem saber. — Quando terminar o jantar, você leva a senhora Mason de volta à sala de visitas para o cafezinho, Petúnia, e eu vou puxar o assunto das brocas. Com alguma sorte, o contrato vai estar assinado e selado antes do noticiário das dez. Amanhã, a estas horas, vamos estar procurando uma casa de férias em Mallorca para comprar. Harry não conseguiu se animar muito com a ideia. Não achava que os Dursley fossem gostar mais dele em Mallorca do que gostavam na Rua dos Alfeneiros. — Tudo certo. Estou indo à cidade apanhar os smokings para mim e Duda. — E você, rostinou ele para Harry, trate de ficar fora do caminho de sua tia enquanto ela está limpando a casa. Harry saiu pela porta dos fundos. Fazia um dia claro e ensolarado. Ele atravessou o jardim, se largou em cima de um banco e cantou baixinho. Parabéns para mim, parabéns para mim. Nada de cartões, nada de presentes e ia passar a noite fingindo que não existia. Ele contemplou o infeliz, a sebe do jardim. Nunca se sentira tão solitário. Mais do que qualquer outra coisa em Hogwarts, mas até que do jogo de quadribol, Harry sentia falta dos seus melhores amigos. Rony Weasley e Hermione Granger. Mas parecia que os amigos não estavam sentindo falta dele. Nenhum dos dois lhe escreveram o verão inteiro, embora Rony tivesse dito que o convidaria para passar uns dias em sua casa. Inúmeras vezes, Harry estivera a ponto de usar a magia para destrancar a gaiola de Edviges e mandá-la a Rony e Mione com uma carta, mas não valia o risco. Bruxos menores de idade não podiam usar a magia fora da escola. Harry não contara isso aos Dursley. Sabia que era apenas o terror que sentiam de que ele os transformasse em tesouros bosteiros que os impedira de trancá-lo no armário embaixo da escada com a varinha e a vassoura. Mas, nas primeiras semanas de sua volta, Harry se divertira em murmurar palavras sem sentido, baixinho, e em observar Duda sair correndo da sala o mais depressa que suas pernas gordas podiam aguentá-lo. Mas o longo silêncio de Rony e Mione fizera com que Harry se sentisse tão desligado do mundo da magia que até atormentar Duda tinha perdido a graça. E agora, os dois amigos tinham se esquecido do seu aniversário. O que ele não daria agora para receber uma mensagem de Hogwarts? De algum bruxo ou bruxa? Conseguiria até se alegrar com a visão do seu arqui-inimigo, Draco Malfoy, só para ter certeza de que tudo não passara de um sonho. Não que o ano todo em Hogwarts tivesse sido uma brincadeira. No finzinho do último trimestre, Harry se vira frente a frente com o Lord Voldemort em pessoa. O bruxo poderia ser um destroço do que fora, mas ainda inspirava terror, ainda era astuto, ainda estava decidido a retomar o poder. Harry escorregara por entre as garras de Voldemort uma segunda vez, mas fora por um triz e mesmo agora, semanas depois, Harry continuava a acordar à noite, encharcado de suor frio, imaginando onde estaria Voldemort neste momento, lembrando-se do seu rosto lívido, dos seus olhos arregalados e delirantes. Harry endireitou-se de repente no banco do jardim, estiver olhando distraídamente para a sebe e a sebe estava olhando para ele. Dois enormes olhos verdes tinham aparecido entre as folhas. O garoto levantou-se de um salto no mesmo instante em que uma voz debochada atravessou o gramado. — Eu sei que dia é hoje! cantarolou Duda andando feito um pato em sua direção. Os olhos enormes piscaram e desapareceram. — Que? disse Harry sem despregar os olhos do lugar onde os tinha visto. — Eu sei que dia é hoje! repetiu Duda aproximando-se. — Muito bem! disse Harry. Até que enfim você aprendeu os dias da semana. — Hoje é o seu aniversário! caçoou Duda. — Como é que você não recebeu nenhum cartão? Será que você não tem amigos nem naquele lugar esquisito? — É melhor não deixar sua mãe ouvir você falando da minha escola. disse Harry com toda a calma. Duda puxou para cima as calças que estavam escorregando pelo seu traseiro gordo. — Por que é que você estava olhando para a sebe? perguntou desconfiado. — Estou tentando decidir qual seria o melhor feitiço para tocar fogo nela, respondeu Harry. Duda recuou aos tropeços na mesma hora com uma expressão de pânico no rosto. — Você não pode! papai disse que você não pode fazer mágicas. Disse que expulsa você de casa e você não tem para onde ir. Você não tem nenhum amigo que possa ficar com você. — Jigiri poquiri disse Harry com ferocidade. — Ocus pocus esguili wigli. — Mãe! berrou Duda tropeçando nos próprios pés enquanto disparava para dentro de casa. — Mãe! Ele está fazendo aquilo que você sabe. Harry pagou muito caro por aquele momento de prazer. Como nem Duda nem a cerca tinham sido molestados, tia Petúnia viu que ele não tinha feito mágica alguma. Mas ainda assim, ele precisou se encolher quando a tia tentou acertar sua cabeça com uma pesada frigideira cheia de sabão. Em seguida, ela lhe deu trabalho para fazer com a promessa de que ele não iria comer nada até terminar. Enquanto Duda ficou por ali apreciando e se enchendo de sorvete, Harry lavou as janelas, lavou o carro, aparou o gramado, limpou os canteiros, podou e regou as roseiras e repintou o banco do jardim. O sol escaldava lá no alto, queimando sua nuca. Harry sabia que não devia ter mordido a isca de Duda, mas o primo dissera exatamente aquilo que ele andara pensando com os seus botões. talvez não tivesse amigos em Hogwarts. Gostaria que eles pudessem ver o famoso Harry Potter agora, pensou com selvageria, enquanto espalhava estrume nos canteiros com as costas doendo e os suores correndo pelo rosto. Eram sete e meia da noite, quando finalmente, exausto, ele ouviu Tia Petúnia chamá-lo. Venha já aqui e ande em cima dos jornais. Harry transferiu-se com prazer para a sombra da cozinha reluzente. Em cima da geladeira estava o pudim do jantar, uma montanha de creme batido e violetas cristalizadas. Um lombo de porco assado chiava no forno. Com a depressa, os Maison não vão demorar a chegar, disse com rispidez Tia Petúnia, apontando para as duas fatias de pão e um pedaço de queijo em cima da mesa da cozinha. Ela já puseram vestido de noite salmão. Harry lavou as mãos e engoliu seu jantar miserável. No instante em que terminou, a tia retirou seu prato. Já para cima, depressa! Ao passar pela porta da sala de visitas, Harry vislumbrou o tio e Duda de gravata borboleta e smoking. Mal acabara de chegar ao patamar do primeiro andar quando a campainha tocou e a cara furiosa do tio Walter apareceu ao pé da escada. Lembre-se, seu moleque, nenhum pio! Harry foi para o seu quarto na ponta dos pés, se esgueirou para dentro, fechou a porta e se virou para cair na cama. O problema foi que já havia alguém sentado nela. Capítulo 2 O Aviso de Dobby Harry conseguiu não gritar, mas foi por pouco. A criaturinha em sua cama tinha orelhas grandes como as de um morcego e olhos esbugalhados e verdes do tamanho de bolas de tênis. Harry percebeu na mesma hora que era aquilo que o andara observando na sebe do jardim aquela manhã. Enquanto se entreolhavam, Harry ouviu a voz de Duda no hall. Posso guardar os seus casacos, senhor e senhora Mason? A criatura escorregou da cama e fez uma reverência tão exagerada que seu nariz, comprido e fino, encostou no tapete. Harry reparou que ela vestia uma coisa parecida com uma fronha velha, com fendas para enfiar as pernas e os braços. Ah, alô, cumprimentou Harry nervoso. Harry Potter, exclamou a criatura com uma voz esganiçada que Harry teve certeza de que seria ouvida no andar de baixo. Há tanto tempo que Dobby quer conhecê-lo, meu senhor. É uma grande honra. Obrigado, respondeu Harry, andando encostado à parede para se largar na cadeira da escrivaninha perto de Edviges, que dormia em sua gaiola espaçosa. Teve vontade de perguntar que coisa é você, mas achou que poderia parecer muito mal educado e, em vez disso, perguntou quem é você? Dobby, meu senhor, apenas Dobby, Dobby, o elfo doméstico, disse a criatura. Ah, é mesmo? Ah, não quero ser grosseiro nem nada, mas a hora não é muito própria para ter um elfo doméstico no meu quarto. Ouviu-se a risada aguda e falsa de tia Petúnia na sala. O elfo baixou a cabeça. Não que eu não esteja contente de conhecê-lo, acrescentou Harry depressa, mas, ah, tem alguma razão especial para você estar aqui? Ah, claro, meu senhor, disse Dobby muito sério. Dobby veio dizer ao senhor, meu senhor, é difícil, meu senhor. Dobby fica se perguntando por onde começar. Sente-se, disse Harry gentilmente, apontando para a cama. Para seu horror, o elfo caiu no choro, um choro muito alto. Se-se, sente-se, chorou, nunca, nunca na vida. Harry pensou ter ouvido as vozes no andar de baixo hesitarem. Me desculpe, sussurrou, não quis ofendê-lo em nada. Ofender Dobby, engasgou-se o elfo. Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo, como um igual. Harry tentando ao mesmo tempo fazer o elfo se calar e dar a impressão de consolá-lo, levou Dobby de volta à cama, onde o elfo se sentou entre soluços parecendo uma boneca enorme e muito feia. Por fim, ele conseguiu se controlar e se sentou, os grandes olhos fixos em Harry, com uma expressão de aquosa admiração. Vai ver, você nunca encontrou muitos bruxos decentes, disse Harry para animá-lo. Dobby sacudiu a cabeça. Depois, sem aviso, saltou da cama e começou a bater a cabeça furiosamente na janela, gritando, Dobby mal, Dobby mal. Não, que é que está fazendo? Harry sibilou, levantando-se depressa para puxar Dobby de volta para a cama. Edviges acordara com um pio particularmente alto e batia as asas assustada contra as grades da gaiola. Dobby teve que se castigar, meu senhor, disse o elfo, que ficara ligeiramente vesgo. Dobby quase falou mal da própria família, meu senhor. Sua família? A família de bruxos a que Dobby serve, meu senhor. Dobby é um elfo doméstico, obrigado a servir a uma casa e a uma família para sempre. E eles sabem que você está aqui? Perguntou Harry, curioso. Dobby estremeceu. Ah, não, senhor, não. Dobby terá que se castigar com a maior severidade por ter vindo vê-lo, meu senhor. Dobby terá que prender as orelhas na porta do forno por causa disto, se eles vierem a saber, meu senhor. Mas eles não vão reparar se você prender as orelhas na porta do forno? Dobby duvida, meu senhor. Dobby está sempre tendo que se castigar por alguma coisa, meu senhor. Eles nem ligam para Dobby, meu senhor. Às vezes me lembram de cumprir uns castigos a mais. Por que você não vai embora? Foge! Um elfo doméstico tem que ser libertado, meu senhor. E a família nunca vai libertar Dobby. Dobby vai servir a família até morrer, meu senhor. Harry ficou olhando. E eu achei que era ruim continuar aqui mais quatro semanas. Isto faz os Dursley parecerem quase humanos. E ninguém pode ajudá-lo? Eu não posso? Quase imediatamente Harry desejou não ter falado. Dobby desmanchou-se outra vez em guinchos de gratidão. Por favor, Harry sussurrou nervoso. Por favor, fique quieto. Se os Dursley ouvirem alguma coisa, se souberem que você está aqui. Harry Potter pergunta se pode ajudar Dobby. Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor, mas de sua bondade Dobby nunca soube. Harry, que estava sentindo o rosto ficar decididamente quente, disse, seja o que for que você ouviu sobre a minha grandeza, é tudo bobagem. Não sou sequer o primeiro da minha série em Hogwarts. Hermione, sim, ela, mas se calou depressa, porque pensar em Mione doía. Harry Potter é humilde e modesto, disse Dobby, reverente, as órbitas dos olhos brilhando. Harry Potter não fala de sua vitória sobre ele que não deve ser nomeado. Voldemort. Dobby cobriu as orelhas com as mãos e gemeu. Não fale o nome dele, senhor, não fale o nome dele. Desculpe, disse Harry depressa, sei que muita gente não gosta de falar. Meu amigo Rony? E calou-se outra vez, pensar em Rony também doía. Dobby curvou-se em direção a Harry, seus olhos redondos parecendo faróis. Dobby ouviu falar, comentou com voz rouca, que Harry Potter encontrou o Lorde das Trevas pela segunda vez faz pouco tempo. que Harry Potter escapou novamente. Harry confirmou com a cabeça e os olhos de Dobby, de repente, brilharam de lágrimas. Ah, meu senhor, exclamou secando o rosto com a ponta da fronha suja que usava. Harry Potter é valente e audacioso, já enfrentou tantos perigos, mas Dobby veio proteger Harry Potter, alertá-lo, mesmo que ele tenha que prender as orelhas na porta do forno depois. Harry Potter não deve voltar a Hogwarts. Fez-se um silêncio interrompido apenas pelo tinido dos talheres lá embaixo e o reboar distante da voz do tio Walter. que? gaguejou Harry. Mas eu tenho que voltar. O trimestre começa em primeiro de setembro. É só o que me anima a viver. Você não sabe o que passo aqui. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é no seu mundo, em Hogwarts. Não, 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 que enxou Dobby sacudindo a cabeça com tanta força que as orelhas esvoaçaram. Harry Potter deve ficar onde está seguro. Ele é grande demais, bom demais para perder. Se Harry Potter voltar a Hogwarts, vai encontrar um perigo mortal. Por que? Perguntou Harry surpreso. Há uma trama, Harry Potter. Uma trama para fazer coisas terríveis acontecerem na escola de magia e bruxaria de Hogwarts este ano. Sussurrou Dobby, tomado de repentina tremedeira. Dobby sabe disso há meses, meu senhor. Harry Potter não deve se expor ao perigo. Ele é demasiado importante, meu senhor. Que coisas terríveis, perguntou Harry na mesma hora. Quem está planejando essas coisas? Dobby fez um barulho engraçado, como se engasgasse, e em seguida bateu com a cabeça na parede num frenesi. Está bem, exclamou Harry, agarrando o braço do elfo para fazê-lo parar. Você não pode me dizer, eu compreendo, mas por que é que você está alertando a mim? Um pensamento súbito e desagradável lhe ocorreu. Espere aí, isso não tem nada a ver com vo... Desculpe, com você sabe quem tem? Você só precisa fazer com a cabeça sim ou não, acrescentou ele depressa, quando a cabeça de Dobby voltou a se inclinar de modo preocupante para o lado da parede. Não, não ele que não deve ser nomeado, meu senhor. Mas os olhos de Dobby se arregalaram e ele parecia estar tentando dar uma indicação ao garoto. Mas Harry, no entanto, não entendeu nada. Dobby sacudiu a cabeça, os olhos mais arregalados que nunca. Então não consigo pensar quem mais teria uma chance de fazer acontecer coisas terríveis em Hogwarts, disse Harry. Quero dizer, tem o Dumbledore. Você sabe quem é Dumbledore, não sabe? Dobby inclinou a cabeça. Alvo Dumbledore é o maior diretor que Hogwarts já teve? Dobby sabe disso, meu senhor. Dobby ouviu dizer que os poderes de Dumbledore se rivalizam com os dele que não deve ser nomeado no auge de sua força. Mas, meu senhor... A voz de Dobby se transformou em um sussurro urgente. Há poderes que Dumbledore não, poderes que nenhum bruxo decente... E antes que Harry pudesse impedi-lo, Dobby saltou da cama, agarrou o abajur da escrivaninha de Harry e começou a se golpear na cabeça com ganidos de furar os tímpanos. Fez-se um silêncio repentino no andar de baixo. Dois segundos depois, Harry, com o coração batendo loucamente, ouviu o tio Walter entrar no corredor falando. Duda deve ter deixado a televisão ligada outra vez, o pestinha. Depressa, dentro do armário, sibilou Harry, empurrando Dobby, fechando a porta e se atirando na cama bem na hora em que a maçaneta girou. Que diabo você está fazendo? Disse tio Walter por entre os dentes cerrados, o rosto horrivelmente próximo do de Harry. Você acabou de estragar o fecho da minha piada sobre o golfista japonês. Mais um ruído e você vai desejar nunca ter nascido, moleque! Ele saiu do quarto pisando forte. trêmulo, Harry deixou Dobby sair do armário. Está vendo como é aqui? Perguntou. Está vendo porque preciso voltar para Hogwarts? É o único lugar onde tenho... Acho que tenho amigos. Amigos que nem escrevem a Harry Potter? Perguntou Dobby manhoso. Acho que eles estiveram... Espere aí, disse Harry amarrando a cara. Como é que você sabe que meus amigos não têm escrito? Dobby arrastou os pés. Harry Potter não deve se zangar com Dobby. Dobby fez isso para ajudar. Você andou interceptando minhas cartas? Dobby está com elas aqui, meu senhor, respondeu o elfo. Saindo de fininho do alcance de Harry, ele puxou um maço grosso de envelopes de dentro da roupa. Harry conseguiu distinguir a letra caprichosa de Mione, os garranchos de Rony e até umas garatujas que pareciam ter vindo do guarda-caças de Hogwarts, Hagrid. Dobby piscou ansioso para Harry. Harry Potter não deve se zangar. Dobby tinha esperanças. Se Harry Potter achasse que os amigos tinham esquecido dele, Harry Potter talvez não quisesse voltar à escola, meu senhor. Harry não estava ouvindo. Tentou agarrar as cartas, mas Dobby saltou para longe do seu alcance. Harry Potter as receberá, meu senhor, se der a Dobby sua palavra de que não vai voltar a Hogwarts. Ah, meu senhor, este é um perigo que o senhor não deve enfrentar. Diga que não vai voltar, meu senhor. Não, respondeu Harry zangado. Entregue-me as cartas dos meus amigos. Então Harry Potter não deixa a Dobby outra escolha, disse o elfo triste. Antes que Harry pudesse se mexer, Dobby se precipitou para a porta do quarto, abriu-a e correu escada abaixo. A boca seca, o estômago revirando, Harry saltou atrás dele, tentando não fazer barulho. Pulou os últimos seis degraus, caindo como um gato no tapete da entrada, procurando Dobby por todo o lado. Da sala de jantar, ele ouviu o tio Walter dizer. Conte a Petúnia aquela história engraçada dos encanadores americanos, senhor Mason. Ela anda doida para ouvir. Harry correu pelo corredor em direção à cozinha e sentiu o coração parar. A obra-prima de tia Petúnia, aquele pudim coberto de creme e violetas cristalizadas, estava flutuando junto ao teto. Em cima de um guarda-louça no canto, encontrava-se agachado Dobby. Não, disse Harry quase sem voz. Por favor, eles vão me matar. Harry Potter deve prometer que não vai voltar à escola. Dobby, por favor, prometa, meu senhor. Não posso. Dobby lançou-lhe um olhar trágico. Então Dobby vai fazer isso, meu senhor, pelo bem de Harry Potter. O pudim caiu no chão com um baque de fazer parar o coração. O creme sujou as janelas e as paredes quando o prato se espatifou. Com um estalido que parecia uma chicotada, Dobby desapareceu. Ouviram-se gritos vindos da sala de jantar e tio Walter irrompeu pela cozinha onde encontrou Harry paralisado de choque coberto com um pudim de tia Petúnia da cabeça aos pés. A princípio pareceu que o tio Walter ia conseguir explicar a coisa toda. É o nosso sobrinho, muito perturbado. Ver estranhos o perturba, então nós o mantemos no primeiro andar. Ele tangeu os Maison, muito chocados, de volta à sala de jantar. Prometeu a Harry que ia chicoteá-lo e deixá-lo quase morto quando os Maison fossem embora e lhe entregou um esfregão. Tia Petúnia desencavou um sorvete do congelador e Harry, ainda tremendo, começou a limpar a cozinha com o esfregão. Tio Walter talvez ainda tivesse conseguido fechar o negócio se não fosse pela coruja. Tia Petúnia estava oferecendo uma caixa de bombons de hortelã depois do jantar quando uma enorme coruja mergulhou pela janela da sala de jantar, deixou cair uma carta na cabeça da senhora Maison e tornou-a sair. A senhora Maison berrou como uma alma penada e saiu porta afora gritando que havia doidos lá dentro. O senhor Maison se demorou o suficiente para dizer aos Dursley que sua mulher tinha um medo mortal de pássaros de qualquer tipo e tamanho e para perguntar se aquilo era a ideia que faziam de uma brincadeira. Harry ficou na cozinha, segurando o esfregão à procura de apoio quando o tio Walter avançou para ele um brilho demoníaco nos olhinhos miúdos. Leia isto! Sibilou malignamente sacudindo a carta que a coruja entregara. Vamos! Leia isso! Harry apanhou a carta. Não continha votos de feliz aniversário. Prezado senhor Potter, fomos informados que um feitiço de levitação foi usado esta noite em seu local de residência às 9 horas e 12 minutos. Como o senhor sabe, bruxos de menor idade não têm permissão para fazer feitiços fora da escola e, a continuar esta prática, o senhor poderá ser expulso da referida escola. Decreto para restrição racional da prática de bruxaria por menores 1875, parágrafo C. Gostaríamos também de lembrar-lhe que qualquer atividade mágica que possa chamar a atenção da comunidade não mágica, trouxa, é uma infração grave conforme sessão 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional de Bruxos. Boas férias! Atenciosamente, Mafalda Hopkirk, Escritório de Controle do Uso Indevido de Mágica Ministério da Magia Harry ergueu os olhos da carta e engoliu em seco. Você não nos disse que não tinha permissão de usar mágica fora da escola, disse tio Walter, um brilho demente dançando nos olhos. Esqueceu-se de mencionar? Vai vir? Lhe escapou. O tio veio avançando para Harry como um grande bulldog, os dentes arreganhados. Muito bem, tenho novidades para você, seu moleque. Vou prendê-lo, você nunca mais vai voltar para aquela escola. Nunca! E se tentar se soltar por mágica, eles é que vão expulsá-lo. E dando risadas como um maníaco, arrastou Harry para o quarto. Tio Walter não faltou com sua palavra. Na manhã seguinte, ele pagou um homem para instalar grades na janela de Harry. Ele mesmo instalou a portinhola na porta do quarto para que, três vezes por dia, eles pudessem empurrar pequenas quantidades de comida para dentro. Soltavam Harry de manhã e de noite para usar o banheiro. À exceção disso, ele permanecia preso no quarto dia e noite. Três dias depois, os Dursley continuavam a não dar sinais de compadecimento e Harry não via nenhuma saída para a sua situação. Deitava-se na cama observando o sol se pôr por trás das grades da janela e se perguntava, infeliz, o que ia-lhe acontecer? De que adiantava se libertar do quarto por meio de mágica se Hogwarts o expulsaria por isso? Contudo, a vida na rua dos alfeneiros atingira seu ponto crítico. Agora que os Dursley sabiam que não iam acordar transformados em morcegos comedores de frutas, Harry perdera sua única arma. Dobby talvez o tivesse salvo dos horríveis acontecimentos em Hogwarts, mas do jeito que as coisas caminhavam ele provavelmente ia morrer de fome. A portinhola bateu e a mão da tia Petúnia surgiu empurrando uma tigela de sopa em lata para dentro do quarto. Harry, cujas entranhas doíam de tanta fome, saltou da cama e apanhou-a. A sopa estava gelada, mas ele bebeu metade de um gole só. Depois, atravessou o quarto até a gaiola de Edviges e empurrou as verduras moles do fundo da tigela para a bandeja vazia da coruja. Ela sacudiu as penas e lhe lançou um olhar de profundo nojo. Não adianta empinar o bico para a comida. Isto é só o que temos, disse Harry sério. Ele repôs a tigela vazia ao lado da portinhola e se deitou na cama, sentindo-se mais faminto do que estivera antes da sopa. Supondo que continuasse vivo dali a quatro semanas, o que aconteceria se não se apresentassem Hogwarts? Mandariam alguém para saber por que ele não voltara? Conseguiriam obrigar os Dursley a soltá-lo? O quarto foi escurecendo. Exausto, com a barriga roncando, a cabeça girando, com a mesma pergunta irresponsível, Harry mergulhou num sono agitado. Sonhou que estava sendo exibido num zoológico, com uma etiqueta presa à gaiola em que se lia, bruxo menor de idade. As pessoas o observavam por trás das grades, faminto e fraco, deitado numa cama de palha. Ele viu o rosto de Dobby na multidão e gritou pedindo ajuda, mas Dobby respondeu, Harry Potter está seguro aí, meu senhor, e desapareceu. Então os Dursley apareceram e sacudiram as grades da gaiola, rindo-se dele. Parem, murmurou Harry enquanto o barulho das grades martelava em sua cabeça dolorida. Me deixem em paz, parem com isso, estou tentando dormir. Ele abriu os olhos. O luar entrava pelas grades da janela e alguém o espiava pelas grades. Alguém de rosto sardento, cabelos vermelhos e nariz comprido. Ronnie Weasley se achava do lado de fora da janela de Harry. Capítulo 3 A Toca Ronnie, murmurou Harry, deslizando furtivamente até a janela e abrindo-a de modo que pudessem conversar através das grades. Ronnie, como foi que você... Que é? O queixo de Harry caiu quando o impacto do que via o atingiu por inteiro. Ronnie estava debruçado na janela traseira de um velho carro turquesa estacionado no ar. Do banco dianteiro sorriam para Harry Fred e Jorge, os irmãos gêmeos de Ronnie mais velhos que ele. Tudo bem, Harry? Perguntou Jorge. O que é que está acontecendo? Perguntou Ronnie. Por que você não tem respondido as minhas cartas? Convidei-o a vir nos visitar umas doze vezes e então papai chegou em casa e disse que você tinha recebido uma advertência oficial por usar mágica na frente de trouxas. Não fui eu. E como é que ele soube? Ele trabalha no ministério. Você sabe que não temos permissão para usar mágica fora da escola. Olha quem fala, respondeu Harry olhando para o carro que flutuava. Ah, isto não conta, respondeu Ronnie. É só emprestado. É do papai. Não fomos nós que o enfeitiçamos. Mas fazer mágica na frente desses trouxas com quem você mora? Eu já disse que não fiz, mas vai levar muito tempo para explicar agora. Olha, será que você pode avisar em Hogwarts que os Dursley me trancaram e não vão me deixar voltar? E é claro, não posso sair usando mágica porque o ministério vai achar que é a segunda mágica que faço em três dias e aí... Pare de falar coisas sem sentido, disse Ronnie. Viemos levá-lo para casa conosco. Mas vocês também não podem me tirar usando mágica. Não precisamos, disse Ronnie, indicando com a cabeça o banco dianteiro do carro e sorrindo. Você esqueceu quem foi que eu trouxe comigo. Amarre isso nas grades, mandou Fred atirando a ponta de uma corda para Harry. Se os Dursley acordarem, estou morto, comentou Harry enquanto amarrava a corda bem firme em volta da grade e Fred acelerava o carro. Não se preocupe, falou Fred, e dê distância. Harry recuou para as sombras próximas a Edviges, que parecia ter percebido como aquilo era importante e ficou parada e silenciosa. O carro roncou cada vez mais alto e, de repente, com um ruído de trituração, as grades foram totalmente arrancadas da janela enquanto Fred continuava a subir no ar. Harry correu à janela e viu as grades balançando a pouco mais de um metro do chão. Ronnie, ofegante, guindou-as para dentro do carro. Harry escutava ansioso, mas não vinha o menor ruído do quarto dos Dursley. Depois que as grades foram guardadas no banco traseiro do carro, ao lado de Ronnie, Fred deu marcha a ré até chegar o mais próximo possível da janela de Harry. Entre, convidou Ronnie. Mas todo o meu material de Hogwarts, minha varinha, minha vassoura... Onde está? Trancado no armário embaixo da escada e não posso sair deste quarto. Não tem problema, disse George do banco dianteiro do carro. Saia da frente, Harry. Fred e George entraram no quarto de Harry pela janela, feito gatos. A pessoa tinha que tirar o chapéu para eles, pensava Harry, quando George puxou um grampo do bolso e começou a arrombar a fechadura. Tem muito bruxo que acha que é uma perda de tempo conhecer macetes de trouxas como esse, disse Fred, mas nós achamos que vale a pena aprender essas habilidades, mesmo que sejam um pouco demoradas. A porta fez um clique e se abriu. Então, vamos apanhar o seu malão e você pega o que precisar do seu quarto e passa para o Ronnie. murmurou George. Cuidado com o último degrau, ele range, murmurou Harry para os gêmeos que desapareceram no corredor escuro. Harry correu pelo quarto reunindo seus pertences e passando-os a Ronnie pela janela. Então, foi ajudar Fred e George a carregar o malão para cima. Harry ouviu o tio Walter tossir. Finalmente, ofegantes, eles chegaram ao alto da escada e carregaram o malão pelo quarto de Harry até a janela aberta. Fred pulou a janela de volta ao carro para puxar o malão com o Ronnie, enquanto Harry e George o empurravam pelo lado de dentro. Pouco a pouco, o malão deslizou pela janela. Tio Walter tossiu outra vez. Mais um pouquinho, arfou Fred que estava puxando o malão para dentro do carro. Mais um bom empurrão. Harry e George jogaram os ombros contra o malão e ele deslizou da janela para o assento traseiro do carro. Muito bem, vamos, cochichou George. Mas quando Harry subia no parapeito da janela, ouviu um guincho alto atrás dele, seguido imediatamente pela voz trovejante do tio Walter. Essa coruja desgraçada! Eu esqueci a Edviges. Harry precipitou-se de volta ao quarto na hora em que a luz do corredor se acendeu, agarrou a gaiola, correu a janela e passou-a a Rony e estava subindo de volta na cômoda quando o tio Walter socou a porta destrancada e ela se escancarou. Por uma fração de segundo, o tio Walter parou emoldurado pelo portal. Em seguida, deixou escapar um urro como o de um touro enfurecido e atirou-se contra Harry prendendo-o pelo tornozelo. Rony, Fred e George agarraram os braços de Harry e o puxaram com toda a força que tinham. Petúnia, derrou o tio Walter, ele está fugindo, ele está fugindo. Mas os Weasley deram um puxão gigantesco e a perna de Harry se soltou da garra do tio Walter e Harry já estava no carro e batia a porta. Pé na tábua, Fred, gritou Rony e o carro disparou de repente em direção à lua. Harry não conseguia acreditar, estava livre. Baixou a janela, o ar da noite chicoteou seus cabelos e ele virou a cabeça para contemplar os telhados da rua dos alfeneiros que desapareciam ao longe. Tio Walter, tia Petúnia e Duda estavam todos debruçados, estupefatos, na janela de Harry. Vejo vocês no próximo verão, gritou Harry. Os Weasley soltaram gargalhadas e Harry se acomodou no banco sorrindo de orelha a orelha. Solte a Edviges, pediu ele a Rony. Ela pode voar atrás do carro. Há séculos que não tem uma chance de esticar as asas. Jorge passou o grampo a Rony e um momento depois, Edviges voou feliz pela janela e ficou deslizando ao lado do carro como um fantasma. Então, qual é a história, Harry? Perguntou Rony impaciente. O que aconteceu? Harry contou tudo sobre Dobby, o aviso que dera a Harry e o desastre com o pudim de violetas. Fez-se um silêncio longo e assombroso quando ele terminou. Muito esquisito, disse Fred finalmente. Decididamente suspeito, concordou Jorge. E ele nem quis lhe dizer quem estaria tramando tudo isso? Acho que ele não podia, respondeu Harry. Eu lhe contei todas as vezes que ele estava quase deixando escapar alguma coisa, começava a bater a cabeça na parede. Harry viu Fred e Jorge se entreolharem. O que? Vocês acham que ele estava mentindo para mim? Perguntou Harry. Bom, respondeu Fred, vamos colocar a coisa assim. Elfos domésticos têm poderes mágicos próprios, mas em geral não podem usá-los sem a permissão dos donos. Calculo que o velho Dobby foi mandado para impedir que você voltasse a Hogwarts. Deve ser a ideia que alguém faz de uma brincadeira. Você pode imaginar alguém na escola que tenha raiva de você? Claro, disseram Harry e Rony juntos, na mesma hora. Draco Malfoy? Explicou Harry. Ele me odeia. Draco Malfoy? Perguntou Jorge virando-se. O filho de Lúcio Malfoy? Deve ser. Não é um nome muito comum, é? Disse Harry. Por quê? Já ouvi papai falar nele. Era um grande seguidor de Você Sabe Quem. E quando Você Sabe Quem desapareceu? Acrescentou Fred esticando-se para olhar Harry. Lúcio Malfoy voltou dizendo que nunca tivera intenção de fazer nada. Um monte de bosta. Papai acha que ele fazia parte do círculo íntimo de Você Sabe Quem. Harry já ouviu esses comentários sobre a família Malfoy antes e não se surpreendeu nem um pouco. Draco Malfoy fazia Duda Dursley parecer um menino bom atencioso e sensível. Não sei se os Malfoy têm um elfo doméstico disse Harry. Bom, seja quem for os donos dele devem ser uma família de bruxos antiga e rica disse Fred. É, mamãe sempre desejou que a gente tivesse um elfo doméstico para passar a roupa comentou George. Mas só o que temos é um vampiro velho e incompetente no sótão e gnomos por todo o jardim. Elfos domésticos combinam com grandes casas senhoriais castelos e lugares do gênero. Você não toparia com um na nossa casa. Harry estava calado. A julgar pelo fato de que Draco Malfoy em geral tinha do bom e do melhor a família devia rolar em dinheiro de bruxo. Ele podia até imaginar Malfoy se pavoneando por uma grande casa senhorial. Mandar o criado da família impedir Harry de voltar a Hogwarts também parecia bem o tipo de coisa que Malfoy faria. Ele teria sido tão burro a ponto de levar Dobby a sério? Em todo caso fico contente que a gente tenha vindo buscá-lo. Eu estava ficando realmente preocupado quando você não respondeu minhas cartas. Primeiro pensei que tinha sido culpa de Errol. Quem é Errol? Nossa coruja. Ele é velhíssimo. Não seria a primeira vez que Desmaia ao fazer uma entrega. Então tentei pedir o Hermes emprestado. Quem? A coruja que mamãe e papai compraram para Percy quando ele foi nomeado monitor. Explicou Fred do banco da frente. Mas Percy não quis me emprestar. Disse que precisava dele. Percy anda se comportando de forma muito estranha este verão. Disse Jorge franzindo a testa. E tem despachado um bocado de cartas e passado um tempão trancado no quarto. Quero dizer, tem limite o número de vezes que a pessoa pode querer dar brilho num distintivo de monitor. Você está se afastando demais para o oeste, Fred, acrescentou apontando a bússola no painel do carro. Fred corrigiu o rumo girando o volante. E seu pai sabe que você está dirigindo o carro? Perguntou Harry já adivinhando a resposta. Ah não, disse Rony. Ele teve que trabalhar hoje à noite. Com sorte conseguiremos guardar o carro de volta na garagem antes que mamãe note que saímos com ele. Afinal, o que é que seu pai faz no Ministério da Magia? Ele trabalha no departamento mais monótono de todos, disse Rony. O do controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. O quê? Tratam do feitiço lançado em objetos feitos pelos trouxas, sabe? No caso de acabarem indo parar numa loja ou numa casa de trouxas. Como no ano passado, uma velha bruxa morreu e o seu serviço de chá foi vendido a uma loja de antiguidades. Uma mulher trouxa comprou o serviço, levou para casa e tentou servir chá aos amigos. Foi um pesadelo. Papai ficou trabalhando depois do expediente durante semanas. O que aconteceu? O bule de chá endoidou e espirrou chá fervendo para todo lado e um homem foi parar no hospital com as pinças de açúcar presas no nariz. Papai quase ficou louco. Só existe ele e um velho bruxo chamado Perkins no escritório e os dois tiveram que usar feitiços para apagar lembranças e outros tipos de recursos para abafar o caso. Mas o seu pai, este carro, Fred riu. É, papai é doido por tudo que os trouxas produzem. Nosso barraco de ferramentas é cheio de coisas de trouxas. Ele desmonta um objeto em feitiça e torna a montá-lo. Se ele revistasse a nossa casa, teria que se dar ordem de prisão. Mamãe fica danada. Aquela é a estrada principal, disse Jorge, espiando para baixo pelo parabrisa. Estaremos lá em dez minutos. Antes assim, já está clareando. Uma ligeira claridade rosada tornava-se visível na linha do horizonte a leste. Fred fez o carro baixar um pouco e Harry viu uma colcha de retalhos feita de campos e arvoredos. Moramos um pouquinho fora da cidade, disse Jorge. Ottery St. Catpole. O carro voador continuava a descer. A auréola escarlate do sol agora brilhava por entre as árvores. Pousamos, exclamou Fred quando, com um ligeiro solavanco, eles tocaram o chão. Tinham pousado ao lado de uma garagem desmantelada num pequeno quintal e Harry olhou pela primeira vez para a casa de Rony. Parecia ter sido no passado um grande chiqueiro de pedra, a que foram acrescentando cômodos aqui e ali até ela atingir vários andares e era tão torta que parecia ser sustentada por mágica. O que Harry lembrou a si mesmo era provável. Quatro ou cinco chaminés estavam encarrapitadas no alto do telhado vermelho. Em um letreiro torto enfiado no chão, próximo à entrada, lia-se a toca. Em volta da porta de entrada abontoava-se uma variedade de botas de borracha e um caldeirão muito enferrujado. Várias galinhas castanhas e gordas ciscavam pelo quintal. Não é muita coisa, disse Rony. É maravilhosa, comentou Harry feliz, pensando na rua dos alfeneiros. Eles desembarcaram do carro. Agora vamos subir muito quietinhos, recomendou Fred e esperar mamãe nos chamar para tomar o café da manhã. Então, Rony, você desce correndo e diz, mamãe, olha só quem apareceu durante a noite e ela vai ficar contente de ver o Harry e ninguém vai precisar saber que saímos voando no carro. Certo, concordou Rony. Vamos, Harry, eu durmo no... no alto. O rosto de Rony ganhou um tom verde esquisito. Seus olhos se fixaram na casa. Os outros três se viraram. A senhora Weasley vinha atravessando o quintal, espantando galinhas e para uma senhora baixa, gorducha, de rosto bondoso, era incrível como estava parecendo um tigre de dentes de sabre. Ah, exclamou Fred, essa não, exclamou Jorge. A senhora Weasley parou diante deles, as mãos nos quadris, olhando de uma cara culpada para a outra. Vestia um avental florido com uma varinha saindo pela borda do bolso. Muito bem, disse ela. Bom dia, mamãe, disse Jorge, no que ele audivelmente pensou que era uma voz lampeira e cativante. Vocês fazem ideia da preocupação que tive? Perguntou a senhora Weasley num sussurro letal. Desculpe, mamãe, mas sabe, tínhamos que... Os três filhos da senhora Weasley eram mais altos do que ela, mas encolheram à medida que a raiva da mãe ia desabando sobre eles. As camas vazias, nenhum bilhete, o carro desaparecido, podia ter batido, louca de preocupação. Vocês se importaram? Nunca em minha vida, esperem até seu pai voltar. Nunca tivemos problemas assim com o Gui, nem com o Carlinhos, nem com o Percy. O Percy perfeito, resmungou Fred. Vocês podiam se mirar no exemplo do Percy, derrou a senhora Weasley metendo o dedo no peito de Fred. Vocês podiam ter morrido, podiam ter sido vistos, podiam ter feito seu pai perder o emprego. Parecia que o sermão estava durando horas. A senhora Weasley ficou rouca de tanto gritar até se virar para Harry, que recuou. Estou muito contente em vê-lo, Harry, querido, disse ela. Entre, venha tomar café. Deu meia volta e entrou em casa. E Harry, depois de lançar um olhar nervoso a Rony, que acenou com a cabeça animando-o, acompanhou-a. A cozinha era pequena e um tanto apertada. Havia ao centro uma mesa de madeira muito escovada e cadeiras, e Harry se sentou na beirada de uma, espiando à sua volta. Nunca estivera numa casa de bruxos antes. O relógio na parede em frente só tinha um ponteiro e nenhum número. Havia escritas em torno do mostrador coisas assim, hora de fazer chá, hora de dar comida às galinhas e você está atrasado. Havia livros arrumados em fileiras triplas sobre o console da lareira, livros com títulos do gênero em feitiço e o seu próprio queijo, feitiço no forno e festas de um minuto, um encantamento. E, a não ser que os ouvidos de Harry o enganassem, o velho rádio ao lado da via acabara de anunciar que o próximo programa era Hora de Encantos com a popular cantora-bruxa Celestina Warbeck. A senhora Weasley batia pratos e panelas preparando o café da manhã um pouco a esmo, lançando olhares feios aos filhos enquanto atirava salsichas na frigideira. De vez em quando, resmungava coisas como não sei o que estavam pensando e eu nunca teria acreditado. Não estou culpando você, querido, ela tranquilizou Harry, servindo oito ou nove salsichas no prato dele. Arthur e eu estivemos preocupados com você também. Ainda na outra noite, estávamos falando que iríamos buscá-lo pessoalmente se você não escrevesse a Rony até sexta-feira. Mas, francamente, ela agora acrescentava três ovos fritos às salsichas. Atravessar metade do país em um carro ilegal, vocês podiam ter sido vistos. Ela acenou a varinha displicentemente em direção dos pratos na pia, que começaram a se lavar, entrechocando-se de leve ao fundo. Estava nublado, mamãe, exclamou Fred. Você fique de boca fechada enquanto come, ralhou a senhora Weasley. Estavam matando ele de fome, mamãe, disse Jorge. E você, disse a senhora Weasley, mas foi com uma expressão ligeiramente mais branda que ela começou a cortar e passar manteiga no pão para Harry. Naquele momento, surgiu uma distração sob a forma de uma figura pequena, de cabelos vermelhos, que vestia uma longa camisola e apareceu na cozinha, deu um gritinho e saiu correndo outra vez. Gina, disse Rony baixinho para Harry, minha irmã, andou falando em você o verão inteiro. É, ela vai querer o seu autógrafo, Harry, disse Fred com um sorriso, mas viu que a mãe o olhava e baixou o rosto para o prato, calando-se. Nada mais foi dito até os quatro pratos ficarem limpos, o que levou um tempo surpreendentemente breve. Puts, estou cansado, bocejou Fred, pousando finalmente a faca e o garfo. Acho que vou me deitar e... Não vai não, retrucou a senhora Weasley. A culpa foi sua se ficou a noite toda acordado. Você vai desgnomizar o jardim para mim. Eles estão ficando completamente rebeldes outra vez. Ah, mamãe! E vocês dois, disse ela, olhando feio para Rony e Fred. Você pode ir se deitar, querido, acrescentou dirigindo-se a Harry. Você não pediu a eles para voarem naquele carro infernal. Mas Harry, que se sentia completamente acordado, disse depressa. Vou ajudar o Rony. Nunca vi fazer uma desgnomização. É muito gentil de sua parte, querido, mas é trabalho monótono, disse a senhora Weasley. Agora vamos ver o que Lockhart tem a dizer sobre o assunto. Ela puxou um livro pesado de cima do console. Jorge gemeu. Mamãe, nós sabemos como desgnomizar um jardim. Harry espiou a capa do livro da senhora Weasley. Escritas na capa em arabescos dourados, havia as palavras Guia de pragas domésticas de Gilderoy Lockhart. Havia na capa uma grande foto de um bruxo bonitão de cabelos louros ondulados e olhos azuis muito vivos. Como sempre, no mundo dos bruxos, a foto se mexia. O bruxo, que Harry supunha que fosse o tal Guilheroy Lockhart, não parava de piscar, muito animado para todos. Ah, ele é um assombro, disse a mãe. Conhece bem as pragas domésticas. É um livro maravilhoso. Mamãe tem um xodó por ele, disse Fred num sussurro muito audível. Não seja ridículo, Fred, retorquiu a senhora Weasley, o rosto muito corado. Está bem, se vocês acham que sabem mais do que Lockhart, podem ir fazer o trabalho, mas tenho pena de vocês se tiver sobrado um único gnomo naquele jardim quando eu sair para inspecioná-lo. Aos bocejos e resmungos, os Weasleys saíram se arrastando com Harry em sua cola. O jardim era grande e, aos olhos de Harry, exatamente como um jardim devia ser. Os Dursley não teriam gostado. Havia muito mato e a grama precisava ser aparada. Mas havia árvores nodosas a toda a volta dos muros, plantas que Harry nunca vira saindo de cada canteiro e um grande tanque de águas verdosas cheio de sapos. Os trouxas também têm gnomos de jardim, sabe? Harry contou a Rony quando cruzavam o gramado. Sei, já vi aquelas coisas que eles acham que são gnomos, disse Rony, com o corpo dobrado e a cabeça enfiada num pé de peônias, como papais noéis baixinhos e gordinhos segurando varas de pescar. Ouviram um ruído de alguém se debatendo violentamente. O pé de peônia estremeceu e Rony se levantou. Isto é um gnomo, disse Sério. Tire as mãos de cima de mim, tire as mãos de cima de mim, guinchou o gnomo. De certo, não parecia nada com um Papai Noel. Era pequeno, a pele parecia um couro, a cabeçorra cheia de calombo sicareca, igualzinha a uma batata. Rony segurou-o à distância enquanto o gnomo o chutava com os pezinhos calosos. O garoto o agarrou pelos tornozelos e o virou de cabeça para baixo. Isto é o que a gente tem que fazer, explicou, e ergueu o gnomo acima da cabeça. Tire as mãos de mim, e começou a rodá-lo em grandes círculos como se fosse laçar um boi. Ao ver a cara de espanto de Harry, Rony acrescentou, Isto não machuca, você só precisa deixá-los bem tontos para não poderem encontrar o caminho de volta para as tocas de gnomos. Ele soltou os tornozelos do gnomo, que voou uns seis metros para o alto e caiu com um baque surdo no campo do outro lado da sebe. Lamentável, exclamou Fred, aposto que posso atirar o meu bem além daquele toco de árfore. Harry aprendeu depressa a não sentir muita pena dos gnomos. Resolveu simplesmente deixar cair por cima da sebe o primeiro que pegou, mas o gnomo, pressentido fraqueza, enterrou os dentes afiados como navalhas no seu dedo e Harry teve muito trabalho para sacudi-lo longe, até que... Uau, Harry, esse deve ter caído a uns 15 metros. O ar não tardou a ficar coalhado de gnomos voadores. Está vendo? Eles não são muito inteligentes, disse George, agarrando cinco ou seis gnomos de uma vez. Na hora que descobrem que está havendo uma desgnomização, aparecem correndo para dar uma espiada. Era de se esperar que já tivessem aprendido a ficar quietos. Logo, os gnomos atirados no campo começaram a se afastar em uma linha descontínua, os ombrinhos curvados. Eles vão voltar, disse Rony enquanto observavam os gnomos desaparecerem na sebe do outro lado do campo. Eles adoram isso aqui. Papai é muito mole com eles. Acha que são engraçados. Naquele instante, a porta de entrada bateu. Ele voltou, disse George. Papai está em casa. Os garotos atravessaram correndo o jardim e entraram em casa. O Sr. Weasley estava largado numa cadeira da cozinha sem óculos e de olhos fechados. Era um homem magro, começando a ficar careca, mas o pouco cabelo que tinha era ruivo como o dos filhos. Usava vestes verdes e longas que estavam empoeiradas e amarrotadas da viagem. Que noite! murmurou, tateando a procura do bule de chá enquanto todos se sentaram à sua volta. Nove batidas! Nove! E o velho mundungus Fletcher ainda tentou me lançar um feitiço quando eu estava de costas. O Sr. Weasley tomou um longo gole de chá e suspirou. Encontrou alguma coisa, papai? Perguntou Fred ansioso. Só encontrei umas chaves para portas que encolhem e uma chaleira que morde, bocejou o Sr. Weasley. Houve algumas ocorrências feias, mas não foram no meu departamento. Mortlake foi levado para interrogatório sobre umas doninhas muito esquisitas, mas isto foi com a comissão de feitiços experimentais, graças a Deus. Mas por que alguém ia se dar o trabalho de fazer chaves que encolhem? Perguntou Jorge. Só para aborrecer os trouxas, suspirou o Sr. Weasley. Vendem a eles uma chave que encolhe até desaparecer, de modo que nunca conseguem encontrá-la quando precisam. É claro que é muito difícil processar alguém porque nenhum trouxa vai admitir que a chave dele não para de encolher, insistem que vivem a perdê-las. Deus os abençoe, eles vão a extremos para fingir que magia não existe, mesmo que esteja no nariz deles. Mas as coisas que o nosso pessoal anda enfeitiçando, vocês não iriam acreditar. Como carros, por exemplo? A Sra. Weasley aparecera, empunhando um longo atiçador como uma espada. Os olhos do Sr. Weasley se arregalaram. Ele olhou com um cara de culpa para a mulher. Carros, mole querida? É, Arthur, carros, disse a Sra. Weasley, os olhos faiscando. Imagine só um bruxo comprar um carro velho e enferrujado e dizer à mulher que só quer desmontá-lo para ver como funciona quando, na realidade, o enfeitiçou para fazê-lo voar. O Sr. Weasley piscou os olhos. Bom, querida, acho que você vai descobrir que ele estava agindo dentro da lei quando fez isso, mesmo que, tivesse agido melhor se, tivesse contado verdade à mulher. Há um furo na lei, você vai descobrir, desde que ele não tivesse intenção de voar no carro, o fato de que o carro poderia voar, não. Arthur Weasley, você providenciou para que houvesse um furo nessa lei quando a escreveu, gritou a Sra. Weasley. Só para você poder continuar a se distrair com aquela lixaria dos trouxas no seu barraco. E, para sua informação, Harry chegou hoje de manhã naquele carro que você não tinha intenção de fazer voar. Harry? exclamou o Sr. Weasley sem entender. Que Harry? Ele olhou à volta, viu Harry e deu um salto. Deus do céu, é Harry Potter? Muito prazer em conhecê-lo. Rony tem falado tanto, hein? Os seus filhos foram naquele carro até a casa de Harry e voltaram de lá ontem à noite, gritou a Sra. Weasley. Que é que você me diz disso, hein? Vocês fizeram mesmo isso? Perguntou o Sr. Weasley, ansioso. E o carro voou bem? Eu... Eu quero dizer, gaguejou enquanto voavam faíscas dos olhos da Sra. Weasley, que isso foi muito errado, meninos, muito errado mesmo. Vamos deixar eles discutirem, Rony sussurrou para Harry quando a Sra. Weasley inchou como um sapo-boi. Vamos, vou lhe mostrar o meu quarto. Os dois saíram discretamente da cozinha e seguiram por um corredor estreito até uma escada irregular que subia em zigue-zague pela casa. No terceiro patamar, havia uma porta entreaberta. Harry vislumbrou dois grandes olhos castanhos e vivos que o espiavam antes da porta fechar com um clique. Gina, explicou Rony, Você não sabe como é estranho ela estar tão tímida. Normalmente, ela nunca para de falar. Eles subiram mais dois lances e chegaram a uma porta com a tinta descascada e uma pequena placa onde se lia. Quarto do Ronald. Harry entrou, a cabeça quase tocando no teto inclinado e piscou os olhos. Era como entrar num forno. Quase tudo no quarto de Rony era de um tom violentamente laranja. A colcha da cama, as paredes e até o teto. Então, Harry percebeu que Rony tinha coberto praticamente cada centímetro do papel de parede gasto com pôsteres dos mesmos sete bruxos e bruxas, todos usando vestes laranja vivo, segurando vassouras e acenando com animação. O seu time de quadribol? Perguntou Harry. O Chudley Cannons, disse Rony, apontando para a colcha laranja, que exibia um brasão com dois enormes seis pretos e uma bala de canhão em movimento. Nono lugar na divisão. Os livros escolares de feitiçaria que pertenciam a Rony estavam empilhados de qualquer jeito num canto, junto com um monte de histórias em quadrinhos que pareciam conter a mesma tira. As aventuras de Martin Meigs, o trouxa pirato. A varinha de condão de Rony estava em cima de um aquário cheio de ovas de rã no peitorio da janela ao lado do seu rato cinzento e gordo, o Perebas, que tirava um cochilo numa nesga de sol. Harry pulou por cima de um baralho de cartas autoembaralhantes que estava no chão e espiou pela janelinha. No campo, lá embaixo, ele viu uma turma de gnomos que voltavam sorrateiros um a um pela cerca dos Weasley. Depois, virou-se para olhar Rony, que o observava quase nervoso, como se esperasse ouvir sua opinião. É meio pequeno, disse Rony depressa. Nada como aquele quarto que você tinha na casa dos trouxas. E estou bem debaixo do vampiro no sótão, sempre batendo nos canos e gemendo. Mas Harry, com um grande sorriso, disse, Esta é a melhor casa que já visitei. As orelhas de Rony ficaram vermelhas. Capítulo 4 Na Floreios e Burrões A vida na toca era a mais diferente possível da vida na rua dos alveneiros. Os Dursley gostavam de tudo limpo e arrumado. A casa dos Weasley era cheia de coisas estranhas e inesperadas. Harry teve um choque na primeira vez que se mirou no espelho sobre o console da lareida da cozinha, pois o espelho gritou, Ponha a camisa para dentro, seu desleixado. O vampiro no sótão uivava e derrubava canos, sempre que sentia que a casa estava ficando demasiado quieta e as pequenas explosões que viam do quarto de Fred e Jorge eram consideradas perfeitamente normais. Porém, o que Harry achou mais fora do comum na vida em casa de Rony não foi o espelho falante nem o vampiro baterista, mas o fato de que todos pareciam gostar dele. A senhora Weasley se preocupava com o estado das meias dele e tentava forçá-lo a repetir a comida três vezes por refeição. O senhor Weasley gostava que Harry se sentasse ao lado dele, à mesa do jantar, para poder bombardeá-lo com perguntas sobre a vida com os trouxas, pedindo-lhe para explicar como funcionavam coisas como as tomadas e o correio postal. Fascinante! exclamou quando Harry lhe contou como se usava o telefone. Engenhoso, verdade, quantas maneiras os trouxas encontraram de viver sem o auxílio da magia. Harry recebeu notícias de Hogwarts numa bela manhã cerca de uma semana depois de chegar à toca. Ele e Rony desceram para tomar café e encontraram o senhor e a senhora Weasley e Gina já assentados à mesa da cozinha. No instante em que viu Harry, Gina, sem querer, derrubou a tigela de mingau no chão fazendo um estardalhaço. A garota parecia muito propensa a derrubar coisas sempre que Harry entrava. Ela mergulhou debaixo da mesa para apanhar a tigela e reapareceu com um rosto rubro como um sol poente. Harry, fingindo não notar, sentou-se e aceitou a torrada que a senhora Weasley lhe oferecia. Cartas da escola, disse o senhor Weasley, passando a Harry e Rony envelopes idênticos de pergaminho amarelado endereçados com tinta verde. Dumbledore já sabe que você está aqui, Harry. Ele não perde um detalhe àquele homem. Vocês dois também receberam, acrescentou ele, quando Fred e George entraram descontraídos ainda de pijamas. Durante alguns minutos, fez-se silêncio enquanto todos liam as cartas. A de Harry mandava-o tomar o expresso de Hogwarts como sempre na estação de King's Cross no dia 1º de setembro. Trazia também uma lista dos novos livros que ia precisar para o próximo ano letivo. Material para os alunos da 2ª série O livro Padrão de Feitiços 2ª série de Miranda Goshonk Como dominar um espírito agourento de Gilderoy Lockhart Como se divertir com vampiros de Gilderoy Lockhart Férias com bruxas malvadas de Gilderoy Lockhart Viagens com trasgos de Gilderoy Lockhart Excursões com vampiros de Gilderoy Lockhart Passeios com lobisomens de Gilderoy Lockhart Um ano com o Yeti de Gilderoy Lockhart Fred, que terminara de ler a lista deu uma espiada na de Harry Mandaram você comprar todos os livros de Lockhart também admirou-se O novo professor de defesa contra as artes das trevas deve ser fã dele aposto que é uma bruxa Ao dizer isto o olhar de Fred cruzou com o de sua mãe e ele rapidamente voltou a atenção para sua geleia Esse material não vai sair barato comentou Jorge lançando um olhar rápido aos pais Os livros de Lockhart são bem carinhos Daremos um jeito disse a senhora Weasley embora tivesse a expressão preocupada Espero poder comprar a maioria do material de Gina de segunda mão Ah, você vai entrar para Hogwarts este ano? Perguntou Harry a Gina Ela confirmou com a cabeça corando até a raiz dos cabelos flamejantes e enfiou o cotovelo na manteigueira Felizmente ninguém viu exceto Harry porque naquele momento o irmão mais velho de Rony Percy entrou na cozinha Já estava vestido o distintivo de monitor em Hogwarts preso no suéter sem mangas Dia disse Percy animado Lindo dia Sentou-se na única cadeira desocupada mas quase imediatamente levantou-se de um salto erguendo do assento um espanador de penas cinzentas que parecia estar na muda Pelo menos foi isso que Harry pensou que fosse até ver que a coisa respirava Arrow exclamou Rony recolhendo a coruja inerte da mão de Percy e extraindo uma carta que ela trazia presa sob a asa Finalmente chegou a resposta de Hermione Escrevi a ela avisando que íamos tentar salvar você dos Dursley Ele levou Arrow até um poleiro na porta dos fundos e tentou fazê-lo encarrapitar-se mas a coruja tornou-a desmontar Por isso Rony a deitou na tábua de escorrer resmungando Patético Em seguida ele abriu a carta de Mione e leu-a em voz alta Queridos Rony e Harry se estiver aí Espero que tudo tenha corrido bem que Harry esteja bem e que você não tenha feito nada ilegal para tirá-lo de lá Rony porque isso criaria problemas para o Harry também Tenho estado realmente preocupada e se Harry estiver bem por favor mande-me dizer logo mas talvez seja melhor usar outra coruja porque acho que mais uma entrega talvez mate essa aí Estou muito ocupada estudando é claro Como é que pode? exclamou Rony horrorizado Estamos de férias E vamos a Londres na próxima quarta-feira comprar os livros novos porque não nos encontramos no Beco Diagonal Mande notícias do que está acontecendo assim que puder Afetuosamente Mione Bom isso se encaixa perfeitamente Podemos ir comprar todo o material de vocês também disse a senhora Weasley começando a tirar a mesa O que é que vocês estão planejando fazer hoje? Harry, Rony Fred e Jorge estavam pensando em subir o morro até um pequeno prado que pertencia aos Weasley Era cercado de árvores que bloqueavam a visão da cidadezinha embaixo o que significava que podiam praticar quadribol lá desde que não voassem muito alto Não podiam usar bolas de quadribol de verdade pois seria difícil explicar se escapulissem e sobrevoassem a cidade Em vez disso atiravam maçãs uns para os outros Revezaram-se para montar a Nimbus 2000 de Harry que era sem nenhum favor a melhor vassoura A velha shooting star de Rony muitas vezes perdia na corrida para as borboletas que apareciam Cinco minutos depois os garotos estavam subindo o morro as vassouras nos ombros Tinham perguntado a Percy se queria acompanhá-los mas ele respondera que estava ocupado Harry até ali só tinha visto Percy as refeições ele passava o resto do tempo trancado no quarto Gostaria de saber o que ele está aprontando disse Fred franzindo a testa está tão mutado o resultado das provas dele chegou um dia antes de você 12 noms e ele nem cantou vitória Níveis ordinários em magia explicou George vendo o olhar intrigado de Harry Gui recebeu 12 também se não nos cuidarmos vamos ter outro monitor-chefe na família acho que não iríamos suportar a vergonha Gui era o filho mais velho dos Weasley ele e o irmão logo abaixo Carlinhos já tinham terminado Hogwarts Harry nunca vira nenhum dos dois mas sabia que Carlinhos estava na Romênia estudando dragões e Gui no Egito trabalhando no banco dos bruxos o gringotes não sei como mamãe e papai vão poder comprar todo o nosso material escolar este ano disse George depois de algum tempo cinco conjuntos de livros do Lockhart e Gina precisa de vestes uma varinha e todo o resto Harry não disse nada sentiu-se um pouco constrangido guardado no cofre subterrâneo do banco de gringotes em Londres havia uma pequena fortuna que seus pais lhe haviam deixado naturalmente era somente no mundo dos bruxos que ele tinha dinheiro não se podia usar galeões sequels e nooks em lojas de trouxas ele nunca mencionara aos Dursley sua conta no banco de gringotes pois achava que o horror que eles tinham a magia não se estenderia a um montão de ouro a senhora Weasley acordou-os bem cedo na quarta-feira seguinte depois de comerem rapidamente uma dúzia de sanduíches de bacon cada um eles vestiram os casacos e a senhora Weasley apanhou um vaso de flor no console da cozinha e espiou dentro dele estamos com o estoque baixo Arthur suspirou teremos que comprar mais hoje ah muito bem hóspedes primeiro pode começar Harry querido e ela lhe ofereceu o vaso de flor Harry olhou para os Weasley que o observavam que é que eu tenho que fazer gaguejou ele nunca viajou com pó de flu disse Rony de repente desculpe Harry eu me esqueci nunca admirou-se o senhor Weasley mas como foi que você chegou ao beco diagonal para comprar seu material escolar no ano passado fui de metrô verdade exclamou o senhor Weasley animado havia escapadas rolantes como é que agora não Arthur disse a senhora Weasley o pó de flu é muito mais rápido querido mas meu Deus se você nunca o usou antes ele vai conseguir mamãe disse Fred Harry observe a gente primeiro Fred apanhou uma pitada de pó brilhante no vaso de flor foi até a lareira e atirou o pó no fogo com um rugido as chamas ficaram verde esmeralda e mais altas do que Fred que entrou nelas e gritou beco diagonal e desapareceu você precisa falar bem claro querido disse a senhora Weasley a Harry quando Jorge mergulhou a mão no vaso e se certifique se está saindo na grade certa na o que certa perguntou Harry nervoso enquanto as chamas rugiam e arrebatavam Jorge de vista bem há um número enorme de lareiras de bruxos para você escolher sabe mas se você falar com clareza ele vai acertar Molly não se preocupe disse o senhor Weasley servindo-se de pó de flu também mas querido se ele se perder como é que iríamos explicar a tia e ao tio dele eles não se importariam tranquilizou a Harry Duda ia achar que teria sido uma piada genial se eu me perdesse dentro de uma lareira não se preocupe bem está bem você vai depois de Arthur disse a senhora Weasley agora quando entrar no fogo diga aonde vai e mantenha os cotovelos colados ao corpo aconselhou Ronnie e os olhos fechados recomendou a senhora Weasley a fuligem não se mexa disse Ronnie ou pode acabar caindo na lareira errada mas cuidado para não entrar em pânico e sair antes da hora espere até ver Fred e George Harry fazendo força para guardar tudo isso na cabeça apanhou uma pitada de pó de flu e avançou até a beira do fogo inspirou profundamente lançou o pó nas chamas e entrou o fogo lhe lembrou uma brisa morna ele abriu a boca e imediatamente engoliu um monte de cinzas quentes beco diagonal tossiu a sensação era de que estava sendo sugado por um enorme ralo ele parecia estar girando muito rápido o rugido em seus ouvidos era ensurdecedor e tentou manter os olhos abertos mas o rodopio das chamas verdes lhe dera enjoo uma coisa uma coisa dura bateu no seu cotovelo e ele o prendeu com firmeza junto ao corpo sempre girando agora a sensação era de mãos geladas esbofeteando seu rosto apertando os olhos por trás dos óculos ele viu uma sucessão de lareiras indistintas e relances de aposentos além os sanduíches de bacon reviravam em sua barriga ele tornou a fechar os olhos desejando que aquilo parasse e então caiu de cara no chão em cima de uma pedra fria e sentiu a ponte dos óculos se partir tonto e machucado coberto de fuligem ele se levantou desajeitado segurando os óculos partidos na frente dos olhos estava totalmente sozinho mas onde estava ele não fazia ideia só sabia dizer que estava de pé numa lareira de pedra em um lugar que parecia ser uma loja de bruxo grande e mal iluminada mas nada que havia ali tinha a menor probabilidade de aparecer numa lista de material escolar de Hogwarts um mostruário próximo continha uma mão murcha em cima de uma almofada um baralho manchado de sangue e um olho de vidro arregalado máscaras diabólicas o espiavam das paredes uma variedade de ossos humanos jazia sobre o balcão e instrumentos pontiagudos e enferrujados pendiam do teto e o que era pior a rua estreita e escura que Harry via pela vitrine empoeirada da loja decididamente não era beco diagonal quanto mais cedo saísse dali melhor com o nariz ainda doendo por causa da batida na lareira Harry se encaminhou depressa e silenciosamente para a porta mas antes que cobrisse metade da distância duas pessoas apareceram do outro lado da vitrine e uma delas era a última pessoa que Harry queria encontrar estando perdido coberto de foligem com os óculos partidos Draco Malfoy Harry olhou depressa a toda a volta e viu um grande armário preto à esquerda correu para ele e se fechou dentro deixando apenas uma frestinha na porta para espiar segundos depois uma cineta tocou e Malfoy entrou na loja o homem que entrou atrás dele só podia ser o pai tinha a mesma cara fina e pontuda e olhos idênticos frios e cinzentos o senhor Malfoy andou pela loja examinando descansadamente os objetos expostos e tocou uma campainha em cima do balcão antes de se virar para o filho e dizer não toquem nada Draco Malfoy que esticara a mão para o olho de vidro retrucou pensei que você ia me comprar um presente eu disse que ia lhe comprar uma vassoura de corrida disse o pai tamborilando no balcão de que me serve uma vassoura se não faço parte do time da casa respondeu Malfoy com a cara amarrada Harry Potter ganhou uma Nimbus 2000 no ano passado permissão especial de Dumbledore para ele poder jogar pela Grifinória ele nem é tão bom assim só que é famoso famoso por ter uma cicatriz idiota na testa Malfoy se abaixou para examinar uma prateleira cheia de crânios todo mundo acha que ele é tão sabido o maravilhoso Potter com sua cicatriz e sua vassoura você já me contou isso no mínimo dez vezes disse o senhor Malfoy com um olhar de censura para o filho e gostaria de lembrar-lhe que não é prudente demonstrar que não gosta de Harry Potter não quando a maioria do nosso povo acha que ele é o herói que fez o Lorde das trevas desaparecer ah senhor Borgin um homem curvado aparecerá atrás do balcão alisando os cabelos untados de óleo para afastá-los do rosto senhor Malfoy que prazer revê-lo disse o senhor Borgin untuoso como os seus cabelos encantado e o jovem Malfoy também encantado em que posso servi-los preciso lhes mostrar chegou hoje e a um preço muito módico não vou comprar nada hoje senhor Borgin vou vender disse o senhor Malfoy vender? o sorriso se embaçou levemente no rosto do senhor Borgin o senhor ouviu falar é claro que o ministério está fazendo mais blitz disse o senhor Malfoy puxando um rolo de pergaminho do bolso interno do casaco e desenrolando-o para o senhor Borgin ler tenho em casa uns ah objetos que poderiam me causar embaraços se o ministério aparecesse o senhor Borgin encaixou um pincenê na ponte do nariz e percorreu a lista o ministério certamente não ousaria incomodá-lo não é meu senhor? o senhor Malfoy crispou os lábios até agora não me visitaram o nome Malfoy ainda impõe um certo respeito mas o ministério está ficando cada vez mais intrometido há boatos de uma nova lei de proteção aos trouxas com certeza aquele bobalhão pulguento apreciador de trouxas Arthur Weasley está por trás disso Harry sentiu uma onda escaldante de raiva e como vê alguns desses venenos poderiam fazer parecer compreendo meu senhor naturalmente disse o senhor Borgin deixe-me ver pode-me dar aquilo? interrompeu Draco apontando para a mão murcha sobre a almofada ah a mão da glória disse o senhor Borgin abandonando a lista de Malfoy e correndo para perto de Draco ponha-lhe uma vela e ela dá luz apenas a quem a segura a melhor amiga dos ladrões e saqueadores o seu filho tem ótimo gosto meu senhor espero que o meu filho venha a ser mais do que um ladrão ou um saqueador Borgin disse o senhor Malfoy com frieza ao que o senhor Borgin respondeu depressa sem ofensa meu senhor não tive intenção de ofender mas se as notas dele não melhorarem disse o senhor Malfoy com maior frieza ainda pode ser que ele realmente só tenha talento para isto não é minha culpa retrucou Draco todos os professores têm alunos preferidos aquela Hermione Granger pensei que você sentiria vergonha se uma menina que nem pertence à família de bruxos passasse a sua frente em todos os exames comentou com rispidez o senhor Malfoy ah exclamou Harry baixinho satisfeito de ver Draco com o cara de quem está ao mesmo tempo envergonhado e aborrecido é a mesma coisa em toda parte disse o senhor Borgin com sua voz untuosa ter sangue de bruxo conta cada vez menos em toda parte não para mim respondeu o senhor Malfoy com as narinas tremendo não meu senhor nem para mim disse o senhor Borgin fazendo uma grande referência neste caso talvez possamos voltar à minha lista disse o senhor Malfoy rispidamente estou com um pouco de pressa Borgin tenho negócios importantes a tratar hoje em outro lugar os dois começaram a barganhar Harry observou nervoso que Draco se aproximava cada vez mais do lugar em que ele estava escondido examinando os objetos à venda Draco parou para examinar um grande rolo de corda de enforcar e para ler rindo o cartão colocado em um magnífico colar de opalas cuidado não toque amaldiçoado tirou a vida de 19 donos trouxas até hoje Draco se virou e notou o armário bem em frente adiantou-se esticou a mão para o puxador e fechado disse o senhor Malfoy ao balcão vamos Draco Harry enxugou a testa na manga ao ver Draco se afastar bom dia para o senhor senhor Borgin aguardo-o amanhã em casa para apanhar a mercadoria no instante em que a porta se fechou o senhor Borgin abandonou seus modos untuosos bom dia para o senhor senhor Malfoy e se as histórias que correm forem verdadeiras o senhor não me vendeu metade do que tem escondido em sua casa e continuando a resmungar ameaçador o senhor Borgin desapareceu no quarto dos fundos Harry esperou um pouco caso ele voltasse e em seguida o mais silenciosamente que pôde saiu do armário passou pelos mostruários de vidro e saiu pela porta afora Harry olhou para os lados segurando os óculos partidos saíra em uma roela sombria que parecia totalmente ocupada por lojas que se dedicavam às artes das trevas a que ele acabara de deixar a Borgin e Burks parecia ser a maior mas em frente havia uma grande coleção de cabeças gívaras na vitrine e duas portas abaixo uma enorme gaiola pululava com gigantescas aranhas negras dois bruxos mal vestidos o observavam da sombra de um portal cochichando entre si apreensivo Harry saiu caminhando tentando segurar os óculos no lugar e esperando sem muita esperança conseguir encontrar uma saída daquele lugar uma velha placa de madeira pendurada acima de uma loja que vendia velas envenenadas informava que ele se encontrava na travessa do tranco isto não adiantou muito pois Harry nunca ouvira falar naquele lugar imaginou que talvez não tivesse falado com bastante clareza ao entrar na lareira dos Weasley porque tinha a boca cheia de cinzas pensou no que fazer tentando ficar calmo não está perdido está querido disse uma voz ao seu ouvido assustando-o uma bruxa idosa estava ao lado dele segurando uma bandeja com objetos que se pareciam horrivelmente com unhas humanas ela riu dele mostrando dentes cobertos de limo Harry recuou estou bem obrigado disse só estou Harry o que você está fazendo aqui o coração de Harry deu um salto o da bruxa também as unhas cascatearam por cima dos seus pés e ela começou a xingar ao mesmo tempo que a forma maciça de Hagrid o guarda-caças de Hogwarts veio se aproximando em grandes passadas seus olhinhos de besouros negros faiscando por cima da barba arrepiada Hagrid exclamou Harry revelando alívio na voz rouca eu me perdi pó de flu Hagrid agarrou Harry pela nuca e afastou-o da bruxa derrubando a bandeja que ela levava o guincho que ela soltou acompanhou-os durante todo o trajeto pelas ruelas tortuosas até tornarem a ver a luz do sol Harry divisou à distância um edifício de mármore muito branco que já conhecia o banco de gringotes Hagrid o levara direto ao beco diagonal você está horrível exclamou Hagrid espanando a fuligem que cobria Harry com tanta força que quase o derrubou numa barriga de bosta de dragão à porta da farmácia se esquivando pela travessa do tranco não sei não um lugar suspeito Harry não quero que ninguém o veja lá isso eu percebi disse Harry abaixando-se quando Hagrid fez menção de espaná-lo outra vez eu lhe falei eu me perdi e o que é que você estava fazendo lá eu estava procurando repelente para lesmas carnívoras rosnou Hagrid elas estão acabando com os repolhos da escola você não está sozinho estou na casa dos Weasley mas nos separamos explicou Harry tenho que encontrá-los os dois começaram a descer a rua juntos por que é que você nunca respondeu as minhas cartas perguntou Hagrid a Harry enquanto caminhavam o garoto tinha que dar três passos para cada passada das enormes botas de Hagrid Harry explicou tudo sobre Dobby e os Dursley trouxas nojentos rosnou Hagrid se eu tivesse sabido Harry Harry aqui Harry ergueu os olhos e viu Hermione Granger parada no alto das escadas brancas de gringotes a garota desceu correndo ao encontro deles os cabelos castanhos e fartos esvoaçando para trás o que aconteceu com os seus óculos alô Hagrid ah que maravilha rever vocês vai entrar no gringotes Harry assim que eu encontrar os Weasley respondeu Harry você não vai ter que esperar muito disse Hagrid com um sorriso Harry e Hermione se viraram correndo pela rua cheia de gente vinham Rony Fred George Percy e o senhor Weasley Harry ofegou o senhor Weasley tivemos esperança de que você só tivesse ultrapassado uma grade de lareira ele enxugou a careca reluzente Molly está alucinada aí vem ela onde foi que você saiu perguntou Rony na travessa do tranco informou Hagrid de cara feia que ótimo exclamaram Fred e George juntos nunca nos deixaram entrar lá comentou Rony invejoso ainda bem rosnou Hagrid a senhora Weasley aproximava-se correndo a bolsa balançando loucamente em uma das mãos Gina agarrada a outra ah Harry ah meu querido você podia ter ido parar em qualquer lugar tomando fôlego ela tirou uma grande escova de roupas da bolsa e começou a escovar a fulizem que Hagrid não conseguira espanar o senhor Weasley apanhou os óculos de Harry deu-lhes uma batida com a varinha e os devolveu como se fossem novos bom tenho que ir andando disse Hagrid cuja mão era apertada pela senhora Weasley travessa do tranco se você não o tivesse encontrado Hagrid vejo vocês em Hogwarts e o guarda-caças se afastou a passos largos a cabeça e os ombros mais altos do que os de todo mundo na rua cheia adivinhem quem eu encontrei na Borginenburgs perguntou Harry a Rony e a Hermione enquanto subiam as escadas do Grincotes Malfoy e o pai dele Lúcio Malfoy comprou alguma coisa? perguntou o senhor Weasley sério logo atrás deles não ele estava vendendo então está preocupado comentou o senhor Weasley com cruel satisfação ah eu adoraria pegar Lúcio Malfoy por alguma coisa tenha cuidado Arthur disse a senhora Weasley com severidade quando eram cumprimentados pelo duende a porta do banco aquela família significa confusão não abocanhe mais do que você pode mastigar então você não acha que sou adversário para o Lúcio Malfoy? respondeu o senhor Weasley indignado mas foi distraído quase no mesmo instante pela visão dos pais de Hermione que estavam parados nervosos no balcão que ia de uma ponta a outra do saguão de mármore esperando que Hermione os apresentasse mas vocês são trouxas exclamou o senhor Weasley encantado precisamos tomar um drink que é que tem aí? ah estão trocando dinheiro de trouxas mole olhe ele apontou excitado para as notas de 10 libras na mão do senhor Granger te encontro lá no fundo disse Rony a Hermione quando os Weasley e Harry foram conduzidos aos cofres subterrâneos por outro duende de gringotes chegava-se aos cofres a bordo de vagonetes pilotados por doentes que os manobravam em alta velocidade por trilhos de bitola estreita através dos túneis subterrâneos do banco Harry curtiu a viagem vertiginosa até o cofre dos Weasley mas se sentiu muito mal muito pior do que se sentira na travessa do tranco quando eles o abriram havia uma pequena pilha de sequels de prata lá dentro e apenas um galeão de ouro a senhora Weasley tateou pelos cantos antes de varrer tudo para dentro da bolsa Harry se sentiu ainda pior quando chegaram ao seu cofre tentou bloquear a visão do conteúdo enquanto enfiava apressadamente mãos cheias de moedas em uma bolsa de couro de volta aos degraus de mármore eles se separaram Percy murmurou qualquer coisa sobre a necessidade de comprar uma pena nova Fred e George tinham visto um amigo de Hogwarts Lino Jordan a senhora Weasley e Gina iam a uma loja de vestes de segunda mão o senhor Weasley insistia em levar os Granger ao caldeirão furado para tomar um drink vamos nos encontrar na floreios e borrões dentro de uma hora para comprar o material escolar disse a senhora Weasley se afastando com Gina e nem pensar em entrar na travessa do tranco gritou ela para os gêmeos que seguiam na direção oposta Harry, Rony e Hermione caminharam pela rua tortuosa calçada de pedras a bolsa de ouro prata e bronze que retinia alegremente no bolso de Harry estava pedindo para ser gasta de modo que ele comprou três grandes sorvetes de morango e manteiga de amendoim que os três lamberam felizes enquanto subiam o beco examinando as vitrines fascinantes das lojas Rony admirou o cobiçoso um conjunto completo de vestes da grife Chudley Cannon na vitrine da artigos de qualidade para quadribol até que Hermione puxou os dois para irem comprar tinta e pergaminho na loja ao lado na Gamble & Japes jogos de magia eles encontraram Fred, Jorge e Lino Jordan que estavam fazendo um estoque de fogos de artifício doutor Feliz Buteiro que disparavam molhados e não aqueciam e num brechó cheio de varinhas quebradas balanças de latão empenadas e velhas capas manchadas de poções os garotos deram de cara com Percy profundamente absorto na leitura de um livro muito chato intitulado Monitores-chefes que se tornaram poderosos um estudo dos monitores-chefes de Hogwarts e suas carreiras leu Rony Alto na quarta capa parece fascinante deem-o fora disse Percy com rispidez é claro que ele é muito ambicioso o Percy já planejou tudo quer ser ministro da magia comentou Rony para Harry e Hermione em voz baixa quando deixaram o irmão sozinho uma hora depois eles rumaram para Floreios e Borrões não eram de maneira alguma os únicos que se dirigiam à livraria ao se aproximarem viram para sua surpresa uma quantidade de gente que se acotovelava a porta da loja tentando entrar a razão disso estava anunciada em uma grande faixa estendida nas janelas do primeiro andar Gilderoy Lockhart autografa sua autobiografia O Meu Eu Mágico hoje das 12h30 às 16h30 vamos poder conhecê-lo gritou Hermione esganiçada quero dizer ele é o autor de quase toda a nossa lista de livros a aglomeração parecia ser formada em sua maioria por bruxas mais ou menos da idade da senhora Weasley um bruxo de ar atarantado estava postado à porta dizendo calma por favor minhas senhoras não empurrem isso cuidado com os livros agora Harry, Rony e Hermione espremeram-se para entrar na loja uma longa fila serpeava até o fundo da loja onde Gilderoy Lockhart autografava seus livros cada um dos meninos apanhou um exemplar de O Livro Padrão dos Feitiços segunda série e se enfiaram sorrateiros no início da fila onde já aguardavam os outros meninos com o senhor e a senhora Weasley ah, chegaram que bom disse a senhora Weasley ela parecia ofegante e não parava de ajeitar os cabelos vamos vê-lo em um minuto aos poucos Gilderoy Lockhart se tornou visível sentado a uma mesa cercado de grandes cartazes com o próprio rosto todos piscando e exibindo dentes ofuscantes de tão brancos o verdadeiro Lockhart estava usando vestes azul-miosotes que combinavam a perfeição com os seus olhos seu chapéu cônico de bruxo se encaixava em um ângulo pimpão sobre os cabelos ondulados um homenzinho irritadiço dançava à sua volta tirando fotos com uma máquina enorme que soltava baforadas de fumaça púrpura a cada flash enseguecedor saia do caminho você aí rosnou ele para Rony recuando para se posicionar em um ângulo melhor trabalho para o profeta diário grande coisa disse Rony esfregando o pé que o fotógrafo pisara Gilderoy ouviu-o ergueu os olhos viu Rony e em seguida viu Harry Potter encarou-o então se levantou de um salto e decididamente gritou não pode ser Harry Potter a multidão se dividiu murmurando agitada Lockhart adiantou-se agarrou o braço de Harry e puxou-o para frente a multidão prorrompeu em aplausos a cara de Harry estava em fogo quando Lockhart apertou sua mão para o fotógrafo que batia fotos feito louco dispersando fumaça sobre os Weasley dê um belo sorriso Harry disse Lockhart por entre os dentes faiscantes juntos você e eu valemos uma primeira página quando ele finalmente soltou a mão de Harry o garoto mal conseguia sentir os dedos e tentou-se esgueirar para junto dos Weasley mas Lockhart passou um braço pelos seus ombros e segurou-o com firmeza ao seu lado minhas senhoras e meus senhores disse em voz alta ao mesmo tempo que pedia silêncio com um gesto que momento extraordinário este o momento perfeito para anunciar uma novidade que estou guardando só para mim há algum tempo quando o jovem Harry entrou na floreios e borrões hoje ele queria apenas comprar a minha autobiografia com a qual eu terei o prazer de presenteá-lo agora a multidão tornou a aplaudir ele não fazia ideia continuou Lockhart dando uma sacude dela em Harry que fez os óculos do menino escorregarem para a ponta do nariz que em breve estaria recebendo muito muito mais do que o meu livro o meu eu mágico ele e seus colegas irão receber o meu eu mágico em carne e osso sim senhoras e senhores tenho o grande prazer de anunciar que em setembro próximo irei assumir a função de professor de defesa contra as artes das trevas na escola de magia e bruxaria de Hogwarts a multidão deu vivas e bateu palmas e Harry se viu presenteado com as obras completas de Gilderoy Lockhart cambaleando sob o peso dos livros ele conseguiu fugir das luzes da ribalta para a periferia do salão onde Gina estava parada com seu novo caldeirão fique com eles murmurou Harry para a menina virando os livros no caldeirão eu vou comprar os meus aposto que você adorou isso não foi Potter disse uma voz que Harry não teve problema em reconhecer ele endireitou o corpo e se viu cara a cara com Draco Malfoy que exibiu o sorriso de desdém de sempre o famoso Harry Potter continuou Malfoy não consegue nem ir a uma livraria sem parar na primeira página do jornal deixe ele em paz ele nem queria isso disse Gina era a primeira vez que falava na frente de Harry e olhava feio para Malfoy Potter você arranjou uma namorada disse Malfoy arrastando as sílabas Gina ficou escarlate quando Rony e Hermione lutavam para chegar até eles sobraçando pilhas de livros de Lockhart ah é você exclamou Rony olhando para Malfoy como se ele fosse uma coisa desagradável grudada na sola do sapato aposto como ficou surpreso de ver Harry aqui hein não tão surpreso como estou de ver você numa loja Weasley retrucou Malfoy imagino que seus pais vão passar fome um mês para pagar todas essas compras Rony ficou tão vermelho quanto Gina largou os livros no caldeirão também e partiu para cima de Malfoy mas Harry e Hermione o agarraram pelo casaco Rony chamou o senhor Weasley que procurava se aproximar com Fred e Jorge que é que está fazendo está muito cheio aqui vamos para fora ora 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 Arthur Weasley era o senhor Malfoy estava parado com a mão no ombro de Draco com um sorriso de desdém igual ao do filho Lúcio disse o senhor Weasley dando um frio aceno com a cabeça muito trabalho no ministério ouvi dizer falou o senhor Malfoy todas aquelas blitz espero que estejam lhe pagando hora extra ele meteu a mão no caldeirão de Gina e tirou do meio dos livros de capa lustrosa de Lockhart um exemplar muito antigo e surrado de um guia da transfiguração para principiantes é óbvio que não concluiu o senhor Malfoy ora veja de que serve ser uma vergonha de bruxo se nem ao menos lhe pagam bem para isso o senhor Weasley corou com mais intensidade do que Rony e Gina nós temos ideias muito diferentes do que é ser uma vergonha de bruxo Malfoy visivelmente disse o senhor Malfoy seus olhos claros desviando-se para o senhor e a senhora Granger que observavam apreensivos as pessoas com quem você anda Weasley e pensei que sua família já tinha batido no fundo do poço ouviu-se uma pancada metálica quando o caldeirão de Gina saiu voando o senhor Weasley se atirara sobre o senhor Malfoy derrubando-o contra uma prateleira dúzias de livros de soletração despencaram com estrondo em sua cabeça ouviu-se um grito pega ele papai dado por Fred e Jorge a senhora Weasley gritava não Arthur não a multidão estourou recuando e derrubando mais prateleiras senhores por favor por favor pedia o assistente e depois mais alto que a algazarra reinante vamos parar com isso cavalheiros vamos parar com isso Hagrid caminhava em direção aos dois atravessando um mar de livros num instante ele separou o senhor Weasley e o senhor Malfoy o senhor Weasley com o lábio cortado e o senhor Malfoy fora atingido no olho por uma enciclopédia dos sapos ele ainda segurava o livro velho de Gina sobre transfiguração atirou-o nela os olhos brilhando de malícia aqui tome o seu livro é o melhor que seu pai pode lhe dar e desvencilhando-se da mão de Hagrid chamou Draco e saíram da loja você devia ter fingido que ele não existia Arthur disse Hagrid quase erguendo o senhor Weasley do chão enquanto este endireitava as vestes podre até a alma a família toda todo mundo sabe disso não vale a pena dar ouvidos a nenhum Malfoy sangue ruim é o que é vamos agora vamos sair daqui o assistente parecia querer impedi-los de sair mas mal chegava à cintura de Hagrid e pareceu pensar duas vezes eles eles subiram apressados à rua os Granger tremendo de susto e a senhora Weasley fora de si de fúria um belo exemplo para os seus filhos saindo no tapa em público que é que o Gilderoy Lockhart deve ter pensado ele estava satisfeito informou Fred você não ouviu o que ele disse quando estávamos saindo perguntou aquele cara do profeta diário se ele podia incluir a briga na notícia disse que tudo era publicidade mas foi um grupo mais sereno que voltou à lareira do caldeirão furado de onde Harry os Weasley e todas as compras iriam retornar à toca usando o pó de flu eles se despediram dos Granger que iriam atravessar o bar para chegar à rua dos trouxas do outro lado o senhor Weasley começou a perguntar ao casal como funcionavam os pontos de ônibus mas parou de repente ao ver o olhar da senhora Weasley Harry tirou os óculos e guardou os bem seguros no bolso antes de se servir do pó de flu decididamente não era o seu meio de transporte favorito capítulo 5 o salgueiro lutador o fim das férias de verão chegou muito depressa para o gosto de Harry ele estava ansioso para regressar a Hogwarts mas aquele mês na toca foram mais feliz de sua vida era difícil não ter inveja de Rony quando pensava nos Dursley e no tipo de boas-vindas que poderia esperar na próxima vez que aparecesse na rua dos alfeneiros na última noite de férias a senhora Weasley fez aparecer um jantar suntuoso que incluiu todos os pratos favoritos de Harry terminando com um pudim caramelado de dar água na boca Fred e Jorge encerraram a noite com uma queima de fogos filibusteiro encheram a cozinha de estrelas vermelhas e azuis que ricochetearam do teto para as paredes durante no mínimo uma hora então chegou a hora da última caneca de chocolate quente e de ir para a cama eles demoraram para viajar na manhã seguinte acordaram ao nascer do sol mas por alguma razão pareciam ter um bocado de coisas para fazer a senhora Weasley corria de um lado para outro mal-humorada procurando meias desparelhadas e penas de escrever as pessoas não paravam de dar encontrões nas escadas meio vestidas levando pedaços de torradas nas mãos e o senhor Weasley quase quebrou o pescoço ao tropeçar em uma galinha solta quando atravessava o quintal carregando o malão de gina até o carro Harry não conseguiu imaginar como é que oito pessoas seis malões duas corujas e um rato iam caber em um pequeno Ford Anglia é claro que ele não contara com os acessórios especiais que o senhor Weasley acrescentara nem uma palavra a mole cochichou ele a Harry quando abriu a mala do carro e lhe mostrou como a aumentara por artes mágicas para que a bagagem coubesse sem problemas quando finalmente todos tinham embarcado no carro a senhora Weasley olhou para o banco traseiro onde Harry Rony Fred George e Percy estavam sentados confortavelmente lado a lado e disse os trouxas sabem mais do que nós queremos reconhecer não é? ela e Gina entraram no banco dianteiro que fora aumentado de tal maneira que parecia um banco de jardim público quero dizer olhando de fora a pessoa nunca imaginaria como o carro é espaçoso não é? o senhor Weasley ligou o motor e saiu do quintal enquanto Harry se virava para trás para dar uma última olhada na casa mal teve tempo para pensar quando haveria outra vez e já estavam de volta George esquecerá a caixa de fogos filibusteiro cinco minutos depois tornaram a parar no quintal para Fred ir buscar depressa sua vassoura tinham quase chegado a rodovia quando Gina gritou que deixara o diário em casa na altura em que tornaram a embarcar no carro eles já estavam muito atrasados e muito mal humorados o senhor Weasley olhou para o relógio e depois para a sua mulher mole querida não Arthur ninguém veria esse botãozinho aqui é o multiplicador de invisibilidade que instalei isso nos faria decolar e voar acima das nuvens estaríamos lá em dez minutos e ninguém saberia eu disse não Arthur não em plena luz do dia eles chegaram à estação de King's Cross às quinze para as onze o senhor Weasley disparou até o outro lado da rua para buscar carrinhos para a bagagem e todos correram para a estação Harry tomara o expresso de Hogwarts no ano anterior a parte complicada era chegar à plataforma nove e meia que não era visível aos olhos dos trouxas o que a pessoa tinha que fazer era atravessar uma barreira sólida que separava as plataformas nove e dez não machucava mas tinha que ser feito com cautela de modo que os trouxas não vissem a pessoa desaparecer Percy primeiro disse a senhora Weasley consultando nervosa o relógio no alto que indicava que tinham apenas cinco minutos para desaparecer pela barreira sem ser vistos Percy adiantou-se com passos firmes e desapareceu o senhor Weasley o seguiu depois Fred e Jorge vou levar a Gina e vocês dois venham logo atrás de nós disse a senhora Weasley a Harry e Rony agarrando a mão de Gina e se afastando num piscar de olhos as duas tinham desaparecido vamos juntos só temos um minuto disse Rony a Harry Harry verificou-se a gaiola de Edviges estava bem encaixada em cima do malão e virou o carrinho de frente para a barreira sentia-se absolutamente confiante isto não era nem de longe tão desconfortável quanto usar o pó de flu os dois se abaixaram sob a barra dos carrinhos e avançaram decididos para a barreira ganhando velocidade quando faltavam apenas poucos passos eles desataram a correr e tapum os dois carrinhos bateram na barreira e quicaram de volta o malão de Rony caiu com um estrondo Harry foi derrubado a gaiola de Edviges saiu saltando pelo chão encerado e ela rolou para fora gritando indignada as pessoas à volta olharam e um guarda próximo berrou que diabo vocês acham que estão fazendo perdi o controle do carrinho ofegou Harry apertando as costelas ao se levantar Rony teve que recolher Edviges a coruja fazia tanto escândalo que muito dos circunstantes resmungaram contra a crueldade para com os animais por que não podemos atravessar sibilou Harry para Rony não sei Rony olhou desorientado para os lados uns dez curiosos continuavam a observá-los vamos perder o trem cochichou Rony não entendo por que o portão se fechou Harry olhou para o enorme relógio no alto com uma sensação ruim na boca do estômago dez segundos nove segundos ele levou o carrinho à frente com cautela até encostá-lo na barreira e empurrou-o com toda a força o metal continuou sólido três segundos dois segundos um segundo já foi disse Rony parecendo atordoado o trem foi embora e se papai e mamãe não conseguirem voltar para nós você tem algum dinheiro de trouxas Harry deu uma risada cavernosa os Dursley não me dão dinheiro há uns seis anos Rony encostou o ouvido na barreira fria não ouço nada informou o tenso que vamos fazer não sei quanto tempo vai levar para mamãe e papai voltarem eles olharam para os lados as pessoas continuavam a vigiá-los principalmente por causa dos gritos de adviges que não paravam acho que é melhor irmos esperar ao lado do carro sugeriu Harry estamos atraindo atenção de ma... Harry exclamou Rony com os olhos brilhando o carro que tem o carro podemos voar para Hogwarts no carro mas eu pensei estamos imobilizados certo e temos que voltar para a escola não é? e até os bruxos de menor idade podem usar a magia quando há uma emergência grave sessão 19 ou coisa assim da lei de restrição ao... mas sua mãe e seu pai disse Harry empurrando mais uma vez a barreira na esperança inútil de que ela cedesse como é que vão chegar em casa? eles não precisam do carro disse Rony impaciente eles sabem aparatar sabe desaparecer aqui e reaparecer em casa eles só usam o pó de flu e o carro porque somos todos menores e ainda não temos permissão para aparatar a sensação de pânico de Harry de repente se transformou em excitação você sabe voar? não tem problema disse Rony virando o carrinho de frente para a saída anda vamos se nos apressarmos poderemos seguir o expresso de Hogwarts passaram então pela aglomeração de trouxos curiosos saíram da estação e voltaram à rua secundária onde ficara estacionado o velho Ford Anglia Rony destrancou a enorme mala do carro com vários toques seguidos de varinha tornaram a carregar a bagagem na mala puseram edviges no banco traseiro e embarcaram veja se não tem ninguém olhando disse Rony ligando a ignição com outro toque de varinha Harry meteu a cabeça para fora da janela o tráfego roncava pela estrada principal adiante mas a rua deles estava deserta tudo bem falou Rony apertou um botãozinho prateado no painel o carro em que estavam desapareceu e eles também Harry sentiu o banco vibrar embaixo dele ouviu o ruído do motor sentiu as mãos em cima dos joelhos e os óculos em cima do nariz mas pelo que conseguia ver virara um par de olhos que flutuavam acima do chão numa rua suja cheia de carros estacionados vamos disse a voz de Rony vindo da direita e o chão e os edifícios sujos de cada lado se distanciaram e foram desaparecendo de vista à medida que o carro decolava em segundos Londres inteira estava lá embaixo em fumaçada e cintilante então ouviu-se um estampido e o carro Harry e Rony reapareceram epa exclamou Rony batendo no botão da invisibilidade está com defeito os dois socaram o botão o carro desapareceu e tornou a reaparecer aos pouquinhos segure firme berrou Rony e pisou fundo no acelerador eles dispararam em linha reta para dentro de nuvens baixas e repolhudas e tudo ficou cinzento e enevoado e agora perguntou Harry piscando diante da camada sólida de nuvens que os comprimia de todos os lados temos que ver o trem para saber que direção vamos tomar disse Rony mergulho outra vez depressa eles baixaram até ficar sob as nuvens e se viram no banco tentando ver o solo estou vendo gritou Harry bem na nossa frente lá o expresso de Hogwarts ia correndo embaixo deles como uma cobra vermelha rumo norte disse Rony verificando a bússola no painel tudo bem só vamos precisar verificar de meia e meia hora mais ou menos segure firme e eles dispararam para o alto furando as nuvens um minuto depois saíram numa camada banhada de sol era um mundo diferente os pneus do carro roçavam de leve o mar de nuvens fofas o céu um azul forte e infinito sob um sol claro de cegar agora só temos que nos preocupar com os aviões disse Rony eles se entreolharam e caíram na garcalhada durante algum tempo não conseguiram parar era como se tivessem mergulhado num sonho fabuloso isto pensou Harry era sem dúvida o único modo de viajar deixando para trás os redemoinhos e as torrinhas de nuvens branquíssimas em um carro inundado pela luz quente e clara do sol com um pacotão de caramelos no porta-luvas e a perspectiva de ver as caras invejosas de Fred e Jorge quando eles aterrissassem suave e espetacularmente no vasto gramado diante do castelo de Hogwarts eles verificavam regularmente a posição do trem durante o voo que os levava cada vez mais para o norte e em cada mergulho abaixo das nuvens descortinavam uma paisagem diferente Londres não tardou a ficar muito para trás substituída por campos verdes e geométricos que por sua vez cederam lugar a grandes extensões de terra roxa pantanosa uma metrópole que pululava de carros que lembravam formigas multicoloridas cidadezinhas com igrejas de brinquedo várias horas tranquilas depois no entanto Harry teve que admitir que o divertimento estava começando a cansar os caramelos tinham deixado os dois cheios de sede e não havia nada para beber ele e Rony tinham despido os suéteres mas a camiseta de Harry estava grudando no encosto do banco e seus óculos não paravam de escorregar pela ponta do nariz suado ele deixara de reparar nas formas fantásticas das nuvens e agora pensava com saudades no trem quilômetros abaixo onde podia comprar suco de abóbora bem chelado em um carrinho empurrado por uma bruxa gorducha por que não tinham podido chegar a plataforma nove e meia não pode faltar muito mais não é? perguntou Rony rouco horas depois quando o sol começou a afundar pelo chão de nuvens tingindo-o de rosa forte pronto para verificar outra vez a posição do trem? o trem continuava embaixo deles contornando uma montanha de pico nevado escurecera bastante sob a abóbada de nuvens Rony pisou fundo no acelerador e fez o carro subir outra vez mas ao fazer isto o motor começou a soltar um silvo agudo Harry e Rony trocaram olhares apreensivos provavelmente ele está cansado disse Rony nunca foi tão longe e os dois fingiram não notar o ruído que ficava cada vez mais forte à medida que o céu ia escurecendo cada vez mais as estrelas expocavam na escuridão Harry tornou a vestir o suéter tentando fingir que não via que os limpadores do parabrisa agora se moviam devagar como se protestassem falta pouco disse Rony mais para o carro do que para Harry falta pouco agora e deu umas palmadinhas nervosas no painel quando voltaram a voar sob as nuvens um pouco mais tarde tiveram que apurar a vista na escuridão para encontrar um marco que conhecessem ali gritou Harry sobressaltando Rony e Edviges bem em frente recortado no horizonte escuro no alto do penhasco sobre o lago estavam as torres e torrinhas do castelo de Hogwarts mas o carro começara a tremer e a perder velocidade vamos disse Rony em tom de quem que era do lar dando uma sacude dela no volante quase chegamos vamos o motor gemia finos penáceos de fumaça saiam por debaixo do capô Harry viu-se agarrando as bordas do banco com toda a força ao voarem em direção ao lago o carro deu uma estremeção feio ao espiar pela janela Harry viu a superfície lisa escura e espelhada da água um quilômetro e meio abaixo os nós dos dedos de Rony estavam brancos de tanto apertar o volante o carro estremeceu outra vez vamos murmurou Rony sobrevoaram o lago o castelo estava bem à frente Rony apertou o acelerador ouviu-se uma batida metálica e alta um engasgo e o motor morreu de vez epa exclamou Rony em meio ao silêncio o nariz do carro afundou estavam caindo ganhando velocidade rumando direto para a parede maciça do castelo não berrou Rony dando um golpe de direção erraram o escuro muro de pedra por centímetros porque o carro descreveu um grande arco e voou sobre as estufas às escuras depois sobre a horta e depois sobre os gramados sombrios perdendo altura todo o tempo Rony largou de vez o volante e puxou a varinha do bolso traseiro pare pare berrou golpeando o painel e o parabrisa mas eles continuaram a mergulhar o chão voando ao seu encontro cuidado com aquela árvore urrou Harry atirando-se sobre o volante mas tarde demais creque com um estrondo de ensurdecer de metal batendo em madeira eles colidiram com um tronco avantajado e despencaram no chão com um baque forte o vapor que saía por baixo do capô amassado formava nuvens enormes edivises guinchava de terror um galo do tamanho de uma bola de golfe latejou na cabeça de Harry onde ele batera no parabrisa e a sua direita Rony deixou escapar um gemido baixo e desesperado você você está bem perguntou Harry com urgência na voz minha varinha respondeu Rony com a voz trêmula olha minha varinha ela quase se partira em duas a ponta balançava inerte segura apenas por meia dúzia de farpas de madeira Harry abriu a boca para dizer que tinha certeza de que poderiam consertá-la na escola mas nem chegou a falar naquele mesmíssimo instante alguma coisa bateu na lateral do carro com a força de um touro furioso atirando Harry contra Rony ao mesmo tempo que outra pancada igualmente pesada atingia o teto que está acontecendo exclamou Rony arregalando os olhos para o parabrisa enquanto Harry virava a cabeça em tempo de ver um galho grosso como uma jiboia que o amassava a árvore em que tinha um batido atacava os dois curvaram o tronco quase ao meio e seus ramos nodosos socavam cada centímetro do carro que conseguiam alcançar caracas exclamou Rony quando outro ramo retorcido fez uma grande moça na porta do lado dele o parabrisa agora vibrava sob uma saraivada de golpes aplicados por galhinhos em forma de nós e um galho grosso como um ariete socava furiosamente o teto que parecia estar afundando se manda gritou Rony atirando todo o peso contra a porta mas no segundo seguinte ele era empurrado de volta contra o colo de Harry por um direto no queixo dado por outro galho estamos perdidos gemeu ele quando o teto afundou mas de repente o fundo do carro começou a vibrar o motor pegara outra vez de marcha ré berrou Harry e o carro disparou para trás a árvore continuava a tentar atingi-los ouviam as raízes rangerem como se se rasgassem tentando golpeá-los enquanto se afastavam dela a toda essa ofegou Rony foi por pouco muito bem carro o carro porém chegar ao limite de suas forças com dois fortes trancos as portas se escancararam e Harry sentiu o banco deslizar para um lado no momento seguinte ele se viu estatelado no chão úmido pancadas fortes lhe informaram que o carro estava ejetando a bagagem deles da mala a gaiola de Edviges voou pelos ares e se abriu ela soltou um guincho raivoso e voou veloz para o castelo sem nem ao menos olhar para trás então amassado arranhado e fumegando o carro saiu roncando pela escuridão as lanternas traseiras brilhando com raiva volte aqui gritou Rony para o carro brandindo a varinha partida papai vai me matar mas o carro desapareceu de vista com uma última gargalhada do cano de descarga dá para acreditar na nossa sorte disse Rony infeliz abaixando-se para recolher perebas de todas as árvores em que podíamos ter batido tínhamos que bater nessa que revida ele espiou por cima do ombro a velha árvore que continuava a agitar os ramos ameaçadoramente vamos disse Harry cansado é melhor irmos logo para a escola não se pareceu nada com a chegada triunfal que eles tinham imaginado os músculos duros enregelados e contundidos os dois apanharam as alças dos malões e começaram a arrastá-los pela encosta gramada acima em direção à imponente porta de entrada de carvalho acho que a festa já começou comentou Rony largando a mala ao pé dos degraus da escada e indo espiar silenciosamente por uma janela iluminada ei Harry vem ver é a seleção Harry correu à janela e juntos ele e Rony contemplaram o salão principal uma quantidade de velas pairava no ar sobre as quatro mesas compridas e lotadas fazendo os pratos e taças de ouro faiscarem no alto o teto encantado que sempre refletia o céu lá fora pontilhado de estrelas em meio à floresta de chapéus cônicos de Hogwarts Harry viu uma longa fila de principiantes de cara assustada entrar no salão Gina estava entre eles facilmente identificável pelos cabelos da família Weasley muito vívidos entre mentes a professora McGonagall uma bruxa de óculos que usava os cabelos presos em um coque estava colocando o famoso chapéu seletor sobre um banquinho diante dos recém-chegados todo ano aquele chapéu antigo remendado esfiapado e sujo selecionava os novos alunos para as quatro casas de Hogwarts Grifinória Lufa-Lufa Corvinal e Sonserina Harry lembrava-se bem da noite em que o colocara na cabeça exatamente há um ano e esperara petrificado a decisão do chapéu que murmurava audivelmente em seu ouvido por alguns segundos terríveis ele receara que o chapéu fosse colocá-lo na Sonserina a casa de onde saía o número maior de bruxos e bruxas das trevas do que qualquer outra mas ele acabara indo para Grifinória junto com Rony Hermione e o resto dos Weasley no último trimestre letivo Harry e Rony tinham ajudado a Grifinória a ganhar o campeonato das casas vencendo Sonserina pela primeira vez em sete anos um garoto muito pequeno de cabelos castanho acinzentados foi chamado para colocar o chapéu na cabeça o olhar de Harry passou por ele e foi pousar no lugar em que Dumbledore o diretor assistia à cerimônia sentado à mesa dos funcionários sua longa barba prateada e os óculos de meia lua brilhando à luz das velas vários lugares adiante Harry viu Gilderoy Lockhart com suas vestes azuis e lá na ponta sentava-se Hagrid enorme e peludo bebendo grandes goles de sua taça espere aí cochichou Harry para Rony há uma cadeira vaga na mesa dos funcionários onde está o Snape Severo Snape era o professor de que Harry menos gostava por acaso Harry era o aluno de quem Snape menos gostava também cruel irônico e detestado por todo mundo exceto pelos alunos de sua própria casa Sonserina Snape ensinava poções vai ver ele está doente disse Rony esperançoso vai ver ele foi embora disse Harry porque não conseguiu o lugar de professor de defesa contra as artes das trevas outra vez ou vai ver foi despedido disse Rony entusiasmado quero dizer todo mundo detesta ou vai ver disse uma voz muito seca atrás deles está esperando para saber porque vocês dois não chegaram no trem da escola Harry virou-se depressa ali as vestes negras ondeando a brisa gelada achava-se parado severo Snape era um homem magro com a pele macilenta um nariz curvo e cabelos negros e oleosos até os ombros e naquele momento sorria de um jeito que dizia a Harry e Rony que eles estavam numa baita encranca me acompanhem disse Snape sem nem ousarem se entre olhar Harry e Rony seguiram Snape pela escada e entraram no enorme saguão cheio de ecos iluminado por tochas um cheiro delicioso de comida vinha do salão principal mas Snape os levou para longe do calor e da luz e desceu uma estreita escada de pedra que levava as masmorras para dentro disse ele indicando a porta que abrira no corredor frio eles entraram na sala de Snape trêmulos as paredes sombrias estavam cobertas de prateleiras com grandes frascos em que flutuava todo tipo de coisa nojenta de que naquele momento Harry nem queria saber o nome a lareira estava apagada e vazia Snape fechou a porta e virou-se para encará-los então disse com suavidade o trem não é bastante bom para o famoso Harry Potter e seu leal escudeiro Weasley queriam chegar acontecendo não foi rapazes não senhor foi a barreira na estação de King's Cross ela silêncio disse Snape secamente que foi que fizeram com o carro Rony engoliu em seco não era a primeira vez que Snape dava a Harry a impressão de ser capaz de ler pensamentos mas um momento depois ele compreendeu quando Snape desdobrou o profeta vespertino daquele dia vocês foram vistos similou o professor mostrando a manchete Ford Anglia voador intriga trouxas e começou a ler em voz alta dois trouxas em Londres convencidos de terem visto um velho carro sobrevoar a torre dos correios ao meio dia em Norfolk a senhora Hattie Bayliss quando pendurava a roupa para secar o senhor Angus Fleet de Pebbles comunicou à polícia um total de seis ou sete trouxas acredito que o seu pai trabalha no departamento que coíbe o mau uso de artefatos dos trouxas perguntou ele erguendo os olhos para Rony com um sorriso ainda mais desagradável o próprio filho dele Harry teve a sensação de que acabara de levar um direto no estômago aplicado por um dos ramos mais parrudos da árvore maluca se alguém descobrisse que o senhor Weasley havia enfeitiçado o carro não tinha pensado nisso reparei na minha busca pelo parque que houve considerável dano a um salgueiro lutador muito valioso continuou Snape aquela árvore causou mais dano a nós do que nós a deixou escapar Rony silêncio disse Snape outra vez infelizmente vocês não fazem parte da minha casa e a decisão de expulsá-los não cabe a mim vou buscar as pessoas que tem este prazeroso poder esperem aqui Harry e Rony se entreolharam pálidos Harry não sentia mais fome sentia-se extremamente enjoado tentou não olhar para uma coisa grande e pegajosa que estava suspensa em um líquido verde em uma prateleira atrás da escrivaninha de Snape se Snape tivesse ido buscar a professora McGonagall diretora da casa Grifinória eles tampouco estariam em melhor situação poderia ser mais justa do que Snape mas era rigorosíssima dez minutos depois Snape voltou e não deu outra era a professora McGonagall que o acompanhava Harry já a vira várias vezes mas ou se esquecera como a boca da professora ficava contraída ou nunca a vira zangada antes ela ergueu a varinha no momento em que entrou os dois Harry e Rony se encolheram mas ela meramente a apontou para a lareira apagada onde as chamas se romperam instantaneamente sentem-se disse e os dois recuaram e se sentaram em cadeira junto à lareira expliquem-se disse os óculos brilhando a gorentos Rony saiu contando a história a começar pela barreira da estação que se recusara a deixá-los passar então não tivemos outra escolha professora não podíamos embarcar no trem porque não nos mandaram uma carta por coruja creio que você tem uma coruja disse a professora McGonagall olhando para Harry com frieza Harry ficou boquiaberto agora que ela dissera parecia a coisa óbvia para ter sido feita eu não pensei isto tornou a professora é óbvio ouviu-se uma batida na porta da sala e Snape agora com a cara mais feliz que nunca abriu-a parado a porta achava-se o diretor o professor Dumbledore o corpo de Harry inteiro ficou insensível Dumbledore parecia anormalmente sério olhou por cima daquele nariz curvo dele e Harry subitamente viu-se desejando que ele e Rony ainda estivessem apanhando do salgueiro lutador fez-se um longo silêncio então Dumbledore disse por favor expliquem por que fizeram isso teria sido melhor se tivesse gritado Harry detestou o desapontamento que havia na voz dele por alguma razão não conseguiu encarar Dumbledore nos olhos e em vez disso falou para os próprios joelhos contou a Dumbledore tudo exceto que o senhor Weasley era o dono do carro enfeitiçado fazendo parecer que ele e Rony tinham encontrado o carro voador estacionado do lado de fora da estação por acaso ele sabia que Dumbledore perceberia a coisa na mesma hora mas o diretor não fez perguntas sobre o carro quando Harry terminou ele apenas continuou a observá-los através dos óculos de meia lua vamos buscar as nossas coisas disse Rony com a desesperança na voz de que é que está falando Weasley vociferou a professora McGonagall bem os senhores vão nos expulsar não é disse Rony Harry olhou rapidamente para Dumbledore hoje não senhor Weasley disse Dumbledore mas preciso incutir em vocês a gravidade do que fizeram vou escrever as tuas famílias hoje à noite devo também preveni-los de que se fizerem isto de novo não terei escolha se não expulsar os dois Snape fez cara de quem acaba de ouvir que o Natal foi cancelado pigarreou e disse professor Dumbledore esses garotos zombaram da lei que restringe o uso de magia por menores causaram sérios danos a uma árvore antiga e valiosa com certeza atos desta natureza a professora McGonagall é quem decidirá sobre o castigo dos meninos severo disse Dumbledore calmamente fazem parte da casa dela e portanto são responsabilidade dela e se virou para a professora preciso voltar para a festa Minerva tenho que dar alguns avisos vamos Severo tenho uma torta de abóbora deliciosa que quero provar Snape lançou um olhar de puro veneno a Harry e Rony ao se deixar levar embora da sala deixando-os sozinhos com a professora McGonagall que ainda os observava como uma águia atenta é melhor ir a ala hospitalar Weasley você está sangrando não é nada demais disse Rony limpando depressa com a manga o corte sobre o olho professora eu queria ver a minha irmã ser selecionada a cerimônia da seleção já terminou respondeu ela sua irmã também ficou na Grifinória ah que bom e por falar na Grifinória disse McGonagall muito ríspida mas Harry a interrompeu professora quando apanhamos o carro o ano letivo ainda não tinha começado por isso por isso Grifinória não deve perder pontos deve terminou ele observando-a ansioso a professora McGonagall lançou-lhe um olhar penetrante mas ele teve certeza de que ela quase sorrira pelo menos a boca ficara menos contraída não vou tirar pontos da Grifinória e Harry sentiu o coração muito mais leve mas os dois vão receber uma detenção foi melhor do que Harry esperara quanto a Dumbledore escrever aos Dursley isso não era nada Harry sabia perfeitamente que eles só iriam ficar desapontados que o salgueiro lutador não o tivesse achatado de vez a professora McGonagall ergueu novamente a varinha e apontou-a para a escrivaninha de Snape um grande prato de sanduíches duas taças de prata e uma jarra de suco de abóbora gelado apareceram com um estalo vocês vão comer aqui e depois vão direto para o dormitório disse ela eu também preciso voltar à festa quando a porta se fechou Ronnie deixou escapar um assobio baixo e longo achei que estávamos ferrados disse ele agarrando um sanduíche eu também disse Harry servindo-se mas dá para acreditar na nossa falta de sorte perguntou Ronnie com a voz pastosa porque tinha a boca cheia de galinha e presunto Fred e Jorge devem ter voado naquele carro umas cinco ou seis vezes e nunca nenhum trouxa viu os dois ele engoliu e deu outra grande dentada por que não conseguimos atravessar a barreira Harry sacudiu os ombros mas vamos ter que nos cuidar daqui para a frente disse tomando um grande gole do suco de abóbora cheio de gratidão gostaria de termos podido ir à festa ela não queria que fôssemos nos exibir disse Ronnie ajuizadamente não quer que as pessoas pensem que somos sabidos porque chegamos de carro voador quando acabaram de comer tudo o que puderam o prato sempre tornava se encher sozinho eles se levantaram e deixaram a sala tomando o caminho familiar para a torre da grifinória o castelo estava silencioso parecia que a festa havia acabado os dois passaram pelos quadros que resmungavam e as armaduras que rangiam e subiram a estreita escada de pedra até chegarem finalmente a passagem onde se escondia a entrada secreta para a grifinória atrás do retrato a óleo de uma mulher muito gorda de vestido de seda rosa senha perguntou ela quando os dois se aproximaram hum murmurou Harry eles não sabiam a senha do novo ano ainda não tinham encontrado o monitor da grifinória mas o socorro chegou quase imediatamente ouviram um tropéu de passos às costas e quando se viraram deram com Hermione que corria ao encontro deles aí estão vocês onde se meteram os boatos mais ridículos alguém disse que vocês foram expulsos por terem batido com um carro voador bem não fomos expulsos garantiu-lhe Harry vocês não vão me dizer que realmente chegaram aqui voando disse Hermione em um tom quase tão severo quanto o da professora McGonagall pode poupar o sermão disse Rony impaciente e nos dizer qual é a nova senha é maçarico respondeu Hermione impaciente mas não é isto que está em questão suas palavras porém foram interrompidas pois o retrato da mulher gorda se abriu em meio a uma repentina tempestade de aplausos parecia que todos os alunos da Grifinória ainda estavam acordados espremidos na sala comunal redonda trepados nas mesas fora de esquadro e nas poltronas que afundavam esperando os dois chegarem braços passaram pela abertura do retrato para puxar Harry e Rony para dentro deixando Hermione subir depois e sozinha genial berrou Lino Jordan um achado que entrada aterrissar em um carro voador no salgueiro lutador vão comentar isso durante anos parabéns disse um quintanista com que Harry nunca falara antes alguém dava palmadinhas em suas costas como se ele tivesse acabado de ganhar uma maratona Fred e Jorge abriram caminho por entre os colegas aglomerados e perguntaram ao mesmo tempo por que não viemos no carro hein? Rony estava com a cara vermelha e sorria constrangido mas Harry acabava de ver uma pessoa que não parecia nada feliz Percy era visível por cima das cabeças de uns alunos de primeira série animados e parecia estar querendo se aproximar o suficiente para começar a ralhar com eles Harry cutucou Rony nas costelas e fez sinal em direção a Percy Rony entendeu na mesma hora temos que subir um pouco cansados disse ele e os dois começaram a abrir caminho em direção à porta do lado oposto da sala que levava a escada circular e aos dormitórios noite Harry falou por cima do ombro para Hermione que estava com uma cara tão feia quanto Percy os garotos conseguiram chegar ao outro lado da sala comunal ainda recebendo palmadinhas nas costas e alcançaram a paz das escadas subiram a escada correndo direto para cima e finalmente chegaram à porta do antigo dormitório que agora tinha um letreiro que dizia alunos de segunda série entraram no quarto circular que já conheciam com camas de quatro colunas e cortinas de veludo vermelho e suas janelas altas e estreitas seus malões tinham sido trazidos até o quarto e colocados aos pés das camas Rony sorriu com ar de culpa para Harry sei que não devia ter curtido isso em nada mas a porta do dormitório se escancarou e por ela entraram os outros segundanistas da grifinória Simas Finnegan Dino Thomas e Neville Longbottom inacreditável exclamou Simas Radiante legal disse Dino Um assombro acrescentou Neville atônito Harry não conseguiu se controlar sorriu também Capítulo 6 Gilderoy Lockhart No dia seguinte porém Harry mal conseguiu sorrir As coisas começaram a rolar morro abaixo desde o café da manhã no salão principal As quatro mesas compridas cada uma de uma casa estavam cobertas de terrinas de mingau de aveia travessas de peixe defumado montanhas de torradas e pratos com ovos e bacon sob o céu encantado hoje toldado por nuvens cinzentas Harry e Rony sentaram-se à mesa da grifinória ao lado de Hermione que tinha um exemplar de viagens com vampiros aberto e apoiado numa jarra de leite havia uma certa formalidade na maneira como ela deu bom dia o que informou a Harry que ela continuava a desaprovar a maneira como os garotos tinham chegado Neville Longbottom por outro lado cumprimentou-os animado Neville era um menino de rosto redondo e dado a acidentes com a pior memória que Harry já vira em alguém o correio deve chegar a qualquer momento acho que vovó vai me mandar umas coisas que esqueci Harry mal tinha começado a comer o mingau quando a confirmar o comentário ouviu-se um rumorejo de asas no alto e uma centena de corujas entrou descrevendo círculos pelo salão e deixando cair cartas e pacotes entre os alunos que tagarelavam um grande embrulho disforme bateu na cabeça de Neville e um segundo depois alguma coisa grande e cinzenta caiu na jarra de Hermione salpicando todo mundo com leite e penas Errol exclamou Rony puxando pelos pés a coruja molhada para fora da jarra Errol caiu desmaiada em cima da mesa as pernas para cima e um envelope vermelho e úmido no bico ah não exclamou Rony tudo bem ele ainda está vivo disse Hermione cutucando Errol devagarinho com a ponta do dedo não é isso é isto Rony estava apontando para o envelope vermelho parecia um envelope comum para Harry mas Rony e Neville olharam para ele como se fosse explodir que foi? perguntou Harry ela ela me mandou um berrador disse Rony baixinho é melhor abrir Rony sugeriu Neville com um sussurro tímido vai ser pior se você não abrir minha avó um dia me mandou um e eu não dei atenção ele engoliu em cego foi horrível Harry olhava dos rostos paralisados dos amigos para o envelope vermelho que é um berrador perguntou mas toda a atenção de Rony estava fixa na carta que começara a fumegar nos cantos abra insistiu Neville termina em poucos minutos Rony estendeu a mão trêmula tirou o envelope do bico de Errol e abriu-o Neville enfiou os dedos nos ouvidos uma fração de segundo depois Harry descobriu o porquê pensou por um instante que o envelope explodira um estrondo encheu o enorme salão sacudindo a poeira do teto roubar o carro eu não teria me surpreendido se o tivessem expulsado espere até eu pôr as mãos em você suponho que não parou para pensar no que seu pai e eu passamos quando vimos que o carro tinha desaparecido os berros da senhora Weasley cem vezes mais altos do que de costume fizeram os pratos e talheres se entrechocarem na mesa e produziram um eco ensurdecedor nas paredes de pedra as pessoas por todo o salão se viravam para ver quem receber o berrador e Rony afundou tanto na cadeira que só deixara a testa vermelha visível carta de Dumbledore a noite passada pensei que seu pai ia morrer de vergonha não o educamos para se comportar assim você e Harry podiam ter morrido Harry estava imaginando quando é que seu nome iria aparecer fez muita força para fingir que não estava escutando a voz que fazia seus tímpanos latejarem absolutamente desgostosa seu pai está enfrentando um inquérito no trabalho e é tudo culpa sua e se você sair um dedinho da linha vamos trazê-lo direto para casa seguiu-se um silêncio que chegou a ecoar o envelope vermelho que caíra das mãos de Rony pegou fogo e encrespou-se em cinzas Harry e Rony ficaram aturdidos como se uma onda gigantesca tivesse acabado de passar por cima deles algumas pessoas riram e aos poucos a balbúrdia da conversa recomeçou Hermione fechou o viagens com vampiros e olhou para o cocoruto da cabeça de Rony bem não sei o que é que você esperava Rony mas você não me diga que mereci retrucou Rony com rispidez Harry empurrou o prato de mingau suas entranhas queimavam de remorso o senhor Weasley estava enfrentando um inquérito no trabalho depois de tudo que o senhor e a senhora Weasley tinham feito por ele durante o verão mas não teve muito tempo para pensar nisso a professora McGonagall vinha passando pela mesa da grifinória distribuindo os horários dos cursos Harry recebeu o dele e viu que a primeira aula era uma aula dupla de herbologia com os alunos da lufa-lufa Harry Rony e Hermione deixaram o castelo juntos atravessaram a horta e rumaram para as estufas onde as plantas mágicas eram cultivadas pelo menos o berrador fizeram uma coisa boa Hermione parecia achar que tinham sido suficientemente castigados e voltar a ser absolutamente simpática ao se aproximarem das estufas viram o resto da classe em pé do lado de fora esperando a professora Sprout Harry Rony e Hermione tinham acabado de se reunir a turma quando a professora surgiu caminhando pelo gramado acompanhada de Gilderoy Lockhart ela trazia os braços carregados de bandagens e com outro aperto de remorso Harry viu o salgueiro lutador ao longe com vários ramos em tipóias a professora Sprout era uma bruxinha atarracada que usava um chapéu remendado sobre os cabelos soltos geralmente tinha uma grande quantidade de terra nas roupas e suas unhas teriam feito tia Petúnia desmaiar Gilderoy Lockhart ao contrário estava imaculado em suas espetaculares vestes azul turquesa os cabelos dourados brilhando sobre um chapéu também turquesa com um galão dourado e perfeitamente assentado na cabeça ah, alô pessoal cumprimentou ele sorrindo para os alunos reunidos acabei de mostrar a professora Sprout a maneira certa de cuidar de um salgueiro lutador mas não quero que vocês fiquem com a ideia de que sou melhor do que ela em herbologia por acaso encontrei várias dessas plantas exóticas nas minhas viagens estufa três hoje rapazes disse a professora Sprout que tinha um ar visivelmente contrariado bem diferente de sua habitual expressão animada houve um murmúrio de interesse até então só tinham estudado na estufa número um a estufa três guardava plantas muito mais interessantes e perigosas a professora Sprout tirou uma chave enorme do cinto e destrancou a porta Harry sentiu um cheiro de terra molhada e fertilizante mesclados ao perfume pesado de umas flores enormes do tamanho de sombrinhas que pendiam do teto e a entrar em seguida a Rony e Hermione na estufa quando Lockhart estendeu a mão Harry estou querendo dar uma palavra a senhora não se importa se eles se atrasaram uns minutinhos não é professor Sprout ao julgar pela cara de desagrado da professora ela se importava sim mas Lockhart disse é isso aí e fechou a porta da estufa na cara dela Harry disse Lockhart os dentões brancos faiscando ao sol quando ele balançou a cabeça Harry 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 completamente estupefato Harry ficou calado quando ouvi bem é claro que foi tudo minha culpa tive vontade de me chutar Harry não fazia ideia do que é que o professor estava falando ia dizer isso quando Lockhart acrescentou nunca fiquei tão chocado em minha vida chegar a Hogwarts num carro voador bem é claro entendi na mesma hora por que você fez isso estava na cara Harry 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 era incrível como é que ele conseguia mostrar cada um daqueles dentes brilhantes até quando não estava falando teve uma provinha de publicidade não foi disse Lockhart ficou mordido esteve na primeira página comigo e não pôde esperar para repetir o feito ah não professor sabe Harry Harry disse Lockhart segurando-o pelo ombro eu compreendo é natural querer mais depois de provar uma vez e eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça mas olha aqui rapaz você não pode começar a voar em carros para tentar chamar atenção para a sua pessoa é bom se acalmar está bem tem muito tempo para isso quando for mais velho é é sei o que está pensando tudo bem para ele já é um bruxo internacionalmente conhecido mas quando eu tinha 12 anos era um João ninguém como você é agora diria até que era mais João ninguém quero dizer algumas pessoas já ouviram falar de você não é mesmo todo aquele episódio com ele que não deve ser nomeado ele olhou para a cicatriz em forma de raio na testa de Harry eu sei eu sei não é tão bom quanto ganhar o prêmio do sorriso mais atraente do semanário dos bruxos cinco vezes seguidas como eu mas é um começo Harry é um começo ele deu uma piscadela cordial a Harry e foi-se embora a passos largos Harry continuou aturdido por alguns segundos depois lembrando-se de que devia estar na estufa abriu a porta e entrou sem chamar atenção a professora Sprout estava parada atrás de uma mesa de cavalete no centro da estufa havia uns 20 pares de abafadores de ouvidos de cores diferentes arrumados sobre a mesa quando Harry tomou o seu lugar entre Rony e Hermione a professora disse vamos reenvasar mandrágoras hoje agora quem é que sabe me dizer as propriedades da mandrágora ninguém se surpreendeu quando a mão de Hermione foi a primeira a se levantar a mandrágora é um tônico reconstituinte muito forte disse Hermione parecendo como sempre que engolira o livro texto é usada para trazer de volta as pessoas que foram transformadas ou foram enfeitiçadas no seu estado natural excelente 10 pontos para a grifinória disse a professora Sprout a mandrágora é parte essencial da maioria dos antídotos mas é também perigosa quem sabe me dizer o porquê a mão de Hermione errou por poucos óculos de Harry quando ela a levantou mais uma vez o grito da mandrágora é fatal para quem o ouve disse a garota prontamente exatamente mais 10 pontos agora as mandrágoras que temos aqui ainda são muito novinhas ela apontou para uma fileira de tabuleiros fundos ao falar e todos se aproximaram para ver melhor umas 100 moitinhas repolhudas verde arrocheadas cresciam em fileiras nos tabuleiros não pareciam ter nada demais para Harry que não fazia menor ideia do que Hermione quisera dizer com o grito da mandrágora agora apanhem um par de abafadores de ouvidos mandou a professora os alunos correram para a mesa para tentar apanhar um par que não fosse peludo nem cor de rosa quando eu mandar vocês colocarem os abafadores certifiquem-se de que suas orelhas ficaram completamente cobertas disse ela quando for seguro remover os abafadores eu erguerei o polegar para vocês certo coloquem os abafadores Harry ajustou os abafadores nos ouvidos eles vedaram completamente o som a professora Sprout colocou seu par peludo e cor de rosa nas orelhas enrolou as mangas das vestes agarrou uma moitinha de mandrágora com firmeza e puxou-a com força Harry deixou escapar uma exclamação de surpresa que ninguém ouviu em vez de raízes um bebezinho extremamente feio saiu da terra as folhas cresciam diretamente de sua cabeça ele tinha a pele verde clara malhada e era visível que berrava a plenos pulmões a professora tirou um vaso de plantas grandes de sob a bancada e mergulhou nele a mandrágora cobrindo-a com o composto escuro e úmido até ficarem apenas as folhas visíveis depois limpou as mãos fez sinal com o polegar para os alunos e retirou os abafadores dos ouvidos as nossas mandrágoras são apenas mudinhas por isso seus gritos ainda não dão para matar disse ela calmamente como se não tivesse feito nada mais excitante do que regar uma begônia mas elas deixarão vocês inconscientes por várias horas e como tenho certeza de que nenhum de vocês quer perder o primeiro dia na escola certifiquem-se de que seus abafadores estão no lugar antes de começarem a trabalhar chamarei sua atenção quando estiver na hora da saída quatro para cada tabuleiro há um bom estoque de vasos aqui o composto está nos sacos ali adiante e tenham cuidado com aquela planta de tentáculos venenosos está criando dentes ela deu uma palmada enérgica em uma planta vermelha e espinhosa ao falar fazendo-a recolher os longos tentáculos que avançavam sorrateiramente pelo seu ombro Harry Rony e Hermione dividiram o tabuleiro com um garoto de cabelos cacheados da lufa-lufa que Harry conhecia de vista mas com quem nunca falara Justino Fint Fletchley apresentou-se ele animado apertando a mão de Harry eu sei quem você é claro o famoso Harry Potter e você é Hermione Granger sempre a primeira em tudo Hermione deu um grande sorriso quando o garoto também apertou sua mão e Rony Weasley o carro voador era seu não era Rony não sorriu o perrador obviamente continuava em seus pensamentos aquele Lockhart é o máximo não acha disse Justino feliz quando começaram a encher os vasos de planta com fertilizante de bosta de dragão um cara super corajoso você leu os livros dele eu teria morrido de medo se tivesse sido acuado em uma cabine telefônica por um lobisomem mas ele continuou na dele e zaz simplesmente fantástico eu estava inscrito em Eton sabe nem sei dizer como estou contente se em vez disso ter vindo para cá claro minha mãe ficou um pouco desapontada mas desde que a fiz ler os livros de Lockhart acho que começou a perceber como será útil ter na família alguém formado em magia depois disso não houve muito o que conversar tinham tornado a colocar os abafadores e precisavam se concentrar nas mandrágoras a professora Sprout fizera a tarefa parecer extremamente fácil mas não era as mandrágoras não gostavam de sair da terra mas tampouco pareciam querer voltar para ela contorciam-se chutavam sacudiam os pequenos punhos afiados e arreganhavam os dentes Harry gastou dez minutos inteiros tentando espremer uma planta particularmente gorda dentro de um vaso lá pelo fim da aula Harry como todos os outros estava suado dolorido e coberto de terra eles voltaram ao castelo para se lavar rapidamente e então os alunos da Grifinória correram para a aula de transformações as aulas da professora McGonagall eram sempre trabalhosas mas a de hoje estava particularmente difícil tudo que Harry aprendera no ano anterior parecia ter se esvaído de sua cabeça durante o verão devia transformar um besouro em um botão mas a única coisa que conseguiu foi forçar o besouro a fazer muito exercício pois o inseto corria por toda a superfície da carteira para fugir de sua varinha Rony estava enfrentando um problema muito pior tinha remendado a varinha com um pouco de fita adesiva que pedia emprestada mas a varinha parecia danificada para sempre não parava de estalar e faiscar nas horas mais estranhas e cada vez que Rony tentava transformar o besouro ela o envolvia em uma densa fumaça cinzenta que cheirava a ovos podres acidentalmente ele esmagou o seu besouro com o cotovelo e teve que pedir um novo a professora McGonagall não ficou nada satisfeita foi um alívio para Harry ouvir a cineta para o almoço seu cérebro parecia ter virado uma esponja espremida todos saíram da sala exceto ele e Rony que furioso dava golpes de varinha na carteira coisa burra inútil escreva para casa pedindo uma nova sugeriu Harry quando a varinha produziu uma saraivada de tiros feito um rojão ah sim e recebo outro berrador em resposta disse Rony enfiando na mochila varinha que agora se bilava a culpa é sua se sua varinha partiu os três amigos desceram para o refeitório onde o humor de Rony não melhorou ao ver a coleção de botões perfeitos que Hermione mostrava ter feito na aula de transformações que vamos ter hoje à tarde perguntou Harry mudando de assunto depressa defesa contra as artes das trevas respondeu Hermione na mesma hora por que? perguntou Rony apanhando o horário dela você sublinhou com coraçõezinhos as aulas de Lockhart Hermione puxou o horário da mão de Rony corando loucamente quando terminaram o almoço os três saíram para o pátio nublado Hermione se sentou em um degrau de pedra e tornou a enfiar o nariz em viagens com vampiros Harry e Rony ficaram discutindo quadribol durante vários minutos até Harry perceber que estava sendo atentamente vigiado ao erguer os olhos viu que o garoto miudinho de cabelos louro cinza que ele vira experimentando o chapéu seletor na véspera o encarava como que paralisado estava agarrado a um objeto que parecia uma máquina fotográfica de trouxas e no momento em que Harry olhou para ele ficou escarlate tudo bem Harry sou Colin Creevey disse o menino sem fôlego adiantando-se hesitante sou da Grifinória também você acha que tem algum problema se posso tirar uma foto disse erguendo a máquina esperançoso uma foto repetiu Harry sem entender para provar que conheci você disse Colin Creevey ansioso aproximando-se mais sei tudo sobre você todo mundo me contou como foi que você sobreviveu quando você sabe quem tentou matá-lo e como foi que ele desapareceu e tudo mais e como você ainda conserva a cicatriz em forma de raio na testa seus olhos esquadrinharam a raiz dos cabelos de Harry e um garoto no meu dormitório disse que se eu revelar o filme na poção correta as fotos vão se mexer Colin inspirou profundamente estremecendo de excitação e disse isto aqui é fantástico não acha eu não sabia que as coisas estranhas que eu fazia eram magia até receber uma carta de Hogwarts meu pai é leiteiro ele também não conseguia acreditar então estou tirando um montão de fotos para levar para ele e seria bem bom se tivesse a sua o garoto olhou para Harry como se implorasse quem sabe o seu amigo podia tirar e eu podia ficar ao seu lado e depois você podia autografar a foto autografar a foto você está distribuindo fotos autografadas Potter a voz de Draco Malfoy alta e desdenhosa ecoou pelo pátio ele parara logo atrás de Colin ladeado como sempre que estava em Hogwarts pelos capangas grandalhões Crabb e Goyle todo mundo em fila gritou Malfoy para os outros alunos Harry Potter está distribuindo fotos autografadas não não estou não disse Harry com raiva cerrando os punhos cale a boca Malfoy você está é com inveja ouviu-se a voz fina de Colin cujo corpo inteiro era da grossura do pescoço de Crabb inveja disse Malfoy que não precisava mais gritar metade do pátio estava escutando de que não quero uma cicatriz nojenta na minha testa muito obrigado por mim não acho que ter a cabeça aberta faz ninguém especial Crabb e Goyle davam risadinhas idiotas vá comer lesmas Malfoy disse Rony furioso Crabb parou de rir e começou a esfregar os nós dos dedos de maneira ameaçadora cuidado Weasley caçoou Malfoy você não vai querer começar nenhuma confusão ou sua mamãe vai aparecer aqui para tirá-lo da escola ele imitou a voz aguda e penetrante se você sair um dedinho da linha um grupo de quintanistas da sonserina que estava próximo deu gargalhadas ao ouvir isso Weasley gostaria de ganhar uma foto autografada Potter riu se Malfoy valeria mais do que a casa inteira da família dele Rony brandiu a varinha emendada mas Hermione fechou viagens com vampiros com um estalo e costichou cuidado que está acontecendo que está acontecendo Gilderoy Lockhart vinha em passos largos em direção à aglomeração suas vestes turquesa rodopiando para trás quem é que está distribuindo fotos autografadas Harry começou a falar mas foi interrompido por Lockhart que passou um braço pelos seus ombros e trovejou o jovial não devia ter perguntado nos encontramos outra vez Harry preso contra o corpo de Lockhart e ardendo de humilhação Harry viu Malfoy sair de fininho rindo-se para junto dos outros colegas vamos então senhor Creevey disse Lockhart sorrindo para o garoto uma foto dupla nada melhor e nós dois podemos autografá-la para o senhor Colin ajeitou a máquina e tirou a foto na hora em que a cineta tocava as costas do grupo sinalizando o início das aulas da tarde está na hora vamos andando vocês aí gritou Lockhart para os alunos e voltou ao castelo com Harry que teve vontade de conhecer um bom feitiço para desaparecer ainda preso ao professor uma palavra para o bom entendedor disse Lockhart paternalmente quando entravam no castelo por uma porta lateral dei cobertura a você lá com o jovem Creevey se ele estivesse me fotografando também os seus colegas não iriam pensar que você está se dando ares surdo aos murmúrios hesitantes de Harry Lockhart arrebatou-o por um corredor ladeado por estudantes de olhos arregalados e subiu uma escada devo dizer que distribuir fotos autografadas nessa altura de sua carreira não é sensato parece meio presunçoso Harry para ser franco haverá um dia em que como eu você vai precisar ter uma pilha de fotos a mão onde quer que vá mas ele deu uma risadinha acho que você ainda não chegou lá ao chegar em a sala de aula de Lockhart ele finalmente soltou Harry o garoto endireitou as vestes e se dirigiu a uma carteira bem no fundo da sala onde se ocupou em empilhar os sete livros de Lockhart diante dele de modo que pudesse evitar olhar para o autor em carne e osso o resto da classe entrou fazendo barulho e Rony e Hermione se sentaram um de cada lado de Harry você podia ter fritado um ovo na cara comentou Rony é melhor rezar para Creve não conhecer a Gina ou os dois vão começar um fã-clube do Harry Potter cale a boca disse Harry ríspido a última coisa que precisava era que Lockhart ouvisse a frase fã-clube do Harry Potter quando a classe inteira se sentou Lockhart pigarreou alto e fez-se silêncio ele esticou o braço apanhou o exemplar de viagens com trasgos de Neville Longbottom e ergueu-o para mostrar a própria foto na capa piscando o olho eu disse apontando a foto e piscando também Gilderoy Lockhart ordem de Merlin terceira classe membro honorário da liga de defesa contra as forças do mal e vencedor do prêmio sorriso mais atraente da revista semanário dos bruxos cinco vezes seguidas mas não falo disso não me livrei do espírito algourento de Bundon sorrindo para ela ficou esperando que sorrissem alguns poucos deram um sorrisinho amarelo vejo que todos compraram a coleção completa dos meus livros muito bem pensei em começarmos hoje com um pequeno teste nada para se preocuparem só quero verificar se vocês leram os livros com atenção o quanto assimilaram depois de distribuir os testes ele voltou à frente da classe e falou vocês têm trinta minutos começar agora Harry olhou para o teste e leu 1. Qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart 2. Qual é a ambição secreta de Lockhart 3. Qual é, na sua opinião a maior realização de Gilderoy Lockhart até o momento e as perguntas continuavam ocupando três páginas até a última 54. Quando é o aniversário de Gilderoy Lockhart e qual seria o presente ideal para ele meia hora depois Lockhart recolheu os testes e folheou-os diante da classe quase ninguém se lembrou que a minha cor favorita é lilás digo isto no um ano com Yeti e alguns de vocês precisam ler passeios com lobisomens com mais atenção afirmo claramente no capítulo 12 que o presente de aniversário ideal para mim seria a harmonia entre os povos mágicos e não mágicos embora eu não recuse um garrafão do velho uísque de fogo Ogden e deu outra piscadela travessa para os alunos Rony fitava Lockhart com uma expressão de incredulidade no rosto Simas Finnegan e Dino Thomas que estavam sentados à frente sacudiam-se de riso silencioso Hermione por outro lado escutava Lockhart embevecida e atenta e se assustou quando ouviu mencionar seu nome Mas a senhorita Hermione Granger sabia que a minha ambição secreta era livrar o mundo do mal e comercializar a minha própria linha de poções para os cabelos Boa menina Na realidade ele virou o teste Ela acertou tudo Onde está a senhorita Hermione Granger? Hermione levantou a mão trêmula Excelente disse o sorridente Lockhart Excelente mesmo 10 pontos para a grifinória E agora ao trabalho Virou-se para a mesa e depositou nela uma grande gaiola coberta Agora fiquem prevenidos É meu dever ensiná-los a se defender contra a pior criatura que se conhece no mundo da magia Vocês podem estar diante dos seus maiores medos aqui nesta sala Saibam que nenhum mal vai lhes acontecer enquanto eu estiver aqui Só peço que fiquem calmos Sem querer Harry se curvou para um lado da pilha de livros que erguera para dar uma olhada melhor na gaiola Lockhart colocou a mão na cobertura Dino e Simas pararam de rir agora Neville se afundou em sua carteira na primeira fila Peço que não gritem Recomendou Lockhart em voz baixa Pode provocá-los E a classe inteira prendeu a respiração Lockhart puxou a cobertura com um gesto largo Sim, senhores Disse teatralmente Diabretes da Cornualha recém-capturados Simas Finnegan não conseguiu se controlar Deixou escapar uma risada pelo nariz que nem mesmo Lockhart poderia confundir com um grito de terror Que foi? Ele sorriu para Simas Bem, eles não são não são muito perigosos São? Engasgou-se Simas Não tenha tanta certeza assim? Disse Lockhart sacudindo um dedo aborrecido para Simas Esses bandidinhos podem ser diabolicamente astutos Os diabretes eram azul elétrico e tinham uns vinte centímetros de altura os rostos finos e as vozes tão agudas que pareciam um bando de periquitos fazendo algazarra No instante em que a cobertura foi retirada eles começaram a falar e a voar de maneira rápida e excitada a sacudir as grades e a fazer caras esquisitas para as pessoas mais próximas Certo, então disse Lockhart em voz alta Vamos ver o que vocês acham deles E abriu a gaiola Foi um pandemônio Os diabretes disparavam em todas as direções como foguetes Dois deles agarraram Neville pelas orelhas e o ergueram no ar Vários outros voaram direto pelas janelas fazendo cair uma chuva de estilhaços de vidro no canteiro Os demais se puseram a destruir a sala de aula com mais eficiência do que um rinoceronte desembestado Agarraram tinteiros e salpicaram a sala de tinta picaram livros e papéis arrancaram quadros das paredes viraram a cesta de lixo pegaram as mochilas e livros e os atiraram contra as vidraças quebradas Em poucos minutos metade da classe estava abrigada embaixo das carteiras e Neville pendurado pendurado no teto pelo lustre de ferro Vamos vamos reúnam eles reúnam eles são apenas diabretes gritou Lockhart Ele enrolou as mangas brandiu a varinha e berrou Pesque pixi pestermone As palavras não produziram efeito algum Um dos diabretes se apoderou da varinha e atirou a também pela janela Lockhart engoliu em seco e mergulhou embaixo da mesa escapando por pouco de ser esmagado por Neville que despengou um segundo depois quando o lustre cedeu A cineta tocou e todos desembestaram para a saída Na calma relativa que se seguiu Lockhart levantou-se viu Harry Rony e Hermione que estavam quase à porta e disse Bem vou pedir a vocês que enfiem rapidamente os restantes de volta na gaiola e passando pelos três fechou a porta depressa Dá para acreditar? rugiu Rony quando um dos diabretes restantes lhe deu uma dolorosa mordida na orelha Ele só quer nos dar uma experiência direta disse Hermione e mobilizando dois diabretes ao mesmo tempo com um inventivo feitiço congelante e enfiando-os de volta na gaiola Direta? disse Harry que estava tentando agarrar um diabrete que dançava fora do seu alcance dando-lhe língua Mione ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo Bobagem você leu os livros dele vê só todas as coisas incríveis que ele fez Que ele diz que fez murmurou Rony Capítulo 7 Sangue ruim e vozes invisíveis Harry dedicou muito tempo nos dias seguintes a desaparecer de vista sempre que Gilderoy Lockhart aparecia andando por um corredor Mais difícil foi evitar Colin Creevey que parecia ter decorado seu horário Pelo visto nada dava maior alegria a Colin do que dizer Tudo bem Harry seis ou sete vezes por dia e ouvir Oi Colin em resposta por maior irritação que Harry demonstrasse ao dizer isso Edvizes continuava aborrecida com Harry por causa da desastrada viagem de carro e a varinha de Rony continuava a funcionar mal superando os próprios limites na sexta-feira na aula de feitiços ao se atirar da mão de Rony e atingir o professor Flitwick bem no meio dos olhos produzindo um grande furúnculo verde e latejante no lugar em que bateu Assim entre uma coisa e outra Harry ficou muito contente ao ver chegar o fim de semana Ele, Rony e Mione estavam planejando visitar Hagrid no sábado de manhã Harry, porém foi acordado muito antes da hora que pretendera pelas sacudidas de Olívio Wood capitão do time de quadribol da Grifinória Que foi? Perguntou Harry tonto de sono Prática de quadribol disse Wood Vamos! Harry espiou pela janela apertando os olhos Havia uma névoa rala cobrindo o céu rosa e dourado Agora que acordara ele não conseguia entender como podia estar dormindo com a algazarra que os passarinhos faziam Olívio disse ele com a voz rouca O dia ainda está amanhecendo Exato respondeu Wood Ele era um cistanista alto e forte e naquele instante seus olhos brilhavam de fanático entusiasmo Faz parte do nosso novo programa de treinamento Ande pegue a vassoura e vamos disse Wood animado Nenhum dos times começou a treinar ainda Vamos ser os primeiros a dar a partida este ano Aos bocejos e tremores Harry saiu da cama e tentou encontrar as vestes de quadribol Muito bem disse Wood Te encontro no campo daqui a 15 minutos Depois de procurar o uniforme vermelho do time e vestir uma capa para se aquecer Harry rabiscou um bilhete para Rony explicando onde fora e desceu a escada em caracol até a sala comunal Animbus 2000 ao ombro Acabara de chegar ao buraco do retrato quando ouviu um estardalhaço às suas costas e Colin Creevey apareceu correndo escada abaixo a máquina fotográfica balançando feito louca ao pescoço e alguma coisa segura na mão Ouvi alguém dizer o seu nome na escada Harry Olha só o que tenho aqui Mandei revelar Queria lhe mostrar Harry examinou confuso a foto que Colin sacudia debaixo do seu nariz Numa foto preto e branco um Lockhart em movimento puxava com força um braço que Harry reconhecia como seu Ficou satisfeito ao ver que o seu eu fotográfico resistia bravamente e recusava a se deixar arrastar para dentro da foto Enquanto Harry observava Lockhart desistiu e se largou ofegante contra a margem branca da foto Você autografa? Perguntou Colin ansioso Não disse Harry sem rodeios olhando para os lados para verificar se a sala estava realmente deserta Desculpe Colin estou com pressa prática de quadribol e atravessou o buraco do retrato Uau espere por mim nunca vi um jogo de quadribol antes Colin subiu pelo buraco atrás de Harry Vai ser bem chato disse Harry depressa mas o garoto não lhe deu atenção seu rosto iluminava-se de excitação Você foi o jogador da casa mais novo em 100 anos não foi Harry? Não foi? Perguntou Colin caminhando ao lado dele Você deve ser genial Eu nunca voei É fácil Esta vassoura é sua É a melhor que existe Harry não sabia como se livrar do coleguinha Era como ter uma sombra extremamente tagarela Eu não entendo bem de quadribol disse Colin sem fôlego É verdade que tem quatro bolas e duas ficam voando em volta dos jogadores tentando tirá-los de cima das vassouras? É disse Harry a contragosto conformado em explicar as regras complicadas do quadribol Chamam-se balaços Há dois batedores em cada time armados de bastões para rebater os balaços para longe do seu time Fred e George Weasley batem pela grifinória E para que servem as outras bolas? Perguntou Colin derrapando dois degraus porque olhava boquiaberto para Harry Bem a goles a bola vermelha meio grande é a que faz os gols Três apanhadores em cada time atiram a goles um para o outro e tentam metê-la entre as balizas na extremidade do campo São três postes compridos com aros na ponta E a quarta bola? É o pomo de ouro disse Harry e é muito pequena muito veloz e difícil de agarrar Mas é isso que o apanhador tem que fazer porque um jogo de quadribol não termina até o pomo ser capturado E o apanhador que agarra o pomo para o time ganha 150 pontos a mais E você é o apanhador da grifinória não é? Perguntou Colin cheio de admiração e respeito Sou respondeu Harry enquanto deixavam o castelo e começavam a atravessar o gramado encharcado de orvalho E tem um goleiro também Ele guarda as balizas É isso em resumo Mas Colin não parou de interrogar Harry o tempo todo desde o gramado ondulante até o campo de quadribol e Harry só conseguiu se desvencilhar dele quando chegou aos vestiários Colin ainda gritou com sua voz fina quando ele se afastava Vou pegar um bom lugar Harry e correu para as arquibancadas Os outros jogadores do time da Grifinória já estavam no vestiário Woody era o único que parecia realmente acordado Fred e Jorge estavam sentados os olhos inchados e os cabelos despenteados ao lado de uma quartanista Alicia Spinett que parecia estar cabeceando contra a parede em que se encostara As outras artilheiras suas companheiras Kate Bell e Angelina Johnson bocejavam lado a lado de frente para eles Até que enfim Harry Por que demorou? Perguntou Woody eficiente Agora eu queria ter uma conversinha com você antes de irmos para o campo porque passei o verão imaginando um programa de treinamento completamente novo que acho que vai fazer toda a diferença Woody ergueu um grande diagrama de um campo de quadribol em que estavam desenhadas muitas linhas setas e cruzes em tinta de cores diversas Depois puxou a varinha deu uma batidinha no desenho e as flechas começaram a se deslocar pelo diagrama como lagartas Quando Woody deslanchou um discurso sobre as novas táticas a cabeça de Fred Weasley despencou no homo de Alicia Spinett e ele começou a roncar O primeiro quadro levou quase 20 minutos para ser explicado mas havia outro por baixo daquele e um terceiro por baixo do segundo Harry mergulhou num estupor durante a falação interminável de Woody Então disse Woody finalmente arrancando Harry de uma irrealizável fantasia sobre o que estaria comendo no café da manhã naquele instante no castelo Ficou claro? Alguma pergunta? Tenho uma pergunta Olívio disse George que acordara assustado Você não podia ter explicado tudo isso ontem quando a gente estava acordado? Woody não gostou Agora ouçam aqui vocês todos disse amarrando a cara Nós devíamos ter ganho a taça de quadribol no ano passado Somos sem favor nenhum o melhor time da escola Mas infelizmente devido a circunstâncias fora do nosso controle Harry se mexeu cheio de culpa no banco Estivera inconsciente na ala hospitalar no último jogo do ano anterior o que significava que a Grifinória tivera um jogador a menos e sofrer a sua pior derrota em 300 anos Woody esperou um instante para recuperar o próprio controle A última derrota visivelmente continuava a torturá-lo Então este ano vamos treinar mais do que jamais treinamos Muito bem vamos colocar as nossas teorias em prática gritou Woody agarrando a vassoura e saindo do vestiário As pernas dormentes e ainda bocejando o time o acompanhou Tinham passado tanto tempo no vestiário que o sol já estava todo de fora embora ainda se vissem restos de névoa sobre o gramado do estádio Quando Harry entrou em campo viu Rony e Mione sentados nas arquibancadas Vocês ainda não acabaram? gritou Rony surpreso Nem começamos respondeu Harry olhando com inveja a torrada com geleia que Rony e Mione tinham trazido do salão Woody esteve ensinando novas jogadas ao time Ele montou na vassoura meteu o pé no chão para dar impulso e saiu voando O ar frio da manhã bateu em seu rosto acordando-o com muito mais eficiência do que a longa conversa de Woody Era uma sensação maravilhosa estar de volta a um campo de quadribol Harry sobrevoou o estádio a toda velocidade apostando corrida com Fred e Jorge Que clique clique esquisito é esse gritou Fred enquanto faziam uma volta rápida Harry olhou para as arquibancadas Colin estava sentado em um dos lugares mais altos a máquina fotográfica levantada tirando fotos seguidas o som estranhamente ampliado no estádio deserto Olhe para cá Harry para cá gritava se esganiçando Quem é aquele? perguntou Fred Não faço a menor ideia mentiu Harry dando uma bombeada na vassoura que o levou o mais longe possível de Colin Que é que está acontecendo? perguntou Woody franzindo a testa enquanto cortava o ar em direção a eles Por que aquele aluninho do primeiro ano está tirando fotos? Não gosto disto Pode ser um espião da Sonserina tentando descobrir o nosso novo programa de treinamento Ele é da Grifinória informou Harry depressa E o pessoal da Sonserina não precisa de espião Olívio acrescentou George Por que você está dizendo isso? perguntou Woody irritado Porque eles vieram pessoalmente respondeu George apontando Vários alunos de vestes verdes estavam entrando em campo de vassouras na mão Eu não acredito sibilou Woody indignado Reservei o campo para hoje Vamos cuidar disso Woody mergulhou até o chão aterrissando em sua raiva com muito mais força do que pretendia e cambaleou um pouco ao desmontar Harry, Fred e George o acompanharam Flint berrou Woody para o capitão da Sonserina Está na hora do nosso treino Levantamos especialmente para isso Pode ir dando fora Marcos Flint era ainda mais corpulento do que Woody tinha uma expressão de trasgo astucioso quando respondeu Tem bastante espaço para todos nós Woody Angelina Alicia e Kate tinham se aproximado também Não havia mulheres no time da Sonserina para ficarem ombro a ombro com ar de desdém encarando os jogadores da Grifinória Mas eu reservei o campo disse Woody praticamente cuspindo de raiva Eu reservei Ah, mas tem um papel aqui assinado pelo professor Snape Eu, professor Snape dei ao time da Sonserina permissão para praticar hoje no campo de quadribol face à necessidade de treinarem o seu novo apanhador Vocês têm um novo apanhador? Perguntou Woody distraído Onde? E por trás dos seis jogadores grandalhões surgiu diante deles um sétimo menor com um sorriso que se irradiava por todo o rosto pálido e fino Era Draco Malfoy Você não é o filho do Lúcio Malfoy? Perguntou Fred olhando Draco com um ar de desagrado É engraçado você mencionar o pai do Draco disse Flint enquanto o time inteiro da Sonserina sorria com mais prazer Deixem-o mostrar a vocês o presente generoso que ele deu ao time da Sonserina Os sete mostraram as vassouras Sete cabos polidos novos em folha e sete conjuntos de letras douradas formando as palavras Nimbus 2001 reluziam sobre os narizes dos jogadores da Grifinória ao sol do amanhecer Último modelo saiu no mês passado disse Flint desplicente tirando um grão de poeira da ponta de sua vassoura com um peteleco Acho que bate de longe a série antiga das 2000 quanto as velhas Clean Sweep e sorriu de modo desagradável para Fred e Jorge que seguravam esse tipo de vassoura varram o placar com elas Nenhum dos jogadores da Grifinória conseguiu pensar em nada para dizer naquele instante Draco exibia um sorriso tão grande que seus olhos frios estavam reduzidos a fendas Ah, olha ali disse Flint uma invasão de campo Rony e Mione vinham atravessando o gramado para ver o que estava acontecendo Que é que está havendo? Perguntou Rony a Harry Por que vocês não estão jogando? E que é que ele está fazendo aqui? Olhava para Draco reparando nas vestes de quadribol com as cores da sonserina que o garoto usava Sou o novo apanhador da sonserina Weasley disse Draco presunçoso O pessoal aqui está admirando as vassouras que meu pai comprou para o nosso time Rony olhou boquê aberto as sete magníficas vassouras diante dele Boas não são? disse Draco com a voz macia Mas quem sabe o time da Grifinória pode levantar um ourinho e comprar vassouras novas também Você podia fazer uma rifa dessas Clean Sweep 5 Imagino que um museu talvez queira comprá-las O time da sonserina dava gargalhadas Pelo menos ninguém do time da Grifinória teve de pagar para entrar disse Mione com aspereza Entraram por puro talento O ar presunçoso de Draco pareceu oscilar Ninguém pediu sua opinião sua sujeitinha de sangue ruim xingou ele Harry percebeu na hora que Draco disser uma coisa realmente ofensiva porque houve um tumulto instantâneo em seguida as suas palavras Flint teve que mergulhar na frente de Draco para impedir que Fred e Jorge se atirassem contra ele Alicia gritou com voz aguda Como é que você se atreve? E Rony mergulhou a mão nas vestes puxou a varinha e gritou Você vai me pagar e apontou a varinha furioso para a cara de Draco por baixo do braço de Flint Um estrondo muito forte ecoou pelo estádio e um jorro de luz verde saiu da ponta oposta da varinha de Rony atingiu-o na barriga e o atirou de costas na grama Rony, Rony você está bem? gritou Mione Rony abriu a boca para falar mas não saiu nada Em vez disso ele soltou um poderoso arroto e várias lesmas caíram de sua boca para o colo O time da Sonserina ficou paralisado de tanto rir Flint dobrado pela cintura tentava se apoiar na vassoura nova Draco caíra de quatro dando murros no chão Os alunos da grifinória agrupavam-se em torno de Rony que não parava de arrotar lesmas enormes Ninguém parecia querer tocar nele É melhor levarmos o Rony para a casa de Hagrid é mais perto disse Harry a Mione que concordou cheia de coragem e os dois levantaram o amigo pelos braços O que aconteceu Harry? O que aconteceu? Ele está doente mas você pode curá-lo não pode? Colin descera correndo das arquibancadas e agora dançava em volta dos meninos que saíam de campo Rony deu um enorme suspiro e mais lesmas rolaram pelo seu peito Ah! exclamou Colin fascinado erguendo a máquina fotográfica pode manter ele parado Harry? Sai da frente Colin disse Harry com raiva Ele e Mione carregaram Rony para fora do estádio e atravessaram os jardins em direção à horda da floresta Estamos quase lá Rony disse Mione quando a cabana do guarda-caça tornou-se visível Você vai ficar bom num instante Estamos quase chegando Estavam a uns 5 metros da casa de Hagrid quando a porta de entrada se abriu mas não foi Hagrid que apareceu Gilderoy Lockhart hoje com vestes lilás clarinho vinha saindo Depressa aqui atrás sibilou Harry arrastando Rony para trás de uma moita próxima Mione seguiu um tanto relutante É muito simples se você sabe o que está fazendo Lockhart dizia em voz alta a Hagrid Se precisar de ajuda você sabe onde estou Vou lhe dar uma cópia do meu livro Estou surpreso que ainda não o tenha comprado Vou autografar um exemplar hoje à noite e mandar para você Bom, adeus E saiu em direção ao castelo Harry esperou até Lockhart desaparecer de vista então puxou Rony da moita até a porta de Hagrid Bateram apressados Hagrid abriu na mesma hora parecendo muito rabugento mas seu rosto se iluminou quando viu quem era Estive pensando quando é que vocês viriam me ver Entrem, entrem Achei que podia ser o professor Lockhart outra vez Harry e Mione ajudaram Rony a entrar na cabana Sali Quarto que tinha uma cama enorme em um canto uma lareira com um fogo vivo no outro Hagrid não pareceu perturbado com o problema das lesmas de Rony que Harry explicou em poucas palavras enquanto baixava o amigo em uma cadeira Melhor para fora do que para dentro disse Hagrid animado baixando com ruído uma grande bacia de cobre na frente do menino Ponha todas para fora, Rony Acho que não há nada a fazer exceto esperar que a coisa passe disse Mione ansiosa observando Rony se debruçar na bacia É um feitiço difícil de fazer em condições ideais ainda mais com uma varinha quebrada Hagrid ocupou-se pela cabana preparando chá para os meninos Seu cão de caçar javalis Canino fazia festas a Harry sujando-o todo Que é que Lockhart queria com você Hagrid? Perguntou Harry coçando as orelhas de Canino Estava me dando conselhos para manter um poço livre de algas rosnou Hagrid tirando um galo meio depenado de cima da mesa bem esfregada e pousando nela o bule de chá como se eu não soubesse e ainda fez farol sobre um espírito agourento que ele espantou Se uma única palavra do que disse for verdade eu como a minha chaleira Não era hábito de Hagrid criticar os professores de Hogwarts e Harry olhou o surpreso Mione porém disse num tom mais alto do que de costume Acho que você está sendo injusto É óbvio que o professor Dumbledore achou que ele era o melhor candidato para a vaga Ele era o único candidato disse Hagrid oferecendo-lhes um prato de quadradinhos de chocolate enquanto Rony tossia e vomitava na bacia E quero dizer o único mesmo Está ficando muito difícil encontrar alguém para ensinar defesa contra as artes das trevas As pessoas não andam muito animadas para assumir esta função Estão começando a achar que está enfeitiçada Ultimamente ninguém demorou muito nela Agora me contem disse Hagrid indicando Rony com a cabeça Quem é que ele estava tentando enfeitiçar? Malfoy chamou Mione de alguma coisa Deve ter sido muito ruim porque ele ficou furioso Foi ruim disse Rony rouco erguendo-se lívido e suado até a superfície da mesa Malfoy chamou Mione de sangue ruim Hagrid Rony tornou a sumir debaixo da mesa e um novo jorro de lesmas caiu Hagrid pareceu indignado Ele não fez isso Fez sim confirmou Mione mas eu não sei o que significa percebi que era uma grosseria muito grande é claro É praticamente a coisa mais ofensiva que ele podia dizer ofegou Rony voltando Sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa sabe que não tem pais bruxos Existem uns bruxos como os da família de Malfoy que se acham melhores do que todo mundo porque tem o que as pessoas chamam de sangue puro Ele deu um pequeno arroto e uma única lesma caiu em sua mão estendida Ele a atirou a bacia e continuou Quero dizer nós sabemos que isso não faz a menor diferença Olha só o Neville Longbottom Ele tem sangue puro e sequer consegue pôr um caldeirão em pé do lado certo E ainda não inventaram um feitiço que a nossa Mione não saiba fazer Disse Regro de orgulhoso fazendo Mione ficar púrpura de tão corada E é uma coisa revoltante chamar alguém de Começou Rony enxugando a testa suada com a mão trêmula Sangue sujo sabe sangue comum É ridículo A maioria dos bruxos hoje em dia é mestiça Se não tivéssemos casado com trouxas teríamos desaparecido da terra Ele teve uma ânsia de vômito e tornou-a desaparecer de vista Bem, não posso censurá-lo por querer enfeitiçar Draco disse Regro de alto para encobrir o barulho das lesmas que caíam na bacia Mas talvez tenha sido bom a sua varinha ter errado Acho que Lúcio Malfoy viria na mesma hora à escola se você tivesse enfeitiçado o filho dele Pelo menos você não se meteu em apuros Harry teria gostado de lembrar que o apuro não podia ser pior do que ter lesmas saindo da boca mas não pôde os quadradinhos de chocolate de Hagrid tinham grudado seus maxilares Harry disse Hagrid abruptamente como se tivesse lhe ocorrido um pensamento repentino tenho uma reclamação sobre você ouvi falar que andou distribuindo fotos autografadas como é que não ganhei nenhuma furioso Harry desgrudou os dentes não andei distribuindo fotos autografadas disse alterado se Lockhart continua a espalhar esse boato mas então ele viu que Hagrid estava rindo só estou brincando disse dando palmadinhas amigáveis nas costas de Harry fazendo-o enfiar a cara na mesa eu sabia que não tinha dado eu disse a Lockhart que você não precisava fazer isso você é mais famoso do que ele sem fazer a menor força aposto como ele não gostou disso comentou Harry erguendo a cabeça e esfregando o queixo acho que não respondeu Hagrid com os olhos cintilando e então falei que nunca tinha lido um livro dele e ele resolveu ir embora quadradinhos de chocolate e Rony acrescentou ao ver Rony reaparecer não obrigado disse o menino fraco é melhor não arriscar venham ver o que andei plantando convidou Hagrid quando Harry e Mione terminaram de beber o chá na pequena horta nos fundos da casa havia uma dúzia das maiores abóboras que Harry já vira cada uma tinha o tamanho de um pedregulho estão crescendo bem não acha perguntou Hagrid alegre para a festa das bruxas até lá já devem estar bem grandes que é que você está pondo na terra perguntou Harry Hagrid espiou por cima do ombro para ver se estavam sozinhos bom tenho dado sabe uma ajudinha Harry reparou no guarda-chuva florido de Hagrid encostado na parede dos fundos da cabana Harry sempre tivera razões para acreditar até aquele momento que aquele guarda-chuva não era bem o que parecia na verdade tinha a forte impressão de que a velha varinha escolar de Hagrid se escondia dentro dele o guarda-caça fora expulso de Hogwarts no terceiro ano mas Harry nunca descobrira a razão era só mencionar o assunto e ele pigarreava alto e se tornava misteriosamente surdo até que se mudasse de assunto um feitiço de engorda perguntou Mione num tom de quem se diverte e desaprova bem você fez um bom trabalho foi o que a sua irmãzinha disse comentou Hagrid fazendo sinal a Rony encontrei ainda ontem Hagrid olhou de esguelha para Harry a barba mexendo ela me disse que estava só dando uma olhada pelos jardins mas eu calculo que estava na esperança de encontrar alguém na minha casa e piscou para Harry se alguém me perguntasse ela é uma que não recusaria uma foto ah, cala a boca disse Harry Rony deu uma risada abafada e o chão ficou cheio de lesmas cuidado rugiu Hagrid puxando Rony para longe das suas preciosas abóboras era quase hora do almoço e como Harry só comeram uns quadradinhos de chocolate desde o amanhecer estava doido para voltar à escola e almoçar eles se despediram de Hagrid e regressaram ao castelo Rony tossia de vez em quando mas só vomitou duas lesminhas mal tinham entrado no saguão quando ouviram uma voz aí estão vocês Potter Weasley a professora McGonagall veio em direção a eles com a cara séria vocês dois vão cumprir suas detenções hoje à noite o que nós fizemos professora perguntou Rony contendo nervoso um arroto você vai polir as pratas na sala de troféus com o senhor Filch e nada de magia Weasley no muque Rony engoliu em seco Argo Filch o zelador era detestado por todos os alunos da escola e você Potter vai ajudar o professor Lockhart a responder as cartas dos fãs professora não posso ir também para a sala de troféus perguntou Harry desesperado é claro que não respondeu ela erguendo as sobrancelhas o professor Lockhart fez questão de que fosse você oito horas em ponto os dois Harry e Rony entraram curvados no salão principal no pior estado de ânimo possível Hermione atrás deles com aquela expressão bom vocês desobedeceram o regulamento Harry nem apreciou o empadão tanto quanto pretendera os dois ele e Rony acharam que tinham se dado muito mal Filch vai me prender lá a noite inteira disse Rony com a voz deprimida nada de magia deve ter umas cem taças naquela sala não entendo nada de limpeza de trouxas eu trocaria com você numa boa disse Harry num tom cavo treinei um bocado com os Dursley responder as cartas dos fãs de Lockhart ele vai ser um pesadelo a tarde de sábado pareceu se evaporar no que pareceu um segundo já eram cinco para as oito e Harry já ia se arrastando pelo corredor do segundo andar em direção à sala de Lockhart cerrou os dentes e bateu na porta a porta se escancarou na mesma hora Lockhart sorria para ele ah aqui temos o bagunceiro exclamou entre Harry entre rebrilhando nas paredes à luz das muitas velas havia uma quantidade de fotografias emolduradas de Lockhart havia até algumas autografadas outra grande pilha aguardava sobre a mesa você pode endereçar os envelopes disse Lockhart a Harry como se isso fosse um prêmio o primeiro vai para Gladys Gudgeon que Deus a abençoe uma grande faminha os minutos se arrastaram Harry deixou a voz de Lockhart passar por ele respondendo ocasionalmente um e certo e sim vez por outra ele captava uma frase do tipo a fama é um amigo infiel Harry ou a celebridade é o que ela faz lembre-se disto as velas foram se consumindo fazendo a luz dançar sobre os muitos rostos de Lockhart que o observavam Harry estendeu a mão dolorida para o que lhe pareceu ser o milésimo envelope e escreveu o endereço de Veronica Smetley deve estar quase na hora de sair pensou Harry infeliz por favor tomara que esteja quase na hora então ele ouviu uma coisa uma coisa muito diferente do ruído das velas que espirravam já no finzinho e a tagarelice de Lockhart sobre os fãs foi uma voz uma voz de congelar o tutano dos ossos uma voz venenosa e gélida de tirar o fôlego venha venha para mim me deixe rasgá-lo me deixe rompê-lo me deixe matá-lo Harry deu um enorme pulo e com isso fez aparecer um enorme borrão na rua de Veronica Smetley que? exclamou em voz alta eu sei disse Lockhart seis meses inteiros encabeçando a lista dos livros mais vendidos bati todos os recordes não disse Harry assustado essa voz perdão disse Lockhart parecendo intrigado que voz? aquela a voz que disse o senhor não ouviu? Lockhart estava olhando para Harry muito surpreso do que é que você está falando Harry? talvez você esteja ficando com sono? nossa olhe só a hora estamos aqui há quase quatro horas eu nunca teria acreditado o tempo voou não acha? Harry não respondeu apurava os ouvidos para captar novamente a voz mas não havia soma algum exceto Lockhart a lhe dizer que não devia esperar uma moleza como aquela todas as vezes que pegasse uma detenção sentindo-se atordoado Harry foi-se embora era tão tarde que a sala comunal da Grifinória estava quase vazia Harry subiu direto ao dormitório Rony ainda não voltara Harry vestiu o pijama meteu-se na cama e esperou meia hora depois Rony apareceu aconchegando o braço direito e trazendo um forte cheiro de líquido de polimento para o quarto escuro os meus músculos estão em cãibra gemeu afundando-se na cama 14 vezes ele me fez dar brilho naquela taça de quadribol antes de ficar satisfeito e tive mais um acesso de lesmas em cima de um prêmio especial por serviços prestados à escola levou séculos para retirar as lesmas como foi com o Lockhart em voz baixa para não acordar Neville Dino e Simas Harry contou a Rony exatamente o que ouvira e Lockhart disse que não estava ouvindo nada perguntou Rony Harry podia até vê-lo franzindo a testa ao luar você acha que ele estava mentindo mas não entendo mesmo alguém invisível teria tido que abrir a porta eu sei disse Harry recostando-se na cama de colunas e fixando o olhar no docel eu também não entendo Capítulo 8 A Festa do Aniversário de Morte Outubro chegou espalhando pelos jardins uma friagem úmida que entrava pelo castelo Madame Pomfrey a enfermeira esteve muito ocupada com uma repentina onda de gripe entre professores funcionários e alunos sua poção reanimadora fazia efeito instantâneo embora deixasse quem a bebia fumegando pelas orelhas durante muitas horas Gina Weasley que andava pálida foi intimada por Percy a tomar a poção a fumaça saindo por baixo dos seus cabelos muito vivos dava a impressão de que a cabeça inteira estava em chamas gotas de chuva do tamanho de balas de revólver fustigavam as janelas do castelo durante dias seguidos as águas do lago subiram os canteiros de flores viraram um rio lamacento e as abóboras de Hagrid ficaram do tamanho de um barraco o entusiasmo de Olivia Wood pelas sessões de treinamento regulares no entanto não esfriou razão por que Harry pôde ser encontrado no fim de uma tarde de sábado tempestuosa nas vésperas do dia das bruxas voltando a torre da grifinória encharcado até os ossos e coberto de lama mesmo mesmo tirando a chuva e o vento não fora um treino alegre Fred e George que tinham andado espionando o time da Sonserina tinham visto com os próprios olhos a velocidade das novas Nimbus 2001 eles comentaram que o time da Sonserina parecia sete borrõezinhos cortando o céu com a velocidade de mísseis quando Harry vinha acabrunhado pelo corredor deserto encontrou alguém que parecia tão preocupado quanto ele Nick quase sem cabeça o fantasma da torre da grifinória olhava desanimado pela janela murmurando para si mesmo não satisfaz os requisitos pouco mais de um centímetro se tanto Oi Nick cumprimentou Harry Olá, olá assustou-se ele olhando para os lados usavam um elegante chapéu emplumado sobre a longa cabeleira crespa e uma túnica com rufos que escondia o fato do seu pescoço estar quase completamente separado da cabeça Nick era transparente como fumaça e Harry via através dele o céu escuro e a chuva torrencial lá fora Você parece preocupado jovem Potter disse Nick dobrando ao falar uma carta transparente e guardando-a no interior do gibão Você também disse Harry Ah Nick quase sem cabeça fez um aceno com a mão elegante uma questão de menor importância não é que eu queira realmente entrar achei que devia me candidatar mas pelo visto não satisfaço as exigências Apesar do seu tom leve tinha no rosto uma expressão de muita amargura Mas a pessoa pensaria não é? disse ele de repente tirando mais uma vez a carta do bolso que ter levado 45 golpes de machado cego no pescoço qualificaria alguém a entrar para a caça sem cabeça? Ah sim respondeu Harry que obviamente deveria concordar Quero dizer ninguém gostaria mais do que eu que o corte tivesse sido rápido e limpo e que minha cabeça tivesse realmente caído quero dizer teria me poupado muita dor e ridículo No entanto Nick quase sem cabeça abriu a carta com uma sacudidela e leu furioso Só podemos aceitar caçadores cujas cabeças tenham se separado dos corpos O senhor compreenderá que do contrário seria impossível os sócios participarem das atividades de caça como balanço de cabeça a cavalo e polo de cabeça É com o maior pesar portanto que devemos informar-lhe que o senhor não satisfaz as nossas exigências Com os nossos cumprimentos Sir Patricio Delaney Podmore Espumando de raiva Nick quase sem cabeça guardou a carta Pouco mais de um centímetro de pele e um tendão seguram minha cabeça Harry A maioria das pessoas acharia que fui decapitado mas Ah, não não é o bastante para o senhor realmente decapitado Podmore Nick quase sem cabeça respirou fundo várias vezes e então disse num tom muito mais calmo Então o que é que o está preocupando? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não disse Harry A não ser que saiba onde podemos arranjar sete Nimbus 2001 de graça para o nosso jogo contra Sonset O resto da frase de Harry foi abafado por um miado agudo de alguém junto aos seus calcanhares Ele olhou e deu com um par de olhos amarelos que mais pareciam globos de luz Era Madame Nora a gata esquelética e cinzenta que o zelador Argo Field usava como uma espécie de delegada na sua luta incansável contra os estudantes É melhor você sair daqui Harry disse Nick depressa Filch não está de bom humor pegou a gripe e uns alunos do terceiro ano sem querer grudaram miolos de sapo pelo teto da masmorra 5 Ele esteve limpando a manhã inteira e se vir você pingando lama para todo lado Certo disse Harry se afastando do olhar acusador de Madame Nora mas não foi suficientemente rápido Atraído ao local pela força misteriosa que parecia ligá-lo àquela gata nojenta Argo Field enrompeu de repente pela tapeçaria à direita de Harry chiando furioso à procura do infrator Trazia um lenço de grossa lã escocesa amarrado à cabeça e seu nariz estava estranhamente purpúrio Sujeira gritou os maxilares tremendo os olhos assustadoramente saltados apontando a poça de lama que pingava das vestes de quadribol de Harry Bagunça e sujeira por toda parte Para mim chega é o que lhe digo Venha comigo Potter Então Harry assinou um triste adeus a Nick quase sem cabeça e acompanhou o Filch ao andar de baixo duplicando o número de pegadas de lama no assoalho Harry nunca estivera no interior da sala de Filch antes Era um lugar que a maioria dos estudantes evitava O local era encardido e escuro sem janelas iluminado por uma única lâmpada de óleo pendurada no teto baixo Um leve cheiro de peixe frito impregnava a sala Arquivos de madeira estavam dispostos ao longo das paredes Pelas etiquetas Harry pôde ver que continham detalhes sobre cada aluno que Filch já castigara Fred e George Weasley tinham uma gaveta separada Uma coleção muitíssimo polida de correntes e algemas estava pendurada na parede atrás da mesa de Filch Era do conhecimento geral que ele estava sempre pedindo a Dumbledore que o deixasse pendurar os alunos no teto pelos tornozelos Filch pegou uma pena no tinteiro em cima da mesa e começou a procurar um pergaminho Bosta resmungou furioso Bosta frita de dragão miolos de sapos tripas de ratos para mim já chega vou fazer disto um exemplo onde está o formulário aqui Ele retirou um grande rolo de pergaminho da gaveta da escrivaninha e abriu-o à sua frente mergulhando a longa pena negra no tinteiro Nome Harry Potter Crime Foi só um pouquinho de lama exclamou Harry Foi só um pouquinho de lama para você moleque mas para mim é mais uma hora de limpeza gritou Filch uma gota nojenta estremecendo na ponta do nariz de bolota Crime Sujar o castelo Sentença sugerida Filch secando o nariz sempre a pingar lançou um olhar desagradável a Harry que esperava prendendo a respiração a sentença desabar sobre sua cabeça Mas quando Filch baixou a pena ouviu-se um forte estampido no teto da sala que fez a lâmpada a óleo chocalhar Pirraça rugiu Filch atirando a pena no chão num assomo de raiva Desta vez eu te pego Eu te pego E sem nem olhar para Harry Filch saiu correndo da sala com uma dama menor do lado Pirraça era o poltergeist da escola uma ameaça aérea e sorridente que vivia a provocar desordem e aflição Harry não gostava muito do Pirraça mas não pôde deixar de se sentir grato pelo seu senso de oportunidade Era de esperar seja o que for que Pirraça tivesse feito e parecia que desta vez estragar alguma coisa muito importante desviasse a atenção de Filch de Harry Achando que devia provavelmente esperar Filch voltar Harry afundou em uma cadeira comida por traças ao lado da escrivaninha Sobre ela só havia uma coisa além do formulário incompleto um envelope roxo grande e brilhante com letras prateadas na face Com uma olhada rápida à porta para ver se Filch já estava voltando Harry apanhou o envelope e leu Feitiço Expresso Um curso de magia por correspondência para principiantes Intrigado Harry sacudiu o envelope aberto e puxou o maço de pergaminhos que havia dentro com inscrições prateadas dizendo Você se sente antiquado no mundo da magia moderna? Vê-se inventando desculpas para não executar feitiços simples? Houve caçoadas por manejar tão mal uma varinha de condão? Temos a solução Feitiço Expresso é um curso inteiramente novo que garante resultados rápidos e fácil assimilação Centenas de bruxos e bruxas já se beneficiaram com o método do feitiço Expresso Madame Z. Nettles of Topshen nos escreve Eu não tinha memória para guardar encantamentos e minhas poções era um motivo de riso na família Agora depois do curso Feitiço Expresso sou o centro das atenções nas festas e meus amigos me pedem a receita da minha solução cintilante Bruxo DJ Prod Dove nos conta Minha mulher costumava caçoar dos meus feitiços pouco eficazes mas depois de um mês no seu fabuloso Feitiço Expresso consegui transformá-la num iac Muito obrigado Feitiço Expresso Fascinado Harry correu os dedos pelo resto do conteúdo do envelope Para que na vida Filt queria um curso Feitiço Expresso? Será que isto queria dizer que ele não era um bruxo formado? Harry estava começando a ler a lição 1 Como segurar sua varinha Algumas dicas úteis quando o ruído de passos arrastados pelo corredor lhe avisara que Filt estava voltando Harry enfiou o pergaminho de volta no envelope e atirou-o sobre a mesa pouco antes da porta se abrir Filt exibia um ar triunfante Aquele armário que desaparece foi muitíssimo valioso disse todo alegre a Madame Nora Vamos acabar com o pirraça desta vez minha doce Seus olhos pousaram em Harry e daí correram para o envelope do Feitiço Expresso que, o garoto percebeu tarde demais fora colocado meio metro mais longe do que estava antes A cara serosa de Filt ficou vermelho tijolo Harry se preparou para uma maré de fúria Filt capengou até a escrivaninha agarrou o envelope e jogou-o dentro de uma gaveta Você você leu? caguejou Não mentiu Harry depressa Filt torcia as mãos nodosas Se eu sonhar que você leu a minha minha não a correspondência de um amigo seja como for mas Harry olhava fixo para ele assustado Filt nunca parecera mais furioso seus olhos saltavam um tique nervoso estremecia sua bochecha mole e o lenço escocês não melhorava sua aparência Muito bem pode ir e não diga uma palavra não que mas se você não leu vá logo tenho que fazer o relatório sobre o pirraça vá Espantado com a sua sorte Harry saiu correndo da sala e tomou o corredor de volta para o saguão escapar da sala de Filt sem castigo provavelmente era uma espécie de recorde na escola Harry Harry funcionou? Nick quase sem cabeça saiu deslizando de uma sala de aula atrás dele Harry pôde ver os destroços de um grande armário preto e dourado que parecia ter sido jogado de uma grande altura convenci pirraça a largá-lo bem em cima da sala de Filt disse Nick ansioso achei que iria distraí-lo aquilo foi você? perguntou Harry grato funcionou sim e eu não peguei nenhuma detenção obrigado Nick os dois saíram juntos pelo corredor Nick quase sem cabeça Harry reparou ainda segurava a carta de recusa de Sir Patricio eu gostaria de poder fazer alguma coisa sobre a caça sem cabeça comentou Harry Nick quase sem cabeça parou de repente e Harry passou por dentro dele gostaria de não ter feito isso era como entrar embaixo de um chuveiro gelado mas tem uma coisa que você pode fazer por mim disse Nick animado Harry seria pedir muito mas não você não iria aonde bem este dia das bruxas será meu quingentésimo aniversário de morte disse Nick quase sem cabeça em pertigando-se com um ar solene ah exclamou Harry sem saber se devia fazer cara triste ou alegre com a notícia certo estou dando uma festa em uma das masmorras maiores vem amigos de todo o país seria uma honra tão grande se você pudesse comparecer o senhor Weasley e a senhorita Granger também seriam muito bem-vindos é claro mas você não vai preferir comparecer à festa da escola ele observava Harry cheio de dedos não disse Harry depressa eu vou meu caro rapaz Harry Potter no meu aniversário de morte e hesitou parecendo agitado você acha que seria possível mencionar a Ser Patrício que me acha muito assustador e impressionante claro claro o rosto de Nick quase sem cabeça se abriu num grande sorriso uma festa de aniversário de morte disse Hermione muito interessada quando Harry finalmente trocou de roupa e foi se reunir a ela e a Rony na sala comunal aposto que não existe muita gente viva que possa dizer que foi uma festa dessas vai ser fascinante porque alguém iria querer comemorar o dia em que morreu exclamou Rony que estava quase terminando o dever de poções mal humorado me parece uma coisa mortalmente deprimente a chuva continuava a açoitar as janelas que agora estavam pretas feito tinta mas dentro da sala tudo parecia claro e alegre as chamas da lareira iluminavam as inúmeras poltronas fofas onde os alunos estavam sentados lendo conversando fazendo o dever de casa ou no caso de Fred George Weasley tentando descobrir o que aconteceria se a pessoa fizesse uma salamandra comer um fogo filibusteiro Fred salvara o lagarto de couro laranja que vive no fogo de uma aula de O Trato das Criaturas Mágicas e ele agora fumegava suavemente em cima de uma mesa rodeada de meninos curiosos Harry ia começar a contar a Rony e Mione sobre Filch e o curso feitiço expresso quando de repente a salamandra saiu rodopiando descontrolada pelo ar soltando fagulhas e estampidos a visão de Percy berrando de ficar rouco com Fred e George a exibição espetacular de estrelas cor de tangerina que jorravam na boca da salamandra e sua fuga para a lareira acompanhada de explosões afugentaram Filch e o envelope do feitiço expresso da cabeça de Harry Até chegar o dia das bruxas Harry já se arrepender de sua promessa precipitada de ir à festa do aniversário de morte O resto da escola estava animado com a proximidade da festa das bruxas O salão principal fora decorado com os morcegos vivos de sempre As enormes abóboras de Hagrid tinham sido recortadas para fazer lanternas tão grandes que cabiam três homens dentro e havia boatos de que Dumbledore contratara uma trupe de esqueletos dançarinos para divertir o pessoal Promessa é dívida Mione lembrou a Harry com ar de mandona Você disse que iria ao aniversário de morte Então às sete horas Harry Rony e Mione passaram direto pela porta do salão principal apinhado de gente que brilhava convidativo com pratos de ouro e velas e tomaram o caminho das masmorras O corredor que levava a festa de Nick quase sem cabeça tinha sido iluminado também com velas em toda a sua extensão embora o efeito não fosse nada alegre Eram velas longas finas e pretas de luz azul que projetavam uma claridade fantasmagórica mesmo nos rostos de gente viva A temperatura caía a cada passo que davam Quando Harry estremeceu e puxou as vestes mais para junto do corpo ouviu um som que lembrava mil unhas arranhando um imenso quadro negro Será que isso é música? cochichou Rony Eles dobraram um canto e viram Nick quase sem cabeça parado em um portal adornado com reposteiros de veludo negro Meus caros amigos disse ele pesaroso Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Fico tão contente que tenham podido vir E tirou o chapéu emplumado fazendo uma reverência e indicando a porta Era uma cena incrível A masmorra continha centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas a maioria deslizando por uma pista de dança valsando ao som medonho de 30 serrotes musicais tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro Um lustre no alto projetava uma luz azul meia-noite com outras mil velas negras A respiração dos garotos se condensava formando uma névoa à frente deles Parecia que estavam entrando em uma câmara frigorífica Vamos dar uma circulada? Sugeriu Harry querendo esquentar os pés Cuidado para não atravessar ninguém recomendou Rony nervoso e os três saíram contornando a pista de dança Passaram por um grupo de freiras soturnas um homem vestido de trapos que usava correntes e o frade gordo um alegre fantasma da lufa-lufa que conversava com um cavaleiro que tinha uma flecha espetada na testa Harry não se surpreendeu ao ver que os outros fantasmas davam distância ao barão sangrento um fantasma da sonserina muito magro de olhos arregalados e coberto de manchas de sangue prateado Ah não! exclamou Rony parando de repente Deem meia-volta Deem meia-volta Não quero falar com a murta que geme Quem? perguntou Harry ao retrocederem Ela assombra um boxe no banheiro das meninas no primeiro andar disse Mione Ela assombra um boxe? É! O boxe esteve quebrado o ano inteiro porque ela não para de ter acessos de raiva e inundar o banheiro Eu nunca entrei lá sempre que pude evitar É horrível tentar fazer xixi com ela gemendo do lado Olhem! Comida! exclamou Rony Do lado oposto da masmorra havia uma longa mesa também coberta de veludo negro Eles se aproximaram pressurosos mas no instante seguinte pararam de chofre horrorizados O cheiro era bem desagradável Grandes peixes podres estavam dispostos em belas travessas de prata Bolos carbonizados estavam arrumados em salvas Havia uma grande terrina de picadinho de miúdos de carneiro cheio de vermes um pedaço de queijo coberto de uma camada de mofo esverdeado e o orgulho do buffet um enorme bolo cinzento em forma de sepultura com os dizeres em glacê de asfalto Sir Nicholas de Minsme Porpington falecido em 31 de outubro de 1492 Harry observou espantado um fantasma imponente se aproximar da mesa abaixar-se e atravessá-la a boca aberta de modo a engolir um salmão fedorento O senhor pode provar a comida quando a atravessa? Perguntou-lhe Harry Quase respondeu o fantasma triste e se afastou Imagino que tenham deixado o peixe apodrecer para acentuar o gosto disse Mione em tom de quem sabe das coisas apertando o nariz e se debruçando para examinar o picadinho pútrido Podemos ir andando? Estou me sentindo enjoado disse Rony Nem bem tinham se virado porém quando um homenzinho saiu voando de repente de debaixo da mesa e parou no ar diante deles Alô Pirraça Cumprimentou Harry cauteloso Ao contrário dos fantasmas à volta Pirraça o poltergeist era o oposto de pálido e transparente Usava um chapéu de festa laranja vivo uma gravata borboleta giratória e exibia um largo sorriso no rosto largo e maldoso Aperitivos disse simpático oferecendo aos garotos uma tigela de amendoins cobertos de fungo Não, muito obrigada disse Mione Ouvir você falando da coitada da Murta disse Pirraça os olhos dançando Que grosseria com a coitada Ele tomou fôlego e berrou Oi Murta Ah não Pirraça não conte a ela o que eu disse ela vai ficar realmente chateada cochichou Mione frenética Não falei por mal ela não me incomoda Ah Alô Murta O fantasma atarracado de uma moça deslizou até eles Tinha a cara mais triste que Harry já vira Meio oculta por cabelos escorridos e espessos e óculos perolados Que foi? Perguntou a aborrecida Como vai Murta? Cumprimentou Mione fingindo animação Que bom ver você fora do banheiro Murta fungou A senhorita Granger estava mesmo falando em você disse Pirraça sonsamente ao ouvido da Murta Só estava dizendo dizendo Como você está bonita esta noite completou Mione fechando a cara para a pirraça Murta olhou para Mione desconfiada Você está caçoando de mim disse lágrimas prateadas marejando rapidamente os seus olhos penetrantes Não sério eu não acabei de falar como a Murta está bonita falou Mione cutucando dolorosamente Harry e Rony nas costelas Ah claro falou Não mentam para mim exclamou Murta as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto enquanto Pirraça feliz dava risadinhas por cima do ombro dela Vocês acham que não sei como as pessoas me chamam pelas costas Murta gorda Murta feiosa Murta infeliz chorona apática Você esqueceu do espinhenta cibilou Pirraça ao ouvido dela A Murta que geme prorrompeu em soluços aflitos e fugiu da masmorra Pirraça disparou atrás dela jogando amendoins mofados e gritando Espinhenta Espinhenta Ah meu Deus lamentou Sermione Nick quase sem cabeça agora deslizava por entre os convidados em direção aos garotos Estão se divertindo? Ah claro mentiram Um número de convidados bem grande disse Nick quase sem cabeça orgulhoso A rainha viúva veio lá de Kent Está quase na hora do meu discurso É melhor eu ir avisar a orquestra A orquestra porém parou de tocar naquele exato instante e todas as pessoas da masmorra se calaram olhando para os lados excitadas ao ouvirem uma trompa de caça Ah lá vamos nós disse Nick quase sem cabeça amargurado Pelas paredes da masmorra irromperam doze cavalos fantasmas cada um montado por um cavaleiro sem cabeça os convidados aplaudiram calorosamente Harry começou a aplaudir também mas parou depressa ao ver a cara de Nick os cavalos galoparam até o meio da pista de dança e pararam levantando e baixando as patas dianteiras à frente da cavalgada havia um fantasma corpulento que segurava a cabeça sob o braço posição de onde ele tocava a trompa o fantasma apeou levantou a cabeça no ar de modo que pudesse ver as pessoas todos riram e se dirigiu a Nick quase sem cabeça recolocando a cabeça sobre o pescoço Nick rugiu como vai a cabeça ainda pendurada ele soltou uma gargalhada cordial e deu uma palmadinha no ombro de Nick quase sem cabeça seja bem-vindo Patrício disse Nick secamente gente viva exclamou o ser Patrício vendo Harry Rony e Mione e dando um grande pulo fingindo espanto de modo que sua cabeça tornou a cair os convidados gargalharam muito engraçado disse Nick quase sem cabeça com ferocidade não liguem para o Nick gritou a cabeça de ser Patrício lá do chão ainda está aborrecido porque não o deixamos se associar à caçada mas quero dizer olhem só para ele acho disse Harry depressa a um olhar significativo de Nick Nick é muito assustador e ha gritou a cabeça de ser Patrício aposto como ele lhe pediu para dizer isso se todos pudessem me dar atenção está na hora do meu discurso avisou Nick quase sem cabeça em voz alta caminhando com firmeza até o pódio e tomando posição sob a luz de um refletor azul gelo meus saudosos cavalheiros damas e senhores tenho o grande pesar mas ninguém ouviu muito mais do que isso ser Patrício e os caçadores sem cabeça começaram uma partida de rock e de cabeça e as pessoas foram se virando para assistir Nick quase sem cabeça tentou em vão reconquistar sua plateia mas desistiu quando a cabeça de ser Patrício passou navegando por ele em meio aos berros de vivas Harry por esta altura estava sentindo muito frio para não falar na fome não dá para aguentar muito mais que isso murmurou Rony os dentes batendo quando a orquestra tornou a entrar em ação e os fantasmas voltaram a pista de dança vamos concordou Harry os três saíram em direção à porta acenando com a cabeça e sorrindo para todos que olhavam e um minuto depois estavam andando depressa pelo corredor cheio de velas talvez o pudim ainda não tenha acabado disse Rony esperançoso seguindo a frente em direção à escada do saguão de entrada e então Harry ouviu rasgar romper matar era a mesma voz a mesma voz gélida e assassina que ouvira na sala de Lockhart ele parou quase tropeçando apoiando-se na parede de pedra escutando com toda a atenção olhando para os lados apertando os olhos para ver nos dois sentidos do corredor mal iluminado Harry que é que você é aquela voz de novo fiquem quietos um minuto tanta fome tanto tempo ouçam disse Harry com urgência e Rony e Mione pararam observando-o matar hora de matar a voz foi ficando mais fraca Harry tinha certeza de que estava se afastando se afastando para o alto uma mistura de medo e excitação se apoderou dele ao fixar o olhar no teto escuro como é que ela podia estar se afastando para o alto seria um fantasma para quem tetos de pedra não faziam diferença por aqui gritou ele e começou a subir correndo as escadas para o saguão não adiantava querer ouvir nada ali o roserio na festa do salão principal ecoava pelo saguão Harry subiu correndo a escadaria de mármore até o primeiro andar com Rony e Mione nos seus calcanhares Harry que é que estamos pssiu Harry apurou os ouvidos longe vinda do andar de cima e cada vez mais fraca ele ouviu a voz sinto cheiro de sangue sinto cheiro de sangue sentiu um aperto no estômago vai matar alguém gritou ele e sem dar atenção aos rostos perplexos de Rony e Mione subiu correndo o lance seguinte de escada três degraus de cada vez tentando escutar apesar do barulho que seus passos faziam Harry precipitou-se pelo segundo andar Rony e Mione ofegantes atrás dele e não parou até entrar no último corredor deserto Harry do que é que você estava falando perguntou Rony enxugando o suor do rosto eu não ouvi nada mas Mione soltou uma súbita exclamação apontando para o corredor olhem alguma coisa brilhava na parede em frente eles se aproximaram devagarinho apertando os olhos para ver na penumbra alguém tinha pintado palavras de uns trinta centímetros na parede entre as duas janelas que refugiam a luz das chamas das tochas a câmara secreta foi aberta inimigos do herdeiro cuidado que coisa é aquela pendurada ali embaixo perguntou Rony com um ligeiro tremor na voz ao se aproximarem Harry quase escorregou havia uma grande poça de água no chão Rony e Mione o seguraram e continuaram a avançar devagar até a mensagem os olhos fixos na sombra escura embaixo os três logo perceberam o que era e deram um salto para trás espalhando água Madame Noca a gata do zelador estava pendurada pelo rabo em um suporte de tocha estava dura como um pau os olhos arregalados e fixos durante alguns segundos eles não se mexeram então Rony falou vamos dar o fora daqui será que não devíamos tentar ajudar começou a dizer Harry sem jeito confia em mim disse Rony não podemos ser encontrados aqui mas era tarde demais um ronco como o de um trovão distante informou-lhes que a festa terminara naquele instante de cada ponta do corredor onde estavam ouviram o barulho de centenas de pés que subiam as escadas e a conversa alta e alegre de gente bem alimentada no instante seguinte os alunos entravam aos encontrões pelos dois lados do corredor a conversa o bulício o barulho morreu de repente quando os garotos que vinham à frente viram o gato pendurado Harry Rony e Mione estavam sozinhos no meio do corredor e os estudantes que se empurravam para ver a cena macabra se calaram então alguém gritou em meio ao silêncio inimigos do herdeiro cuidado vocês vão ser os próximos sangues ruins era Draco Malfoy ele abrida caminho até a frente dos alunos seus olhos frios muito intensos seu rosto em geral pálido corara e ele ria diante do gato pendurado imóvel Capítulo 9 A Pichação na Parede Que está acontecendo aqui? Que está acontecendo? Atraído sem dúvida pelo grito de Draco Argo Filt apareceu abrindo caminho com os ombros por entre os alunos aglomerados então ele viu Madame Norah e recuou levando as mãos ao rosto horrorizado Minha gata minha gata que aconteceu a Madame Norah gritou ele e seus olhos saltados pousaram em Harry Você gritou você você assassinou a minha gata você a matou vou matá-lo vou Argo Dumbledore chegara à cena seguido de vários professores em segundos passou por Harry Rony e Hermione e soltou Madame Norah do porta-archote Venha comigo Argo disse a Filt Os senhores também Sr. Potter Sr. Weasley e Srta. Granger Lockhart deu um passo à frente pressuroso A minha sala fica mais próxima diretor logo aqui em cima por favor fique à vontade Muito obrigado Gilderoy disse Dumbledore Os presentes se afastaram para os lados em silêncio para deixá-los passar Lockhart com um ar agitado e importante acompanhou Dumbledore apressado O mesmo fizeram a professora McGonagall e o professor Snape Ao entrarem na sala escura de Lockhart ouviram uma agitação passar pelas paredes Harry viu vários Lockhart nas molduras se esconderem com os cabelos presos em rolinhos O verdadeiro Lockhart acendeu as velas sobre a escrivaninha e se afastou um pouco Dumbledore pôs Madame Minor na superfície polida e começou a examiná-la Harry Rony e Hermione trocaram olhares tensos e se sentaram observando em cadeiras fora do círculo iluminado pelas velas A ponta do nariz comprido e curvo de Dumbledore estava a menos de 3 centímetros do pelo de Madame Minor Ele a examinou atentamente através dos óculos de meia lua apalpou-a e cutucou-a com os dedos longos A professora McGonagall estava curvada quase tão próxima os olhos apertados Snape esticava-se por trás deles meio na sombra com uma expressão estranhíssima no rosto Era como se estivesse fazendo força para não sorrir E Lockhart andava à volta do grupo oferecendo sugestões Decididamente foi um feitiço que a matou provavelmente a tortura transmogrifiana Já a usaram muitas vezes Que pena que eu não estava presente Conheço exatamente o contrafeitiço que a teria salvado Os comentários de Lockhart eram pontuados pelos soluços secos e violentos de Filt Ele se afundara em uma cadeira ao lado da escrivaninha incapaz de olhar para Madame Minor o rosto coberto com as mãos Por mais que detestasse Filt Harry não pôde deixar de sentir uma certa pena dele embora não tanta quanto a que sentia de si mesmo Se Dumbledore acreditasse em Filt o garoto com certeza seria expulso Dumbledore agora murmurava palavras estranhas para si mesmo tocando Madame Minor com a varinha mas nada aconteceu Ela continuava parecendo que fora empalhada recentemente Lembro-me de algo muito parecido que aconteceu em O Agadogou disse Lockhart Uma série de ataques A história completa se encontra na minha autobiografia Naquela ocasião pude fornecer aos habitantes da cidade vários amuletos que resolveram imediatamente o problema As fotografias de Lockhart na parede concordavam com a cabeça quando ele falava Uma delas se esquecera de tirar a rede dos cabelos Finalmente Dumbledore se ergueu A gata não está morta Argo disse ele baixinho Lockhart parou imediatamente de contar o número de assassinatos que evitara Não está morta? engasgou-se Filch olhando por entre os dedos para Madame Nora Então por que é que ela está toda toda dura e gelada? Ela foi petrificada disse Dumbledore Ah eu bem que achei disse Lockhart Mas de que forma eu não sei dizer Pergunte a ele gritou Filch virando o rosto manchado e escorrido de lágrimas para Harry Nenhum aluno do segundo ano poderia ter feito isso disse Dumbledore com firmeza Seria preciso conhecer magia negra avançadíssima Foi ele foi ele cuspiu Filch o rosto balofo congestionado O senhor viu o que ele escreveu na parede Ele encontrou No meu escritório Ele sabe que eu sou um Sou um O rosto de Filch se contorceu de modo horrendo Ele sabe que sou um aborto Terminou Jamais encostei o dedo em Madame Nora disse Harry em voz alta sentindo-se incomodado por saber que todos o olhavam inclusive todos os Lockhart nas paredes Nem mesmo sei o que é um aborto Mentira Rosnou Filch Ele viu a carta do feitiço expresso Se me permite falar diretor Disse Snape de seu lugar nas sombras e Harry sentiu seus maus pressentimentos aumentarem Tinha certeza de que nada que Snape tivesse a dizer iria beneficiá-lo Talvez Potter e seus amigos simplesmente estivessem no lugar errado na hora errada Disse ele um ligeiro trejeito de desdém lhe encrespando a boca como se duvidasse do que dizia Mas temos um conjunto de circunstâncias suspeitas neste caso Por que é que estavam no corredor do andar superior? Por que não estavam na festa das bruxas? Harry, Rony e Hermione todos desataram a dar explicações sobre a festa do aniversário de morte Havia centenas de fantasmas na festa que poderão confirmar que estávamos lá Mas por que não foram depois para a festa das bruxas? Perguntou Snape os olhos negros faiscando a luz das velas Por que subir àquele corredor? Rony e Hermione olharam para Harry Por que? Por que? Disse Harry o coração disparado Alguma coisa lhe disse que seria muito difícil eles acreditarem se confessasse que fora levado por uma voz sem corpo que ninguém exceto ele tinha podido ouvir Porque estávamos cansados e queríamos nos deitar Sem jantar? disse Snape Um sorriso vitorioso perspassou o seu rosto magro Eu não sabia que nas festas os fantasmas ofereciam comida própria para consumo de gente viva Não estávamos com fome disse Rony em voz alta ao mesmo tempo que sua barriga dava um enorme ronco O sorriso maldoso de Snape se ampliou Suspeito diretor que Potter não esteja dizendo toda a verdade Talvez fosse uma boa ideia privá-lo de certos privilégios até que esteja disposto a nos contar tudo Pessoalmente acho que deveria ser suspenso do time de quadribol da Grifinória até que se disponha a ser honesto Francamente severo disse a professora McGonagall com aspereza Não vejo razão para impedir o menino de jogar quadribol Esta gata não foi enfeitiçada com um golpe de vassoura Não há qualquer evidência de que Potter tenha feito algo errado Dumbledore lançou a Harry um olhar penetrante Seus olhos azuis cintilantes faziam Harry sentir que estava sendo radiografado Inocente até que se prove o contrário severo disse com firmeza Snape pareceu furioso e Filch também Minha gata foi petrificada gritou os olhos esbugalhados Quero ver alguém ser castigado Vamos curá-la Argo disse Dumbledore paciente A professora Sprout recentemente obteve umas mandrágoras Assim que elas crescerem vão mandar fazer uma poção que ressuscitará a Madame Nora Eu faço Lockhart entrou na conversa Devo ter feito isto centenas de vezes Seria capaz de preparar um tônico restaurador de mandrágora até dormindo Desculpe-me disse Snape num tom gelado Mas creio que sou o professor de poções aqui nesta escola Houve uma pausa muito incômoda Vocês podem ir disse Dumbledore a Harry Rony e Hermione Os três saíram o mais depressa que puderam sem chegar a correr Quando estavam um andar acima da sala de Lockhart entraram em uma sala de aula e fecharam a porta silenciosamente Harry procurou enxergar o rosto dos amigos no escuro Vocês acham que eu devia ter falado a eles daquela voz que ouvi? Não Respondeu Rony sem hesitar Ouvir vozes que ninguém mais ouve não é bom sinal mesmo no mundo da magia Alguma coisa na voz de Rony fez Harry perguntar Você acredita em mim não é? Claro que acredito respondeu Rony depressa Mas você vai concordar que é estranho? Eu sei que é estranho disse Harry A coisa toda é estranha O que era aquela pichação na parede A câmara secreta foi aberta O que será que significa isso? Sabe me lembra alguma coisa disse Rony lentamente Acho que alguém certa vez me contou uma história de uma câmara secreta em Hogwarts Talvez tenha sido o Gui E afinal o que é um aborto? Perguntou Harry Para sua surpresa Rony sufocou uma risadinha Bem não é realmente engraçado mas é o que o Filch é disse ele Um aborto é alguém que nasceu de uma família de bruxos mas não tem poderes mágicos De certa forma é o oposto do bruxo que nasceu trouxa mas os abortos são muito raros Se Filch está tentando aprender magia em um curso feitiço expresso imagino que ele seja um aborto Isto explicaria muita coisa Por exemplo a razão porque ele odeia tanto os alunos Rony deu um sorriso de satisfação É um amargurado Um relógio bateu as horas em algum lugar Meia-noite disse Harry É melhor irmos deitar antes que Snape apareça e tente nos culpar de outra coisa qualquer Durante alguns dias a escola praticamente não conseguiu falar de outra coisa a não ser do ataque a Madame Nora Filch o manteve vivo na lembrança de todos perambulando pelo lugar onde ela for atacada como se achasse que o atacante poderia voltar Harry o vira esfregando a mensagem na parede com o removedor mágico multiuso Scower mas sem resultado As palavras continuavam a brilhar na pedra mais fortes que nunca Quando Filch não estava guardando a cena do crime esquivava-se pelos corredores os olhos vermelhos investindo contra estudantes distraídos e tentando impingir-lhes uma detenção por coisas do tipo respirar fazendo barulho e parecer feliz Gina Weasley parecia ter ficado muito perturbada com o destino de Madame Nora Segundo Rony ela adorava gatos Mas você nem chegou a conhecer Madame Nora direito disse Rony animando-a Francamente estamos muito melhor sem ela Os lábios de Gina tremeram Coisas assim não acontecem todo dia em Hogwarts tranquilizou a Rony Vão pegar o maníaco que fez isso e mandá-lo embora daqui na hora Só espero que ele tenha tempo de petrificar o Filch antes de ser expulso Brincadeirinha acrescentou Rony depressa ao Regina empalidecer O ataque também afetara Mione tornou-se comum ela passar muito tempo lendo mas agora não fazia quase mais nada Nem Harry e Rony tampouco obtinham alguma resposta quando lhe perguntavam o que pretendia fazer e somente na quarta-feira seguinte ficaram sabendo Harry se demorara na sala de poções onde Snape o retivera depois da aula para raspar os vermes deixados em cima das carteiras depois de um almoço apressado ele foi ao encontro de Rony na biblioteca e viu Justino Finch Flatley o garoto da lufa-lufa que tinha conhecido na aula de herbologia vindo em sua direção Harry acabara de abrir a boca para dizer olá quando Justino ouviu virou-se abruptamente e saiu correndo na direção oposta Harry encontrou Rony no fundo da biblioteca medindo o dever de história da magia o professor Binz tinha pedido uma redação de um metro sobre o congresso medieval de bruxos europeus não acredito que ainda faltem 20 centímetros disse Rony furioso largando o pergaminho que tornou a se enrolar e Mione escreveu um metro e vinte e oito e a letra dela é miudinha onde é que ela está agora? perguntou Harry pegando a fita métrica e desenrolando a própria redação ali adiante disse Rony indicando as estantes procurando outro livro acho que está tentando ler a biblioteca inteira antes do natal Harry contou a Rony que Justino Finch Flatley fugira dele não sei por que você se importa disse Rony escrevendo sem parar fazendo a caligrafia o maior possível toda aquela baboseira sobre a importância de Lockhart Hermione saiu do meio das estantes tinha um ar irritado mas parecia finalmente disposta a falar com eles todos os exemplares de Hogwarts uma história foram retirados anunciou ela sentando-se com Harry e Rony e tem uma lista de espera de duas semanas eu gostaria de não ter deixado o meu exemplar em casa mas não consegui enfiá-lo no malão com todos os livros de Lockhart para que você quer a história? perguntou Harry pela mesma razão que todo mundo quer para ler a lenda da Câmara Secreta que vem a ser isso? perguntou Harry depressa esta é a questão não consigo me lembrar disse Mione mordendo o lábio e não consigo encontrar a história em lugar nenhum Mione me deixe ler a sua redação pediu Rony desesperado consultando o relógio de pulso não deixo não disse a garota com severidade você teve dez dias para terminá-la eu só preciso de mais cinco centímetros deixe vai a cineta tocou Rony e Mione se dirigiram a aula de história da magia discutindo a história da magia era a matéria mais sem graça do programa o professor Beans encarregado de ensiná-la era o único professor fantasma e a coisa mais excitante que acontecia em suas aulas era ele entrar em classe atravessando o quadro negro velhíssimo e enrugado muita gente dizia que ainda não percebera que estava morto um belo dia ele simplesmente se levantara para dar aula e deixara o corpo sentado numa poltrona diante da lareira da sala de professores sua rotina não se alterara nem um pingo desde então hoje estava chato como sempre o professor Beans abriu seus apontamentos e começou a ler num tom monótono como um aspirador de pó velho até que quase todos os alunos na sala caíram num estupor profundo de que emergiam ocasionalmente o tempo suficiente de copiar um nome ou uma data e em seguida tornar a adormecer estava falando havia meia hora quando aconteceu uma coisa que nunca acontecerá antes Hermione levantou a mão o professor Beans ergueu os olhos no meio de um discurso mortalmente maçante sobre a convenção internacional de bruxos de 1289 e fez uma cara surpresa senhorita Granger professor eu gostaria de saber se o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre a câmara secreta pediu Mione com voz clara Dino Thomas que estivera sentado com a boca aberta espiando para fora da janela acordou de repente do seu transe a cabeça de Lila Brown deitada sobre os braços se ergueu e o cotovelo de Neville Longbottom escorregou da carteira o professor Beans pestanejou minha matéria é história da magia disse ele naquela voz seca e asmática lido com fatos senhorita Granger não com mitos nem com lendas ele pigarreou fazendo um barulhinho como de um giz que se parte e continuou em setembro daquele ano um subcomitê de bruxos sardos o professor gaguejou antes de parar a mão de Mione estava outra vez no ar senhorita Grant por favor professor as lendas não se baseiam sempre em fatos o professor Beans olhou-a com tal espanto que Harry teve certeza de que nenhum aluno vivo ou morto jamais o interromperá antes bem disse o professor Beans lentamente é um argumento válido suponho ele estudou Mione como se nunca antes tivesse olhado direito para um aluno contudo a lenda de que a senhorita fala é tão sensacionalista e até tão absurda que a classe inteira ficou penturada em cada palavra que o professor dizia ele correu um olhar míope por todos rosto por rosto virado em sua direção Harry percebeu que ele estava completamente desconcertado por aquela manifestação incomum de interesse Ah, muito bem disse vagarosamente Vejamos a Câmara Secreta Os senhores todos sabem é claro que Hogwarts foi fundada há mais de mil anos A data exata é incerta pelos quatro maiores bruxos e bruxas da época As quatro casas da escola foram batizadas em homenagem a eles Godrico Gryffindor Helga Hufflepuff Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin Eles construíram este castelo juntos longe dos olhares curiosos dos trouxas porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições Ele fez uma pausa percorreu a sala com os olhos lacrimejantes e continuou Durante alguns anos os fundadores trabalharam juntos em harmonia procurando jovens que revelassem sinais de talento em magia e trazendo-os para serem educados no castelo Mas então surgiram os desentendimentos Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas Desagradava-lhe admitir alunos de pais trouxas pois os achava pouco dignos de confiança Passado algum tempo houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor e Slytherin abandonou a escola O professor Bintz parou de novo contraindo os lábios parecendo uma velha tartaruga enrugada É o que nos contam as fontes históricas confiáveis Mas estes fatos honestos foram obscurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta Segundo ela Slytherin construiu uma Câmara Secreta no castelo da qual os outros nada sabiam Slytherin teria selado a Câmara Secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que seu legítimo herdeiro chegasse à escola Somente o herdeiro seria capaz de abrir a Câmara Secreta libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia Fez-se silêncio quando ele acabou de contar a história Mas não foi o de sempre O silêncio mudorrento que dominava as aulas do professor Binz Havia no ar um certo constrangimento enquanto todos continuavam a olhá-lo esperando mais O professor Binz fez um ar ligeiramente aborrecido A história inteira é um perfeito absurdo é claro Naturalmente a escola foi revistada à procura de provas da existência dessa Câmara muitas vezes pelos bruxos e bruxas mais cultos Ela não existe Uma história contada para assustar os crédulos A mão de Mione voltou a se erguer Professor O que foi exatamente que o senhor quis dizer com o horror que a Câmara encerra? Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Slytherin pode controlar Respondeu o professor Binz com sua voz seca e esganiçada Os alunos trocaram olhares nervosos Afirmo que a coisa não existe disse ele folheando suas anotações Não há Câmara alguma e monstro algum Mas professor perguntou Simas Finnegan Se a Câmara só pode ser aberta pelo verdadeiro herdeiro de Slytherin ninguém mais seria capaz de encontrá-la não é? Bobagem ou Flaherty disse o professor Binz num tom irritado Se uma longa sucessão de diretores e diretoras de Hogwarts não encontraram a coisa Mas professor ouviu-se a voz fina de Parvati Patil A pessoa provavelmente terá de usar magia negra para abri-la Só porque um bruxo não usa magia negra não significa que não possa senhorita Penny Feather retrocou o professor Binz Eu repito Se uma pessoa como Dumbledore Mas talvez a pessoa tenha que ser parente de Slytherin Por isso Dumbledore não poderia Começou Dino Thomas Mas para o professor aquilo já era demais Basta disse com rispidez É um mito Não existe Não há a mínima prova de que Slytherin tenha algum dia construído sequer um armário secreto de vassouras Arrependo-me de ter contado aos senhores uma história tão tola Vamos voltar Façam-me o favor à história aos fatos sólidos críveis e verificáveis E em cinco minutos a classe voltara a mergulhar em seu torpor habitual Eu sempre soube que Salazar Slytherin era um velho maluco e tortuoso Contou Rony a Harry e Mione enquanto tentavam passar pelo corredor apinhado de alunos ao fim das aulas para guardarem as mochilas antes do jantar Mas não sabia que ele é quem tinha começado toda essa história de puro sangue Eu não ficaria na casa dele nem que me pagassem Francamente se o chapéu seletor tivesse tentado me mandar para Sonserina eu teria tomado o trem de volta para casa Mione concordou fervorosamente mas Harry não disse nada sentira o estômago afundar e o comentário lhe causara mal estar Harry nunca contara a Rony e Mione que o chapéu seletor considerara seriamente mandá-lo para Sonserina Ainda lembrava como se fosse ontem a vozinha que lhe falara ao ouvido quando no ano anterior ele colocara o chapéu na cabeça Você poderia ser grande sabe está tudo aí em sua cabeça e Sonserina o ajudaria a galgar o caminho para a grandeza não há dúvida Mas Harry que já ouvira falar da reputação que tinha Sonserina de produzir bruxos das trevas pensou desesperado Sonserina não e o chapéu lhe respondera Bom se você tem certeza então é melhor Grifinória Enquanto se deslocavam pela multidão Colin Creevey passou Oi Harry Olá Colin respondeu Harry automaticamente Harry Harry um garoto da minha classe anda dizendo que você mas Colin era tão pequeno que não conseguiu resistir a maré de gente que o empurrava em direção ao salão principal Eles ouviram sua voz pequenininha Vejo você depois Harry e desapareceu O que será que um garoto da classe dele anda dizendo de você? Perguntou Mione Que sou o herdeiro de Slytherin imagino disse Harry o estômago afundando mais uns dois centímetros e ele de repente lembrou-se de Justino Fint Fletch fugindo dele na hora do almoço O pessoal daqui acredita em qualquer coisa disse Rony desgostoso A multidão foi se esgarçando e eles puderam subir a escada seguinte sem dificuldade Você realmente acha que existe uma câmara secreta? Perguntou Rony a Mione Não sei respondeu ela franzindo a testa Dumbledore não conseguiu curar Madame Nora e isto me faz pensar que aquilo que a atacou talvez não fosse bem humano Ao falar eles dobraram um canto e se viram no fim do mesmíssimo corredor em que ocorreram o ataque Pararam e olharam A cena era exatamente a daquela noite exceto que não havia nenhum gato duro pendurado no porta-archote e havia uma cadeira encostada na parede em que se lia a mensagem A câmara secreta foi aberta É onde o Filch tem estado de guarda murmurou Rony Eles se entreolharam O corredor estava deserto Não faria mal algum dar uma espiada por aí disse Harry largando a mochila e ficando de quatro de modo a poder engatinhar a procura de pistas Marcas de fogo disse Aqui e aqui Venham só dar uma espiada nisso chamou Mione Que coisa engraçada Harry se levantou e foi até a janela junto à mensagem na parede Mione estava apontando o caixilho superior da janela onde havia umas vinte aranhas correndo e brigando para entrar em uma pequena fenda Um fio longo e prateado estava pendurado como uma corda como se todas o tivessem usado na pressa de sair Vocês já viram aranhas se comportarem assim? Perguntou Mione pensativa Não disse Harry E você Rony? Rony? Ele olhou por cima do ombro Rony estava parado bem longe e parecia lutar contra o impulso de correr O que aconteceu? Perguntou Harry Eu não gosto de aranhas disse Rony muito tenso Eu nunca soube disso comentou Mione olhando para Rony surpresa Você usou aranhas na aula de poções um monte de vezes Não me importo quando estão mortas explicou Rony que tomava o cuidado de olhar para todo lado menos para a janela Não gosto do jeito como elas andam Hermione riu Não tem graça disse Rony furioso Se precisa mesmo saber quando eu tinha três anos Fred transformou o meu meu ursinho numa enorme aranha nojenta porque eu quebrei a vassoura de brinquedo dele Você também detestaria a aranha se estivesse segurando um urso e de repente ele ganhasse um monte de pernas e ele estremeceu sem terminar a frase Mione continuava obviamente a fazer força para não rir Harry achando que era melhor mudarem de assunto disse Vocês se lembram daquela água toda no chão? De onde terá vindo? Alguém a enxugou Estava mais ou menos por aqui disse Rony recobrando-se para andar até um pouco além da cadeira de filte e apontar na altura desta porta Ele levou a mão à maçaneta de latão mas de repente puxou a mão como se tivesse se queimado Que foi? Perguntou Harry Não posso entrar aí explicou impaciente É o banheiro das garotas Ah, Rony não vai ter ninguém aí disse Mione ficando em pé e se aproximando É o lugar da murta que geme Vamos Vamos dar uma olhada E desconsiderando o grande aviso de interditado ela abriu a porta Era o banheiro mais escuro mais deprimente em que Harry já entrara O piso estava molhado e refletia a luz fraca dos tocos de vela que brilhavam nos castiçais As portas de madeira dos boxes estavam descascadas e arranhadas e uma delas se soltara das dobradiças Mione levou o dedo aos lábios e se encaminhou para o último boxe Ao chegar disse Olá, murta como vai? Harry e Rony foram olhar A murta que geme estava flutuando acima da caixa de descarga do vaso cutucando uma manchinha no queixo Isto aqui é um banheiro de garotas disse ela olhando desconfiada para Rony e Harry Eles não são garotas Não concordou Mione Eu só queria mostrar a eles como Ah, é bonitinho aqui Ela fez um gesto vago indicando o velho espelho sujo e o piso molhado Pergunte a ela se viu alguma coisa pediu Harry disfarçando O que é que você está cochichando? Perguntou Murta encarando-o Nada disse Harry depressa Queríamos perguntar Eu gostaria que as pessoas parassem de falar às minhas costas disse Murta numa voz engasgada de choro Eu tenho sentimentos sabe mesmo que esteja morta Murta ninguém quer aborrecê-la disse Mione Harry só Ninguém quer me aborrecer Essa é boa uivou Murta Minha vida foi uma infelicidade só neste lugar e agora as pessoas aparecem para estragar a minha morte Nós queríamos perguntar se você viu alguma coisa esquisita ultimamente falou Mione depressa porque uma gata foi atacada bem ali na porta de entrada no dia das bruxas Você viu alguém por aqui naquela noite? Perguntou Harry Eu não estava prestando atenção respondeu a Murta teatralmente Pirraça me aborreceu tanto que entrei aqui e tentei me matar Depois é claro lembrei-me que já estou que estou morta disse Rony querendo ajudar Murta soltou um soluço trágico subiu no ar deu uma cambalhota e mergulhou de cabeça no vaso espalhando água neles e desaparecendo de vista embora pela direção dos seus soluços abafados devesse ter ido pousar em algum ponto da curva em U Harry e Rony ficaram boquiabertos mas Mione deu de ombros cansada e disse francamente vindo da Murta isto foi quase animador vamos vamos embora Harry mal fechara a porta abafando os soluços gargarejantes de Murta quando uma voz alta fez os três darem um salto Rony Percy Weasley tinha estacado de repente no alto da escada a insígnia de monitor reluzindo e uma expressão de absoluto choque no rosto isto é um banheiro de garotas que é que você só estava dando uma olhada Rony sacudiu os ombros pistas sabe Percy inchou de um jeito que lembrou a Harry com eloquência a senhora Weasley suma daqui disse Percy caminhando em direção a eles e começando a afugentá-los agitando os braços vocês não se importam com o que isto parece voltarem aqui enquanto todos estão jantando por que não deveríamos estar aqui retrucou Rony exaltado parando de repente para encarar Percy olha aqui nunca pusemos um dedo naquela gata foi o que eu disse a Gina respondeu Percy com ferocidade mas ainda assim ela parece pensar que você vai ser expulso nunca a vi tão perturbada chorando de se acabar você poderia pensar nela todos os alunos de primeiro ano estão excitadíssimos com essa história você nem se importa com a Gina disse Rony cujas orelhas agora estavam vermelhas você só está preocupado que eu estrague suas chances de se tornar monitor-chefe cinco pontos a menos para a grifinória disse Percy concisa e autoritariamente levando a mão a insígnia de monitor e espero que isto seja uma lição para vocês nada de trabalho de detetive ou vou escrever para a mamãe e saiu a passos firmes a nuca tão vermelha quanto as orelhas de Rony aquela noite Harry, Rony e Mione escolheram poltronas na sala comunal o mais afastado possível de Percy Rony continuava de muito mau humor e não parava de borrar com a pena o dever de feitiços quando ele esticou a mão distraídamente para remover os borrões ela tocou fogo no pergaminho fumegando quase tanto quanto o seu dever Rony fechou com o estrondo o livro padrão de feitiços segundo a série para a surpresa de Harry Mione fez o mesmo mas quem é que pode ser? perguntou ela baixinho como se estivesse continuando uma conversa já iniciada quem iria querer afugentar todos os abortos e trouxas de Hogwarts? vamos pensar disse Rony fingindo-se intrigado quem é que conhecemos que acha que os que nascem trouxas são escória? ele olhou para Mione Mione retribuiu o olhar sem se convencer se você está pensando no Draco claro que estou exclamou Rony você ouviu quando ele disse você será o próximo sangue ruim vem cá a gente só precisa olhar para aquela cara nojenta de rato para saber que é ele Draco o herdeiro de Slytherin disse Mione cética olha só a família dele disse Harry fechando os livros também todos foram da Sonserina ele está sempre se gabando disso podiam muito bem ser descendente de Slytherin o pai dele decididamente é bem malvado eles poderiam ter guardado a chave para a câmara secreta durante séculos disse Rony passando-a de pai para filho bem disse Mione cautelosa suponhamos que seja possível mas como vamos provar isso disse Harry deprimido talvez haja um jeito disse Mione pausadamente baixando a voz ainda mais e lançando um breve olhar a Percy do outro lado da sala claro que seria difícil e perigoso muito perigoso estaríamos desrespeitando umas 50 normas da escola acho se dentro de mais ou menos um mês você tiver vontade de explicar você nos avisa não é? disse Rony irritado muito bem disse Mione friamente o que precisamos é entrar na sala comunal da Sonserina e fazer umas perguntas a Draco sem ele perceber que somos nós mas isto é impossível exclamou Harry enquanto Rony dava risada não não é disse Mione só precisaríamos de um pouco de poção polissuco que é isso? indagaram Rony e Harry juntos Snape mencionou essa poção na aula há umas semanas você acha que não temos nada melhor a fazer na aula de poções do que prestar atenção a Snape? resmungou Rony ela transforma você em outra pessoa pense só nisso poderíamos nos transformar em alunos da Sonserina ninguém saberia que somos nós Draco provavelmente nos contaria qualquer coisa provavelmente anda se gabando disso na sala comunal da Sonserina neste instante se ao menos pudéssemos ouvi-lo essa história de polissuco me parece meio suspeita disse Rony franzindo a testa e se a gente acabasse parecendo três alunos da Sonserina para sempre sai depois de algum tempo disse Simeone fazendo um gesto de impaciência mas conseguir arranjar a receita vai ser muito difícil Snape falou que estava em um livro chamado Poções Muy Potentes e vai ver está na seção reservada da biblioteca só havia um jeito de retirar um livro da seção reservada o aluno precisava de uma permissão escrita do professor vai ser difícil entender porque queremos o livro disse Rony se não temos intenção de preparar uma das poções acho disse Simeone que se fizermos parecer que só estamos interessados na teoria talvez haja uma chance ah qual é nenhum professor vai cair nessa disse Rony teria que ser muito tapado capítulo 10 o balaço errante desde o desastroso episódio com os diabretes o professor Lockhart não trouxera mais seres vivos para a aula em vez disso lia trechos dos seus livros para os alunos e por vezes dramatizava algumas passagens mais pitorescas em geral ele escolhia Harry para ajudá-lo nessas dramatizações até aquele momento o garoto fora obrigado a representar um camponês simplório da Transilvânia de quem Lockhart curara um feitiço de gagueira um yeti com resfriado na cabeça e um vampiro que se tornara incapaz de comer outra coisa a não ser alface depois que Lockhart deram um jeito nele Harry foi chamado à frente da classe na aula seguinte de defesa contra as artes das trevas desta vez para representar um lobisomem se não tivesse uma boa razão para deixar Lockhart de bom humor ele teria se recusado um belo uivo Harry exato e então queiram acreditar eu saltei sobre ele assim joguei-o contra a porta assim consegui contê-lo com uma das mãos com a outra apontei a varinha para o pescoço dele e então reuni toda a força que me restava e lancei o feitiço homorfo muitíssimo complicado e ele soltou um gemido de dar pena vamos Harry mais alto bom o pelo dele desapareceu as presas encurtaram e ele voltou a virar homem simples mas eficiente e mais uma aldeia que se lembrará de mim para sempre como o herói que os salvou do terror mensal dos ataques de lobisomem a cineta tocou e Lockhart ficou em pé dever de casa compor um poema sobre a minha vitória sobre o lobisomem de Wagga Wagga exemplares autografados de O Meu Eu Mágico para o autor do melhor trabalho os alunos começaram a sair Harry voltou ao fundo da sala onde Rony e Mione esperavam prontos? murmurou Harry espere até todos saírem pediu Mione nervosa certo ela se aproximou da mesa de Lockhart um papelzinho seguro firmemente na mão Harry e Rony logo atrás a professor Lockhart gaguejou Mione eu queria retirar este livro da biblioteca só para ter uma ideia geral do assunto ela estendeu o papelzinho a mão ligeiramente trêmula mas o problema é que ele é guardado na seção reservada da biblioteca então preciso que um professor autorize tenho certeza de que o livro me ajudaria a entender o que o senhor diz em como se divertir com vampiros sobre os venenos de ação retardada ah como se divertir com vampiros exclamou Lockhart apanhando o papelzinho de Hermione e lhe dando um grande sorriso possivelmente é o livro de que mais gosto você gostou? gostei disse Hermione depressa muito esperto o modo com que o senhor apanhou aquele último com o coador de chá bem tenho certeza de que ninguém vai se importar que eu dê a melhor aluna do ano uma ajudinha extra disse Lockhart calorosamente e puxou uma enorme pena de pavão bonita não é? disse ele interpretando mal a expressão de indignação no rosto de Rony em geral eu a uso para autografar livros ele rabiscou uma enorme assinatura cheia de floreios no papel e devolveu-o a Hermione então Harry disse Lockhart enquanto Hermione dobrava o papel com dedos nervosos e o guardava na mochila creio que amanhã é a primeira partida de quadribol da temporada Grifinória contra Sonserina não é? ouvi dizer que você é um jogador muito útil eu também fui apanhador convidaram-me para tentar a seleção nacional mas preferi dedicar minha vida à erradicação das forças das trevas ainda assim se algum dia você achar que precisa de um treino pessoal não hesite em me pedir fico sempre feliz de passar minha experiência a jogadores menos capazes Harry fez um barulhinho discreto na garganta e saiu correndo atrás de Rony e Hermione eu não acredito disse ele quando os três examinaram a assinatura no papel ele nem olhou o nome do livro que queríamos é porque ele é um panaca desmiolado disse Rony mas quem se importa temos o que precisávamos ele não é um panaca desmiolado disse Hermione em voz alta quando se dirigiam quase correndo à biblioteca só porque ele disse que você é a melhor aluna do ano eles baixaram a voz ao entrar na quietude abafada da biblioteca Madame Pince a bibliotecária era uma mulher magra e irritável que parecia um urubu subnutrido poções muito potentes repetiu ela desconfiada tentando tirar a autorização da mão de Hermione mas a garota não deixou eu pensei que talvez pudesse guardar a autorização disse Hermione ofegante ah qual é protestou Rony arrancando a autorização da mão dela e entregando-a a Madame Pince nós lhe arranjamos outro autógrafo Lockhart assina qualquer coisa que fique parada tempo suficiente Madame Pince ergueu o papel contra a luz como se estivesse decidida a descobrir uma falsificação mas a autorização passou no teste ela desapareceu silenciosamente entre as estantes altas e voltou vários minutos depois trazendo um livro grande de aparência mofada Hermione guardou-o cuidadosamente na mochila e os três foram embora procurando não andar demasiado rápido nem parecer muito culpados cinco minutos depois estavam barricados mais uma vez no banheiro interditado da murta que geme Hermione tinha vencido as objeções de Rony lembrando que seria o último lugar em que alguém sensato iria e com isso garantiram alguma privacidade murta que geme chorava alto no seu boxe mas eles não lhe prestavam atenção nem a fantasma aos garotos Hermione abriu o Poções Muy Potentes com cuidado e os três se debruçaram sobre as páginas manchadas de umidade era claro ao primeiro olhar a razão porque o livro pertencia à seção reservada algumas das poções produziam efeitos medonhos demais só de se imaginar e havia algumas ilustrações muito impressionantes que incluíam um homem que parecia ter virado do avesso e uma bruxa com vários pares de braços que saíam da cabeça aqui exclamou excitada ao encontrar a página intitulada a poção polissuco estava decorada com desenhos de pessoas a meio caminho de se transformarem em outras Harry sinceramente desejou que as expressões de dor intensa em seus rostos fossem imaginação do artista esta é a poção mais complicada que já vi disse Hermione quando examinavam a receita emeróbios sanguessugas descurainia e sanguinária murmurou ela correndo o dedo pela lista de ingredientes bem esses são bem fáceis estão no armário dos alunos podemos tirar o que precisarmos e olhem só isso pode chifre de bicórnio não sei onde vamos arranjar isso pele de araramboia picada essa vai ser uma fria também e é claro um pedacinho da pessoa em quem quisermos nos transformar dá para repetir isso? pediu Rony ríspido que é que você quer dizer com um pedacinho da pessoa em quem quisermos nos transformar não vou tomar nada que tenha unhas do pé de crab dentro Hermione continuou como se não tivesse ouvido o amigo ainda não temos que nos preocupar com isso porque os pedacinhos só entram no fim Rony virou-se sem fala para Harry que tinha outra preocupação você percebe quanta coisa vamos ter que roubar Hermione pele de araramboia picada decididamente não está no armário dos alunos que vamos fazer? assaltar o estoque particular de Snape não sei se é uma boa ideia Hermione fechou o livro com força bem se vocês dois vão amarelar ótimo seu rosto se malhara de vermelho vivo e os olhos cintilavam mais do que o normal eu não quero desrespeitar o regulamento vocês sabem muito bem acho que ameaçar gente que nasceu trouxa é muito mais sério do que preparar uma poção difícil mas se vocês não querem descobrir se é o Draco eu vou direto a Madame Pince agora mesmo e devolvo o livro e eu nunca pensei que veria o dia em que você nos convenceria a desrespeitar o regulamento disse Rony muito bem nós topamos mas unhas dos pés não está bem e quanto tempo vai levar para preparar a poção perguntou Harry de cara feliz quando Hermione reabriu o livro bom uma vez que a descura ínea tem que ser colhida na lua cheia e os hemeróbios precisam cozinhar durante 21 dias eu diria que vai levar mais ou menos um mês para ficar pronta se conseguirmos todos os ingredientes um mês exclamou Rony até lá Draco poderia atacar metade dos nascidos trouxas na escola mas os olhos de Hermione tornaram a se estreitar perigosamente e ela acrescentou depressa mas é o melhor plano que temos portanto vamos tocar para frente a todo vapor no entanto quando Hermione foi verificar se a barra estava limpa para eles saírem do banheiro Rony coxichou para Harry daria muito menos trabalho se você simplesmente derrubasse Draco da vassoura amanhã Harry acordou cedo no sábado e continuou deitado por algum tempo pensando na partida de quadribol que se aproximava estava nervoso principalmente quando pensava no que o Woody diria se a Grifinória perdesse mas também com a ideia de enfrentar um time montado nas vassouras de corrida mais velozes que o ouro podia comprar nunca tivera tanta vontade de vencer a Sonserina depois de passar meia hora deitado ali com as tripas dando nós ele se levantou se vestiu e desceu logo para tomar café e já encontrou o resto dos jogadores da Grifinória sentados juntos à mesa comprida e vazia todos parecendo nervosos e falando muito pouco à medida que as 11 horas se aproximaram a escola inteira começou a tomar o caminho do estádio de quadribol fazia um dia mormacento com sinais de trovoada no ar Rony e Hermione vieram correndo desejar a Harry boa sorte quando ele ia entrando no vestiário o time vestiu os uniformes vermelhos da Grifinória e depois se sentou para ouvir a preleção que o Woody sempre fazia antes do jogo hoje Sonserina tem vassouras melhores que nós começou ele não adianta negar mas nós temos jogadores melhores nas nossas vassouras treinamos com maior garra do que eles estivemos no ar fosse qual fosse o tempo quem duvida murmurou George Weasley não sei o que é estar seco desde agosto e vamos fazer com que eles se arrependam do dia em que deixaram aquele trapaceiro do Draco pagar para entrar no time o peito arfando de emoção Woody virou-se para Harry vai depender de você Harry mostrar a eles que um apanhador tem que ter mais do que um pai rico chegue ao pomo antes de Draco ou morra tentando porque temos que vencer hoje é muito simples por isso nada de pressioná-lo Harry disse Fred piscando o olho quando entraram no campo foram saudados por um vozerio muitos vivos porque a Corvinal e a Lufa-Lufa estavam ansiosas para ver a Sonserina derrotada mas os alunos da Sonserina nas arquibancadas vaiaram e assobiaram também Madame Ruth a professora de quadribol mandou Flint e Woody se apertarem as mãos o que eles fizeram lançando um ao outro olhares ameaçadores e pondo mais força no aperto que era necessário quando eu apitar disse Madame Ruth três dois um com um rugido de incentivo das arquibancadas os quatorze jogadores subiram em direção ao céu carregado Harry foi mais alto do que qualquer outro apertando os olhos à procura do pomo tudo bem aí ô cicatriz berrou Draco passando por baixo dele como se quisesse mostrar a velocidade de sua vassoura Harry não teve tempo de responder naquele mesmo instante um pesado balaço negro veio voando a toda em sua direção ele o evitou por tão pouco que sentiu o balaço arrepiar seus cabelos ao passar esse foi por um triz Harry disse Jorge emparelhando com ele de bastão na mão pronto para rebater o balaço para os lados de um jogador da Sonserina Harry viu Jorge dar uma forte bastonada na direção de Adriano Piusi mas o balaço mudou de rumo em pleno ar e tornou a voar direto para Harry o garoto mergulhou depressa para evitá-lo e Jorge conseguiu atingir o balaço com força na direção de Draco mais uma vez o balaço voltou como um bumerangue e disparou contra a cabeça de Harry Harry imprimiu velocidade a vassoura e voou para o outro extremo do campo ouvia o assobio do balaço vindo em seu encalço o balaço que estava acontecendo os balaços nunca se concentravam em um único jogador sua função era tentar desmontar o maior número possível de jogadores Fred Weasley aguardava o balaço no outro extremo Harry se abaixou quando Fred rebateu o balaço com toda força desviando-o de curso peguei você derrou Fred alegremente mas estava enganado como se estivesse magneticamente atraído para Harry o balaço saiu atrás dele outra vez e o garoto foi forçado a voar a toda velocidade começar a chover Harry sentiu grossos pincos de chuva caírem em seu rosto molhando seus óculos não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no jogo até ouvir Lino Jordan locutor da partida dizer Sonserina na liderança 60 a 0 as vassouras superiores da Sonserina obviamente estavam dando conta do recado enquanto o balaço furioso estava fazendo o possível para tirar Harry do ar Fred e Jorge agora voavam tão junto dele um de cada lado que Harry não via nada exceto braços se agitando no ar e não tinha chance de procurar o pomo muito menos de apanhá-lo alguém alterou esse balaço rosnou Fred brandindo o bastão com toda a força quando o balaço desfechou um novo ataque contra Harry precisamos de tempo disse Jorge tentando simultaneamente fazer sinal ao Wood e impedir o balaço de quebrar o nariz de Harry Wood obviamente entender o sinal o apito de Madame Ruth soou e Harry Fred Jorge mergulharam até o chão ainda tentando evitar o balaço maluco que está acontecendo perguntou Wood quando o time da Grifinória se reuniu à sua volta ao som das vaias da Sonserina estamos sendo arrasados Fred Jorge onde é que vocês estavam quando aquele balaço impediu Angelina de fazer gol estávamos seis metros acima dela impedindo outro balaço de matar Harry e Olívio respondeu Jorge aborrecido alguém alterou aquele balaço ele não deixa o Harry em paz e não tentou pegar mais ninguém o tempo todo o pessoal da Sonserina deve ter feito alguma coisa com ele mas os balaços estiveram trancados na sala de Madame Ruth desde o nosso último treino e não havia nada errado com eles disse Woody ansioso Madame Ruth veio andando em direção ao grupo por cima do ombro Harry viu o time da Sonserina caçoando e apontando para ele escutem disse Harry ao vê-la chegar cada vez mais perto com vocês dois voando em volta de mim o tempo todo o único jeito de apanhar aquele pomo é ele entrar voando na minha manga se juntem ao resto do time e deixem que eu cuido do balaço errante não seja burro disse Fred ele vai arrancar sua cabeça Woody olhava de Harry para os Weasley Olívio isso é loucura disse Alice Spinett zangada você não pode deixar o Harry enfrentar aquela coisa sozinho vamos pedir uma investigação se pararmos agora perderemos a partida disse Harry e não vamos perder para a Sonserina só por causa de um balaço maluco anda Olívio diz para eles me deixarem em paz isto é tudo culpa sua disse George furioso com Woody apanhe o pomo ou morra tentando que coisa idiota para dizer a ele madame Ruth se reunir aos jogadores estão prontos para recomeçar a partida perguntou a Woody Woody olhou para a expressão decidida no rosto de Harry muito bem Fred George vocês ouviram o que Harry disse deixem-o em paz e deixem que ele cuide do balaço sozinho a chuva caía mais pesada agora ao apito de madame Ruth Harry deu um forte impulso para o alto e ouviu a subir o que indicava que o balaço vinha atrás dele ganhou cada vez mais altura fez loops e subiu espiralou zigzagueou e balançou mesmo ligeiramente tonto mantinha os olhos bem abertos a chuva molhando seus óculos e entrando por suas narinas quando ele voava de barriga para cima evitando outro mergulho ouvia as risadas do público sabia que devia estar parecendo muito idiota mas o balaço errante era pesado e não podia mudar de direção tão rápido quanto Harry o garoto começou a voar pela orna do estádio como se estivesse em uma montanha russa procurando ver as balizas da grifinória através da cortina prateada de chuva Adriano Pilt tentava ultrapassar o Wood um assobio no ouvido de Harry lhe disse que o balaço deixara de acertá-lo por pouco outra vez ele imediatamente deu meia volta e disparou na direção oposta está treinando para fazer balé Potter berrou Draco quando Harry foi obrigado a dar uma volta ridícula em pleno ar para evitar o balaço e fugir o balaço rastreando-o a pouco mais de um metro e então virando-se para olhar Draco cheio de ódio ele viu o pomo de ouro pairava poucos centímetros acima da orelha esquerda de Draco e o garoto ocupado em rir-se de Harry não o vira por um momento de agonia Harry imobilizou-se no ar sem ousar voar na direção de Draco com medo de que ele olhasse para cima e visse o pomo bam permanecerá parado um segundo a mais o balaço finalmente atingiu-o bateu no seu cotovelo e Harry sentiu o braço rachar sem enxergar direito atordoado pela terrível dor no braço escorregou para um lado da vassoura encharcada um joelho ainda enganchando-a por baixo o braço direito pendurado inútil o balaço retornava a toda para um segundo ataque desta vez mirando o seu rosto Harry desviou-se uma ideia alojada com firmeza do cérebro entorpecido chegar até Draco através da névoa de chuva e dor ele mergulhou em direção a cara debochada abaixo dele e viu os olhos de Draco se arregalarem de medo o garoto achou que Harry ia atacá-lo que de exclamou inclinando-se para longe de Harry Harry tirou a mão boa da vassoura e tentou agarrar o pomo às cegas sentiu os dedos se fecharem sobre a bola fria mas agora só estava preso a vassoura pelas pernas e ouviu-se um urro das arquibancadas quando ele rumou direto para o chão tentando por tudo não desmaiar ele bateu no chão levantando lama e rolou para o lado para desmontar da vassoura seu braço estava pendurado num ângulo muito estranho varado de dor ele ouviu como se fosse a grande distância muitos assobios e gritos focalizou o pomo seguro na mão boa ahá disse vagamente ganhamos e desmaiou voltou a si a chuva batendo no rosto ainda deitado no campo com alguém debruçado sobre ele viu um brilho de dentes ah o senhor não gemeu ele não sabe o que está dizendo falou Lockhart em voz alta para o ajuntamento de alunos da grifinória que cercavam ansiosos os dois não se preocupe Harry já vou endireitar seu braço não exclamou Harry vou ficar com ele assim obrigado o garoto tentou se sentar mas a dor foi terrível ele ouviu um clique conhecido ali por perto não quero uma foto deste momento Colin disse em voz alta deite-se Harry mandou Lockhart acalmando-o é um feitiço muito simples que já usei muitíssimas vezes por que não posso simplesmente ir para a ala hospitalar disse Harry com os dentes cerrados ele devia mesmo professor disse um enlameado Wood que não pôde deixar de sorrir mesmo com seu apanhador machucado grande captura Harry realmente espetacular a melhor que já fez eu diria por entre a floresta de pernas a sua volta Harry viu Fred George Weasley lutando para enfiar o balaço errante numa caixa a bola continuava a resistir ferozmente afastem-se pediu Lockhart enrolando as mangas de suas vestes verde jade não não faça isso disse Harry com a voz fraca mas Lockhart agitava a varinha e um segundo depois apontou-a diretamente para o braço de Harry uma sensação estranha e desagradável surgiu no ombro de Harry e se espalhou até a ponta dos dedos da mão era como se o braço estivesse se esvaziando ele nem se atreveu a verificar o que estava acontecendo fechar os olhos viraram o rosto para longe do braço mas os seus piores temores se confirmaram as pessoas em volta exclamaram e Colin Crevey começou a fotografar furiosamente seu braço não doía mais e nem de longe se parecia com um braço ah disse Lockhart é às vezes isso pode acontecer mas o importante é que os ossos não estão mais fraturados isto é o que se precisa ter em mente então Harry vá dê uma chegada na ala hospitalar a Sr. Weasley Srta. Granger podem acompanhá-lo e Madame Pomfrey poderá hum dar um jeito nisso quando Harry se levantou sentiu-se estranhamente inclinado para um lado tomando fôlego olhou para baixo para o braço direito o que ele viu quase o fez desmaiar de novo pela manga das vestes saiu uma coisa que lembrava uma grossa luva de borracha cor de pele ele tentou mexer os dedos nada aconteceu Lockhart não emendar os ossos de Harry ele os removera Madame Pomfrey não ficou nada satisfeita você deveria ter vindo me procurar diretamente dizia furiosa erguendo a lamentável sobra do que fora meia hora antes um braço útil posso emendar ossos num segundo mas fazê-los crescer outra vez a senhora vai conseguir não é? perguntou Harry desesperado claro que vou mas vai ser doloroso disse Madame Pomfrey sombriamente atirando um pijama para Harry você vai ter que passar a noite Hermione esperava do outro lado da cortina que fora fechada em torno da cama de Harry enquanto Rony o ajudava a vestir o pijama levou algum tempo para enfiar na manga o braço mole e sem ossos como é que você consegue defender o Lockhart agora Hermione hein? Rony perguntou através da cortina enquanto puxava os dedos inertes de Harry pelo punho da manga se Harry quisesse ser desossado ele teria pedido qualquer um pode se enganar respondeu Hermione e não está doendo mais está Harry? não disse Harry entrando na cama mas também não faz mais nada quando ele se deitou o braço balançou molemente Hermione e Madame Pompfrey deram a volta à cortina Madame Pompfrey vinha segurando um garrafão de alguma coisa rotulada esquelesse você vai enfrentar uma noite difícil disse servindo um copo grande de boca larga e fumegante e entregando o Harry fazer ossos crescerem de novo é uma coisa complicada e tomar esquelesse também o líquido queimou a boca e a garganta de Harry e desceu fazendo-o tossir e cuspir ainda lamentando os esportes perigosos e os professores ineptos Madame Pompfrey se retirou deixando Rony e Hermione ajudarem Harry a engolir um pouco de água mas ganhamos disse Rony um grande sorriso se abrindo no rosto foi uma captura e tanto a que você fez a cara do Malfoy ele parecia que ia matar alguém eu queria saber como foi que ele alterou aquele balaço disse Hermione sombriamente podemos acrescentar mais esta a lista de perguntas que vamos fazer a ele quando tomarmos a poção polissuco disse Harry deixando-se afundar nos travesseiros espero que tenha um gosto melhor do que esta coisa com pedacinhos de alunos da Sonserina dentro você deve estar brincando disse Rony a porta do hospital se escancarou naquele momento imundos e encharcados os demais jogadores da Grifinória chegaram para ver Harry incrível aquele voo Harry disse Jorge acabei de ver Marcos Flint berrando com Draco estava falando alguma coisa sobre ter o pomo sobre a cabeça e nem notar Draco não parecia muito feliz os jogadores tinham trazido bolos doces e garrafas de suco de abóbora que arrumaram em volta da cama de Harry e davam início ao que prometia ser uma festança quando Madame Pomfrey apareceu como um tufão gritando esse menino precisa de descanso precisa fazer crescer 33 ossos fora fora e Harry foi deixado sozinho sem nada para distraí-lo da dor horrível no braço inerte Muitas horas depois Harry acordou de repente numa escuridão de breu e deu um ligeiro ganido de dor o braço agora parecia cheio de grandes lascas por um segundo ele pensou que fora isso que o acordara então com um choque de terror percebeu que alguém estava passando uma esponja em sua testa fora daqui gritou ele alto e em seguida Dobby os olhos arregalados parecendo bolas de tênis do elfo doméstico espiavam Harry na escuridão uma lágrima solitária escorria pelo seu nariz longo e fino Harry Potter voltou para a escola murmurou ele infeliz Dobby avisou e tornou a avisar Harry Potter ah meu senhor por que não prestou atenção em Dobby por que Harry Potter não voltou para casa quando perdeu o trem Harry se ergueu apoiando-se nos travesseiros e empurrou para longe a esponja de Dobby que é que você está fazendo aqui perguntou e como sabe que perdi o trem o lábio de Dobby tremeu e Harry foi assaltado por uma repentina suspeita foi você disse lentamente você impediu a barreira de nos deixar passar com certeza meu senhor Dobby confirmou vigorosamente com a cabeça as orelhas abanando Dobby se escondeu e esperou Harry Potter e selou o portão e Dobby teve que passar as mãos a ferro depois mostrou a Harry os dez dedos compridos enfaixados mas Dobby não se importou meu senhor porque pensou que Harry Potter estava seguro e Dobby nunca sonhou que Harry Potter fosse chegar à escola por outro meio o elfo se balançava para frente e para trás sacudindo a cabeça feia Dobby ficou tão chocado quando soube que Harry Potter tinha voltado a Hogwarts que deixou o jantar do seu dono queimar Dobby nunca foi tão açoitado meu senhor Harry afundou de volta nos travesseiros você quase fez com que Rony e eu fôssemos expulsos disse furioso é melhor desaparecer antes que os meus ossos voltem Dobby ou eu ainda estrangulo você Dobby deu um leve sorriso Dobby está acostumado com ameaças de morte meu senhor em casa Dobby as recebe cinco vezes por dia o elfo açoou o nariz numa ponta da fronha imunda que usava parecendo tão patético que Harry sentiu a raiva se esvair contra a sua vontade por que você usa isso Dobby perguntou o curioso isso meu senhor disse Dobby puxando a fronha isto é a marca de escravidão do elfo doméstico meu senhor Dobby só pode ser libertado se seus donos o presentearem com roupas meu senhor a família toma cuidado para não passar a Dobby nem mesmo uma meia meu senhor senão ele fica livre para deixar a casa para sempre Dobby enxugou os olhos saltados e disse de repente Harry Potter precisa ir para casa Dobby achou que o balaço dele seria suficiente para fazer o seu balaço disse Harry a raiva tornando a subir a cabeça que é que você quer dizer com o seu balaço você fez aquele balaço tentar me matar não matar meu senhor nunca matá-lo disse Dobby chocado Dobby quer salvar a vida de Harry Potter melhor mandá-lo para casa seriamente machucado do que ficar aqui meu senhor Dobby só queria que Harry Potter se machucasse o bastante para ser mandado para casa só isso exclamou Harry furioso suponho que você não vai me contar porque queria me mandar para casa aos pedaços ah se ao menos Harry Potter soubesse gemeu Dobby mais lágrimas escorrendo pela fronha esfarrapada se ele soubesse o que significa para nós para os humildes para os escravizados para nós escória do mundo mágico Dobby se lembra de como era quando ele que não deve ser nomeado estava no auge dos seus poderes meu senhor nós elfos domésticos éramos tratados como vermes meu senhor é claro que Dobby ainda é tratado assim meu senhor admitiu enxugando o rosto na fronha mas em geral meu senhor a vida melhorou para a gente como eu desde que o senhor venceu ele que não deve ser nomeado Harry Potter sobreviveu e o poder do Lorde das Trevas foi subjugado e raiou uma nova alvorada meu senhor e Harry Potter brilhou como um farol de esperança para todos nós que achávamos que os dias de trevas nunca terminariam meu senhor e agora em Hogwarts coisas terríveis vão acontecer talvez já estejam acontecendo e Dobby não pode deixar Harry Potter ficar aqui agora que a história vai se repetir agora que a câmara secreta foi reaberta Dobby congelou tomado de horror e agarrou a jarra de água de Harry sobre a mesa de cabeceira e quebrou-a na própria cabeça desaparecendo de vista um segundo depois tornou a subir na cama vesgo murmurando Dobby ruim Dobby muito ruim então há uma câmara secreta sussurrou Harry e você está me dizendo que ela já foi aberta antes me conte Dobby ele agarrou o elfo pelo pulso ossudo quando viu a mão dele tornar a se aproximar devagarinho da jarra de água mas eu não nasci trouxa como posso estar ameaçado pela câmara ah meu senhor não pergunte mais nada ao pobre Dobby gaguejou o elfo os olhos enormes na escuridão feitos tenebrosos estão sendo tramados em Hogwarts mas Harry Potter não deve estar aqui quando acontecerem vá para casa Harry Potter vá para casa Harry Potter não deve se meter nisso meu senhor é perigoso demais quem é Dobby perguntou Harry mantendo o pulso de Dobby preso para impedi-lo de bater outra vez na cabeça com o jarro de água quem abriu a câmara quem a abriu da outra vez Dobby não pode meu senhor Dobby não pode Dobby não deve falar guinchou o elfo vá para casa Harry Potter vá para casa eu não vou a lugar nenhum respondeu Harry com ferocidade uma das minhas melhores amigas nasceu trouxa ela será a primeira da lista se a câmara realmente foi aberta Harry Potter arrisca a própria vida pelos amigos gemeu Dobby numa espécie de êxtase de infelicidade tão nobre tão valente mas ele precisa se salvar deve Harry Potter não deve Dobby de repente congelou suas orelhas de morcego estremeceram Harry ouviu também havia um ruído de passos no corredor Dobby tem que ir suspirou o elfo aterrorizado houve um estalo alto e o punho de Harry subitamente não estava segurando mais nada ele tornou a afundar na cama os olhos fixos no portal escuro da ala hospitalar enquanto os passos se aproximavam no momento seguinte Dumbledore entrou de costas no dormitório usando uma longa camisola de lã e uma touca de dormir carregava uma extremidade de alguma coisa que parecia uma estátua a professora McGonagall apareceu um segundo depois carregando os pés juntos eles depositaram a carga sobre uma cama chame madame pomfrey sussurrou Dumbledore e a professora McGonagall desapareceu rapidamente de vista passando pelos pés da cama de Harry o garoto ficou deitado muito quieto fingindo que dormia ouviu vozes urgentes e então a professora McGonagall reapareceu seguida de perto por madame pomfrey que vestia um casaquinho por cima da camisola ele ouviu alguém inspirar com força que aconteceu cochichou madame pomfrey para Dumbledore debruçando-se sobre a estátua na cama mais um ataque respondeu Dumbledore Minerva encontrou-o na escada havia um cacho de uvas ao lado dele disse a professora achamos que ele estava tentando chegar aqui escondido para visitar Potter o estômago de Harry deu um tremendo salto lenta e cuidadosamente ele se ergueu alguns centímetros para poder ver a estátua na cama um raio de luar iluminava o rosto de expressão fixa era Colin Creevey seus olhos estavam arregalados e as mãos erguidas diante dele segurando a máquina fotográfica petrificado sussurrou madame pomfrey está respondeu a professora McGonagall mas estremeço de pensar se Alvo não estivesse descendo para tomar um chocolate quente quem sabe o que poderia os três contemplaram Colin então Dumbledore se curvou e tirou a máquina fotográfica das mãos rígidas do menino você acha que ele conseguiu bater uma foto do atacante perguntou a professora ansiosa Dumbledore não respondeu abriu a máquina meu Deus exclamou madame pomfrey um jato de vapor saiu sibilando da máquina Harry a três camas de distância sentiu o cheiro acre do plástico queimado derretidas disse madame pomfrey pensativa todas derretidas o que significa isto Alvo perguntou pressurosa a professora McGonagall significa que de fato a câmara secreta foi reaberta madame pomfrey levou a mão a boca McGonagall arregalou os olhos para Dumbledore mas Alvo com certeza quem a pergunta não é quem disse Dumbledore com os olhos postos em Colin a pergunta é como e pelo que Harry pôde ver do rosto sombreado da professora McGonagall ela não entendia muito mais que ele Capítulo 11 O Clube dos Duelos Harry acordou no domingo de manhã e deparou com o dormitório iluminado pela luz do sol de inverno e seu braço curado embora ainda muito duro sentou-se depressa e olhou para a cama de Colin mas tinham-na escondido com a cortina alta por trás da qual Harry trocara de roupa no dia anterior ao ver que o paciente acordara madame pomfrey entrou apressada trazendo uma bandeja com o café da manhã e então começou a dobrar e a esticar o braço e os dedos dele tudo em ordem disse enquanto ele comia mingau desajeitado com a mão esquerda quando terminar de comer pode ir Harry se vestiu mais rápido que pôde e correu a torre da grifinória doido para contar a Rony e Hermione o que acontecera com Colin e Dobby mas não os encontrou lá saiu de novo a procurá-los imaginando aonde poderiam ter precisado ir e se sentindo um pouco magoado que os amigos não estivessem interessados se ele recuperara ou não os ossos quando passou pela porta da biblioteca Percy Weasley ia saindo com a cara muito mais animada do que na última vez que tinham se encontrado ah alô Harry vou excelente ontem realmente excelente Grifinória acabou de assumir a liderança na disputa da taça das casas você marcou 50 pontos você não viu o Rony ou a Hermione viu? perguntou Harry não respondeu Percy o sorriso desaparecendo do rosto espero que Rony não esteja metido em outro banheiro de meninas Harry forçou uma risada esperou Percy desaparecer de vista e em seguida rumou direto para o banheiro de murta que geme não conseguia entender por que Rony e Hermione estariam lá de novo e depois de se certificar que nem Filt nem outros monitores andavam por ali abriu a porta e ouviu vozes que vinham de um boxe trancado sou eu disse fechando a porta ouviu um estrépito água se espalhando e uma exclamação no interior de um boxe e vislumbrou os olhos de Mione espiando pelo buraco da fechadura Harry você nos deu um baita susto entre como está o seu braço ótimo respondeu Harry espremendo-se dentro do boxe havia um velho caldeirão encarrapitado em cima do vaso e uma série de estalos informaram a Harry que os amigos tinham acendido um fogo embaixo conjurar fogos portáteis a prova d'água era uma especialidade de Hermione pretendíamos ir ao seu encontro mas decidimos começar a poção polissuco explicou Rony enquanto Harry com dificuldade tornava a trancar o boxe decidimos que este era o lugar mais seguro para escondê-la Harry começou a contar aos dois o que acontecera com Colin mas Hermione o interrompeu já sabemos ouvimos a professora McGonagall contar ao professor Flitwick hoje de manhã foi por isso que decidimos começar quanto mais cedo a gente obtiver uma confissão de Draco melhor rosnou Rony sabem o que é que eu penso ele estava tão furioso depois do jogo de quadribol que descontou no Colin mas há outra coisa disse Harry observando Hermione picar feixes de sanguinárias e jogá-los na poção Dobby veio me visitar no meio da noite Rony e Hermione ergueram a cabeça espantados Harry contou tudo o que Dobby dissera ou deixara de contar a ele os dois escutaram boquiabertos a câmara secreta já foi aberta antes exclamou Hermione isso esclarece tudo disse Rony em tom triunfante Lúcio Malfoy deve ter aberto a câmara quando esteve aqui na escola e agora ensinou ao nosso querido Draco como fazer o mesmo é óbvio mas eu bem gostaria que Dobby tivesse lhe dito que tipo de monstro tem lá dentro quero saber como é que ninguém reparou nele rondando a escola talvez ele consiga ficar invisível disse Hermione empurrando as sanguessugas para o fundo do caldeirão ou talvez possa se disfarçar fingir que é uma armadura ou uma coisa qualquer já lia a respeito de vampiros camaleões você lê demais Hermione disse Rony despejando os hemeróbios mortos por cima das sanguessugas amassou o saco vazio e olhou para Harry então o Dobby impediu a gente de pegar o trem e quebrou o seu braço ele abanou a cabeça sabe de uma coisa Harry se ele não parar de tentar salvar a sua vida vai acabar matando você a notícia de que Colin Creevey fora atacado e agora se achava deitado como morto na ala hospitalar espalhou-se pela escola inteira até amanhã de domingo a atmosfera carregou-se de boatos e suspeitas os alunos do primeiro ano agora andavam pelo castelo em grupos unidos como se tivessem medo de ser atacados caso se aventurassem a andar sozinhos Gina Weasley que se sentava ao lado de Colin Creevey na aula de feitiços parecia atormentada mas Harry achou que era porque Fred e Jorge estavam tentando animá-la do jeito errado revezavam-se para assaltá-la pelas costas cheios de pelos e pústulas só pararam quando Percy apoplético ameaçou escrever a senhora Weasley e contar que Gina estava tendo pesadelos nesse meio tempo escondido dos professores assolava a escola um próspero comércio de talismãs amuletos e outras mandingas protetoras Neville Longbottom já compraram um cebolão verde e mal cheiroso um cristal pontiagudo e púrpura e um rabo podre de lagarto quando os outros alunos da Grifinória lhe lembraram que ele não corria perigo era puro sangue e portanto uma vítima pouco provável Eles foram atrás de Filch primeiro disse Neville seu rosto redondo cheio de medo e todo mundo sabe que sou quase uma aberração Na segunda semana de dezembro a professora McGonagall veio como sempre fazia anotar os nomes dos alunos que continuariam na escola durante as festas de Natal Harry, Rony e Hermione assinaram a lista ouviram dizer que Draco ia ficar também o que acharam muito suspeito As festas seriam um momento perfeito para usar a poção polissuco e tentar extrair do garoto uma confissão Infelizmente a poção ainda estava na metade Precisavam do chifre de bicórnio e da pele de araramboia e o único lugar onde poderiam obtê-los era no estoque particular de Snape Pessoalmente Harry achava que era preferível encarar o monstro lendário da Sonserina a deixar Snape apanhá-lo assaltando sua sala O que precisamos disse Hermione eficiente quando se aproximava a aula dupla de poções na quinta-feira à tarde é de uma diversão então um de nós pode entrar escondido na sala de Snape e tirar o que for preciso Harry e Rony olharam para ela nervosos Acho que é melhor eu fazer o roubo propriamente dito continuou Hermione num tom trivial Vocês dois vão ser expulsos caso se metam em mais uma encrenca mas eu tenho a ficha limpa Então só o que tem a fazer é causar bastante confusão para distrair Snape por uns cinco minutos Harry deu um leve sorriso Provocar confusão na aula de poções de Snape era quase tão seguro quanto espetar o olho de um dragão adormecido A aula de poções era dada em uma das masmorras maiores A de quinta-feira à tarde transcorreu como sempre Vinte caldeirões fumegavam entre as carteiras de madeira sobre as quais havia balanças e frascos de ingredientes Snape andava por entre os vapores fazendo comentários mordazes sobre o trabalho dos alunos da Grifinória enquanto os da Sonserina davam risadinhas de aprovação Draco Malfoy que era o aluno favorito de Snape não parava de mostrar olhos de peixe baiacu para Rony e Harry que sabiam que se revidassem receberiam uma detenção mais rápido do que conseguiriam dizer injustiça A solução para fazer inchar que Harry preparou ficou muito rala mas ele tinha coisas mais importantes em que pensar Estava à espera do sinal de Hermione e mal ouviu quando Snape parou para caçoar do ponto de sua poção Quando Snape deu as costas para implicar com Neville Hermione olhou para Harry e fez um aceno com a cabeça Harry se abaixou depressa por trás do próprio caldeirão tirou do bolso um dos fogos filibusteiro de Fred e deu-lhe um leve toque com a varinha O fogo começou a borbulhar e a queimar Sabendo que só dispunha de segundos Harry se levantou mirou e atirou o fogo no ar Ele caiu dentro do caldeirão A poção de Goyle explodiu chovendo sobre a classe inteira Os alunos gritaram quando os borrifos da solução para fazer inchar caiu neles Draco ficou com a cara coberta de poção e seu nariz começou a inchar como um balão Goyle saiu esbarrando nas coisas as mãos cobrindo os olhos que tinham inchado até atingir o tamanho de um prato Snape tentava restaurar a calma e descobrir o que estava acontecendo Na confusão Harry viu Hermione entrar discretamente na sala do professor Silêncio Silêncio rugiu Snape Os que receberam borrifos venham aqui para tomar uma poção para fazer desinchar Quando eu descobrir quem foi o autor disso Harry procurou não rir ao ver Draco correr para a frente da sala a cabeça pendurada por causa do peso de um nariz do tamanho de um melão Enquanto metade da classe se arrastava até a mesa de Snape alguns sobrecarregados com braços grossos como bastões outros com os lábios tão inchados que não conseguiam falar Harry viu Hermione tornar a entrar sorrateiramente na masmorra com a frente das vestes estufada Depois que todos tomaram uma dose do antídoto e seus inchaços murcharam Snape foi até o caldeirão de Goyal e pescou os restos retorcidos e negros do fogo de artifício fez-se um silêncio repentino Se eu um dia descobrir quem jogou isso sussurrou Snape vou garantir que esse aluno seja expulso Harry tomou o cuidado de fazer cara de espanto Snape olhava diretamente para ele e a cineta que tocou dez minutos depois não poderia ter sido mais bem-vinda Ele sabia que fui eu disse Harry a Rony e a Hermione enquanto corriam para o banheiro da murta que geme Eu senti Hermione jogou os novos ingredientes no caldeirão e começou a misturá-los febrilmente Vai ficar pronto daqui a duas semanas anunciou alegremente Snape não pode provar que foi você disse Rony tranquilizando Harry O que é que ele pode fazer? Conhecendo Snape uma maldade disse Harry enquanto a poção espumava e borbulhava Uma semana mais tarde Harry Rony e Hermione iam atravessando o saguão de entrada quando viram uma pequena aglomeração em torno do quadro de avisos Os alunos liam um pergaminho que acabara de ser afixado Simas Finnegan e Dino Thomas fizeram sinal para eles se aproximarem com o ar excitado Vão reabrir o clube dos duelos disse Simas A primeira reunião é hoje à noite Eu não me importaria de tomar aulas de duelo Poderiam vir a calhar um dia desses Que? Você acha que o monstro da Sonserina sabe duelar? Perguntou Rony mas também leu o aviso com interesse Poderia vir a calhar disse ele a Harry e Hermione quando entraram para jantar Vamos? Harry e Hermione foram a favor do clube Assim às oito horas daquela noite os três voltaram correndo para o salão principal As longas mesas de jantar tinham desaparecido e surgiram um palco dourado encostado a uma parede cuja iluminação era produzida por milhares de velas que flutuavam no alto O teto voltara a ser um veludo negro e a maior parte da escola parecia estar reunida sob ele as varinhas na mão e as caras animadas Quem será que vai ser o professor? disse Hermione enquanto se reuniam aos alunos que tagarelavam sem parar Alguém me disse que Flitwick foi campeão de duelos quando era moço talvez seja ele Desde que não seja Harry começou mas terminou com um gemido Gilderoy Lockhart vinha entrando no palco resplandecente em suas vestes ameixa escuras acompanhado por ninguém mais do que Snape em sua roupa preta habitual Lockhart acenou um braço pedindo silêncio e disse em voz alta Aproximem-se Aproximem-se Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Excelente! O professor Dumbledore me deu permissão para começar um pequeno clube de duelos para treiná-los caso um dia precisem se defender como eu próprio já precisei fazer em inúmeras ocasiões Quem quiser conhecer os detalhes leia os livros que publiquei Deixem-me apresentar a vocês o meu assistente Professor Snape disse Lockhart dando um largo sorriso Ele me conta que sabe alguma coisa de duelos e desportivamente concordou em me ajudar a fazer uma breve demonstração antes de começarmos Agora não quero que nenhum de vocês se preocupe continuarão a ter o seu professor de poções mesmo depois de eu o derrotar não precisam ter medo Não seria bom se os dois acabassem um com o outro cochichou Rony ao ouvido de Harry O lábio superior de Snape crispou-se Harry ficou imaginando por que Lockhart continuava a sorrir Se Snape estivesse olhando para ele daquele jeito Harry já estaria correndo mais depressa que pudesse na direção oposta Lockhart e Snape se viraram um para o outro e se cumprimentaram com uma reverência Pelo menos Lockhart cumprimentou com muitos meneios enquanto Snape curvou a cabeça irritado Em seguida os dois ergueram as varinhas como se empunhassem espadas Como vocês veem estamos segurando nossas varinhas na posição de combate normalmente adotada disse Lockhart aos alunos em silêncio Quando contarmos três lançaremos os primeiros feitiços Nenhum de nós está pretendendo matar é claro Eu não teria certeza disso murmurou Harry observando Snape arreganhar os dentes Um Dois Três Os dois ergueram as varinhas acima da cabeça e as apontaram para o oponente Snape exclamou Expelearmos Viram um lampejo vermelho ofuscante e Lockhart foi lançado para o alto Voou para os fundos do palco colidiu com a parede foi escorregando e acabou estatelado no chão Draco e outros alunos da Sonserina deram vivas Hermione dançava nas pontas dos dedos para ver melhor Vocês acham que ele está bem? Guinchou tampando a boca com a mão Quem se importa? Responderam Harry e Rony juntos Lockhart foi se levantando tonto Seu chapéu caíra e os cabelos ondulados estavam em pé Muito bem disse cambaleando de volta ao palco Isto foi um feitiço de desarmamento como viram Perdi minha varinha Muito obrigado Sionita Brown Sim, foi uma excelente demonstração professor Snape Mas se não se importa que eu diga ficou muito óbvio o que o senhor iria fazer Se eu tivesse querido detê-lo teria sido muito fácil mas achei mais instrutivo deixá-los ver Snape tinha uma expressão assassina no rosto Lockhart possivelmente notou porque acrescentou Chega de demonstrações Vou me reunir a vocês agora e separá-los aos pares Professor Snape se o senhor quiser me ajudar Os dois caminharam entre os alunos formando os pares Lockhart juntou Neville com Justino Finch Fletchley mas Snape chegou até Harry e Rony primeiro Acho que está na hora de separar a equipe dos sonhos Casswell Weasley você luta com Finnegan Potter Harry virou-se automaticamente para Hermione Acho que não disse Snape sorrindo estranhamente Senhor Malfoy venha cá vamos ver o que o senhor faz com o famoso Potter e a senhorita pode fazer par com a senhorita Bolstrode Draco se aproximou com arrogância sorrindo Atrás dele caminhava uma garota da Sonserina que lembrava a Harry uma foto que vira em férias com bruxas malvadas Era grande e atarracada e seu queixo pesado se projetava para a frente agressivamente Hermione lhe deu um breve sorriso que ela não retribuiu De frente para os seus parceiros mandou Lockhart de volta ao tablado e façam uma reverência Harry e Draco mal inclinaram as cabeças e não tiraram os olhos um do outro Preparar as varinhas gritou Lockhart Quando eu contar três lancem seus feitiços para desarmar os oponentes apenas para desarmá-los não queremos acidentes Um Dois Três Harry ergueu a varinha bem alto mas Draco começara no dois Seu feitiço atingiu Harry com tanta força que parecia que ele levara uma frigideirada na cabeça Ele gambaleou mas tudo parecia estar em ordem e sem perder mais tempo Harry apontou a varinha direto para Draco e gritou Rictusempra Um jorro de luz prateada atingiu Draco no estômago e ele se dobrou com dificuldade para respirar Eu disse desarmar apenas gritou Lockhart assustado por cima das cabeças dos combatentes quando Draco caiu de joelhos Harry o golpeara com o feitiço das cócegas Ele mal conseguia se mexer de tanto rir Harry recuou com a vaga impressão de que seria pouco esportivo enfeitiçar Draco ainda no chão mas isso foi um erro tomando fôlego Draco apontou a varinha para os joelhos de Harry e disse engasgado Taranta alegra e no segundo seguinte as pernas de Harry começaram a sacudir descontroladas numa espécie de marcha rápida Parem parem berrou Lockhart mas Snape assumiu o controle Finite Incantatem gritou ele os pés de Harry pararam de dançar Draco parou de rir e eles puderam erguer a cabeça uma névoa de fumaça verde pairava sobre a cena Neville e Justino estavam caídos no chão ofegantes Rony estava segurando um Simas branco feito papel pedindo desculpas pelo que sua varinha quebrada pudesse ter feito mas Hermione e Emilia Bulstrode ainda lutavam Emilia deram uma chave de cabeça em Hermione que choramingava de dor as varinhas das duas jaziam esquecidas no chão Harry deu um salto à frente e fez Emilia soltar Hermione foi difícil a garota era muito maior do que ele ai 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 exclamou Lockhart passando por entre os duelistas para ver o resultado das lutas levante Macmillan cuidado Miss Fawcett aperte com força vai parar de sangrar em um segundo boot acho que é melhor ensinar aos senhores como se bloqueia feitiços hostis disse Lockhart parando no meio do salão ele olhou para Snape cujos olhos negros brilhavam e desviou rápido o seu olhar vamos arranjar um par voluntário Longbottom e Finch Fletchley que tal vocês uma má ideia professor Lockhart disse Snape deslizando até ele como um enorme morcego malévolo Longbottom causa devastação até com o feitiço mais simples vamos ter que mandar o que sobrar de Finch Fletchley para a ala hospitalar em uma caixa de fósforos o rosto redondo e rosado de Neville ficou ainda mais rosado que tal Malfoy e Potter sugeriu Snape com um sorriso enviesado ótima ideia disse Lockhart fazendo um gesto para Harry e Draco irem para o meio do salão enquanto os demais alunos se afastavam para lhes dar espaço agora Harry disse Lockhart quando Draco apontar a varinha para você você faz isto ele ergueu a própria varinha tentou um complicado floreio e deixou-a cair Snape abriu um sorriso quando Lockhart a apanhou depressa dizendo epa minha varinha está um tanto excitada demais Snape aproximou-se de Draco curvou-se e sussurrou alguma coisa em seu ouvido o garoto riu também Harry ergueu os olhos nervoso para Lockhart e disse professor podia me mostrar outra vez como se bloqueia apavorado murmurou Draco falando baixo para Lockhart não poder ouvi-lo que irias respondeu Harry pelo canto da boca Lockhart deu uma palmada bem humorada no ombro de Harry faça exatamente como fiz Harry o que? deixar cair a varinha? mas Lockhart não estava mais escutando 3 2 1 agora gritou ele Draco ergueu a varinha depressa e berrou Serpensortia a ponta de sua varinha explodiu Harry observou perplexo uma comprida cobra preta se materializar cair pesadamente no chão entre os dois e se erguer pronta para atacar os alunos gritaram recuando rapidamente abrindo espaço não se mexa Potter disse Snape tranquilamente sentindo o visível prazer de ver Harry parado imóvel cara a cara com a cobra irritada vou dar um fim nela permita-me gritou Lockhart e brandiu a varinha para a cobra ao que se ouviu um grande baque a cobra em lugar de desaparecer voou 3 metros no ar e tornou a cair no chão com um estrondo enraivecida sibilando furiosamente ela deslizou direto para Justino Finch Fletchley que se levantou de novo as presas expostas armada para o bote Harry não teve certeza do que o fez agir assim nem ao menos teve consciência de decidir fazer o que fez a única coisa que soube foi que suas pernas o impeliram para a frente como se ele estivesse sobre rodinhas e que gritou tolamente para a cobra deixe-o em paz e milagrosamente inexplicavelmente a cobra desabou no chão dócil como uma mangueira grossa e preta de jardim seus olhos agora em Harry ele sentiu o medo de solver-se sabia que a cobra não atacaria ninguém agora embora não pudesse explicar como o sabia Harry olhou para Justino sorrindo esperando o colega parecer aliviado intrigado ou até grato mas certamente não zangado nem apavorado de que é que você acha que está brincando gritou e antes que Harry pudesse responder alguma coisa Justino virou-lhe as costas e saiu do salão enfurecido Snape se adiantou acenou a varinha e a cobra desapareceu com uma pequena baforada de fumaça preta Snape também olhou Harry de modo inesperado era um olhar astuto e calculista e Harry não gostou teve também uma vaga consciência dos cochichos sinistros que percorriam o salão então sentiu alguém puxá-lo pelas vestes Vamos disse a voz de Rony ao seu ouvido mexa-se vamos Rony guiou-o para fora do salão Hermione corria para acompanhá-los quando atravessaram o portal as pessoas de cada lado recuaram como se tivessem medo de apanhar uma doença Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e nem Rony nem Hermione explicaram nada até terem arrastado o amigo até a sala comunal da Grifinória naquele momento vazia então Rony empurrou Harry para uma poltrona e disse você é um ofidioglota por que não nos contou eu sou o que? perguntou Harry um ofidioglota disse Rony você é capaz de falar com as cobras eu sei quero dizer é a segunda vez que faço isso uma vez no zoológico assulei por acaso uma jiboia contra o meu primo Duda uma longa história ela estava me contando que nunca tinha estado no Brasil e eu meio que a soltei sem querer isso foi antes de saber que era bruxo uma jiboia contou a você que nunca tinha ido ao Brasil repetiu Rony baixinho e daí aposto que um monte de gente aqui pode fazer isso ah não de jeito nenhum isto não é um dom muito comum Harry isto não é legal o que não é legal disse Harry começando a ficar com muita raiva qual é o problema com todo mundo escuta aqui se eu não tivesse dito aquela cobra para não atacar Justino ah então foi isso que você disse que quer dizer com isso vocês estavam lá vocês me ouviram ouvi você falar esquisito disse Rony língua de cobra você podia ter dito qualquer coisa não admira que o Justino tenha entrado em pânico parecia que você estava convencendo a cobra a fazer alguma coisa deu arrepio sabe Harry ficou de boca aberta eu falei uma língua diferente mas eu não percebi como posso falar uma língua sem saber que posso falá-la Rony sacudiu a cabeça tanto ele quanto Hermione faziam um cara de enterro Harry não conseguia entender o que havia de tão horrível querem me dizer o que há de errado em impedir uma enorme cobra de arrancar a cabeça do Justino que diferença faz como foi que eu fiz isso desde que o Justino não precise se associar ao clube dos caçadores sem cabeça faz diferença sim disse Hermione falando afinal num tom abafado porque a capacidade de falar com cobras foi o dom que tornou Salazar Slytherin famoso é por isso que o símbolo da Sonserina é uma serpente o queixo de Harry caiu exatamente confirmou Rony e agora a escola inteira vai pensar que você é o tetra 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 neto ou coisa parecida mas eu não sou disse Harry sentindo um pânico que não conseguia explicar você vai achar difícil provar isso falou Hermione ele viveu há mil anos pelo que se sabe você podia muito bem ser descendente dele Harry ficou horas acordado aquela noite por uma fresta no cortinado em volta da cama de colunas ele observou a neve começar a cair em floquinhos diante da janela da torre e ficou imaginando será que podia ser descendente de Salazar Slytherin afinal não sabia nada sobre a família do seu pai os Dursley sempre o proibiram de fazer perguntas sobre parentes bruxos silenciosamente Harry tentou dizer alguma coisa na língua das cobras as palavras não saíram parecia que tinha de estar cara a cara com uma cobra para isso mas eu estou na grifinória pensou Harry o chapéu seletor não teria me posto aqui se eu tivesse sangue de Slytherin ah disse uma vozinha perversa em seu cérebro mas o chapéu seletor queria pôr você na Sonserina não se lembra? Harry se virou na cama encontraria Justino no dia seguinte na aula de herbologia e explicaria que detivera a cobra e não a instigara o que? pensou com raiva socando o travesseiro qualquer idiota teria percebido mas na manhã seguinte a neve que começara a cair de noite se transformara numa nevasca tão densa que a última aula de herbologia do período letivo foi cancelada a professora a professora Sprout queria pôr meias e as sharpes nas mandrágoras uma operação melintrosa que ela não confiaria a mais ninguém agora que era tão importante as mandrágoras crescerem depressa para ressuscitar Madame Nora e Colin Creevey Harry preocupava-se com isso sentado junto à lareira na sala comunal da grifinória enquanto Rony e Hermione aproveitavam o tempo para jogar uma partida de xadrez de bruxo Pelo amor de Deus, Harry disse Hermione exasperada quando um bispo de Rony desmontou um cavalo dela e o arrastou para fora do tabuleiro Vá procurar o Justino se isso é tão importante para você Então Harry se levantou e saiu pelo buraco do retrato imaginando onde Justino poderia estar O castelo estava mais escuro do que normalmente era durante o dia por causa da neve grossa e cinzenta que descia rodopiando pelo lado de fora das janelas Transido de frio Harry passou por salas onde havia aulas captando vislumbres do que acontecia lá dentro A professora McGonagall gritava com alguém que, pelo que parecia tinha transformado o colega em um texugo Harry passou adiante resistindo ao impulso de espiar para dentro e lembrando que Justino talvez estivesse usando o tempo livre para tirar o atraso em alguma matéria decidiu verificar primeiro na biblioteca Vários alunos da Lufa-Lufa que deviam estar na aula de herbologia se achavam de fato sentados no fundo da biblioteca mas não pareciam estar trabalhando Entre as longas fileiras de estantes Harry podia ver que suas cabeças estavam muito juntas e que aparentemente mantinham uma conversa absorvente Não conseguia ver se Justino estava no grupo Foi andando em direção a eles E quando começou a ouvir alguma coisa do que diziam parou para escutar melhor escondido na seção da invisibilidade Então em todo caso falava um menino forte eu disse ao Justino para se esconder no nosso dormitório Quero dizer se Potter o escolheu para sua próxima vítima é melhor ele ficar pouco visível por uns tempos É claro que o Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para o Potter que vinha de família trouxa Justino chegou até a contar que os pais tinham feito reserva para ele em Etton Isto não é o tipo de coisa que se fala assim com o herdeiro de Slytherin na solta não é mesmo? Então decididamente você acha que é o Potter Ernie? Perguntou ansiosa uma menina loura de Maria Chiquinhas Ana disse o garoto forte solenemente ele é um ofidioglota todo mundo sabe que isso é a marca do bruxo das trevas Você já ouviu falar de um bruxo decente que soubesse falar com cobras? Chamavam o próprio Slytherin de língua de serpente Seguiram-se muitos murmúrios depois disso e Ernie continuou Lembram o que estava escrito na parede? Inimigos do herdeiro Cuidado Potter teve um problema com o Filch Logo em seguida a gata de Filch é atacada Aquele aluno do primeiro ano o Creavy estava aborrecendo Potter no jogo de quadribol tirando fotos dele estirado na lama Logo em seguida Creavy foi atacado Mas ele sempre pareceu tão gentil disse Anna em dúvida E foi quem fez você sabe quem desaparecer Ele não pode ser tão ruim assim Pode? Ernie baixou a voz misterioso Os alunos da Lufa-Lufa se curvaram mais para a frente e Harry se aproximou mais para poder captar as palavras de Ernie Ninguém sabe das trevas concorrendo com ele Que outros poderes será que o Potter anda escondendo? Harry não conseguiu aguentar mais Pigarreando alto saiu de trás das estantes Se não tivesse tão zangado teria achado engraçada a cena que o aguardava Cada aluno da Lufa-Lufa parecia ter se petrificado só de vê-lo e a cor foi se esvaindo do rosto de Ernie Olá disse Harry Estou procurando o Justino Finch Flatley Os receios dos garotos da Lufa-Lufa claramente se confirmaram Todos olharam cheios de medo para Ernie Que é que você quer com ele? Perguntou Ernie com a voz trêmula Eu queria dizer a ele o que realmente aconteceu com aquela cobra no clube dos duelos Ernie mordeu os lábios brancos tomou fôlego e disse Nós estávamos todos lá Vimos o que aconteceu Então vocês repararam que depois que falei com a cobra ela recuou? Perguntou Harry Só o que ouvi disse Ernie insistente embora tremesse enquanto falava Foi você falando em língua de cobra e assulando o bicho para cima de Justino Eu não assulei a cobra para cima dele protestou Harry a voz trêmula de raiva A cobra nem encostou nele Por pouco e caso você esteja tendo novas ideias acrescentou depressa é melhor eu informá-lo que pode investigar minha família por nove gerações de bruxos e que o meu sangue é tão puro quanto o de qualquer outro Portanto não ligo a mínima para o tipo de sangue que você tem tornou Harry furioso porque eu iria querer atacar pessoas que nasceram trouxas Ouvi falar que você detesta os trouxas com quem mora disse Ernie na mesma hora É impossível morar com os Dursley e não detestá-los Eu gostaria de ver você no meu lugar E dando meia volta saiu furioso da biblioteca ganhando um olhar de reprovação de Madame Pince que estava lustrando a capa dourada de um grande livro de feitiços Harry saiu pelo corredor às tontas mal reparando aonde ia tal era sua fúria O resultado foi que bateu em alguma coisa muito grande e sólida que o derrubou no chão Ah, olá Hagrid disse erguendo a cabeça O rosto de Hagrid estava inteiramente oculto pelo gorro de lã esbranquiçado de neve mas não podia ser mais ninguém pois ele praticamente ocupava o corredor com aquele seu casacão de pele de toupeira Um galo morto pendia de suas enormes mãos enluvadas Tudo bem, Harry? Perguntou ele empurrando o gorro para trás para poder falar Você não está em aula? Cancelada disse Harry levantando-se O que é que você está fazendo aqui? Hagrid ergueu o galo inerte É o segundo que matam neste período letivo explicou Ou é raposa ou bicho papão e preciso permissão do diretor para lançar um feitiço em volta do galinheiro Por debaixo das sobrancelhas grossas e salpicadas de neve ele examinou Harry com mais atenção Você tem certeza de que está bem? Está cheio de calor e zanga? Harry não conseguiu se forçar a repetir o que Ernie e o resto dos garotos da Lufa-Lufa tinham andado dizendo Não é nada É melhor eu ir andando Hagrid A próxima aula é transformações e tenho que apanhar meus livros Ele se afastou a cabeça inchada com o que Ernie dissera a seu respeito O Justino estava esperando uma coisa dessas acontecer desde que deixou escapar para o Potter que vinha de família de trouxas Harry subiu a escada batendo os pés e entrou em outro corredor que estava particularmente escuro Os arxotes tinham sido apagados por uma corrente de ar forte e gelada que entrava por uma vidraça solta Estava na metade do corredor quando caiu estendido em cima de uma coisa que havia no chão Virou-se para ver melhor em cima do que caíra e sentiu o estômago derreter Justino Finch Flatley jazia no chão duro e frio uma expressão de choque fixa no rosto os olhos sem visão voltados para o teto E não era tudo Ao lado dele outro vulto a visão mais estranha que Harry já encontrara Era Nick quase sem cabeça que agora deixara de ser branco pérola e transparente e se tornara preto e fumegante e flutuava imóvel na horizontal a mais de um metro e meio do chão Sua cabeça estava quase inteiramente solta e seu rosto tinha uma expressão de choque idêntica à de Justino Harry ficou em pé a respiração rápida e superficial o coração produzindo uma espécie de rufo de tambor em suas costelas Fora de si olhou para um lado do corredor deserto e para o outro e viu uma fila de aranhas que se afastava o mais depressa possível dos corpos Os únicos sons que ouvia eram as vozes abafadas dos professores nas salas de aula de cada lado Poderia correr e ninguém saberia que estiver ali mas não podia simplesmente deixá-los caídos tinha que procurar ajuda Alguém acreditaria que ele não tivera nada a ver com aquilo? Enquanto estava parado cheio de pânico uma porta se abriu com uma batida Pirraça o poltergeist saiu em disparada Ora é o Potter pirado zombou ele entortando os óculos de Harry ao passar por ele Que é que o Potter está aprontando? Por que é que o Potter está rondando? Pirraça parou no meio de uma cambalhota no ar De cabeça para baixo deparou com Justino e Nick quase sem cabeça Desvirou-se na mesma hora Encheu os pulmões de ar e antes que Harry pudesse impedi-lo gritou Ataque! Ataque! Mais um ataque! Nem mortal nem fantasma estão seguros Salvem suas vidas! Ataque! Bam! 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 Porta atrás de porta se escancarou ao longo do corredor que foi invadido por um mundão de gente Durante vários minutos a cena era de tal confusão que Justino correu o risco de ser esmagado e as pessoas não paravam de passar através de Nick quase sem cabeça Harry se viu imprensado contra a parede enquanto os professores gritavam pedindo calma A professora McGonagall veio correndo seguida por seus alunos em sua cola um dos quais ainda tinha os cabelos listrados de preto e branco Ela usou a varinha para produzir um alto estampido e restaurar o silêncio e mandou todos de volta para as salas de aula Nem bem o corredor se esvaziaram um pouco quando Ernie o garoto da lufa-lufa chegou ofegante a cena Apanhado na cena do crime berrou Ernie o rosto lívido apontando dramaticamente para Harry Agora já chega Macmillan disse a professora rispidamente Pirraça subia e descia no ar e agora sorria malvadamente observando a cena Adorava o caos Enquanto os professores se curvavam sobre Justino e Nick quase sem cabeça examinando-os Pirraça começou a cantar Ah Potter podre veja o que você fez matar alunos não é nada cortês Já chega Pirraça vociferou a professora McGonagall e Pirraça saiu voando de costas e estirando a língua para Harry Justino foi levado para a ala hospitalar pelo professor Flitwick e o professor Sinistra do departamento de astronomia mas ninguém sabia o que fazer com Nick quase sem cabeça Por fim a professora McGonagall conjurou um grande leque de ar e entregou a Ernie com instruções para abanar Nick quase sem cabeça até o andar de cima Ernie obedeceu e abanou Nick como se fosse um aerofólio silencioso Assim Harry e a professora ficaram a sóis Por aqui Potter falou ela Professora disse Harry depressa Eu juro que não Isto não está mais em minhas mãos Potter interrompeu ela secamente Os dois caminharam em silêncio viraram um canto e ela parou diante de uma gárgula de pedra feíssima Gota de limão disse Era evidentemente uma senha porque a gárgula logo ganhou vida e afastou-se para o lado ao mesmo tempo que a parede atrás dela se abria em dois Mesmo temendo o que o aguardava Harry não pôde deixar de se admirar Atrás da parede havia uma escada em caracol que subia suavemente como uma escada rolante Nem bem ele e a professora McGonagall pisaram nela Harry ouviu a parede fazer um barulho seco e se fechar as costas dos dois Subiram em círculos cada vez mais altos até que por fim ligeiramente tonto Harry viu uma porta de carvalho reluzindo a sua frente com uma aldrava em forma de grifo Soube então aonde tinha sido levado Ali devia ser a residência de Dumbledore Capítulo 12 A Poção Polissuco No alto da escada eles desceram A professora McGonagall bateu a uma porta que se abriu silenciosamente e eles entraram A professora disse a Harry que esperasse e o deixou ali sozinho Harry olhou à volta Uma coisa era certa de todas as salas de professores que visitara até aquele dia a de Dumbledore era de longe a mais interessante Se não estivesse apavorado com a iminência de ser expulso da escola ele teria ficado muito feliz com a oportunidade de examiná-la Era uma sala bonita e circular cheia de ruídos engraçados Havia vários instrumentos de prata curiosos sobre mesas de pernas finas que giravam e soltavam pequenas baforadas de fumaça As paredes estavam cobertas de retratos de antigos diretores e diretoras Todos eles cochilavam tranquilamente em suas molduras Havia também uma enorme escrivaninha de pés de garra E, pousado sobre uma prateleira atrás dela um chapéu de bruxo surrado e roto O chapéu seletor Harry hesitou Lançou um olhar desconfiado às bruxas e bruxos que dormiam nas paredes Certamente não faria mal se ele apanhasse o chapéu que o experimentasse outra vez Só para ver Só para se certificar de que ele o pusera na casa certa Sem fazer barulho deu a volta à escrivaninha tirou o chapéu da prateleira e colocou-o devagarinho na cabeça Era largo demais e lhe cobriu os olhos exatamente como acontecera da primeira vez em que o experimentara Harry ficou olhando a escuridão dentro do chapéu à espera Então uma vozinha disse em seu ouvido Caraminholas na cabeça Harry Potter Ah é murmurou Harry Ah desculpe incomodá-lo eu queria perguntar Você anda se perguntando se o coloquei na casa certa disse o chapéu inteligente Sei Você foi particularmente difícil de classificar mas mantenho o que disse antes O coração de Harry deu um salto Você teria se dado bem na Sonserina O estômago de Harry afundou agarrou a ponta do chapéu e o tirou Ele pendeu inerte em sua mão encardido e desbotado Harry o devolveu à prateleira sentindo-se mal Você está enganado disse em voz alta para o chapéu imóvel e silencioso que não se mexeu Harry recuou observando-o Então um ruído estranho e sufocado atrás dele o fez virar Afinal não estava sozinho Engarrapitado em um poleiro dourado atrás da porta achava-se um pássaro de aparência decrépita que lembrava um peru meio depenado Harry o encarou e o pássaro sustentou funestamente o seu olhar tornando-a fazer o mesmo ruído sufocado Harry achou que ele parecia muito doente Seus olhos estavam opacos e mesmo enquanto Harry o observava caíram mais algumas penas de sua cauda Harry estava pensando que só o que lhe faltava era o pássaro de estimação de Dumbledore morrer enquanto estavam sozinhos ali na sala quando o pássaro pegou fogo Harry gritou chocado e se afastou da mesa Olhou ansioso em volta para ver se encontrava um copo de água em algum lugar mas não viu nenhum O pássaro entrementes transformara-se numa bola de fogo O pássaro deu um grito alto e no segundo seguinte não restava nada dele exceto um monte de cinzas fumegantes no chão A porta da sala se abriu Dumbledore entrou com um ar muito grave Professor ofegou Harry Seu pássaro eu não pude fazer nada ele simplesmente pegou o fogo Para a surpresa de Harry Dumbledore sorriu Já não era sem tempo Ele tem andado com uma aparência metonha há dias e venho dizendo a ele para se apressar E deu uma risadinha ao ver a cara de espanto de Harry Fox é uma fênix Harry As fênix pegam fogo quando chega a hora de morrer e tornar a renascer das cinzas Olhe ele Harry olhou em tempo de ver um pássaro minúsculo amarrotado recém-nascido botar a cabeça para fora das cinzas Era tão feio quanto o anterior É uma pena que você a tenha visto no dia em que queimou disse Dumbledore sentando-se à escrivaninha Na realidade ela é muito bonita quase o tempo todo tem uma plumagem vermelha e dourada Criaturas fascinantes as fênixes são capazes de sustentar cargas pesadíssimas suas lágrimas têm poderes curativos e são animais de estimação muitíssimo fiéis No choque de ver Fawkes pegando fogo Harry se esquecera porque estava ali mas tudo voltou à lembrança quando Dumbledore se acomodou no caldeirão à mesa e o encarou com aqueles seus olhos azul claros e penetrantes Mas antes que Dumbledore pudesse dizer outra palavra a porta da sala se escancarou com um estrondo e Hagrid entrou um olhar selvagem nos olhos o gorro encarrapetado no alto da cabeça desgrenhada e o galo morto ainda balançando em uma das mãos Não foi Harry professor Dumbledore disse Hagrid pressuroso Eu estava falando com ele segundos antes daquele garoto ser encontrado Ele nunca teria tido tempo meu senhor Dumbledore tentou dizer alguma coisa mas Hagrid continuou falando sacudindo o galo agitado fazendo voar penas para todo o lado Não pode ter sido ele Eu juro até na frente do ministro da magia se precisar Hagrid eu O senhor pegou o garoto errado meu senhor Eu sei que Harry jamais Hagrid disse Dumbledore em voz alta Eu não acho que Harry tenha atacado essas pessoas Ah acalmou-se Hagrid o galo pendurado imóvel a um lado Certo Então vou esperar lá fora diretor E saiu num repelão parecendo constrangido O senhor não acha que fui eu professor repetiu Harry esperançoso enquanto Dumbledore espanava as penas de galo de cima de sua escrivaninha Não Harry não acho Seu rosto novamente grave Mas ainda assim quero falar com você Harry esperou nervoso enquanto Dumbledore o estudava as pontas dos seus longos dedos juntas Preciso lhe perguntar Harry se tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar Disse gentilmente Qualquer coisa Harry não soube o que dizer Pensou em Draco gritando Vocês vão ser os próximos seus sangues ruins E na poção de polissuco que estava cozinhando no banheiro da murta que geme Depois pensou na voz sem corpo que ouvira duas vezes e se lembrou do que Rony comentara Ouvir vozes que ninguém mais ouve não é bom sinal nem mesmo no mundo dos bruxos Pensou ainda no que todos andavam dizendo dele e seu pavor crescente era que estivesse de alguma forma ligado a Salazar Slytherin Não disse Harry não tem nada não professor O ataque duplo a Justino e a Nick quase sem cabeça transformou o que até ali fora nervosismo em verdadeiro pânico Curiosamente era o destino do fantasma que mais parecia preocupar as pessoas O que poderia fazer aquilo a um fantasma? Elas perguntavam umas às outras Que poder terrível poderia fazer mal a alguém que já estava morto? Houve quase uma corrida para reservar lugares no Expresso de Hogwarts que iria levar os alunos para casa no Natal Nesse ritmo seremos os únicos a ficar para trás disse Rony a Harry e Hermione Nós Draco Crabbe e Goyle Que beleza de férias vamos ter Crabbe e Goyle que sempre acompanhavam o que Draco fazia tinham se inscrito para permanecer na escola durante as férias também Mas Harry ficou contente de que a maioria das pessoas estivesse partindo Estava cansado de ser evitado nos corredores como se achassem que lhe fossem crescer presas e pudesse cuspir veneno a qualquer momento Cansado de ser comentado de ser apontado de levar vaias ao passar Fred Fred e George porém achavam muita graça em tudo saiam do caminho para andar à frente de Harry nos corredores gritando abram caminho para o herdeiro de Slytherin um bruxo realmente maligno vai passar Percy desaprovava inteiramente esse comportamento Não é motivo para graças disse friamente Ah sai do caminho Percy Harry está com pressa É ele está indo para a câmara secreta tomar uma xícara de chá com seu criado de caninos afiados disse George dando uma risadinha debochada Gina também não achou graça nenhuma Ah não façam isso choramingava todas as vezes que Fred perguntava a Harry em voz alta quem ele pretendia atacar a seguir ou quando George ao encontrar Harry fingia afugentá-lo com um grande dente de alho Harry não se importava sentia-se melhor que ao menos Fred e George achassem a ideia dele ser herdeiro de Slytherin muito ridícula mas as brincadeiras dos gêmeos pareciam estar irritando Draco que amarrava cada vez mais a cara sempre que os via aprontando É porque está morrendo de vontade de dizer que o herdeiro é ele disse Rony com arte quem sabe das coisas Vocês sabem que Draco detesta quando alguém o supera em alguma pelo trabalho sujo que ele fez Não será por muito tempo anunciou Hermione com um tom de satisfação A poção polissuco está quase pronta Vamos extrair a verdade dele a qualquer momento Enfim o período letivo terminou e um silêncio profundo como a neve desceu sobre o castelo Harry achou que o lugar ficara tranquilo em vez de sombrio e gostou do fato de que ele da Grifinória só para eles Assim podiam brincar de snap explosivo à vontade sem incomodar ninguém e praticar duelos sozinhos Fred Jorge e Gina tinham preferido ficar na escola a visitar Gui no Egito com o senhor e a senhora Weasley Percy que desaprovava o que chamava de comportamento infantil dos gêmeos não passava muito tempo na sala comunal da Grifinória tinha declarado pomposamente que ele só ficara porque era seu dever como monitor ajudar os professores em tempos tão tempestuosos a manhã de natal despontou fria e branca Harry e Rony os únicos que tinham restado no dormitório foram acordados muito cedo por Hermione que entrou de repente completamente vestida trazendo presentes para os dois acordem disse em voz alta afastando as cortinas da janela Mione você não podia estar aqui disse Rony protegendo os olhos da claridade feliz natal para você também disse a garota lhe atirando um presente estou de pé há quase uma hora acrescentando emeróbios à poção está pronta Harry se sentou de repente muito acordado tem certeza positivo disse Hermione empurrando perebas o rato para poder se sentar na beirada da cama de Rony se vamos usá-la eu diria que deve ser hoje à noite naquele momento Edviges entrou voando no quarto trazendo um pequeno pacote no bico olá disse Harry alegremente quando a coruja pousou na cama dele você voltou a falar comigo Edviges deu umas bicadinhas carinhosas na orelha dele o que foi um presente muito melhor do que o que lhe trouxera e que ele descobriu ser uma encomenda dos Dursley eles tinham enviado a Harry um palito e um bilhete pedindo a ele que verificasse se não poderia ficar em Hogwarts durante as férias de verão também os outros presentes que ganhara de Natal foram bem melhores Hagrid lhe mandou uma grande lata de bolinhos de chocolate que Harry decidiu deixar amolecer junto à lareira antes de comer Rony lhe deu um livro chamado Voando com os Canhões um livro de fatos interessantes sobre o seu time de quadribol favorito e Hermione lhe comprou uma caneta de luxo de pena de águia Harry abriu o último presente e encontrou um suéter tricotado pela senhora Weasley e um grande bolo de Natal leu o cartão dela com uma nova onda de remorsos pensando no cargo do senhor Weasley que não era visto desde a colisão com o salgueiro lutador e a nova série de indisciplinas que ele e Rony estavam planejando ninguém nem mesmo alguém morto de medo de tomar a poção polissuco dali a pouco poderia deixar de se alegrar com o almoço de Natal em Hogwarts o salão principal estava magnífico não só tinha uma dúzia de árvores de Natal cobertas de cristais de gelo e largas guirlandas de visco e azevinho que cruzavam o teto como também caía uma neve encantada morna e seca Dumbledore puxou o coro de algumas de suas músicas de Natal preferidas Hagrid cantava cada vez mais alto a cada taça de gemada de vinho quente que consumia Percy que não reparou que Fred havia enfeitiçado o seu distintivo de monitor agora com os dizeres cabeça de alfinete não parava de perguntar aos garotos porque ficavam dando risadinhas Harry nem ligou que Draco Malfoy sentado à mesa da Sonserina estivesse fazendo comentários altos e debochados sobre o seu novo suéter com um pouco de sorte ele receberia o troco dentro de algumas horas Harry e Rony mal tinham acabado de comer o terceiro prato de pudim de Natal quando Hermione os levou para fora do salão para finalizar os planos para aquela noite ainda precisamos de uns pedacinhos das pessoas em quem queremos nos transformar disse Hermione num tom trivial como se estivesse mandando os garotos ao supermercado comprar detergente e é claro que será melhor se pudermos conseguir alguma coisa de Crabbe e Goyle eles são os melhores amigos de Malfoy que contará aos dois qualquer coisa e também temos que garantir que os verdadeiros Goyle e Crabbe não apareçam de repente enquanto interrogamos Draco já tenho tudo resolvido continuou ela calmamente não dando atenção às caras espantadas de Harry e Rony e mostrou dois pedaços de bolo de chocolate recheei estes dois com uma simples poção do sono vocês só precisam se certificar de que Crabbe e Goyle encontrem os bolos sabem como são esganados com certeza vão querer comê-los depois que caírem no sono arranquem os fios de cabelo deles e escondam os dois num armário de vassouras Harry e Rony se entreolharam incrédulos Mione acho que isso não poderia dar tudo errado mas Hermione tinha um brilho de aço nos olhos muito semelhante ao que a professora McGonagall às vezes exibia a poção será inútil sem os fios de cabelo de Crabbe e Goyle disse a garota com severidade vocês querem investigar Malfoy não é? ah está bem está bem disse Harry mas e você vai arrancar o cabelo de quem? já tenho o meu disse Hermione animada tirando um frasquinho do bolso e mostrando aos dois um único fio de cabelo dentro lembram que a Emilia Bostrode lutou comigo no clube do duelo ela deixou o fio de cabelo nas minhas vestes quando estava tentando me estrangular e como foi passar o Natal em casa então só preciso dizer ao pessoal da Sonserina que resolve voltar quando Hermione saiu apressada para verificar outra vez a poção polissuco Rony se virou para Harry com uma expressão de fim de mundo no rosto você já ouviu falar de um plano em que tantas coisas pudessem dar errado mas para a completa surpresa de Harry e Rony a primeira etapa da operação transcorreu suavemente conforme Hermione previra eles ficaram rondando o saguão deserto depois do chá de Natal esperando Crabby Goyle que tinham sido deixados sozinhos à mesa da Sonserina devorando o quarto prato de pão de ló com calda de vinho Harry equilibraram os bolos de chocolate na ponta do corrimão quando viram Crabby Goyle saindo do salão principal ele e Rony se esconderam depressa atrás de uma armadura próxima à porta de entrada como se pode ser tão tapado Rony costichou em êxtase quando Crabby apontou alegremente os bolos para Goyle e os pegou sorrindo idiotamente enfiaram os bolos inteiros nas bocas enormes por um momento os dois mastigaram vorazes com expressões de triunfo no rosto depois sem a menor mudança de expressão desmontaram de costas do chão de longe a parte mais difícil foi escondê-los no armário do outro lado do saguão quando estavam guardados em segurança entre baldes e esfregões Harry arrancou uns fios do cabelo curto e duro que cobria a testa de Goyle e Rony arrancou vários fios do cabelo de Crabby roubaram também os sapatos porque os seus eram em comparação demasiado pequenos depois ainda aturdidos com o que tinham acabado de fazer correram escada acima para o banheiro da murta que geme mal conseguiam enxergar devido a fumaça que saía do boxe em que Hermione mexia o caldeirão puxando as vestes para proteger o rosto Harry e Rony bateram de leve na porta Mione? ouviram um barulho de chave e Hermione apareceu o rosto brilhando cheia de ansiedade atrás dela ouvia-se o glube-glube da poção viscosa que borbulhava havia três cálices preparados sobre a tampa do vaso sanitário vocês conseguiram? perguntou Hermione sem fôlego Harry mostrou os fios de cabelo de Goyle ótimo e eu tirei escondido estas vestes da lavanderia disse Hermione mostrando um pequeno saco vocês precisarão de números maiores porque vão ser Crabby Goyle os três espiaram dentro do caldeirão de perto a poção parecia uma lama escura e espessa que borbulhava devagar tenho certeza de que fiz tudo direito disse Hermione nervosa relendo a página manchada de poções muito potentes parece que o livro diz que deve depois que bebermos a poção teremos exatamente uma hora antes de voltarmos a ser nós mesmos e agora sussurrou Rony separamos a poção nos três cálices e acrescentamos os cabelos Hermione serviu grandes conchas da poção em cada cálice depois com a mão trêmula sacudiu o fio de cabelo de Emilia Bustrold do frasco para dentro do primeiro cálice a poção assobiou alto como uma chaleira fervendo e espumou feito louca um segundo depois mudou de cor para um amarelo doentio grrr essência de Emilia Bustrold disse Rony olhando-a com nojo aposto que tem um gosto horrível ponha os fios na sua então disse Hermione Harry deixou cair os fios de cabelo de Goyle no cálice do meio e Rony pôs os de Crab no último os dois cálices assobiaram e espumaram o de Goyle mudou para um caque cor de piolho e o de Crab para um castanho encardido e escuro calma aí disse Harry quando Rony e Hermione estenderam a mão para os cálices é melhor não bebermos tudo aqui quando nos transformarmos em Crab e Goyle não vamos caber no boxe e Emilia Bustrold não é nenhuma fadinha bem pensado disse Rony destrancando a porta ficaremos em boxes separados tomando cuidado para não derramar nenhuma gota de poção polissuco Harry entrou no boxe do meio pronto? perguntou pronto responderam as vozes de Rony e Mione um dois três apertando o nariz Harry bebeu a poção em dois grandes goles tinha gosto de repolho passado do ponto de cozimento imediatamente seu estômago começou a revirar como se ele tivesse acabado de engolir duas cobras dobrado ao meio ele se perguntou se enjoar depois uma sensação de queimação se espalhou rapidamente da barriga até as pontinhas dos dedos dos pés e das mãos em seguida ele caiu de quatro sem ar e teve a sensação de que estava se derretendo quando a pele de todo seu corpo borbulhou como cera quente e antes que seus olhos e mãos começassem a crescer os dedos engrossaram as unhas alargaram os nós dos dedos se estufaram como parafusos de cabeça de lentilha os ombros se esticaram dolorosamente e um formigamento na testa lhe informou que seus cabelos estavam crescendo em direção às sobrancelhas as vestes se rasgaram quando o peito se alargou como uma barrica rompendo os aros os pés se tornaram um suplício dentro dos sapatos quatro números menor tão de repente quanto começara tudo cessou Harry estava deitado de borco no piso frio como pedra ouvindo Murta gargarejar mal humorada no boxe da ponta com dificuldade sacudiu fora os sapatos e ficou em pé então era assim que a pessoa se sentia na pele de Goyle com a mão enorme tremendo ele despiu as vestes antigas que estavam agora no meio das canelas vestiu as novas e amarrou os sapatos abotinados de Goyle ergueu a mão para afastar os cabelos dos olhos e só encontrou fios duros e curtos que vinham até o meio da testa então percebeu que os óculos estavam anuviando sua visão porque Goyle obviamente não precisava deles tirou-os e perguntou vocês dois estão bem? a voz baixa e irritante de Goyle saiu de sua boca estou veio o rostrado profundo de Krabbe da sua direita Harry destrancou a porta e foi até o espelho rachado Goyle o encarou com aqueles olhos opacos e fundos Harry coçou a orelha Goyle também a porta de Rony se abriu eles se entreolharam exceto que parecia pálido e chocado Rony era indistinguível de Krabbe do corte de cabelo em cuia até os braços compridos de gorila isso é incrível disse Rony aproximando-se do espelho e cutucando o nariz chato de Krabbe incrível é melhor irmos andando disse Harry afrouxando o relógio que ficar apertadíssimo no pulso grosso de Goyle ainda temos que descobrir onde fica a sala comunal da Sonserina só espero que a gente encontre alguém para seguir Rony que estiver observando Harry disse você não sabe como é esquisito ver o Goyle pensando bateu então na porta de Hermione vamos precisamos ir uma voz aguda respondeu eu eu acho que afinal não vou vão indo sem mim Mione nós sabemos que a Emilia Bustrold é feia ninguém vai saber que é você não verdade acho que não vou vocês andem depressa estão perdendo tempo Harry olhou para Rony intrigado assim você está mais parecido com o Goyle é assim que ele fica toda vez que um professor faz uma pergunta Mione você está bem perguntou Harry através da porta muito bem muito bem vão andando Harry consultou o relógio cinco dos preciosos sessenta minutos já se tinham passado na volta nos encontramos aqui está bem falou ele os dois garotos abriram a porta do banheiro com cautela verificaram se a barra estava limpa e saíram não balance os braços desse jeito murmurou Harry para o amigo hein Crabbe mantém os braços meio duros que tal assim é assim está melhor os dois desceram a escada de mármore só precisavam agora que aparecesse um aluno da Sonserina para o seguirem até o salão comunal da casa mas não havia ninguém por perto alguma ideia murmurou Harry os alunos da Sonserina sempre vêm daquela direção para tomar café da manhã disse Rony indicando com a cabeça a entrada para as masmorras mal as palavras saíram de sua boca e uma menina de cabelos longos e crespos saiu pela entrada desculpe disse Rony correndo para ela esquecemos qual é o caminho para o nosso salão comunal como? perguntou a garota impertigada nosso salão comunal? eu sou da Corvinal e se afastou olhando desconfiada para os dois Harry e Rony desceram os degraus de pedra mergulhando na escuridão seus passos ecoando particularmente altos à medida que os enormes pés de Crabbe e Goyle batiam no chão sentindo que a coisa não ia ser tão fácil quanto tinham esperanças que fosse os corredores que lembravam labirintos estavam desertos eles foram se internando cada vez mais fundo por baixo da escola verificando constantemente os relógios para ver quanto tempo ainda lhe sobrava passados 15 minutos quando iam começando a se desesperar ouviram um movimento repentino no alto rá gritou Rony excitado aí vem um deles agora o vulto vinha saindo de um aposento lateral ao se aproximarem porém sentiram um aperto no coração não eram um aluno da Sonserina era Percy que é que você está fazendo aqui embaixo perguntou Rony surpreso Percy fez cara de afrontado isto disse-se impertigando não é da sua conta é o crab não é que ah sim disse Rony muito bem já para os seus dormitórios disse Percy com severidade não é seguro ficar andando por corredores escuros hoje em dia mas como é que você está andando lembrou Rony eu disse Percy impertigando-se sou o monitor nada vai me atacar de repente ecoou uma voz atrás de Harry e Rony Draco Malfoy vinha em direção ao grupo e pela primeira vez na vida Harry teve prazer em vê-lo aí até que enfim disse ele com voz arrastada olhando para os dois estiveram se empapuçando no salão principal esse tempo todo andei procurando vocês quero que vejam uma coisa realmente engraçada Malfoy lançou um olhar mortífero a Percy e o que é que você está fazendo aqui embaixo Weasley perguntou com destem Percy parecia indignado vocês precisam mostrar um pouco mais de respeito por um monitor da escola disse não gosto de sua atitude Malfoy riu debochado e fez sinal para Harry e Rony o seguirem Harry quase pediu desculpas a Percy mas se conteve bem em tempo ele e Rony correram atrás de Draco que disse assim que viraram o corredor esse Peter Weasley Percy Rony corrigiu automaticamente o que seja tenho visto ele rondando por aqui um bocado ultimamente e aposto como sei o que está aprontando acha que vai pegar o herdeiro de Slytherin sozinho Draco deu uma risada curta e debochada Harry e Rony se entreolharam animados o garoto parou junto a um trecho da parede de pedra liso e úmido como é mesmo a senha perguntou Harry ah hesitou Harry ah já sei puro sangue disse Draco sem parar para ouvir e uma porta de pedra escondida na parede deslizou Draco entrou e Harry e Rony o seguiram a sala comunal da Sonserina era um aposento comprido e subterrâneo com paredes de pedra rústica de cujo teto pendiam correntes com luzes redondas e esverdeadas um fogo ardia na lareira encimada por um console de madeira esculpida e ao seu redor viam-se as silhuetas de vários alunos da Sonserina em cadeiras de espaldar alto esperem aqui disse Draco a Harry e Rony indicando duas cadeiras vazias mais afastadas da lareira vou buscar meu pai acabou de me mandar imaginando o que Draco iria lhes mostrar Harry e Rony se sentaram fazendo o possível para parecer à vontade Draco voltou um minuto depois trazendo um papel que parecia ser um recorte de jornal enfiou-o na cara de Rony isso vai fazer vocês darem uma boa gargalhada Harry viu os olhos de Rony se arregalarem de choque ele leu o recorte depressa deu uma risada forçada e o entregou a Harry a notícia fora recortada do profeta diário e dizia inquérito no ministério da magia Arthur Weasley chefe da sessão de mau uso dos artefatos dos trouxas foi multado hoje em 50 galeões por enfeitiçar um carro dos trouxas o senhor Lúcio Malfoy membro da diretoria da escola de magia e bruxaria de Hogwarts onde o carro enfeitiçado bateu no início deste ano pediu hoje a demissão do senhor Weasley Weasley desmoralizou o ministério declarou o senhor Malfoy ao nosso repórter ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido o senhor Weasley não foi encontrado para comentar essas declarações embora sua mulher tenha dito aos repórteres para se afastarem da casa e ameaçado mandar o vampiro da família atacá-los e aí perguntou Draco impaciente quando Harry devolveu o recorte vocês não acham engraçado ha 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 riu Harry desanimado Arthur Weasley gosta tanto de trouxas que devia partir a varinha e ir se juntar a eles disse Draco desdenhoso pela maneira como se comportam nem dá para dizer que os Weasley são puros sangues a cara de Rony ou melhor de Crab se contorceu de fúria qual é o problema Crab perguntou Draco com rispidez dor de estômago cruniu Rony então vá para a ala hospitalar e dê um chute naqueles sangues ruins por mim disse Draco sufocando o riso sabe estou admirado que o profeta diário ainda não tenha noticiado todos esses ataques continuou pensativo suponho que Dumbledore esteja tentando abafar o caso ele vai ser despedido se isso não parar logo meu pai diz que Dumbledore foi a pior coisa que já aconteceu a Hogwarts ele adora trouxas um diretor decente nunca deixaria escória como o Crive entrar Draco começou a tirar fotografias com uma máquina imaginária e fez uma imitação cruel mas exata de Colin Potter posso bater uma foto sua Potter pode me dar o seu autógrafo posso lamber os seus sapatos por favor Potter ele deixou cair as mãos e olhou para Harry e Rony que é que há com vocês dois em atraso Harry e Rony forçaram uma risada mas Draco pareceu satisfeito talvez Crabby e Goyle sempre fossem lentos para entender as coisas são Potter o amigo dos sangues ruins disse Draco lentamente ele é outro que não tem espírito de bruxo ou não andaria por aí com aquela grande sangue ruim metida a besta e tem gente que acha que ele é o herdeiro de Slytherin Harry e Rony esperaram com a respiração suspensa Draco estava certamente a segundos de contar que era ele mas então eu bem gostaria de saber quem é disse com petulância até poderia ajudar o queixo o queixo de Rony caiu de um jeito que Crabby pareceu ainda mais tapado do que de costume felizmente Draco não reparou e Harry pensando rápido disse você deve ter uma ideia de quem está por trás disso tudo você sabe que não tem o Goyle quantas vezes preciso lhe dizer isso retrucou Draco com maus modos e meu pai não quer me contar nada sobre a última vez que a câmara foi aberta tão pouco é claro foi há 50 anos antes do tempo dele mas ele sabe tudo o que aconteceu e diz que o caso foi abafado e que vai levantar suspeitas se eu souber de muita coisa mas uma coisa eu sei a última vez que a câmara secreta foi aberta um sangue ruim morreu então aposto que é uma questão de tempo até um deles ser morto espero que seja a Granger disse com prazer Rony crispava os punhos enormes de Crabby Harry sentindo que o amigo poderia se denunciar se avançasse em Draco lançou a Rony um olhar de alerta e disse você sabe se a pessoa que abriu a câmara na última vez foi apanhada ah é claro seja lá o que for foi expulso disse Draco com certeza ainda está em Azkaban Azkaban perguntou Harry intrigado Azkaban a prisão de bruxos Goyle disse Draco olhando para ele incrédulo sinceramente se você fosse mais devagar andaria para trás mexeu-se inquieto na cadeira e continuou meu pai diz para eu ficar na minha e deixar o herdeiro de Slytherin fazer o trabalho diz que a escola precisa se livrar de toda a sujeira dos sangues ruins mas para eu não me meter é claro que ele está com as mãos cheias nesse momento sabem que o Ministério da Magia revistou a nossa propriedade na semana passada Harry tentou botar na cara de Goyle uma expressão de preocupação é disse Draco felizmente não encontraram muita coisa papai tem um material para artes das trevas muito valioso mas felizmente temos a nossa câmara secreta embaixo da sala de visitas oh exclamou Rony Draco olhou o mesmo fez Harry Rony corou até seus cabelos começavam a ficar vermelhos o nariz também estava crescendo o tempo dele se esgotara e Rony começava a voltar ao normal e pelo olhar de horror que de repente lançou a Harry devia estar acontecendo o mesmo com o amigo os dois se levantaram depressa o remédio para o meu estômago rosnou Rony e sem mais demora atravessou correndo toda a extensão do salão da Sonserina atirou-se à parede de pedra e saiu pelo corredor na esperança de que Draco não tivesse notado nada Harry sentiu os pés derraparem nos enormes sapatos de Goyle e teve que levantar as vestes à medida que iam encolhendo os dois se precipitaram pelas escadas que levavam ao saguão de entrada onde se ouviam as batidas abafadas que vinham do armário em que haviam trancado Crabbe e Goyle deixando os sapatos ao lado da porta eles subiram de meias e a toda velocidade a escada de mármore em direção ao banheiro da murta que geme bom não foi uma perda total de tempo ofegou Rony fechando a porta do banheiro ao passarem sei que não descobrimos quem é o atacante mas vou escrever a papai amanhã e dizer para ele revistar embaixo da sala de visitas de Malfoy Harry contemplou seu rosto no espelho rachado voltar ao normal colocou os óculos enquanto Rony socava a porta do boxe de Hermione Mione saia daí temos um monte de coisas para lhe contar vão embora disse Hermione esganiçada Harry e Rony se entreolharam qual é o problema perguntou Rony você já deve ter voltado ao normal agora nós mas a murta que geme atravessou de repente a porta do boxe Harry nunca a vira com a cara tão feliz ah esperem até ver está horrível eles ouviram o trinco se abrir e Hermione saiu soluçando as vestes cobrindo a cabeça que foi que houve perguntou Rony inseguro você continua com o nariz da Emília ou coisa assim Hermione deixou as vestes caírem e Rony recuou contra a pia o rosto da garota estava coberto de pelos negros os olhos tinham virado amarelos e orelhas compridas e pontudas espetavam para fora dos cabelos era um pelo de gato Emília Bulstroud deve ter um gato e a poção não deve ser usada para transformar animais uau exclamou Rony vão caçoar de você horrores exclamou Murta feliz tudo bem Hermione disse Harry depressa levamos você para a ala hospitalar madame Pomfrey nunca faz muitas perguntas levou muito tempo para persuadirem Hermione a deixar o banheiro Murta que geme despediu-se dos garotos com uma risada gaiata espere até todo mundo descobrir que você tem rabo capítulo 13 o diário secretíssimo Hermione permaneceu na ala hospitalar várias semanas houve uma boataria sobre o seu sumiço quando o resto da escola voltou das férias de natal porque naturalmente todos pensaram que ela fora atacada foram tantos os alunos que passaram pela ala hospitalar tentando dar uma olhada nela que Madame Pomfrey pegou outra vez as cortinas e pendurou-as em torno da cama da garota para lhe poupar a vergonha de ser vista com a cara peluda Harry e Rony iam visitá-la toda tarde quando o novo período letivo começou eles lhe levavam os deveres de casa do dia se tivessem crescido bigodes de gato em mim eu teria tirado umas férias dos deveres disse Rony certa noite despejando uma pilha de livros na mesa de cabeceira de Mione pare de ser bobo Rony tenho que me manter em dia disse Mione decidida seu estado de ânimo melhorara muito desde que todos os pelos desapareceram do seu rosto e os olhos estavam voltando lentamente a cor castanha suponho que não encontraram nenhuma pista nova acrescentou aos chussurros de modo que Madame Pomfrey não a escutasse nada respondeu Harry desanimado eu tinha tanta certeza de que era Draco disse Rony pela centésima vez que é isso perguntou Harry apontando para alguma coisa dourada que aparecia por baixo do travesseiro de Mione é só um cartão desejando que eu fique boa logo disse Mione depressa tentando escondê-lo mas Rony foi mais rápido puxou o cartão abriu-o e leu em voz alta a senhorita a senhorita Granger deseja uma rápida convalescença seu professor preocupado Gilderoy Lockhart ordem de Merlin terceira classe membro honorário da liga de defesa contra as forças das trevas cinco vezes vencedor do prêmio do sorriso mais simpático do mundo do semanário dos bruxos Rony olhou para Mione enjoado você dorme com isso debaixo do travesseiro mas Mione não precisou responder porque Madame Pomfrey apareceu para lhe dar a medicação noturna o Lockhart é o cara mais populista que você já conheceu ou o que? perguntou Rony a Harry ao saírem da enfermaria e começarem a subir a escada que levava a torre da grifinória Snape passara tanto dever de casa que Harry achou que provavelmente estaria na sexta série quando terminasse tudo Rony estava acabando de comentar que gostaria de ter perguntado a Mione quantos rabos de rato devia usar na poção de arrepiar cabelos quando um vozerio no andar de cima chegou aos ouvidos dos dois é o Filch murmurou Harry enquanto subiam depressa a escada e paravam escondidos apurando os ouvidos você acha que mais alguém foi atacado perguntou Rony tenso os dois ficaram quietos as cabeças inclinadas na direção da voz de Filch que parecia um tanto histérica sempre mais trabalho para mim enxugando o chão a noite inteira como se já não tivesse o suficiente para fazer não isto é a última gota vou procurar o Dumbledore os passos dele cessaram e os meninos ouviram uma porta bater à distância os garotos esticaram as cabeças para espiar mais além do canto Filch pelo que viam estivera em seu posto de vigia habitual estavam mais uma vez no local em que Madame Nora fora atacada viram imediatamente a razão dos gritos de Filch uma grande inundação se espalhava por metade do corredor e aparentemente a água ainda não parara de correr por baixo da porta do banheiro da murta que geme quando Filch parou de gritar eles puderam ouvir os lamentos da murta ecoando pelas paredes do banheiro agora o que será que ela tem exclamou Rony vamos até lá ver disse Harry e levantando as vestes bem acima dos tornozelos os dois atravessaram aquela acueira até a porta com o letreiro interditado não lhe deram atenção como sempre e entraram murta que geme chorava se é que isso era possível cada vez mais alto e com mais vontade do que nunca parecia ter se escondido no seu boxe habitual estava escuro no banheiro porque as velas haviam se apagado com a grande inundação que deixara as paredes e o piso encharcados que foi murta? perguntou Harry quem é? engrolou murta infeliz vem jogar mais alguma coisa em mim? Harry meteu os pés na água até o boxe dela por que eu iria jogar alguma coisa em você? é a mim que você pergunta gritou murta surgindo em meio a mais uma onda líquida que se espalhou pelo chão já molhado estou aqui cuidando da minha vida e alguém acha que é engraçado jogar um livro em mim mas não deve machucar se alguém joga um livro em você argumentou Harry quero dizer ele atravessa você não é mesmo? disse a coisa errada murta se estufou e gritou com voz aguda vamos todos jogar livros na murta porque ela não é capaz de sentir dez pontos se você fizer o livro atravessar a barriga dela muito bem ha 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 que ótimo jogo eu não acho mas afinal quem jogou o livro em você? perguntou Harry eu não sei eu estava sentada na curva do corredor pensando na morte e o livro atravessou a minha cabeça disse murta olhando feio para os garotos está lá foi levado pela água Harry e Rony espiaram embaixo da pia para onde murta apontava havia um livro pequeno e fino caído ali tinha uma capa preta e gasta e estava molhado como tudo o mais naquele banheiro Harry adiantou-se para apanhá-lo mas Rony de repente esticou o braço para impedi-lo que foi? você está maluco? disse Rony pode ser perigoso perigoso? perguntou Harry rindo deixe disso de que jeito poderia ser perigoso? você ficaria surpreso? disse Rony olhando apreensivo para o livro os livros que o ministério da magia tem confiscado papai me contou tinha um que queimava os olhos da pessoa e todo mundo que leu sonetos de um bruxo passou a falar em rima para o resto da vida e uma velha bruxa em Beth tinha um livro que a pessoa não conseguia parar de ler passava a andar com a cara no livro tentando fazer tudo com uma mão só e está bem já entendi o livrinho continuava no chão empapado e indefinível bem não vamos descobrir se não dermos uma olhada falou Harry abaixou-se para se desvencilhar de Rony e apanhou o livro do chão Harry viu num instante que era um diário e o ano meio desbotado na capa lhe informou que tinha cinquenta anos de idade abriu o ansioso na primeira página mal e mal conseguiu ler o nome T.S. Riddle em tinta borrada calma aí disse Rony que se aproximara cautelosamente e espiava por cima do ombro do amigo conheço esse nome T.S. Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados à escola há cinquenta anos como é que você sabe perguntou Harry admirado porque Filt me fez polir o escudo desse homem umas cinquenta vezes durante a minha detenção disse Rony com raiva daquela vez que arrotei lesmas para todo lado se você tivesse tirado lesmas de um nome durante uma hora você também se lembraria Harry separou as páginas molhadas estavam completamente em branco não havia o menor vestígio de escrita em nenhuma delas nem mesmo aniversário de tia Magda ou dentistas três e meia não entendo porque alguém quis se descartar dele comentou Rony curioso Harry virou as costas do livro e viu impresso o nome de uma papelaria na rua Vauxhall em Londres o dono deve ter nascido trouxa disse Harry pensativo para ter comprado um diário na rua Vauxhall bom não vai servir para você disse Rony e baixando a voz cinquenta pontos se você conseguir fazer ele atravessar o nariz da murta Harry porém meteu o diário no bolso Hermione deixou a ala hospitalar sem bigodes sem rabo sem pelos no início de fevereiro na primeira noite de volta à torre da grifinória Harry lhe mostrou o diário de T.S. Riddle e lhe contou como o tinham encontrado ah talvez tenha poderes secretos disse a garota entusiasmada apanhando o diário e examinando-o com atenção se tiver deve estar escondendo esses poderes muito bem disse Rony vai ver é tímido não sei por que você não joga esse diário fora Harry eu queria saber por que alguém tentou jogá-lo fora e também gostaria de saber por que foi que Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados a Hogwarts pode ter sido por qualquer coisa disse Rony talvez tenha ganho 30 corujas ou salvou um professor dos tentáculos de uma lula gigante talvez tenha assassinado a murta isso teria sido um favor para todo mundo mas Harry podia dizer pela expressão parada no rosto de Mione que ela estava pensando o que ele estava pensando que foi perguntou Rony olhando de um para o outro bom a Câmara Secreta foi aberta há 50 anos não foi? foi o que Draco disse é disse Rony lentamente e este diário tem 50 anos disse Hermione tamborilando os dedos nele agitada e daí? ah Rony vê se acorda retrucou a garota sabemos que quem abriu a Câmara da última vez foi expulso há 50 anos sabemos que T.S. Riddle recebeu um prêmio por serviços especiais prestados à escola há 50 anos muito bem e se Riddle recebeu o prêmio por ter pego o herdeiro de Slytherin o diário dele provavelmente nos contaria tudo onde fica a Câmara como a Brila que tipo de criatura mora lá e a pessoa que está por trás desses ataques desta vez não gostaria de ver o diário rolando por aí não é? uma teoria brilhante Mione disse Rony só tem um furinho pequenininho não tem nada escrito no diário mas Hermione estava tirando a varinha de dentro da mochila talvez a tinta seja invisível sussurrou a garota deu três toques no diário e disse aparece um nada aconteceu sem desanimar Mione meteu outra vez a mão na mochila e tirou uma coisa que parecia uma borracha vermelho berrante é um revelador que comprei no beco diagonal explicou ela esfregou a borracha com força em primeiro de janeiro nada aconteceu estou dizendo que não tem nada aí para se achar falou Rony Riddle simplesmente ganhou um diário de natal e não se deu o trabalho de usá-lo Harry não conseguiu explicar nem para si mesmo porque simplesmente não jogou fora o diário de Riddle o fato era que mesmo sabendo que o diário estava em branco não parava de pegá-lo distraídamente e de folheá-lo como se fosse uma história que ele quisesse terminar e embora tivesse certeza de que nunca ouvira falar em T.S. Riddle antes ainda assim o nome parecia significar alguma coisa para ele quase como se Riddle fosse um amigo que tivera quando era muito pequeno e meio que esquecera mas isto era absurdo nunca tivera amigos antes de Hogwarts Duda cuidara disso ainda assim Harry estava decidido a descobrir mais sobre Riddle por isso próximo ao amanhecer rumou para a sala de troféus para examinar o prêmio especial de Riddle acompanhado por uma Mione interessada e um Rony completamente descrente que disse aos dois que já vira a sala de troféus o suficiente para uma vida inteira o escudo dourado de Riddle estava guardado em um armário de canto não continha detalhes sobre as razões por que fora concedido ainda bem porque seria maior e eu ainda estaria polindo essa coisa disse Rony mas eles encontraram o nome de Riddle em uma velha medalha de mérito em magia e em uma lista de antigos monitores chefes ele até parece o Percy disse Rony torcendo o nariz enojado monitor monitor chefe provavelmente o primeiro aluno em todas as classes você fala isso como se fosse uma coisa ruim disse Hermione num tom ligeiramente magoado o sol agora voltara a brilhar palidamente sobre Hogwarts no interior do castelo as pessoas se sentiam mais esperançosas não houveram mais ataques desde os de Justino e Nick sem cabeça e Madame Pomfrey tinha o prazer de informar que as mandrágoras estavam ficando imprevisíveis e cheias de segredinhos o que significava que iam deixando depressa a infância quando desaparecer a acne delas estarão prontas para serem reenvasadas Harry ouviu a dizer gentilmente ao Filch uma certa tarde e depois disso iremos cortá-las e cozinhá-las num instante você terá a sua Madame Nora de volta talvez o herdeiro de Slytherin tenha perdido a coragem pensou Harry devia estar se tornando cada vez mais arriscado abrir a câmara secreta com a escola tão atenta e desconfiada talvez o monstro fosse o que fosse estivesse neste mesmo momento se aninhando para hibernar outros cinquenta anos Ernie Macmillan da Lufa-Lufa não concordava com essa visão otimista continuava convencido de que Harry era o culpado que ele se denunciara no clube dos duelos Pirraça não estava ajudando nada a toda hora aparecia nos corredores cheios de alunos cantando ah Potter podre agora com o número de dança para acompanhar Gilderoy Lockhart parecia pensar que sozinho fizeram os ataques pararem Harry ouviu dizer isso a professora McGonagall quando os alunos da Grifinória faziam fila para ir à aula de transformações acho que não vai haver mais problemas Minerva disse ele dando um tapinha no nariz e uma piscadela com o ar de quem sabe das coisas o culpado deve ter sentido que era apenas uma questão de tempo até nós o pegarmos achou mais sensato parar agora antes que eu o liquidasse sabe o que a escola precisa agora é de uma injeção no moral esquecer as lembranças do período passado não vou dizer mais nada por hora mas acho que sei exatamente o que e dando outra pancadinha no nariz se afastou decidido a ideia que Lockhart fazia de uma injeção no moral tornou-se clara no café da manhã de 14 de fevereiro Harry não dormira o suficiente por causa de um treino de quadribol até tarde na véspera e correu para o salão principal um pouco atrasado pensou por um momento que tivesse entrado na porta errada as paredes estavam cobertas com grandes flores rosa berrante e pior ainda de um teto azul celeste caía confete em feitio de coração Harry dirigiu-se à mesa da grifinória onde Rony estava sentado com cara de enjoo e Hermione parecia não conseguir parar de rir que é que está acontecendo perguntou Harry aos dois sentando-se e limpando o confete do bacon Rony apontou para a mesa dos professores aparentemente nauseado demais para falar Lockhart usando vestes rosa berrante para combinar com a decoração gesticulava pedindo silêncio os professores de cada lado dele estavam impassíveis de onde se sentara Harry podia ver um músculo tremendo na bochecha da professora McGonagall Snape parecia que tinha acabado de tomar um grande copo de esquelicresse feliz dia dos namorados exclamou Lockhart e será que posso agradecer as 46 pessoas que me mandaram cartões até o momento claro tomei a liberdade de fazer esta surpresinha para vocês e ela não acaba aqui Lockhart bateu palmas e pela porta que abria para o saguão de entrada entraram 11 anões de cara amarrada mas não eram os anões quaisquer Lockhart mandara-os usar asas douradas e trazer arpas os meus cupidos entregadores de cartões sorriu Lockhart eles vão circular pela escola durante o dia de hoje entregando os cartões dos namorados e a brincadeira não termina aí tenho certeza de que os meus colegas vão querer entrar no espírito festivo da data por que não pedir ao professor Snape para lhes ensinar a preparar uma poção de amor e por falar nisso o professor Flitwick conhece mais feitiços de fascinação do que qualquer outro mago que eu conheça o santinho o professor Flitwick escondeu o rosto nas mãos Snape fez cara de que obrigaria a beber veneno o primeiro aluno que lhe pedisse uma poção de amor por favor Mione me diga que você não foi uma das 46 disse Rony ao deixarem o salão principal para assistir a primeira aula a garota de repente ficou muito interessada em procurar na mochila o seu horário e não respondeu o dia inteiro os anões não pararam de invadir as salas de aula e entregar cartões para irritação dos professores e no fim daquela tarde quando os alunos da grifinória iam subindo para a aula de feitiços um dos anões alcançou Harry Oi você Harry Potter gritou um anão particularmente mal encarado que abria caminho às cotoveladas para chegar até Harry cheio de calores só de pensar em receber um cartão do dia dos namorados na frente de uma fileira de alunos de primeiro ano que por acaso incluía Gina Weasley Harry tentou escapar o anão porém meteu-se por entre a garotada chutando as canelas de todos e o alcançou antes que o garoto pudesse se afastar dois passos Tenho um cartão musical para entregar a Harry Potter em pessoa disse empunhando a harpa de um jeito meio assustador Aqui não sibilou Harry tentando escapar Fique parado grunhiu o anão agarrando a mochila de Harry e puxando-o de volta Me solta rosnou o garoto puxando Com um barulho de pano rasgado a mochila se rompeu ao meio Os livros a varinha o pergaminho e a pena se espalharam pelo chão e o vidro de tinta se derramou por cima de tudo Harry virou-se para todos os lados tentando reunir tudo antes que o anão começasse a cantar causando um certo engarrafamento no corredor O que é que está acontecendo aqui? Ouviu-se a voz fria e arrastada de Draco Malfoy Harry começou a enfiar tudo febrilmente na mochila rasgada desesperado para sair dali antes que Draco pudesse ouvir o cartão musical Que confusão é essa? Perguntou outra voz conhecida Era Percy Weasley que se aproximava Perdendo a cabeça Harry tentou correr mas o anão o agarrou pelos joelhos e o derrubou com um estrondo no chão Muito bem disse ele sentando-se em cima dos calcanhares de Harry Vamos ao seu cartão cantado Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos Teus cabelos negros como um quadro de aula Queria que tu fosses meu, garoto divino Herói que venceu o malvado lorde das trevas Harry teria dado todo o ouro de gringotes para se evaporar na hora Fazendo um grande esforço para rir com os colegas ele se levantou os pés dormentes com o peso do anão enquanto Percy Weasley fazia o possível para dispersar os alunos alguns chorando de tanto rir Vão andando Vão andando A sineta tocou a cinco minutos Já para a aula disse o monitor espantando os alunos mais novos E você, Malfoy? Harry, erguendo a cabeça viu Draco se abaixar e apanhar alguma coisa Mostrou-a debochando a Crabby Goyle e Harry percebeu que ele se apossara do diário de Riddle Devolva isso aqui disse Harry controlado Que será que Potter andou escrevendo nisso? Disse Draco que obviamente não reparara na data impressa na capa e pensava que era o diário de Harry Fez-se silêncio entre os presentes Gina olhava do diário para Harry com cara de terror Devolva, Malfoy disse Percy com severidade Depois que eu olhar disse Draco agitando o diário no ar para enraivecer Harry Percy falou Como monitor mas Harry perdera a paciência puxou a varinha e gritou Expelearmos E do mesmo jeito que Snape desarmara Lockhart Draco viu o diário sair voando de sua mão Rony com um grande sorriso apanhou-o Harry disse Percy em voz alta Nada de mágica nos corredores Vou ter que reportar isso sabe Mas Harry não se importou Ganhara uma vez de Draco e isso valia cinco pontos da Grifinória em qualquer dia Draco ficou furioso e quando Gina passou por ele para entrar na sala de aula gritou despeitado Acho que Potter não gostou muito do seu cartão Gina cobriu o rosto com as mãos e correu para dentro da sala Rosnando Rony puxou a varinha também mas Harry agarrou-o para afastá-lo O amigo não precisava passar a aula de feitiços inteira arrotando lesmas Somente quando chegaram à sala de aula do professor Flitwick foi que Harry notou uma coisa muito estranha no diário de Riddle Todos os seus livros estavam ensopados de tinta vermelha O diário porém continuava tão limpo como antes do tinteiro quebrar em cima dele Tentou dizer isto a Rony que estava enfrentando novos problemas com a varinha Grandes bolhas saíam da ponta e ele não estava muito interessado em nada mais Harry se recolheu ao dormitório antes dos colegas aquela noite Em parte era porque achava que não ia conseguir aguentar Fred e Jorge cantando Teus olhos são verdes como sapinhos cozidos mais uma vez e em parte porque queria examinar o diário de Riddle e sabia que Rony achava que era uma perda de tempo Harry sentou-se na cama de colunas e folheou as páginas em branco nenhuma das quais tinha sequer vestígio de tinta vermelha Então tirou um tinteiro novo do armário ao lado da cama molhou a pena e deixou cair um pingo na primeira página do diário A tinta brilhou intensamente no papel durante um segundo e em seguida como se estivesse sendo chupada pela página desapareceu Excitado Harry tornou a molhar a pena uma segunda vez e escreveu Meu nome é Harry Potter As palavras brilharam momentaneamente na página e também desapareceram sem deixar vestígios Então finalmente aconteceu uma coisa Filtrando-se de volta à página com a própria tinta de Harry surgiram palavras que ele nunca escrevera Olá Harry Potter Meu nome é Tom Riddle Como foi que você encontrou o meu diário Essas palavras também se dissolveram mas não antes de Harry recomeçar a escrever Alguém tentou se desfazer dele no vaso sanitário Ele esperou ansioso pela resposta de Riddle Que sorte que registrei minhas memórias em algo mais durável que a tinta Mas sempre soube que haveria gente que não ia querer que este diário fosse lido Que quer dizer com isso? Escreveu Harry borrando a página de tanta excitação Quero dizer que este diário guarda memórias de coisas terríveis coisas que foram abafadas coisas que aconteceram na escola de magia e bruxaria de Hogwarts É onde eu estou agora respondeu Harry depressa Estou em Hogwarts e coisas terríveis estão acontecendo Sabe alguma coisa sobre a Câmara Secreta? Seu coração batia forte A resposta de Riddle veio depressa A caligrafia mais desleixada Como se estivesse correndo para contar tudo o que sabia Claro que sei alguma coisa sobre a Câmara Secreta No meu tempo disseram a gente que era uma lenda que não existia Mas era uma mentira No meu quinto ano a Câmara foi aberta e o monstro atacou vários alunos e finalmente matou um Peguei a pessoa que tinha aberto a Câmara e ela foi expulsa Mas o diretor o professor Dippet constrangido porque uma coisa dessas acontecer em Hogwarts proibiu-me de contar a verdade A história que foi divulgada é que a menina morrera em um acidente imprevisível Eles me deram um troféu bonito reluzente e gravado pelo meu trabalho e me avisaram para ficar de boca fechada O monstro continuou vivo e aquele que tinha o poder de libertá-lo não foi preso Harry quase derrubou o tinteiro na pressa de responder Está acontecendo outra vez agora Houve três ataques e ninguém parece saber quem está por trás deles Quem foi da última vez? Posso lhe mostrar se você quiser Veio a resposta de Riddle Você não precisa acreditar no que digo Posso levá-lo à minha lembrança da noite em que o peguei Harry hesitou apenas suspensa sobre o diário O que é que Riddle queria dizer? Como é que ele podia ser levado para dentro da lembrança de outra pessoa? Olhou nervoso para a porta do dormitório que estava ficando escuro Quando tornou a olhar para o diário viu novas palavras se formando Deixe eu lhe mostrar Harry parou por uma fração de segundo e em seguida escreveu duas letras Ok As páginas do diário começaram a virar como se tivessem sido apanhadas por um vendaval e pararam na metade do mês de junho Boquê aberto Harry viu que o quadradinho correspondente ao dia 13 de junho parecia ter se transformado numa telinha de televisão Com as mãos ligeiramente trêmulas ele ergueu o livro para encostar o olho na janelinha e antes que entendesse o que estava acontecendo viu-se inclinando para a frente A janela foi se alargando Ele sentiu o corpo abandonar a cama e mergulhar de cabeça na abertura da página num rodamoinho de cores e sombras Depois sentiu o pé bater em chão firme e ficou parado trêmulo e as formas borradas à sua volta entraram de repente em foco Soube imediatamente onde se achava Essa sala circular com os retratos que cochilavam era o escritório de Dumbledore Mas não era Dumbledore quem se sentava à escrivaninha Um bruxo mirrado e frágil careca exceto por alguns fiapos de cabelos brancos lia uma carta à luz da vela Harry nunca vira esse homem antes Sinto muito disse trêmulo não tive intenção de entrar assim Mas o bruxo não ergueu a cabeça continuou a ler franzindo ligeiramente a testa Harry se aproximou mais da escrivaninha e gaguejou Hum vou me retirar posso? O bruxo continuou a não lhe dar atenção nem parecia tê-lo ouvido Achando que o bruxo talvez fosse surdo Harry falou mais alto Sinto muito se o incomodei vou-me embora agora falou quase gritando O bruxo dobrou a carta com um suspiro levantou-se passou por Harry sem olhá-lo e foi abrir as cortinas da janela O céu lá fora estava cor de rubi parecia ser o pôr do sol O bruxo voltou à escrivaninha sentou-se e ficou girando os polegares de olho na porta Harry correu o olhar pela sala não havia a Fawkes a Fênix nem mecanismos barulhentos de prata era a Hogwarts que Riddle conhecera o que significava que este bruxo desconhecido era o diretor em vez de Dumbledore e que ele Harry era pouco mais do que um fantasma completamente invisível às pessoas de 50 anos atrás Alguém bateu a porta da sala Entre disse o velho bruxo com a voz fraca Um menino de uns 16 anos entrou tirando o chapéu cônico Um distintivo de monitor brilhava em seu peito Ele era mais alto do que Harry mas seus cabelos também eram muito negros Ah Riddle exclamou o diretor O senhor queria me ver professor Dippet disse o garoto que parecia nervoso Sente-se convidou Dippet Acabei de ler a carta que você me mandou Ah disse Riddle e se sentou apertando as mãos com força Meu caro rapaz disse Dippet bontosamente Não posso deixá-lo permanecer na escola durante o verão Com certeza você quer ir para a casa passar as férias Não respondeu Riddle na mesma hora Preferia continuar em Hogwarts do que voltar para aquele aquele Você mora num orfanato de trouxas nas férias não é? Perguntou Dippet curioso Moro sim senhor respondeu Riddle corando ligeiramente Você nasceu trouxa? Mestiço pai trouxa e mãe bruxa E seus pais? Minha mãe morreu logo depois que eu nasci Me disseram no orfanato que ela só viveu o tempo suficiente para me dar um nome Tom em homenagem ao meu pai Cérvolo ao meu avô Dippet deu um muchoxo de simpatia O problema é Tom suspirou ele que talvez pudéssemos tomar providências para acomodá-lo mas nas atuais circunstâncias O senhor se refere aos ataques? Perguntou Riddle e o coração de Harry deu um salto ao que ele se aproximou mais com medo de perder alguma palavra Precisamente disse o diretor Meu rapaz você deve entender que seria muito insensato de minha parte permitir que você permaneça no castelo quando terminar o ano letivo principalmente à luz da recente tragédia a morte daquela pobre menininha você estará muito mais seguro no seu orfanato Aliás o ministério da magia está neste momento falando em fechar a escola Não estamos nem perto de identificar a... fonte de todos esses contratempos Os olhos de Riddle se arregalaram Diretor se a pessoa fosse apanhada se tudo isso acabasse Que quer dizer? Perguntou Dippet esganiçando a voz e aprumando-se na cadeira Riddle você está me dizendo que sabe alguma coisa sobre esses ataques? Não senhor respondeu Riddle depressa Mas Harry teve certeza de que era o mesmo tipo de não que ele próprio dissera a Dumbledore Dippet se recostou parecendo ligeiramente desapontado Pode ir Tom Riddle se levantou escorregando para fora da cadeira e saiu acabrunhado da sala Harry acompanhou-o Eles desceram pela escada em caracol e saíram ao lado da gárgula no corredor que escurecia Riddle parou e Harry fez o mesmo observando-o Era visível que Riddle estava pensando em coisas sérias Mordia o lábio e franzia a testa Então como se tivesse repentinamente chegado a uma decisão afastou-se depressa e Harry deslizou silenciosamente atrás dele Não viram mais ninguém até chegarem ao saguão de entrada onde um bruxo alto com barba e longos cabelos acajus que cascateavam pelos seus ombros chamou Riddle da escadaria de mármore Que é que você está fazendo andando por aí tão tarde Tom? Harry boquiabriu-se ao ver o bruxo Não era outro senão Dumbledore cinquenta anos mais novo Tive que ir ver o diretor Então vá logo para a cama disse Dumbledore fixando em Riddle exatamente o tipo de olhar penetrante que Harry conhecia tão bem É melhor não perambular pelos corredores hoje em dia Não desde que Ele soltou um pesado suspiro desejou boa noite a Riddle e foi-se embora Riddle observou o desaparecer de vista e então andando depressa rumou direto para a escada de pedra que levava às masmorras com Harry nos seus calcanhares Mas para desapontamento de Harry Riddle não o levou nem a um corredor oculto nem a um túnel secreto mas a mesmíssima masmorra em que Harry tinha aula de poções com Snape Os arxotes não tinham sido acesos e quando Riddle empurrou a porta quase fechada Harry só conseguiu distinguir que ele parara imóvel à porta vigiando o corredor Pareceu a Harry que ficaram ali no mínimo uma hora Só o que ele via era o vulto de Riddle à porta espiando pela fresta esperando como uma estátua E quando Harry esqueceu a ansiedade e a tensão e começou a desejar voltar ao presente ouviu alguma coisa do lado de fora da porta Alguém estava andando sorrateiramente pelo corredor Ouviu esse alguém passar pela masmorra em que ele e Riddle estavam escondidos Riddle silencioso como uma sombra esgueirou-se pela porta e seguiu a pessoa Harry acompanhou-o nas pontas dos pés esquecido de que ninguém podia ouvi-lo Por uns cinco minutos talvez os dois seguiram as pegadas até que Riddle parou subitamente a cabeça inclinada atento a novos ruídos Harry ouviu uma porta se abrir com um rangido e alguém falar num sussurro rouco Vamos preciso sair daqui Vamos logo para a caixa Havia alguma coisa familiar naquela voz De um salto Riddle contornou um canto Harry foi atrás Via a silhueta escura de um garoto enorme agachado diante de uma porta aberta com uma grande caixa ao lado Noite, Rubio disse Riddle rispidamente O garoto bateu a porta e se levantou Que é que você está fazendo aqui embaixo, Tom? Riddle se aproximou Acabou disse Vou ter que entregá-lo Rubio Estão falando em fechar Hogwarts se os ataques não pararem Que é que... Acho que você não teve intenção de matar ninguém mas monstros não são bichinhos de estimação Imagino que você o tenha soltado para fazer exercício e... Ele nunca mataria ninguém disse o garotão recuando contra a porta fechada Atrás dele Harry podia ouvir uns rumores e uns cliques esquisitos Vamos, Rubio falou Riddle aproximando-se ainda mais Os pais da garota morta estarão aqui amanhã O mínimo que Hogwarts pode fazer é garantir que a coisa que matou a filha dele seja abatida Não foi ele rugiu o garoto a voz ecoando no corredor escuro Ele não faria isso nunca Afaste-se disse Riddle puxando a varinha Seu feitiço iluminou repentinamente o corredor com uma luz flamejante A porta atrás do garotão se escancarou com tal força que o empurrou contra a parede oposta E pelo vão saiu uma coisa que fez Harry soltar um grito comprido e penetrante que ninguém ouviu Um corpanzil baixo e peludo e um emaranhado de pernas pretas Um brilho de muitos olhos e um par de pinças afiadíssimas Riddle tornou a erguer a varinha mas demorou demais A coisa derrubou-o e fugiu desembestou pelo corredor e desapareceu de vista Riddle levantou-se correndo procurando a coisa ergueu a varinha mas o garotão pulou em cima dele tirou-lhe a varinha e o derrubou de novo no chão gritando Não! A cena girou a escuridão foi total Harry sentiu-se caindo e com um baque aterrissou de braços e pernas abertas em sua cama de colunas no dormitório da grifinória com o diário de Riddle aberto sobre a barriga Antes que tivesse tempo de recuperar o fôlego a porta do dormitório se abriu e Rony entrou Ah, é aqui que você está disse Harry se sentou estava suado e trêmulo O que aconteceu? Perguntou Rony olhando-o preocupado Foi Hagrid, Rony Hagrid abriu a porta da câmara secreta há 50 anos Capítulo 14 Cornélio Fudge Harry, Rony e Mione sempre souberam que Hagrid tinha uma lamentável queda por criaturas grandes e monstruosas Durante o primeiro ano em Hogwarts ele tentara criar um dragão em sua casinha de madeira e levaria muito tempo para os garotos esquecerem o gigantesco cachorro de três cabeças a que ele dera o nome de Fofo E se quando era criança Hagrid tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada e provavelmente pensaria que era uma vergonha o monstro ficar preso tanto tempo e que merecia uma oportunidade de esticar as pernas Harry bem podia imaginar o Hagrid de 13 anos tentando pôr uma coleira e uma guia no bicho mas tinha igualmente certeza de que Hagrid jamais quisera matar alguém chegou a desejar que não tivesse descoberto como trabalhar com o diário de Riddle Rony e Mione o fizeram repetir várias vezes o que vira até ele ficar cheio de contar e cheio das conversas compridas e tortuosas que se seguiam a sua história Riddle pode ter apanhado a pessoa errada disse Mione talvez fosse outro o monstro que estava atacando as pessoas quantos monstros vocês acham que cabem aqui no castelo perguntou Rony abobado sempre soubemos que Hagrid foi expulso disse Harry infeliz e os ataques devem ter parado depois que o mandaram embora do contrário Riddle não teria ganho um prêmio Rony tentou um ângulo diferente Riddle se parece com o Percy afinal quem pediu a ele para dedurar o Hagrid mas o monstro tinha matado alguém Rony lembrou Mione e Riddle ia voltar para um orfanato de trouxa se fechassem Hogwarts disse Harry não posso culpá-lo por querer ficar aqui você encontrou o Hagrid na travessa do tranco não foi Harry ele estava comprando um repelente para lesmas carnívoras respondeu Harry depressa os três se calaram passado muito tempo Mione deu voz a pergunta mais cabeluda num tom hesitante vocês acham que devemos perguntar ao Hagrid o que aconteceu ia ser uma visita animada disse Rony olá Hagrid conte para a gente você andou soltando alguma coisa selvagem e peluda no castelo ultimamente por fim eles resolveram não dizer nada a Hagrid a não ser que houvesse outro ataque e como muitos e muitos dias se passaram sem sequer um sussurro da voz invisível começaram a alimentar esperanças de que nunca precisariam perguntar a ele os motivos de sua expulsão fazia agora quase quatro meses desde que Justino e Nick quase sem cabeça tinham sido petrificados e quase todo mundo parecia pensar que o atacante fosse quem fosse tinha se retirado para sempre pirraça finalmente se cansara do seu refrão ah Potter podre Ernie Macmillan pediu certo dia a Harry com muita educação para lhe passar um balde de sapos saltitantes na aula de herbologia e em março várias mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa 3 o que deixou a professora Sprout muito feliz na hora em que começarem a tentar se mudar para os vasos umas das outras então saberemos que estão completamente adultas explicou ela a Harry então poderemos ressuscitar aqueles pobrezinhos na ala hospitalar os alunos do segundo ano receberam algo novo em que pensar durante os feriados de Páscoa chegar a hora de escolher as matérias para o terceiro ano um assunto que pelo menos Mione levou muito a sério pode afetar todo o nosso futuro disse a Harry e Rony enquanto examinavam as listas das novas matérias marcando-as com tiques eu só quero desistir de poções falou Harry não podemos contrapôs Rony desanimado continuamos com todas as matérias antigas ou eu teria descartado defesa contra as artes das trevas mas essa é muito importante exclamou Mione chocada não do jeito que o Lockhart ensina disse Rony eu não aprendi nada com ele a não ser que é perigoso deixar diabretes soldos Neville Longbottom recebera cartas de todos os bruxos e bruxas da família cada um deles lhe dando um conselho diferente sobre o que escolher confuso e preocupado ele se sentou para ler as listas de matérias com a língua de fora perguntando as pessoas se achavam que a ritmancia parecia mais difícil do que o estudo das runas antigas Dino Thomas que como Harry crescera entre trouxas por fim fechou os olhos e ia apontando a varinha para a lista e escolhendo as matérias em que ela tocava Mione não pediu conselho de ninguém matriculou-se em todas Harry sorriu constrangido em pensar o que o tio Walter e a tia Petúnia diriam se ele tentasse discutir sua carreira de bruxo com os dois não que ele não recebesse nenhuma orientação Percy Weasley estava ansioso para partilhar com ele a experiência que tinha depende onde você quer chegar Harry disse nunca é cedo demais para pensar no futuro por isso eu recomendo adivinhação as pessoas dizem que estudo dos trouxas é moleza e pessoalmente acho que os bruxos deviam ter uma compreensão total da comunidade não mágica particularmente se estão pensando em trabalhar em contato com eles olhe só o meu pai tem que tratar de assuntos dos trouxas o tempo todo meu irmão Carlinhos sempre foi uma pessoa que gostou do ar livre por isso se especializou na criação de criaturas mágicas favoreça suas inclinações Harry mas a única coisa em que Harry se achava muito bom era no quadribol por fim ele acabou escolhendo as mesmas matérias novas que Rony achando que se fosse mal pelo menos teria um amigo para ajudá-lo o próximo jogo da grifinória seria contra a lufa-lufa Wood insistia em fazer treinos todas as noites depois do jantar de modo que Harry mal tinha tempo para mais nada exceto o quadribol e os deveres de casa entretanto os treinos estavam mais a menos ou pelo menos estavam mais secos e na véspera do jogo de sábado ele foi ao dormitório guardar a vassoura sentindo que as chances da grifinória para a taça de quadribol nunca tinham sido maiores mas sua animação não durou muito no alto da escada para o dormitório ele encontrou Neville Longbottom que parecia transtornado Harry não sei quem fez aquilo acabei de encontrar olhando para Harry amedrontado Neville abriu a porta o conteúdo do malão de Harry estava espalhado por todos os lados sua capa estava rasgada no chão as roupas de cama tinham sido arrancadas e a gaveta puxada do armário ao lado da cama e seu conteúdo espalhado em cima do colchão Harry aproximou-se da cama boquiaberto pisando em cima de umas páginas soltas de viagens com trasgos enquanto ele e Neville rearrumavam a cama Rony Dino e Simas entraram Dino disse um palavrão em voz alta que aconteceu Harry não faço ideia disse Harry mas Rony examinava as vestes de Harry todos os bolsos tinham sido revirados alguém andou procurando alguma coisa disse Rony tem alguma coisa faltando Harry começou a apanhar as coisas e a atirá-las para dentro do malão somente quando ele atirou o último livro de Lockhart foi que se deu conta do que estava faltando o diário de Riddle desapareceu disse em voz baixa a Rony que Harry indicou com a cabeça a porta do dormitório e Rony o seguiu para fora juntos desceram correndo até a sala comunal da Grifinória quase vazia àquela hora e se reuniram a Mione que estava sentada sozinha lendo um livro chamado Runas Antigas Sem Mistérios Mione ficou perplexa com as notícias mas só outro aluno da Grifinória poderia ter roubado ninguém mais sabe a senha exatamente disse Harry eles acordaram na manhã seguinte com um sol radioso e uma brisa leve e fresca condições perfeitas para o quadribol exclamou Wood entusiasmado à mesa da Grifinória enchendo os pratos dos jogadores com ovos mexidos Harry mexa-se você precisa de um café da manhã decente Harry estivera observando a mesa da Grifinória cheia de alunos imaginando se o novo dono do diário de Riddle estaria ali bem diante dos seus olhos Mione andou insistindo que ele comunicasse o roubo mas Harry não gostou da ideia teria que contar a um professor tudo o que sabia sobre o diário e quantas pessoas sabiam porque Hagrid fora expulso há 50 anos não queria ser a pessoa a trazer tudo à tona de novo quando saiu do salão principal com Rony e Mione para ir apanhar o equipamento de quadribol mais uma preocupação muito séria se somou à sua lista crescente tinha acabado de pôr o pé na escadaria de mármore quando ouviu outra vez matar desta vez me deixe cortar estraçalhar ele deu um grito alto e Rony e Mione saltaram para longe assustados a voz disse Harry espiando por cima do ombro acabei de ouvi-lo de novo vocês não ouviram Rony sacudiu a cabeça os olhos arregalados Mione porém deu uma palmada na testa Harry acho que acabei de entender uma coisa tenho de ir até a biblioteca e deixando os amigos subiu as escadas correndo que é que ela entendeu perguntou Harry distraído ainda olhando a volta tentando descobrir de onde vinha a voz muito mais do que eu disse Rony sacudindo a cabeça mas por que ela tem de ir à biblioteca porque é isso que Mione faz disse Rony sacudindo os ombros quando tiver uma dúvida vá à biblioteca Harry ficou parado indeciso tentando ouvir a voz novamente mas os alunos agora vinham saindo do salão principal às suas costas falando alto dirigindo-se à porta da frente a caminho do campo de quadribol é melhor você ir andando disse Rony são quase 11 horas o jogo Harry correu até a torre da grifinória apanhou sua Nimbus 2000 e se juntou à multidão que atravessava os jardins mas sua cabeça continuava no castelo com a voz invisível e enquanto vestia o uniforme vermelho no vestiário seu único consolo era que todo mundo estava lá fora para assistir ao jogo os times entraram em campo sob aplausos estrondosos Olívio Wood decolou para um voo de aquecimento em volta das balizas Madame Ruth lançou as bolas os jogadores da Lufa-Lufa que jogavam de amarelo canário estavam amontoados num bolinho discutindo táticas de última hora Harry ia montar a vassoura quando viu a professora McGonagall vir decidida em sua direção quase correndo com um enorme megafone púrpura na mão o coração de Harry sofreu um baque violento o jogo foi cancelado a professora McGonagall anunciou pelo megafone dirigindo-se ao estádio ouviram-se vaias e gritos Olívio Wood arrasado pousou e correu para a professora sem desmontar da vassoura mas professora gritou temos que jogar a taça grifinória McGonagall não lhe deu atenção e continuou a falar pelo megafone todos os alunos devem se dirigir às salas comunais de suas casas onde os diretores das casas darão maiores informações o mais rápido que puderem por favor então baixou o megafone e chamou Harry Potter acho que é melhor você vir comigo imaginando como é que ela poderia suspeitar dele desta vez Harry viu Rony se separar da multidão que reclamava correu para os dois que já iam a caminho do castelo para a surpresa de Harry a professora não fez objeção é talvez seja melhor você vir também Weasley alguns alunos que caminhavam perto deles reclamavam do cancelamento do jogo outros pareciam preocupados Harry e Rony acompanharam a professora McGonagall de volta à escola e subiram a escadaria de mármore mas não foram levados à sala de ninguém desta vez vai ser um pouco chocante para vocês disse a professora McGonagall num tom surpreendentemente gentil quando se aproximavam da enfermaria houve mais um ataque mais um ataque duplo as entranhas de Harry deram uma terrível cambalhota a professora abriu a porta e ele e Rony entraram Madame Pomfrey estava curvada sobre uma menina do quinto ano de cabelos longos e crespos Harry reconheceu a aluna da Corvinal a quem por acaso perguntaram onde ficava a sala da Sonserina e na cama ao lado achava-se Mione gemeu Rony Mione estava deitada absolutamente imóvel os olhos abertos e vidrados elas foram encontradas perto da biblioteca disse a professora McGonagall suponham que nenhum dos dois tenha uma explicação para isto estava no chão ao lado delas segurava um pequeno espelho circular Harry e Rony balançaram a cabeça com os olhos fixos em Mione vou acompanhá-los de volta à torre da Grifinória continuou a professora deprimida tenho mesmo que falar com os alunos todos os alunos devem voltar à sala comunal de suas casas até às 6 horas da tarde nenhum aluno deve sair dos dormitórios depois dessa hora um professor os acompanhará a cada aula nenhum aluno deve usar o banheiro a não ser escoltado por um professor todos os treinos e jogos de quadribol estão adiados não haverá mais atividades noturnas os alunos da Grifinória aglomerados na sala comunal ouviram a professora em silêncio ela enrolou o pergaminho que acabara de ler e disse com a voz um tanto embargada não preciso acrescentar que raramente me senti tão aflita é provável que fechem a escola a não ser que o autor desses ataques seja apanhado eu pediria a quem achar que talvez saiba alguma coisa que me procure foi ela sair um tanto desajeitada pelo buraco do retrato e os alunos começarem a falar imediatamente são dois alunos da Grifinória atacados sem contar o nosso fantasma um aluno da Corvinal e um da Lufa-Lufa disse o amigo dos gêmeos Weasley Lino Jordan contando nos dedos será que nenhum professor reparou que os alunos da Sonserina não foram tocados não é óbvio que essa coisa toda está vindo da Sonserina o herdeiro de Slytherin o monstro da Sonserina por que é que eles não mandam embora todo o pessoal da Sonserina vociferou ele em meio a acenos de concordância e aplausos Percy Weasley estava sentado em uma poltrona atrás de Lino mas desta vez não parecia ansioso para dizer o que pensava parecia pálido e atordoado Percy ficou em estado de choque disse George a Harry baixinho aquela menina da Corvinal Penélope Clearwater é monitora acho que ele não pensou que o monstro se atrevesse a atacar um monitor mas Harry só estava ouvindo com metade da atenção não estava conseguindo se livrar da visão de Mione deitada na cama de hospital como se tivesse sido talhada em pedra e se o culpado não fosse apanhado logo o que o aguardava era uma vida com os Dursley Tom Riddle entregar a Hagrid porque teria que enfrentar um orfanato de trouxas se a escola fechasse Harry agora sabia exatamente o que ele sentira que é que vamos fazer perguntou Rony baixinho ao ouvido de Harry você acha que eles suspeitam de Hagrid precisamos ir falar com ele disse Harry decidindo-se não posso acreditar que desta vez ele seja o culpado mas se soltou o monstro da última vez saberá como entrar na câmara secreta e isto é um começo mas McGonagall disse para ficarmos em nossa torre a não ser na hora das aulas acho disse Harry mais baixinho ainda que está na hora de tirar outra vez da mala a velha capa do meu pai Harry herdara somente uma coisa do pai uma longa capa de invisibilidade prateada era a única chance que tinham de sair escondidos da escola para visitar Hagrid sem ninguém ficar sabendo assim foram se deitar na hora de costume esperaram até Neville Dino e Simas pararem de discutir sobre a câmara secreta e irem finalmente dormir então se levantaram vestiram-se outra vez e jogaram a capa por cima dos dois a viagem pelos corredores escuros e desertos do castelo não foi um prazer Harry que perambulara pelo castelo a noite várias vezes antes nunca os vira tão cheios depois do pôr do sol professores monitores e fantasmas andavam pelos corredores aos pares olhando tudo atentamente à procura de alguma atividade em comum a capa da invisibilidade não os impedia de fazer barulho e houve um momento particularmente tenso em que Rony deu uma topada a poucos metros do lugar onde Snape estava montando guarda felizmente Snape espirrou quase ao mesmo tempo que Rony xingou foi com alívio que chegaram as portas de entrada e as abriram devagarinho fazia uma noite clara e estrelada eles correram em direção às janelas iluminadas da casa de Hagrid e despiram a capa somente quando estavam à sua porta de entrada segundos depois de terem batido Hagrid escancarou a porta eles deram de cara com um arco que o amigo apontava Canino o cão de caçar javalis o acompanhava dando fortes latidos ah exclamou ele baixando a arma e encarando os meninos que é que vocês estão fazendo aqui para que é isso perguntou Harry ao entrarem apontando para o arco nada nada murmurou Hagrid estava esperando não faz mal sentem vou preparar um chá ele parecia não saber muito bem o que estava fazendo quase apagou a lareira ao derramar água da chaleira e em seguida amassou o bule com um movimento nervoso da mão enorme você está bem Hagrid perguntou Harry soube do que aconteceu com a Mione ah soube soube sim respondeu Hagrid com a voz ligeiramente falha ele não parava de olhar nervoso para as janelas serviu aos meninos dois canecões de água fervendo esquecera-se de pôr chá na chaleira e ia servindo uma fatia de bolo de frutas num prato quando ouviram uma forte batida na porta Hagrid deixou cair o bolo de frutas Harry e Rony se entreolharam em pânico mas logo se cobriram com a capa e se retiraram para um canto Hagrid se certificou de que os garotos estavam escondidos apanhou o arco e escancarou mais uma vez a porta boa noite Hagrid era Dumbledore ele entrou parecendo mortalmente sério e vinha acompanhado por um homem de aspecto muito esquisito o estranho tinha os cabelos grisalhos despenteados uma expressão ansiosa e usava uma estranha combinação de roupas terno de risca de giz gravata vermelha uma longa capa preta e botas roxas de bico fino sob o braço carregava um chapéu coco cor de limão é o chefe do papai cochichou Rony Cornélio Fudge ministro da magia Harry deu uma forte cotovelada em Rony para fazê-lo calar-se Hagrid empalidecera e suava deixou-se cair em uma cadeira e olhava de Dumbledore para Cornélio Fudge problema sério Hagrid disse Fudge em tom seco problema muito sério tive que vir quatro ataques em alunos nascidos trouxas as coisas foram longe demais o ministério teve que agir eu nunca disse Hagrid olhando suplicante para Dumbledore o senhor sabe que eu nunca professor Dumbledore quero que fique entendido Cornélio que Hagrid goza de minha inteira confiança disse Dumbledore fechando a cara para Fudge olhe alvo respondeu Fudge constrangido a ficha de Hagrid depõe contra ele o ministério teve que fazer alguma coisa o conselho diretor da escola entrou em contato contudo Cornélio continua a afirmar que levar Hagrid não vai resolver nada disse Dumbledore seus olhos azuis tinham uma intensidade que Harry nunca vira antes procure entender o meu ponto de vista disse Fudge manuseando o chapéu coco estou sofrendo muita pressão precisam ver que estou fazendo alguma coisa se descobrirmos que não foi Hagrid ele voltará e não se fala mais no assunto mas tenho que levá-lo tenho não estaria cumprindo o meu dever me levar? perguntou Hagrid começando a tremer me levar aonde? só por um tempo disse Fudge sem encarar Hagrid nos olhos não é um castigo Hagrid é mais uma precaução se outra pessoa for apanhada você será solto com as nossas desculpas não para Azkaban lamentou Hagrid rouco antes que Fudge pudesse responder ouviram outra batida forte na porta Dumbledore atendeu-a foi a vez de Harry levar uma cotovelada nas costelas deixar escapar uma exclamação audível o senhor Lúcio Malfoy entrou decidido na cabana de Hagrid envolto em uma longa capa de viagem com um sorriso frio e satisfeito Canino começou a rosnar já está aqui Fudge disse em tom de aprovação muito bem o que é que o senhor está fazendo aqui? perguntou Hagrid furioso saia da minha casa meu caro por favor acredite em mim não me dá nenhum prazer estar no seu hum você chama isso de casa? disse Lúcio Malfoy desdenhoso correndo os olhos pela pequena cabana simplesmente vim à escola e me disseram que o diretor se encontrava aqui e o que era exatamente que você queria comigo Lúcio? perguntou Dumbledore falou com cortesia mas a intensidade ainda encandecia os seus olhos azuis é lamentável Dumbledore disse Malfoy sem pressa puxando um rolo de pergaminho mas os conselheiros acham que está na hora de você se retirar tenho aqui uma ordem de suspensão com as doze assinaturas receio que o conselho pense que você está perdendo o jeito quantos ataques houve até agora? mais dois hoje à tarde não foi? nesse ritmo não sobrarão alunos nascidos trouxas em Hogwarts e todos sabemos que perda horrível isto seria para a escola ah, olha aqui Lúcio disse Fudge parecendo assustado Dumbledore suspenso não, não a última coisa que queremos neste momento a nomeação ou a suspensão de um diretor é assunto do conselho Fudge disse o senhor Malfoy suavemente e como Dumbledore não conseguiu fazer parar os ataques olha aqui Malfoy se Dumbledore não consegue fazê-los parar disse Fudge cujo lábio superior estava úmido de suor eu pergunto quem vai conseguir isto resta a ver disse o senhor Malfoy com um sorriso desagradável mas como todo o conselho votou Hagrid levantou-se de um salto a cabeça desgrenhada raspando o teto e quantos você precisou ameaçar e chantagear para concordarem ei Malfoy vociferou ai 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 sabe esse seu mau gênio ainda vale causar problemas um dia desses Hagrid disse o senhor Malfoy eu aconselharia você a não gritar assim com os guardas de Azkaban eles não vão gostar nadinha você não pode afastar Dumbledore gritou Hagrid fazendo o canino se agachar e choramingar no cesto de dormir afaste ele e os alunos nascidos trouxas não terão a menor chance vai haver mortes em seguida acalme-se Hagrid ordenou Dumbledore virou-se então para Lúcio Malfoy se o conselho quer que eu me afaste Lúcio naturalmente eu vou obedecer mas gaguejou Fudge não disse Hagrid com raiva Dumbledore não tirara seus olhos azuis cintilantes dos olhos frios e cinzentos de Lúcio Malfoy porém continuou ele falando muito lenta e claramente de modo que ninguém perdesse uma só palavra você vai descobrir que só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem por um segundo Harry teve quase certeza de que os olhos de Dumbledore piscaram em direção ao canto em que ele e Rony estavam escondidos admiráveis sentimentos disse Malfoy fazendo uma reverência todos sentiremos falta do seu modo muito pessoal de dirigir as coisas alvo e só espero que o seu sucessor consiga impedir matanças e dirigiu-se a porta da cabana abriu-a fez um gesto largo indicando a porta para Dumbledore Fudge manuseando seu chapéu coco esperou Hagrid passar a sua frente mas Hagrid continuou firme inspirou profundamente e disse com clareza se alguém quiser descobrir alguma coisa é só seguir as aranhas elas indicariam um caminho certo é só o que digo Fudge olhou-o muito admirado tudo bem estou indo disse Hagrid vestindo o casacão de pele de toupeira mas quando ia saindo para acompanhar Fudge ele parou outra vez e disse em voz alta alguém vai ter que dar comida a canino enquanto eu estiver fora a porta se fechou com força e Rony tirou a capa da invisibilidade estamos enrascados agora disse ele rouco Dumbledore foi-se embora seria melhor que fechassem a escola hoje à noite com a saída dele haverá um ataque por dia canino começou a uivar arranhando a porta fechada capítulo 15 Aragog o verão espalhou-se lentamente pelos jardins que cercavam o castelo o céu e o lago os dois ficaram azul clarinhos e flores do tamanho de repolhos se abriram repentinamente nas estufas mas sem a visão de Hagrid caminhando pelos jardins com canino nos calcanhares a paisagem vista das janelas do castelo não parecia normal para Harry aliás era pouco melhor do que o interior do castelo onde as coisas pareciam terrivelmente erradas Harry e Rony tentaram visitar Mione mas as visitas à ala hospitalar agora não eram permitidas não queremos mais nos arriscar disse Madame Pomfrey com severidade por uma fresta da porta da enfermaria não sinto muito a grande possibilidade de o atacante voltar para liquidar os pacientes com a saída de Dumbledore o medo se espalhou como nunca antes de modo que o sol que aquecia as paredes do castelo por fora parecia se deter nas janelas de caixilhos quase não se via na escola um rosto que não parecesse preocupado e tenso e qualquer risada que ecoasse pelos corredores soava aguda e artificial e era rapidamente abafada Harry repetia constantemente para si mesmo as últimas palavras de Dumbledore só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem mas de que adiantavam essas palavras? a quem exatamente pediriam ajuda quando todos estavam tão confusos e apavorados quanto eles? a dica de Hagrid sobre as aranhas era muito mais fácil de entender o problema era que não parecia ter restado uma única aranha no castelo para se seguir Harry procurava por todo lado aonde ia com a ajuda um tanto relutante de Rony eles eram atrapalhados é claro pelo fato de não poderem andar sozinhos tinham que se deslocar pelo castelo com um grupo de alunos da Grifinória a maioria dos seus colegas parecia satisfeita em ser acompanhada de aula em aula por professores mas Harry achava isso muito aborrecido havia porém uma pessoa que parecia estar se divertindo muito com a atmosfera de terror e suspeita Draco Malfoy andava se pavoneando pela escola como se tivesse acabado de ser nomeado monitor-chefe Harry não entendeu porque andava tão satisfeito até a aula de poções duas semanas depois de Dumbledore e Hagrid terem ido embora quando sentado atrás de Malfoy Harry ouviu-o se gabar para Crabb e Goyle eu sempre achei que meu pai era a pessoa que iria se livrar de Dumbledore disse sem se preocupar em manter a voz baixa falei com vocês que ele achava que Dumbledore era o pior diretor que a escola já tinha tido talvez a gente tenha um diretor decente agora alguém que não queira manter a câmara secreta fechada McGonagall não vai durar muito tempo ela só está substituindo Snape passou por Harry sem fazer comentários sobre a cadeira e o caldeirão vazios de Mione professor perguntou Draco em voz alta professor por que é que o senhor não se candidata ao lugar de diretor vamos Malfoy respondeu Snape embora não conseguisse refrear um sorrisinho o professor Dumbledore foi apenas suspenso pelo conselho quero crer que estará de volta conosco logo logo é claro disse Draco rindo-se acho que o senhor teria o voto do meu pai professor se quisesse se candidatar vou dizer ao meu pai que o senhor é o melhor professor que temos professor Snape sorriu enquanto andava pela masmorra felizmente sem ter visto que Simas Finnegan fingia vomitar no caldeirão fico surpreso que os sangues ruins não tenham feito as malas continuou Draco aposto cinco galeões que o próximo vai morrer pena que não tenha sido a Granger a cineta tocou nesse instante o que foi uma sorte ao ouvir as últimas palavras de Draco Rony tinha saltado do banquinho e na agitação para reunir em mochilas e livros seus esforços para se atracar com Draco passaram despercebidos me deixa agarrar ele rosnou Rony enquanto Harry e Dino o seguravam pelos braços nem estou ligando não preciso da minha varinha vou matar ele com as mãos vamos depressa tenho de levá-los à aula de herbologia disse rispidamente Snape à classe e logo saíram com Harry Rony e Dino fechando a fila Rony ainda tentando se desvencilhar os amigos só acharam que era seguro soltá-lo quando Snape já levara a turma para fora do castelo e estavam atravessando a horta em direção às estufas a aula de herbologia foi muito tranquila faltavam agora dois alunos na classe Justino e Mione A professora Sprout mandou todos podarem figueiras cáusticas da Abissínia Harry foi despejar uma abraçada de galhos mortos na composteira e deu de cara com Ernie Macmillan Ernie tomou fôlego e disse muito formal Eu só quero dizer Harry que lamento muito ter suspeitado de você Sei que você nunca atacaria Mione Granger e peço desculpas por tudo que disse Estamos todos no mesmo barco agora E... Bom... Ele estendeu a mão gorducha e Harry a apertou Ernie e sua amiga Anna vieram trabalhar na mesma figueira que Harry e Rony Aquele tal de Draco Malfoy disse Ernie quebrando galinhos secos Parece muito satisfeito com tudo isso não é? Sabe eu acho que ele bem poderia ser o herdeiro de Slytherin Você é tão inteligente disse Rony que pelo jeito não perdoar a Ernie tão depressa quanto Harry Você acha que foi Malfoy, Harry? Perguntou Ernie Não respondeu Harry com tanta firmeza que Ernie e Anna arregalaram os olhos Segundos depois Harry viu uma coisa Várias aranhas de bom tamanho estavam andando pelo chão do lado de fora da vidraça deslocando-se numa estranha linha reta como se tomassem um caminho mais curto para ir a um encontro combinado Harry bateu na mão de Rony com a tesoura de poda Ai que é que você Harry apontou para as aranhas seguindo o trajeto que faziam com os olhos apertados contra o sol Ah é exclamou Rony tentando parecer satisfeito sem conseguir mas não podemos segui-las agora Ernie e Anna ouviam curiosos Os olhos de Harry se apertaram e ele focalizou as aranhas Se elas prosseguissem naquele curso não havia dúvida onde iriam parar Parece que estão indo para a floresta proibida E Rony pareceu ainda mais infeliz com essa ideia Ao fim da aula a professora Sprout acompanhou os alunos até a aula de defesa contra as artes das trevas Harry e Rony deixaram-se ficar para trás para poder falar sem serem ouvidos Teremos que usar a capa da invisibilidade outra vez disse Harry a Rony Podemos levar Canino conosco Ele está acostumado a entrar na floresta com Hagrid Talvez possa ajudar Certo concordou Rony que revirava a varinha nos dedos nervoso Hum não dizem que tem não dizem que tem lobisomens na floresta Acrescentou quando se sentavam nos lugares de sempre no fundo da classe de Lockhart Preferindo não responder aquela pergunta Harry disse Mas lá também tem coisas boas Os centauros são legais e os unicórnios Rony nunca estivera na floresta proibida antes Harry entrara somente uma vez e alimentava esperanças de não repetir a experiência Lockhart entrou aos saltos na sala e a classe ficou olhando para ele Todos os outros professores na escola pareciam mais sérios do que o normal mas Lockhart estava no mínimo animado e confiante Vamos garotos exclamou sorrindo para todos os lados Por que essas caras tristes Os garotos trocaram olhares exasperados mas ninguém respondeu Vocês não percebem disse Lockhart falando lentamente como se todos fossem um pouco retardados Que o perigo passou o culpado foi levado embora Quem disse? Perguntou Dino em voz alta Meu caro rapaz o ministro da magia não teria levado Hagrid se não estivesse 100% convencido de que era culpado disse Lockhart num tom de voz de alguém que explica que um mais um são dois Ah, teria levado sim disse Rony ainda mais alto do que Dino Me lisonjei a dizer que sei um tantinho mais sobre a prisão de Hagrid do que o senhor Sr. Weasley disse Lockhart num tom presunçoso Rony começou a dizer que achava que não mas parou no meio da frase quando Harry o chutou com força por baixo da carteira Não estávamos lá lembra? resmungou Harry Mas a animação desagradável de Lockhart suas insinuações de que sempre achara que Hagrid não prestava sua confiança de que a história toda agora chegar ao fim irritou tanto Harry que ele teve ganas de atirar como se divertir com vampiros bem no meio da cara boba do professor Em vez disso contentou-se em rabiscar um bilhete para Rony Vamos hoje à noite Rony leu o bilhete engoliu com força e olhou de esguelha para a carteira vazia em que Mione normalmente se sentava A visão pareceu fortalecer sua decisão e ele concordou com um aceno de cabeça A sala comunal da Grifinória andava sempre muito cheia ultimamente porque a partir das seis horas os alunos da casa não podiam ir a lugar algum e também tinham muito o que conversar por isso a sala só se esvaziava depois da meia-noite Harry foi buscar a capa da invisibilidade no malão logo depois do jantar e passou a noite sentado em cima dela esperando a sala se esvaziar Fred e Jorge desafiaram Harry e Rony para umas partidas de snap explosivo e Gina se sentou para apreciar muito quieta na cadeira que Hermione geralmente usava Os dois amigos perdiam todas as partidas de propósito tentando terminar o jogo depressa mas mesmo assim já era mais de meia-noite quando Fred Jorge e Gina finalmente foram se deitar Harry e Rony esperaram até ouvir os ruídos distantes das portas dos dormitórios se fechando antes de apanhar a capa atirá-la sobre seus corpos e sair pelo buraco do retrato foi outra travessia difícil do castelo evitando esbarrar nos professores finalmente chegaram ao saguão de entrada puxaram o trinco das portas de carvalho esgueiraram-se entre as duas folhas tentando impedir que elas rangessem e saíram para os jardins banhados de luar claro disse Rony abruptamente quando atravessavam o gramado podemos chegar na floresta e descobrir que não há nada para seguir aquelas aranhas talvez nem estivessem indo para lá sei que parecia que se deslocavam naquela direção mas a voz dele foi emudecendo cheia de esperança os garotos chegaram à casa de Hagrid que parecia triste e pobre com as janelas às escuras quando Harry empurrou a porta Canino ficou louco de alegria de vê-los preocupados que ele pudesse acordar todo mundo no castelo com seus latidos fortes e ressonantes eles lhe deram quadradinhos de chocolate que grudava os maxilares de uma lata em cima do console da lareira Harry deixou a capa da invisibilidade em cima da mesa de Hagrid não precisariam dela na floresta escura como Breu vamos Canino vamos dar um passeio disse Harry dando palmadinhas na perna e Canino saiu de casa dando saltos de felicidade atrás deles correu para a orla da floresta e levantou a perna contra um enorme cicômoro Harry puxou a varinha murmurou lumos e brilhou uma luzinha na ponta suficiente para deixá-los ver o caminho à procura das aranhas bem pensado disse Ronnie eu acenderia a minha também mas você sabe provavelmente iria explodir ou fazer outra maluquice qualquer Harry bateu no ombro de Ronnie apontando para o capim duas aranhas solitárias corriam para longe da luz da varinha procurando a sombra das árvores muito bem suspirou Ronnie resignado com o pior estou pronto vamos então com Canino correndo à volta cheirando raízes e folhas de árvores eles se embrenharam na floresta orientados pela luz da varinha de Harry seguiram o fluxo constante de aranhas que iam pelo caminho seguiram-no por uns 20 minutos sem falar procurando ouvir os outros ruídos que não fossem os dos gravetos estalando ou das folhas rumorejando então quando o arvoredo se tornou mais denso que nunca de modo que já não avistavam as estrelas no alto e a varinha de Harry brilhava solitária num mar de trevas eles viram as aranhas que os guiavam abandonarem o caminho Harry parou tentando ver aonde as aranhas estavam indo mas tudo fora do seu pequeno círculo de luz estava escuríssimo ele nunca se embrenhara tão fundo na floresta lembrava-se vivamente de Hagrid aconselhando-o a não se afastar do caminho da floresta da última vez que estivera ali mas o guarda-caça se achava a quilômetros de distância provavelmente sentado em uma cela de Azkaban e também lhe dissera para seguir as aranhas alguma coisa úmida encostou na mão de Harry e ele deu um pulo para trás esmagando o pé de Rony mas era apenas o nariz de canino que é que você acha? perguntou Harry a Rony cujos olhos ele mal conseguia vislumbrar refletindo a luz de sua varinha já chegamos até aqui disse Rony então os dois acompanharam as sombras velozes das aranhas entrando pelo meio das árvores não podiam mais andar muito depressa havia raízes e tocos de árvores no caminho pouco visíveis na escuridão quase total Harry sentia o hálito quente de canino em sua mão mais de uma vez tiveram que parar para que Harry pudesse se agachar procurando as aranhas à luz da varinha caminharam pelo que pareceu pelo menos meia hora as vestes agarrando nos galhos baixos e espinheiros passado algum tempo repararam que o chão parecia estar descendo embora o arvoredo estivesse mais denso que nunca então canino soltou de repente um latido que ecoou por todos os lados fazendo Harry e Rony darem um pulo de fazer a alma se soltar do corpo que foi? perguntou Rony alto olhando a escuridão à volta e segurando o cotovelo de Harry com força tem alguma coisa se mexendo ali adiante sussurrou Harry escute parece uma coisa grande eles escutaram a uma certa distância para a direita a coisa grande estava partindo galhos à medida que abria caminho por entre as árvores ah não exclamou Rony ah não ah não ah cale a boca mandou Harry muito nervoso a coisa vai ouvir você me ouvir exclamou Rony numa voz estranhamente aguda ela já ouviu o canino a escuridão parecia estar empurrando para dentro as órbitas dos olhos deles enquanto aguardavam aterrorizados ouviram um ronco esquisito e em seguida o silêncio que acha que ela está fazendo perguntou Harry provavelmente está se preparando para atacar os dois esperaram tremendo mal atrevendo a se mexer você acha que foi embora cochichou Harry sei lá então para a direita eles viram um clarão repentino tão intenso na escuridão que os dois ergueram as mãos para proteger os olhos canino latiu e tentou correr mas ficou preso num emaranhado de espinhos e latiu ainda mais alto Harry gritou Rony a voz esganiçando de alívio Harry é o nosso carro que ande Harry acompanhou o amigo como pôde em direção à luz esbarrando e tropeçando nas coisas e um instante depois saíram numa clareida o carro do senhor Weasley estava parado vazio no meio de um círculo de árvores grossas sob uma ramagem densa os faróis acesos quando Rony avançou o boqui aberto ele foi ao encontro do garoto exatamente como um canzarrão turquesa cumprimentando o dono estava aqui o tempo todo disse Rony encantado andando à volta do carro olha só para ele a floresta fez ele virar selvagem as laterais do carro estavam arranhadas e sujas de lama pelo jeito ele passara a rodar na floresta sozinho canino pareceu não gostar nada do carro ficou colado em Harry que sentia o cão tremer a respira a respira a respira mais calma outra vez Harry guardou a varinha nas vestes e nós achamos que ele ia nos atacar disse Rony apoiando-se no carro e lhe dando palmadinhas fiquei muito tempo imaginando onde teria sumido Harry apurou a vista à procura de sinais de aranhas no chão iluminado mas todas fugiram da claridade dos faróis perdemos a pista vem vamos tentar encontrá-las Rony ficou calado nem se mexeu tinha os olhos fixos em um ponto a uns 3 metros acima do chão da floresta logo atrás de Harry seu rosto estava lívido de terror Harry nem teve tempo de se virar ouviu um som estalado e alto e de repente sentiu uma coisa comprida e peluda agarrá-lo pela cintura e erguê-lo do chão deixando-o de cara para baixo debatendo-se cheio de terror ele ouviu o mesmo som e viu as pernas de Rony abandonarem o chão também e Canino choramingar de uivar no instante seguinte ele estava sendo arrebatado para o meio das árvores escuras a cabeça pendurada Harry viu que a coisa que o segurava andava sobre seis pernas imensamente compridas e peludas as duas dianteiras agarravam-no com firmeza sob um par de pinças pretas e reluzentes atrás ele ouvia outro bicho igual sem dúvida carregando Rony estavam entrando no coração da floresta Harry ouvia Canino lutando para se libertar de um terceiro monstro ganindo alto mas Harry não poderia ter berrado nem se tivesse querido parecia ter deixado a voz no carro lá na clareira ele nunca soube quanto tempo ficou nas garras do bicho só soube que de repente a escuridão diminuiu o suficiente para deixá-lo ver que o chão coberto de folhas agora estava pululando de aranhas esticou o pescoço para o lado e percebeu que tinham chegado à borda de uma vasta depressão uma depressão que fora desmatada de modo que as estrelas iluminaram claramente a pior cena que lhe jamais vira aranhas aranhinhas como aquelas que cobriam as folhas embaixo aranhas do tamanho de cavalos com oito olhos oito pernas pretas peludas gigantescas o maciço espécimen que carregava Harry desceu uma encosta íngreme em direção a uma teia enevoada em forma de cúpula bem no meio da depressão enquanto suas companheiras acorriam de todos os lados batendo as pinças excitadas à vista do carregamento Harry caiu no chão de quatro quando a aranha o soltou Rony e Canino caíram com um baque surdo ao lado dele Canino não o ivava mais encolhia-se em silêncio onde caíra Rony era a imagem exata do que Harry sentia tinha a boca reganhada numa espécie de grito silencioso e seus olhos saltavam das órbitas o garoto de repente percebeu que a aranha que o soltara estava falando alguma coisa fora difícil entender porque ela batia as pinças a cada palavra Aragog a aranha chamou Aragog E do meio da teia enevoada em forma de cúpula emergiu lentamente uma aranha do tamanho de um filhote de elefante Havia fios cinzentos na pelagem do seu corpo e nas pernas negras e cada olho em sua feia cabeça provida de pinças era leitoso A aranha era cega Que é? disse batendo rapidamente as pinças Homens bateu a aranha que apanhara Harry É Hagrid? perguntou a aranha aproximando-se os oito olhos leitosos movendo-se vagamente Estranhos bateu a aranha que trouxeram a Rony Matthews bateu a Aragog preocupada Eu estava dormindo Somos amigos de Hagrid gritou Harry Seu coração parecia ter saltado do peito e ido bater na garganta Clique 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 fizeram as pinças das aranhas por toda a depressão Aragog parou Hagrid nunca mandou homens à depressão antes disse lentamente Hagrid está enrascado disse Harry respirando muito rápido foi por isso que viemos Enrascado? exclamou a aranha idosa e Harry pensou ter sentido preocupação no clique das pinças Mas por que o mandou? Harry pensou em se levantar mas decidiu o contrário achou que as pernas não o aguentariam então falou do chão o mais calmo que pôde Na escola acham que Hagrid andou fazendo uma coisa com os alunos levaram ele para Azkaban Aragog bateu as pinças furiosamente e a toda a volta da depressão o som foi repetido pela multidão de aranhas era como um aplauso exceto que em geral aplausos não faziam Harry sentir náuseas de medo Mas isso foi há anos disse Aragog preocupada anos e anos atrás lembro-me muito bem Foi por isso que o fizeram sair da escola Acreditaram que eu era o monstro que morava na chamada Câmara Secreta Acharam que Hagrid tinha aberto a Câmara e me libertado E você você não veio da Câmara Secreta? Perguntou Harry que sentiu um suor frio na testa Eu? exclamou Aragog batendo as pinças zangada Eu não nasci no castelo Vim de uma terra distante Um viajante me deu de presente a Hagrid quando eu ainda estava no ovo Hagrid era só um garoto mas cuidou de mim Me escondeu num armário do castelo Me alimentou com restos da mesa Hagrid é um bom amigo e um bom homem Quando fui descoberta e responsabilizada pela morte da garota ele me protegeu Tenho vivido aqui na floresta desde então onde Hagrid ainda me visita Ele até me arranjou uma esposa Mozag e você está vendo como a nossa família cresceu Tudo graças à bondade de Hagrid Harry reuniu o que restava de sua coragem Então você nunca nunca atacou ninguém? Nunca falou Hulk a aranha Teria sido meu instinto mas por respeito a Hagrid eu nunca fiz mal a um ser humano Não conheço parte alguma do castelo a não ser o armário em que cresci A nossa espécie gosta do escuro e do silêncio Mas então você sabe o que matou aquela garota? Perguntou Harry Porque a coisa que matou está de volta atacando pessoas outra vez Suas palavras foram abafadas por uma eclosão de cliques e o ruído de muitas pernas longas a se agitar com raiva Grandes sombras escuras moveram-se a toda volta A coisa que mora no castelo disse Aragog é um bicho que nós aranhas tememos mais do que qualquer outro Lembro-me muito bem como supliquei a Hagrid que me deixasse ir embora quando senti a fera rondando pela escola O que é? Perguntou Harry pressuroso Mais cliques altos mais movimentos As aranhas pareciam estar fechando o cerco Nós não falamos nisso disse Aragog com rispidez Não mencionamos seu nome Eu nunca disse nem a Hagrid o nome daquele temível bicho embora ele tenha me perguntado muitas vezes Harry não quis insistir no assunto não com as aranhas se aproximando por todos os lados Aragog parecia ter se cansado de falar Estava recuando lentamente para sua teia em forma de cúpula Mas as outras aranhas continuaram a se aproximar devagarinho de Harry e Rony Bem então vamos embora falou Harry desesperado a Aragog ouvindo as folhas farfalharem as suas costas Embora repetiu Aragog lentamente Acho que não Mas mas meus filhos e minhas filhas não fazem mal a Hagrid porque eu assim ordeno Mas não posso negar a eles carne fresca quando ela entra com tanta boa vontade em nosso ninho Adeus amigo de Hagrid Harry virou-se depressa a poucos passos erguendo-se acima dele havia uma parede maciça de aranhas dando cliques os muitos olhos brilhando nas cabeças feias Mesmo enquanto pegava a varinha Harry percebeu que não ia adiantar Havia aranhas demais mas ao tentar se levantar pronto para morrer lutando ouviu uma nota alta e longa e um clarão de luz atravessou a depressão O carro do Sr. Weasley roncou em costa abaixo os faróis acesos a buzina tocando derrubando aranhas para os lados várias foram atiradas de costas as múltiplas pernas sacudindo no ar O carro parou cantando os pneus diante dos garotos e as portas se abriram Apanhe o canino gritou Harry mergulhando no banco da frente Rony agarrou o cão pela barriga e atirou o ganindo no banco de trás As portas se fecharam Rony nem tocou no acelerador pois o carro não precisou disso O motor roncou e eles partiram atropelando mais aranhas Subiram a encosta a toda velocidade saíram da depressão e logo estavam correndo pela floresta os ramos fustigando as janelas do carro enquanto ele rodava com inteligência pelos vãos mais largos seguindo um caminho que obviamente conhecia Harry olhou de esguelha para Rony A boca do amigo continuava aberta num grito silencioso mas seus olhos não estavam mais arregalados Você está bem? Rony olhava fixo para a frente incapaz de responder Eles rodaram pelo mato rasteiro Canino uivando alto no banco de trás e Harry viu o espelho lateral se partir ao tirarem um fino de um grande carvalho Depois de dez minutos de estrépito e saculejões as árvores foram se espaçando e Harry pôde novamente ver pedaços do céu O carro parou de tão súbito que eles quase saíram pelo parabrisa Tinham chegado à horda da floresta Canino atirou-se contra a janela Tal era sua ansiedade para sair e quando Harry abriu a porta ele disparou por entre as árvores para a casa de Hagrid o rabo entre as pernas Harry desceu também e passado pouco mais de um minuto Rony pareceu recuperar a sensibilidade nas pernas e o seguiu ainda de pescoço duro e olhar fixo Harry deu uma palmadinha de agradecimento no carro enquanto lhe dava marcha a ré na floresta e desaparecia de vista Harry voltou à cabana de Hagrid para apanhar a capa da invisibilidade encontrou Canino tremendo debaixo de um cobertor no seu cesto quando Harry saiu de novo encontrou Rony vomitando violentamente na horta de abóboras siga as aranhas disse Rony fraco limpando a boca na manga não vou perdoar o Hagrid nunca temos sorte de estar vivos aposto como ele pensou que Aragog não faria mal a amigos dele este é exatamente o problema de Hagrid retrocou Rony dando murros na parede da cabana ele sempre acha que os monstros não são maus por natureza e olha onde é que ele foi parar numa cela em Azkaban Rony tremia sem parar agora para que foi que ele nos mandou lá que foi que descobrimos eu gostaria de saber que Hagrid nunca abriu a câmara secreta disse Harry atirando a capa sobre Rony e cutucando-o no braço para fazê-lo andar ele era inocente Rony Rony bufou evidentemente criar Aragog em um armário não correspondia à ideia que ele fazia de ser inocente quando o castelo surgiu mais próximo Harry ajeitou a capa para ter certeza de que os pés dos dois estavam escondidos depois entreabriu as portas de entrada que sempre rangiam atravessaram cautelosamente o saguão de entrada e subiram a escada de mármore prendendo a respiração ao passar pelos corredores que as sentinelas vigilantes percorriam finalmente alcançaram a segurança da sala comunal da grifinória onde o fogo da lareira se consumira até virar uma cinza luminosa tiraram a capa e subiram a escada em caracol para o dormitório Rony caiu na cama sem se dar o trabalho de tirar a roupa Harry porém não sentia sono sentou-se na porta de sua cama de colunas pensando em tudo que Aragog dissera A coisa que se escondia em algum lugar do castelo pensou parecia uma espécie de monstro Voldemort nem mesmo outros monstros gostavam de nomeá-lo mas ele e Rony não estavam nem perto de descobrir o que era nem como petrificava suas vítimas até mesmo Hagrid jamais soubera o que havia na câmara secreta Harry puxou as pernas para cima da cama e se recostou nos travesseiros espiando a lua brilhar para ele através da janela da torre não conseguia ver o que mais poderiam fazer tinha encontrado becos sem saída por todos os lados Riddle apanhara a pessoa errada o herdeiro de Slytherin escapara e ninguém saberia dizer se era a mesma pessoa ou outra diferente que abrira a câmara desta vez não havia mais ninguém a quem perguntar Harry ficou deitado ainda pensando no que Aragog dissera o sono vinha chegando quando o que lhe pareceu a ultimíssima esperança lhe veio a cabeça e ele de repente se sentou na cama Rony sibilou no escuro Rony o amigo acordou com um ganido como o de canino correu os olhos arregalados à volta e viu Harry Rony aquela garota que morreu Aragog disse que ela foi encontrada no banheiro falou Harry sem dar atenção aos roncos fungados de Neville que vinham de um canto e se ela nunca saiu do banheiro e se ela continua lá Rony esfregou os olhos franzindo a cara para a lua e então ele também entendeu você não acha que não a murta que geme Capítulo 16 A Câmara Secreta Tantas vezes estivemos naquele banheiro e ela ali a apenas três boxes de distância comentou Rony amargurado à mesa do café na manhã seguinte e poderíamos ter perguntado a ela e agora fora bastante difícil encontrar as aranhas fugir dos professores o tempo suficiente para entrar escondido em um banheiro de meninas e ainda por cima o banheiro de meninas bem ao lado da cena do primeiro ataque ia ser quase impossível mas aconteceu uma coisa logo na primeira aula transformações que varreu a Câmara Secreta para longe dos pensamentos dos dois garotos pela primeira vez em semanas minutos depois de entrarem em sala a professora McGonagall avisou que os exames começariam no dia primeiro de junho dali a uma semana exames? gritou Simas Finnegan e vamos ter exames? ouviram um estrondo atrás de Harry quando a varinha de Neville escapuliu e fez desaparecer um pé de sua carteira a professora restaurou-a com um aceno da própria varinha e se virou de cara amarrada para Simas a razão de se manter a escola aberta neste momento é vocês receberem educação disse ela severamente portanto os exames vão se realizar normalmente e confio que vocês estejam estudando a sério estudando a sério jamais ocorrerá a Harry que haveria exames com o castelo naquela situação houve muitos murmúrios de protesto na sala que fizeram a professora amarrar ainda mais a cara as instruções que recebi do professor Dumbledore foram no sentido de manter a escola funcionando o mais normalmente possível e isto não preciso dizer significa descobrir o quanto os senhores aprenderam neste ano Harry olhou para os dois coelhos que devia transformar em chinelos que é que ele aprendera até ali naquele ano não conseguia lembrar nada que lhe pudesse ser útil em um exame Ronnie parecia que tinha acabado de ser informado de que seria obrigado a ir viver na floresta proibida você pode me imaginar fazendo exames com isso perguntou ele a Harry mostrando a varinha que começara a assobiar alto três dias antes do primeiro exame a professora McGonagall deu outro aviso no café da manhã tenho boas notícias disse e os alunos no salão ao invés de se calarem desataram a falar Dumbledore vai voltar exclamaram de alegria vários alunos apanharam o herdeiro de Slytherin gritou esganiçada uma menina na casa da Corvinal os jogos de quadribol vão recomeçar berrou Olívio excitado quando o vozerio diminuiu a professora disse a professora Sprout me informou que finalmente as mandrágoras estão prontas para serem colhidas hoje à noite poderemos ressuscitar os alunos que foram petrificados não será preciso lembrar a todos que um deles talvez possa nos dizer quem ou o que os atacou tenho esperanças que este ano tenebroso terminará com a captura do culpado houve uma explosão de vivas Harry olhou para a mesa da Sonserina e não ficou nem um pouco surpreso ao ver que Draco Malfoy não se alegrara Rony porém parecia mais feliz do que nos últimos dias então não vai fazer diferença nunca termos perguntado nada a Murta disse a Harry Mione provavelmente terá todas as respostas quando a acordarem e mais vai endoidar quando descobrir que vamos ter exames dentro de três dias ela não estudou seria mais caridoso que a deixassem onde está até os exames terminarem nesse instante Gina Weasley se aproximou e se sentou ao lado de Rony parecia tensa e nervosa e Harry reparou que torcia as mãos no colo que foi que aconteceu perguntou Rony servindo-se de mais mingau Gina não disse nada mas olhava de uma ponta a outra da mesa da grifinória com uma expressão apavorada no rosto que lembrou a Harry alguém embora ele não conseguisse atinar quem desembuja logo disse Rony observando-a Harry de repente percebeu com quem Gina parecia estava se balançando para frente e para trás na cadeira exatamente como Dobby fazia quando estava hesitando pouco antes de revelar a informação proibida tenho que lhe contar uma coisa murmurou Gina tomando cuidado para não olhar para Harry o que? perguntou Harry Gina fez cara de quem não consegue encontrar as palavras certas que é? perguntou Rony Gina abriu a boca mas não saiu som algum Harry se curvou para a frente e falou baixinho de modo que somente Gina e Rony pudessem ouvir é uma coisa sobre a câmara secreta? você viu alguma coisa? alguém se comportando estranhamente? Gina tomou fôlego e naquele exato momento Percy Weasley apareceu com a cara cansada e pálida se você já terminou de comer fico com o seu lugar Gina estou morto de fome acabei de ser liberado do serviço de vigilância Gina deu um pulo como se sua cadeira estivesse eletrificada lançou a Percy um olhar rápido e amedrontado e saiu correndo Percy se sentou e pegou uma caneca no meio da mesa Percy disse Rony aborrecido ela ia começar a nos contar uma coisa importante amei o caminho de beber um gole de chá Percy se engasgou que tipo de coisa? perguntou tossindo acabei de perguntar se tinha visto alguma coisa estranha e ela começou a dizer ah, isso não tem nada a ver com a câmara secreta disse Percy na mesma hora como é que você sabe? perguntou Rony erguendo as sobrancelhas bem, se você faz questão de saber Gina hum, esbarrou comigo no outro dia quando eu estava bem, não importa a questão é que ela me viu fazendo uma coisa e eu hum, pedi a ela para não contar a ninguém devo dizer que achei que ela ia cumprir a promessa não é nada verdade só que eu preferia Harry nunca vira Percy tão constrangido que é que você que é que você estava fazendo que é que você estava fazendo Percy? perguntou Rony rindo vamos, conte para a gente Percy não retribuiu o sorriso me passe esses pães Harry estou morto de fome Harry sabia que o mistério todo poderia ser resolvido no dia seguinte sem a ajuda deles mas não ia deixar passar uma oportunidade de falar com Murta se aparecesse uma e para sua alegria apareceu no meio da manhã quando a turma estava sendo levada para a aula de história da magia por Gilderoy Lockhart Lockhart que tantas vezes os tranquilizara dizendo que o perigo passara para em seguida provar-se o contrário agora estava inteiramente convencido de que nem valia a pena levá-los em segurança pelos corredores seus cabelos não estavam tão sedosos quanto de costume parecia que estiver acordado a maior parte da noite vigiando o quarto andar marquem minhas palavras disse contornando um canto com os alunos as primeiras palavras que aqueles coitados petrificados vão dizer serão foi Hagrid francamente estou pasmo que a professora McGonagall continue achando que todas essas medidas de segurança são necessárias concordo professor disse Harry fazendo Rony derrubar os livros de surpresa obrigado Harry disse Lockhart gentilmente enquanto esperavam uma longa fila de alunos da lufa-lufa passar quero dizer nós professores já temos muito o que fazer sem ter que acompanhar os alunos às aulas e ficar de guarda a noite inteira tem razão disse Rony percebendo a jogada por que o senhor não nos deixa aqui só temos mais um corredor pela frente sabe Weasley acho que vou fazer isso preciso mesmo preparar a minha próxima aula e se afastou depressa preparar a aula Rony caçoou quando o professor se foi é mais provável que vai enrolar os cabelos os dois amigos deixaram o resto dos colegas da grifinória seguirem em frente dispararam por uma passagem lateral e correram para o banheiro da murta que geme mas quando estavam se parabenizando pela jogada genial Potter Weasley Weasley que é que os senhores estão fazendo era a professora McGonagall e sua boca parecia um fio de linha de tão fina íamos íamos caguejou Rony íamos ver Mione disse Harry Rony e a professora olharam para ele não a vemos há séculos professora continuou Harry depressa pisando o pé de Rony e pensamos em entrar sem sermos vistos na ala hospitalar sabe e contar a ela que as mandrágoras já estão quase prontas e para não se preocupar a professora McGonagall continuou a olhar fixo para ele e por um instante Harry achou que ela ia explodir mas quando falou tinha a voz estranhamente rouca claro disse e Harry espantado viu uma lágrima brilhar nos seus olhos de contas claro compreendo que isto tenha sido mais duro para os amigos dos que foram compreendo bem está bem Potter é claro que os senhores podem ir visitar a senhorita Granger vou informar ao professor Beans onde foram diga a madame Pumphrey que tenha minha permissão Harry e Rony se afastaram mal ousando acreditar que tinham evitado uma detenção quando dobraram o canto do corredor ouviram distintamente a professora a suar o nariz essa disse Rony entusiasmado foi a melhor história que você já inventou não havia escolha agora senão ir a ala hospitalar e dizer a madame Pumphrey que tinham permissão da professora McGonagall para visitar Mione madame Pumphrey os deixou entrar com relutância não tem sentido conversar com uma pessoa petrificada disse ela e os garotos tiveram que admitir que estava certa depois de se sentarem ao lado de Mione era evidente que Mione nem imaginava que tinha visitas e que tanto fazia dizerem ao armário de cabeceira para não se preocupar tal era o bem que a conversa poderia produzir mas eu me pergunto se ela terá visto o atacante disse Rony contemplando com tristeza o rosto rígido de Mione porque se ele chegou sem ser visto ninguém nunca vai saber mas Harry não estava olhando para o rosto de Mione estava mais interessado na mão direita da amiga estava fechada por cima das cobertas e ao chegar mais perto ele viu que havia um pedaço de papel amarrotado dentro dela verificando antes se Madame Pompfrey andava por perto ele apontou o papel para Rony tente tirar cochichou Rony mudando a posição da cadeira de modo a esconder Harry da vista de Madame Pompfrey não foi nada fácil a mão de Mione segurava o papel com tanta força que Harry teve certeza de que ia rasgá-lo enquanto Rony vigiava ele puxou e torceu e finalmente depois de alguns minutos tensos o papel saiu era uma página rasgada de um livro muito velho da biblioteca Harry alisou ansioso e Rony se curvou mais para ler também das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco também conhecido como rei das serpentes esta cobra que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã seus métodos de matar são os mais espantosos pois além das presas letais e venenosas o basilisco tem um olhar mortífero e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea as aranhas fogem do basilisco pois é seu inimigo mortal e o basilisco foge apenas do canto do galo que lhe é fatal e no pé da página uma única palavra fora escrita numa caligrafia que Harry reconheceu ser de Mione canos era como se alguém tivesse acabado de acender uma luz em seu cérebro rony sussurrou é isso isso é a resposta o monstro na câmara é um basilisco uma cobra gigantesca é por isso que andei ouvindo a voz por todo lado e ninguém mais ouvia é porque entendo a língua das cobras Harry ergueu os olhos para as camas a sua volta o basilisco mata as pessoas com um olhar mas ninguém morreu porque ninguém o encarou Colin viu o bicho através da lente da máquina fotográfica o basilisco queimou o filme que havia dentro mas Colin só ficou petrificado Justino deve ter visto o basilisco através do Nick quase sem cabeça Nick recebeu todo o impacto mas não podia morrer novamente e Mione e aquela monitora da Corvinal foram encontradas com um espelho ao lado delas Mione acabara de perceber que o monstro era um basilisco aposto o que você quiser que ela previniu a primeira pessoa que encontrou para antes de virar um canto primeiro olhar o outro lado com um espelho e aquela garota tirou o espelho da mochila e o queixo de Rony caída E Madame Norra perguntou ansioso Harry pensou bastante imaginando a cena na noite da festa das bruxas A água disse lentamente a inundação do banheiro da murta que geme aposto como Madame Norra só viu o reflexo Harry examinou a página que tinha na mão pressuroso quanto mais lia mais ela fazia sentido O canto do galo lhe é letal leu ele em voz alta Os galos de Hagrid foram mortos O herdeiro de Slytherin não queria nenhum perto do castelo quando a câmara fosse aberta As aranhas fogem do basilisco tudo se encaixa Mas como é que o basilisco anda circulando pelo castelo perguntou Rony Uma cobra gigantesca alguém a teria visto Harry porém apontou para a palavra que Bione escreveu no pé da página Canos Canos Rony Ela está usando os canos Tenho ouvido aquela voz dentro das paredes Rony agarrou de repente o braço de Harry A entrada para a câmara secreta disse com a voz rouca E se for um banheiro E se for o Banheiro da murta que geme complementou Harry Os dois ficaram sentados ali A excitação circulando com rapidez pelo corpo mal conseguindo acreditar Isto significa disse Harry que não devo ser o único a falar a língua das cobras na escola O herdeiro de Slytherin deve ser outro que fala também É assim que ele controla o basilisco Que vamos fazer? Perguntou Rony Cujos olhos faz cavam Vamos direto a professora McGonagall? Vamos à sala dos professores disse Harry ficando de pé de um salto Ela vai para lá dentro de dez minutos Já está quase na hora do intervalo Os garotos correram para baixo Não querendo ser encontrados perambulando por outro corredor foram diretamente à sala dos professores ainda deserta Era um aposento amplo As paredes forradas com painéis de madeira As cadeiras de madeira escura Harry e Rony ficaram andando de um lado para o outro excitados demais para se sentar Mas a cineta do intervalo jamais tocou Em vez disso ecoando pelos corredores ouviram a voz da professora McGonagall magicamente amplificada Todos os alunos voltem imediatamente aos dormitórios de suas casas Todos os professores voltem à sala de professores imediatamente por favor Harry virou-se para encarar Rony Não outro ataque Não agora O que vamos fazer? disse Rony horrorizado Voltar ao dormitório? Não disse Harry olhando à sua volta Havia um tipo feio de guarda-roupa à sua esquerda onde guardavam as capas dos professores Ali dentro vamos ouvir o que foi Depois podemos contar o que descobrimos Os garotos se esconderam dentro do armário escutando o barulho de centenas de pessoas andando no andar de cima e a porta da sala de professores se abrir e bater Do meio das dobras mofadas das capas observaram os professores chegarem um a um Alguns pareciam intrigados Outros completamente apavorados Então chegou a professora McGonagall Aconteceu disse ela na sala silenciosa Uma aluna foi levada pelo monstro para a câmara O professor Flitwick deixou escapar um grito fino A professora Sprout tampou a boca com as mãos Snape agarrou com muita força o espaldar de uma cadeira e perguntou Como você pode ter certeza? O herdeiro de Slytherin disse a professora muito pálida deixou outra mensagem logo abaixo da primeira O esqueleto dela jazerá na câmara para sempre O professor Flitwick rompeu em lágrimas Quem foi? Perguntou Madame Root que afundara com os joelhos bambus numa cadeira Que aluna? Gina Weasley respondeu McGonagall Harry sentiu Rony escorregar silenciosamente para o chão do armário do lado dele Teremos que mandar todos os alunos para casa amanhã continuou ela Isto é o fim de Hogwarts Dumbledore sempre disse A porta da sala de professores bateu outra vez Por um momento delirante Harry teve certeza de que seria Dumbledore Mas era Lockhart e ele sorria Lamento muito cochilei Que foi que perdi? Ele não pareceu notar que os outros professores o olhavam com uma expressão muito próxima ao ódio Snape se adiantou O homem de que precisávamos Em pessoa Uma menina foi sequestrada pelo monstro Lockhart Levada para a Câmara Secreta Chegou finalmente a sua vez Lockhart ficou lívido Isto mesmo Gilderoy disse a professora Sprout Você não estava dizendo ainda ontem à noite que sempre soube onde era a entrada da Câmara Secreta? Eu Bem eu gaguejou Lockhart É? Você não me disse que tinha certeza do que havia dentro dela? Falou o professor Flitwick De disse? Não me lembro Pois eu me lembro de você dizendo que lamentava não ter tido uma chance de enfrentar o monstro antes de Hagrid ser preso Continuou Snape Você não disse que o caso todo foi mal conduzido e que deviam ter lhe dado carta branca desde o começo? Lockhart contemplou os rostos duros dos colegas à sua volta Eu eu realmente nunca vocês devem ter entendido mal Vamos deixar o problema em suas mãos então Gilderoy disse a professora McGonagall Hoje à noite será uma ocasião excelente para resolvê-lo Vamos providenciar para que todos estejam fora do seu caminho Você terá oportunidade de cuidar do monstro sozinho Enfim terá a carta branca Lockhart olhou desesperado para os lados mas ninguém veio em seu socorro Ele não parecia mais bonitão nem de longe Seu lábio tremia e na ausência do sorriso costumeiro cheio de dentes seu queixo parecia pequeno e fraco Muito bem disse Estarei estarei em minha sala me me preparando E saiu Muito bem disse a professora McGonagall cujas narinas tremiam Com isso o tiramos do caminho Os diretores das casas devem ir informar os alunos do que aconteceu Digam que o expresso de Hogwarts os levará para casa logo de manhã Os demais por favor certifiquem-se de que nenhum aluno fique fora dos dormitórios Os professores se levantaram e saíram um por um Foi provavelmente o pior dia da vida de Harry Ele, Rony, Fred e Jorge se sentaram juntos a um canto da sala comunal da Grifinória incapazes de dizer qualquer coisa Percy não estava presente Fora despachar uma coruja para o senhor e a senhora Weasley depois trancou-se no dormitório Nenhuma tarde jamais se arrastou tanto quanto essa Nem tampouco a torre da Grifinória esteve tão cheia e, no entanto tão silenciosa Próximo ao pôr do sol Fred e Jorge foram se deitar porque não conseguiam continuar sentados Ela sabia alguma coisa, Harry disse Rony falando pela primeira vez desde que entraram no armário da sala de professores É por isso que foi sequestrada Não era uma bobagem sobre o Percy nada disso Descobriu alguma coisa sobre a câmera secreta Deve ter sido por isso que foi Rony esfregou os olhos com força Quero dizer ela era puro sangue não pode haver nenhum outro motivo Harry podia ver o sol se pondo vermelho sangue na linha do horizonte Nunca se sentira pior na vida Se ao menos houvesse alguma coisa que pudessem fazer qualquer coisa Harry disse Rony Você acha que pode haver alguma chance de ela não estar sabe Harry não soube o que dizer Não conseguia ver como Gina ainda pudesse estar viva Sabe de uma coisa falou Rony Acho que devíamos ir ver Lockhart Contar a ele o que sabemos Ele vai tentar entrar na câmara Podemos contar onde achamos que é e avisar que tem um basilisco lá dentro Por que Harry não pôde pensar em mais nada para fazer e porque queria fazer alguma coisa Ele concordou Os alunos da Grifinória na sala estavam tão infelizes e sentiam tanta pena dos Weasley que ninguém tentou impedi-los quando se levantaram atravessaram a sala e saíram pelo buraco do retrato Anoitecia quando desceram a sala de Lockhart Parecia haver muita atividade lá dentro Os garotos ouviram coisas sendo arrastadas baques surdos e passos apressados Harry bateu e fez-se um repentino silêncio na sala Então abriu-se uma frestinha na porta e eles viram o olho de Lockhart espreitando Ah, Sr. Potter Sr. Weasley disse abrindo um pouco mais a porta Estou muito ocupado no momento se puderem ser rápidos Professor temos umas informações para o senhor disse Harry Achamos que podem ajudá-lo Hum, bem não é tão A metade do rosto de Lockhart que podiam ver parecia muito constrangida Quero dizer Bem Muito bem Ele abriu a porta e os garotos entraram Sua sala tinha sido quase completamente desmontada Havia dois malões abertos no chão Vestes verde jade de lais azul meia-noite tinham sido apressadamente dobradas e guardadas em um deles Livros tinham sido enfiados de qualquer jeito no outro As fotografias que cobriam as paredes agora estavam comprimidas em caixas sobre a escrivaninha O senhor vai a algum lugar? Perguntou Harry Hum, bem vou disse Lockhart arrancando um pôster com a sua foto em tamanho natural das costas da porta enquanto falava e começando a enrolá-lo Chamado urgente inevitável tenho que partir E a minha irmã? Perguntou Rony de supetão Bem, sobre isso foi muito azar respondeu Lockhart evitando encarar os garotos enquanto puxava uma gaveta com força e começava a esvaziar o seu conteúdo em uma mochila Ninguém lamenta mais do que eu O senhor é o professor de defesa contra as artes das trevas exclamou Harry Não pode ir embora agora Não com todas essas artes das trevas em ação Bem, devo dizer quando aceitei o emprego resmungou Lockhart agora amontoando meias por cima das vestes Nada na descrição da função não era de esperar O senhor quer dizer que está fugindo disse Harry incrédulo depois de tudo que fez nos seus livros Os livros podem ser enganosos disse Lockhart gentilmente Mas foi o senhor quem os escreveu gritou Harry Meu caro rapaz disse Lockhart se endireitando e amarrando a cara para Harry Use o bom senso Meus livros não teriam vendido nem a metade se as pessoas não achassem que eu fiz todas aquelas coisas Ninguém quer ler histórias de um velho bruxo feio da Armênia mesmo que tenha salvo uma cidade dos lobisomens Ele ficaria medonho na capa Nem sabe se vestir E a bruxa que afugentou o espírito agourento tinha lábio leporino Quero dizer convenhamos Então o senhor só está recebendo crédito pelo que outros bruxos e bruxas fizeram? Perguntou Harry incrédulo Harry, Harry disse Lockhart sacudindo a cabeça com impaciência A coisa não é tão simples assim Há muito trabalho envolvido Eu tive que procurar essas pessoas Perguntar exatamente como conseguiram fazer o que fizeram Depois tive que lançar um feitiço da memória para elas esquecerem o que fizeram Se há uma coisa de que me orgulho é do meu feitiço da memória Não, foi muito trabalhoso, Harry Não é só autografar livros e tirar fotos de publicidade, sabe? Se você quer ser famoso tem que estar preparado para dar duro Ele fechou os malões com estrondo e trancou-os Vejamos disse Acho que é só É Só falta uma coisa E tirou a varinha e se virou para os garotos Lamento muito rapazes mas tenho que lançar um feitiço da memória em vocês agora Não posso permitir que saiam espalhando os meus segredos por aí Eu jamais venderia outro livro Harry apanhou a própria varinha bem na hora Lockhart mal erguerá a sua quando Harry berrou Expelharmos Lockhart foi atirado para trás Caiu por cima do malão A varinha voou no ar Rony agarrou-a e atirou-a pela janela O senhor não devia ter deixado o professor Snape nos ensinar isso Disse Harry furioso chutando o malão de Lockhart para o lado Lockhart ficou olhando para ele parecendo frágil outra vez Harry apontava a varinha em sua direção Que é que você quer que eu faça? Perguntou Lockhart com a voz fraca Eu não sei onde fica a câmara secreta Não há nada que eu possa fazer O senhor está com sorte Disse Harry forçando Lockhart a se levantar com a varinha Achamos que sabemos onde fica e o que tem lá dentro Vamos Saíram os três da sala Desceram as escadas mais próximas e seguiram pelo corredor escuro em que as mensagens brilhavam na parede até a porta do banheiro da murta que geme Empurraram Lockhart na frente Harry ficou satisfeito de verificar que o professor tremia Murta que geme estava sentada na caixa de água do último boxe Ah, é você? Disse quando viu Harry Que é que você quer agora? Perguntar como foi que você morreu A atitude de Murta mudou na hora Parecia que nunca alguém lhe fizer uma pergunta tão elogiosa Ah, foi pavoroso Disse com satisfação Aconteceu bem aqui Morri aqui mesmo neste boxe Me lembro tão bem Eu tinha me escondido porque Olivia Hornby estava caçoando de mim por causa dos meus óculos Tranquei a porta e fiquei chorando e então ouvi alguém entrar Disseram uma coisa engraçada Deve ter sido numa língua diferente acho Em todo caso o que me incomodou foi que era a voz de um garoto Então destranquei a porta do boxe para mandar ele sair e ir usar o banheiro dos garotos e então Murta inchou fazendo-se de importante o rosto brilhante Morri Como? Perguntou Harry Não faço ideia Disse Murta sussurrando Só me lembro de ter visto dois olhos grandes e amarelos Meu corpo inteiro foi engolfado e então me afastei flutuando Ela olhou para Harry sonhadora E então voltei Estava decidida a assombrar Olivia Hornby sabe? Ah, como ela lamentou ter se rido dos meus óculos Onde foi exatamente que você viu os olhos Por ali respondeu Murta apontando vagamente na direção da pia em frente ao boxe em que estava Harry e Rony correram para a pia Lockhart ficou parado bem mais atrás uma expressão de puro terror no rosto Parecia uma pia comum Eles examinaram cada centímetro por dentro e por fora inclusive os canos embaixo E então Harry viu Gravada ao lado de uma das torneiras de cobre havia uma cobrinha mínima Essa torneira nunca funcionou disse Murta animada quando ele tentou abri-la Harry disse Rony diga alguma coisa alguma coisa em língua de cobra Mas Harry se esforçou As únicas vezes em que conseguira falar a língua das cobras foi quando estava diante de uma cobra real Ele fixou o olhar na gravação minúscula tentando imaginar que era real Abra mandou Ele olhou para Rony que sacudiu a cabeça Nossa língua Harry tornou a olhar para a cobra desejando acreditar que estivesse viva Se ele mexia a cabeça a luz das velas fazia parecer que a cobra estava se mexendo Abra Repetiu Só que as palavras não foram o que ele ouviu Um estranho assobio lhe escapara da boca e na mesma hora a torneira brilhou com uma luz branca e começou a girar No segundo seguinte a pia começou a se deslocar A pia na realidade sumiu de vista deixando um grande cano exposto um cano largo o suficiente para um homem escorregar por dentro dele Harry ouviu Rony soltar uma exclamação e levantou a cabeça decidira o que ia fazer Vou descer anunciou Ele não podia deixar de descer agora que tinham encontrado a entrada para a câmara não se houvesse a mais leve mínima imaginária chance de Gina estar viva Eu também falou Rony Houve uma pausa Bem parece que vocês não precisam de mim disse Lockhart com uma sombra no seu antigo sorriso Eu vou e levou a mão à maçaneta da porta mas Rony e Harry apontaram as varinhas para ele Você pode descer primeiro rosnou Rony De rosto lívido e sem varinha Lockhart se aproximou da abertura Rapazes disse com a voz fraca Rapazes que bem isto vai trazer Harry cutucou-o nas costas com a varinha Lockhart escorregou as pernas para dentro do cano Eu não acho começou a dizer mas Rony deu-lhe um empurrão e ele desapareceu de vista Harry seguiu-o em silêncio baixou o corpo lentamente para dentro do cano e se soltou Foi como se ele se precipitasse por um escorregue escuro viscoso e sem fim Viu outros canos saindo para todas as direções mas nenhum tão largo quanto aquele que virava e dobrava sempre e ingrimemente para baixo e ele percebeu que estava descendo cada vez mais fundo sob a escola para além das masmorras mais fundas Atrás ele ouvia Rony batendo-se ligeiramente nas curvas E então quando começava a se preocupar com o que aconteceria quando chegasse ao chão o cano nivelou e ele foi atirado pela extremidade com um baque aquoso e aterrissou do chão úmido de um túnel de pedra às escuras suficientemente amplo para a pessoa ficar de pé Lockhart estava se levantando um pouco adiante coberto de limo e branco como um fantasma Harry afastou-se para um lado enquanto Rony também saía chispando do cano Devemos estar quilômetros abaixo da escola disse Harry sua voz ecoando no túnel escuro Provavelmente debaixo do lago sugeriu Rony apertando os olhos para enxergar as paredes escuras e limosas Os três se viraram para encarar a escuridão à frente Lumos murmurou Harry para sua varinha que acendeu Vamos chamou Rony e Lockhart e lá se foram os três seus passos chapinhando ruidosamente no chão molhado O túnel era tão escuro que eles só conseguiam ver uma pequena distância à frente Suas sombras nas paredes molhadas pareciam monstruosas à luz da varinha Lembrem-se disse Harry baixinho enquanto avançavam com cautela A qualquer sinal de movimento fechem os olhos imediatamente Mas o túnel estava silencioso como um túmulo e o primeiro som inesperado que ouviram foi o ruído de alguma coisa sendo esmagada quando Rony pisou em alguma coisa que descobriram ser um crânio de rato Harry baixou a varinha para olhar o chão e viu que se encontrava coalhado de ossos de pequenos animais Tentando por tudo não imaginar que aspecto teria Gina se a encontrassem Harry à frente virou uma curva escura do túnel Harry tem alguma coisa ali disse Rony rouco agarrando o ombro do amigo Eles se imobilizaram observando Harry conseguia apenas ver o contorno de uma coisa enorme e curvilínea deitada atravessada no túnel A coisa não se mexia Talvez esteja dormindo sussurrou olhando para os outros dois atrás Lockhart tampava os olhos com as mãos Harry tornou a se virar para olhar a coisa o coração batendo tão forte que chegava a doer Muito devagarinho com os olhos o mais apertados possível mas ainda vendo Harry avançou aos poucos com a varinha erguida A luz deslizou pela pele de uma cobra gigantesca colorida e venenosa que se encontrava enroscada e oca no chão do túnel O bicho que se desfizera dela devia ter no mínimo uns seis metros de comprimento Droga xingou Rony em voz baixa Ouviram então um movimento súbido às costas Os joelhos de Lockhart tinham cedido Levante-se disse Rony com rispidez apontando a varinha para Lockhart O professor se levantou em seguida atirou-se contra Rony derrubando-o no chão Harry deu um salto à frente mas demasiado tarde Lockhart já se erguia ofegante a varinha de Rony na mão e um sorriso radioso novamente no rosto A aventura termina aqui rapazes Vou levar um pedaço dessa pele de volta à escola Dizer que cheguei tarde demais para salvar a garota e que vocês dois enlouqueceram tragicamente ao verem o corpo dela mutilado Digam adeus às suas memórias Ele ergueu a varinha de Rony emendada com fita adesiva acima da cabeça e gritou Obliviate A varinha explodiu com a força de uma pequena bomba Harry ergueu os braços para o alto e fugiu escorregando nas voltas da pele da cobra escapando do alcance dos grandes pedaços do teto do túnel que caíam com um estrondo no chão No momento seguinte ele estava sozinho contemplando uma parede maciça formada pelos destroços Rony gritou Você está bem? Rony? Estou aqui respondeu a voz abafada de Rony atrás do entulho Estou bem mas esse bosta aqui não está A varinha acertou nele Ouviu-se uma pancada surda e um sonoro Ai Parecia que Rony tinha acabado de chutar Lockhart nas canelas E agora? Perguntou a voz de Rony desesperada Não podemos passar Vai levar séculos Harry olhou para o teto do túnel Tinham aparecido nele enormes rachaduras O garoto nunca tentara cortar com o auxílio da magia nada tão grande como essas pedras e agora não parecia uma boa hora para tentar E se o túnel inteiro desabasse? Ouviu-se mais outra pancada e mais um Ai por trás das pedras Estavam perdendo tempo Gina já fora trazida para a câmara secreta havia horas Harry sabia que havia apenas uma coisa a fazer Espere aí gritou para Rony Espere com Lockhart Eu vou continuar Se eu não voltar dentro de uma hora Houve uma pausa cheia de significação Vou tentar afastar umas pedras disse Rony que parecia estar querendo manter a voz firme para você poder poder passar na volta E Harry vejo você daqui a pouco disse Harry tentando injetar alguma segurança em sua voz trêmula e retomou sozinho a caminhada para além da pele de cobra Logo o som distante de Rony batalhando para retirar as pedras silenciou O túnel dava voltas e mais voltas Cada nervo do corpo de Harry formigava desagradavelmente Ele queria que o túnel terminasse mas temia o que encontraria no fim E então ao dobrar mais uma curva deparou com uma parede sólida à sua frente em que havia duas cobras entrelaçadas talhadas em pedra os olhos engastados com duas enormes esmeraldas brilhantes Harry se aproximou a garganta seca não havia necessidade de fingir que essas cobras de pedra eram reais seus olhos pareciam estranhamente vivos Ele adivinhou o que precisava fazer Pigarreou e os olhos de esmeralda pareceram piscar Abram disse num sibilo grave e fraco As cobras se separaram e as paredes se afastaram As duas metades deslizaram suavemente desaparecendo de vista e Harry tremendo dos pés à cabeça entrou Capítulo 17 O Herdeiro de Slytherin Harry se viu parado no fim de uma câmara muito comprida e mal iluminada Altas colunas de pedra entrelaçadas com cobras em relevo sustentavam um teto que se perdia na escuridão na luz estranha e esverdeada que iluminava o lugar O coração batendo muito depressa Harry ficou escutando o silêncio hostil Será que o basilisco estaria à espreita num canto sombrio atrás de uma coluna? E onde estaria Gina? Ele puxou a varinha e avançou por entre as colunas serpentinas Cada passo cauteloso ecoava alto nas paredes sombreadas Manteve 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 os olhos semi-cerrados pronto para fechá-los depressa ao menor sinal de movimento As órbitas ocas das cobras de pedra pareciam segui-lo Mais de uma vez com um aperto no estômago ele pensou ter surpreendido uma delas se mexendo Então quando emparelhou com o último par de colunas uma estátua alta como a própria câmara apareceu contra a parede do fundo Harry teve que esticar o pescoço para ver o rosto gigantesco lá no alto Era antigo e simiesco com uma barba longa e rala que caía quase até a barra das vestes esvoaçantes de um bruxo de pedra onde havia dois pés cinzentos enormes apoiados no chão liso da câmara E entre os pés de bruxos jazia um pequeno vulto de cabelos flamejantes vestido de negro Gina murmurou Harry correndo para ela e se ajoelhando Gina não esteja morta por favor não esteja morta ele largou a varinha de lado segurou Gina pelos ombros e virou seu rosto estava branco e frio como mármore mas tinha os olhos fechados portanto não estava petrificada então devia estar Gina por favor acorde murmurou Harry desesperado sacudindo-a a cabeça de Gina balançou desamparada de um lado para o outro ela não vai acordar disse uma voz indulgente Harry se sobressaltou e se virou ainda de joelhos um garoto alto de cabelos negros o observava encostado a coluna mais próxima tinha os contornos estranhamente borrados como se Harry o estivesse vendo através de uma janela embaçada mas não havia como se enganar Tom Tom Riddle Riddle confirmou com a cabeça sem tirar os olhos do rosto de Harry que é que você quer dizer com ela não vai acordar perguntou desesperado ela não está não está ainda está viva disse Riddle mas por um fio Harry arregalou os olhos para ele Tom Riddle estiver em Hogwarts cinquenta anos atrás contudo achava-se ali parado envolto por uma luz estranha e enevoada com os seus exatos dezesseis anos você é um fantasma perguntou Harry incerto uma lembrança disse Riddle com suavidade conservada em um diário durante cinquenta anos e apontou para o chão perto dos enormes pés da estátua caído ali encontrava-se o pequeno diário preto que Harry encontrara no banheiro da murta que geme por um segundo ele se perguntou como aquilo chegar ali mas havia assuntos mais urgentes a tratar você tem que me ajudar Tom disse Harry levantando a cabeça de Gina outra vez temos que tirá-la daqui tem um basilisco não sei onde está mas pode chegar a qualquer momento por favor me ajude Riddle não se mexeu Harry suando conseguiu levantar metade do corpo de Gina do chão e se curvou para apanhar de novo sua varinha mas a varinha desaparecera você viu ele ergueu a cabeça Riddle continuava a observá-lo girava a varinha de Harry entre os dedos compridos obrigado disse Harry estendendo a mão para a varinha um sorriso encrespou os cantos da boca de Riddle continuava a encarar Harry girando distraídamente a varinha escute aqui disse Harry com urgência seus joelhos cedendo sob o peso morto de Gina temos que ir embora se o basilisco chegar ele não virá até ser chamado disse Riddle calmamente Harry depositou Gina outra vez no chão incapaz de continuar a sustentá-la que quer dizer olha me dê a minha varinha posso precisar dela o sorriso de Riddle se alargou você não vai precisar dela Harry encarou o que é que você quer dizer não vou esperei muito tempo por isto Harry Potter por uma chance de vê-lo de lhe falar olha disse Harry perdendo a paciência acho que você não está entendendo estamos na câmara secreta podemos conversar depois vamos conversar agora disse Riddle ainda sorrindo e guardando a varinha no bolso Harry encarou havia alguma coisa muito estranha acontecendo ali como foi que Gina ficou assim perguntou com a voz lenta bom essa é uma pergunta interessante disse Riddle em tom agradável e uma história bastante comprida suponho que a razão de Gina Weasley estar assim é porque abriu o coração e contou todos os seus segredos para um estranho invisível do que é que você está falando do diário do meu diário a pequena Gina anda escrevendo nele há meses me contou suas tristes preocupações e mágoas como os irmãos implicavam com ela como teve que vir para a escola com vestes e livros de segunda mão como os olhos de Riddle brilharam como achava que o bom o famoso o importante Harry Potter jamais iria gostar dela todo o tempo que falava os olhos de Riddle não desgrudavam do rosto de Harry havia neles uma expressão quase faminta é muito chato ter que ouvir os probleminhas bobos de uma garota de 11 anos mas fui paciente respondi fui simpático gentil Gina simplesmente me adorou ninguém nunca me compreendeu como você Tom é uma alegria ter este diário para fazer confidências é como ter um amigo portátil que se leva para todo lado no bolso Riddle deu uma risada aguda e fria que não combinava com ele fez os cabelos na nuca de Harry se arrepiarem ainda ainda que seja eu a dizer Harry sempre fui capaz de encantar as pessoas de quem precisei então Gina me revelou sua alma e por acaso essa alma era exatamente o que eu queria fui ficando cada vez mais forte com a dieta dos meus medos mais arraigados e segredos mais íntimos fiquei poderoso muito mais poderoso do que a pequena senhorita Weasley suficientemente poderoso para começar a alimentá-la com alguns dos meus segredos e começar a instilar nela um pouco da minha alma do que é que você está falando perguntou Harry que sentia a boca muito seca você ainda não adivinhou Harry Potter disse Riddle baixinho Gina Weasley abriu a câmara secreta ela estrangulou os galos da escola e escreveu mensagens ameaçadoras nas paredes ela assolou a serpente de Slytherin contra quatro sangues ruins e a gata daquela aberração do Filch não sussurrou Harry sim confirmou Riddle calmamente é claro que ela não sabia o que estava fazendo no início era muito divertido eu gostaria que você tivesse visto as anotações que a garota fez no diário depois ficaram muito mais interessantes querido Tom recitou ele observando a expressão horrorizada de Harry acho que estou perdendo a memória tem penas de galos nas minhas vestes e não sei como foram parar lá querido Tom não me lembro do que fiz na noite das bruxas mas um gato foi atacado e a frente da minha roupa está suja de tinta querido Tom Percy me diz o tempo todo que estou pálida e que estou diferente do que era acho que ele suspeita de mim houve outro ataque hoje e não sei onde é que eu estava Tom o que é que eu vou fazer acho que estou ficando maluca acho que sou a pessoa que está atacando todo mundo Tom os punhos de Harry se fecharam as unhas se enterraram nas palmas das mãos levou muito tempo para a burrinha da Gina parar de confiar no diário continuou Riddle mas ela finalmente desconfiou e tentou jogá-lo fora e foi aí que você entrou Harry você o encontrou e eu não poderia ter me sentido mais satisfeito de todas as pessoas que podiam tê-lo apanhado foi você exatamente a pessoa que eu estava mais ansioso para conhecer e para que você queria me conhecer perguntou Harry a raiva corria pelas veias dele e precisou de muito esforço para manter a voz firme bem veja Gina me contou tudo sobre você Harry toda a sua história fascinante os olhos de Riddle percorreram a cicatriz em forma de raio na testa de Harry e sua expressão se tornou mais voraz senti que precisava descobrir mais a seu respeito conversar com você conhecer você se pudesse então decidi lhe mostrar a minha famosa captura daquele bobalhão do Hagrid para ganhar sua confiança Hagrid é meu amigo disse Harry a voz trêmula e foi você que o incriminou não foi? pensei que você tivesse se enganado mas Riddle deu aquela risada aguda outra vez foi a minha palavra contra a de Hagrid Harry bem você pode imaginar o que pareceu ao velho Armando Dippet de um lado Tom Riddle pobre mas brilhante órfão mas muito corajoso monitor aluno modelo do outro lado o trapalhão do Hagrid que vivia se metendo em encrencas tentava criar filhotes de lobisomens debaixo da cama fugia para a floresta proibida para brigar com os trasgos mas admito que até eu mesmo fiquei surpreso que o plano tivesse funcionado tão bem achei que alguém devia perceber que Hagrid não poderia ser o herdeiro de Slytherin eu gastara cinco anos inteiros para descobrir tudo o que podia sobre a câmara secreta e encontrar a entrada como se Hagrid tivesse cabeça ou poder para tanto só o professor de transformações Dumbledore pareceu pensar que Hagrid era inocente e convenceu Dippet a conservar Hagrid aqui e treiná-lo para a guarda-caça é acho que ele talvez tivesse adivinhado Dumbledore nunca pareceu gostar de mim tanto quanto os outros professores aposto que Dumbledore não se deixou enganar por você disse Harry com os dentes cerrados bem não há dúvida de que ele ficou me vigiando de maneira incômoda depois que Hagrid foi expulso disse Riddle indiferente percebi que não seria seguro tornar a abrir a câmara enquanto ainda estivesse na escola mas não ia desperdiçar os longos anos que passei procurando por ela resolvi deixar aqui um diário preservando o meu eu de 16 anos em suas páginas de modo que um dia com sorte eu pudesse conduzir alguém pelas minhas pegadas e terminar a nobre tarefa de Salazar Slytherin bem você não a terminou disse Harry em tom de vitória desta vez ninguém morreu nem mesmo a gata dentro de algumas horas a poção de mandrágoras estará pronta e todos que foram petrificados voltarão à normalidade outra vez acho que ainda não lhe disse falou Riddle em voz baixa que matar sangues ruins não me interessa mais há muitos meses agora meu novo alvo tem sido você Harry encarou imagine a raiva que tive quando na vez seguinte que alguém abriu o meu diário era a Gina que estava me escrevendo e não você ela ouviu com o diário sabe e entrou em pânico e se você descobrisse como usá-lo e eu repetisse todos os segredos dela para você e se o que seria pior eu contasse a você quem tinha andado estrangulando os galos então a boba da pirralha esperou o seu dormitório ficar deserto e roubou o diário mas eu sabia o que precisava fazer tinha ficado claro para mim que você estava na pista do herdeiro de Slytherin por tudo que Gina tinha me contado eu sabia que você não mediria esforços para solucionar o mistério principalmente se um dos seus melhores amigos fosse atacado e Gina tinha me contado que a escola inteira estava alvoraçada porque você sabia falar a língua das cobras então fiz Gina escrever o bilhete de adeus na parede e descer aqui para esperar ela resistiu chorou e ficou muito chateada mas não resta nela muita vida ela transferiu muita força para o diário para mim o suficiente para eu poder finalmente deixar aquelas páginas estive esperando você aparecer desde que chegamos aqui sabia que você viria tenho muitas perguntas a lhe fazer Harry Potter por exemplo disse Harry com rispidez os punhos ainda fechados bem disse Riddle dando um sorriso agradável como foi que você um garoto magricela sem nenhum talento mágico excepcional conseguiu derrotar o maior bruxo de todos os tempos como foi que você escapou apenas com uma cicatriz enquanto os poderes do Lord Voldemort foram destruídos surgia agora em seus olhos vorazes um brilho estranho e avermelhado que lhe interessa como escapei perguntou Harry lentamente Voldemort foi depois do seu tempo Voldemort disse Riddle com indulgência é o meu passado presente e futuro Harry Potter e tirando a varinha de Harry do bolso ele escreveu no ar três palavras cintilantes Tom Servólio Riddle em seguida agitou a varinha uma vez e as letras do seu nome se rearrumaram Eis Lord Voldemort Entendeu? Era um nome que eu já estava usando em Hogwarts só para os meus amigos mais íntimos é claro Você acha que eu ia usar o nome nojento do meu pai trouxa para sempre? Eu em cujas veias corre o sangue do próprio Salazar Slytherin pelo lado de minha mãe? Eu conservar o nome de um trouxa sujo e comum que me abandonou mesmo antes de eu nascer só porque descobriu que minha mãe era bruxa? Não Harry criei para mim um nome novo um nome que eu sabia que os bruxos de todo o mundo um dia teriam medo de pronunciar quando eu me tornasse o maior bruxo do mundo O cérebro de Harry parecia ter enguiçado Chocado ele fixava Riddle o garoto órfão que crescera para assassinar seus pais e tantos outros finalmente forçou-se a falar Não é sua voz baixa cheia de ódio Não é o quê? Perguntou Riddle com rispidez Não é o maior bruxo do mundo disse Harry respirando depressa Desculpe desapontá-lo e tudo mais mas o maior bruxo do mundo é Alvo Dumbledore Todos dizem isso Mesmo quando você era poderoso você não se atreveu a tentar dominar Hogwarts Dumbledore viu através de você quando frequentou a escola e ainda o amedronta hoje onde quer que você se esconda O sorriso desaparecer da cara de Riddle substituído por um olhar muito sinistro Dumbledore foi afastado do castelo meramente pela minha lembrança Sibilou Ele não está tão afastado quanto você poderia pensar retorquiu Harry Falava sem pensar querendo apavorar Riddle desejando mais do que acreditando que o que dizia fosse verdade Riddle abriu a boca mas congelou Ouviram uma música vinda de algum lugar Riddle se virou para percorrer com os olhos a câmara vazia A música se tornava cada vez mais alta Era misteriosa de dar arrepios sobrenatural Fez os cabelos de Harry ficarem em pé e o seu coração parecia linchar até dobrar de tamanho Então a música atingiu tal volume que Harry a sentiu vibrar dentro do peito e chamas irromperam no alto da coluna mais próxima Um pássaro vermelho do tamanho de um cisne apareceu cantando aquela música esquisita para a abóboda do teto Tinha uma cauda dourada e faiscante comprida como a de um pavão e garras douradas e reluzentes que seguravam um embrulho esfarrapado Um segundo depois o pássaro voava direto para Harry Deixou cair a seus pés o embrulho que carregava depois pousou pesadamente em seu ombro Quando fechou as asas enormes Harry ergueu os olhos e viu que tinha um bico dourado longo e afiado e olhos redondos e escuros O pássaro parou de cantar Sentou-se imóvel e cálido junto à bochecha de Harry olhando com firmeza para Riddle É uma fênix disse Riddle encarando-o de volta com um olhar astuto Fox sussurrou Harry e sentiu as garras douradas do pássaro apertarem gentilmente seu ombro E isso disse Riddle agora examinando o embrulho esfarrapado que Fox deixara cair seria o velho chapéu seletor E era remendado esfiapado sujo o chapéu jazia imóvel aos pés de Harry Riddle começou a rir outra vez riu tanto que a câmara ecoou com o seu riso como se dez Riddles estivessem rindo ao mesmo tempo Isto é o que Dumbledore manda ao seu defensor um pássaro canoro e um velho chapéu Você se sente cheio de coragem Harry Potter sente-se seguro agora? Harry não respondeu Talvez não entendesse qual era a utilidade de Fox ou do chapéu seletor mas já não estava sozinho e esperou com crescente coragem Riddle parar de rir Aos negócios Harry falou Riddle ainda com um largo sorriso Duas vezes no seu passado ou no meu futuro nós nos encontramos e duas vezes não consegui matá-lo Como foi que você sobreviveu? Conte-me tudo Quanto mais tempo falar? Acrescentou brandamente Mais tempo continuará vivo Harry começou a pensar depressa avaliando suas chances Riddle tinha a varinha Ele, Harry tinha Fox e o chapéu seletor nenhum dos quais adiantaria muito em um duelo A situação parecia ruim não havia dúvida Mas quanto mais tempo Riddle ficasse ali mais depressa a vida de Gina se esgotaria Entre mentes Harry reparou de repente que os contornos de Riddle estavam ficando mais nítidos mais sólidos Se tinha que haver uma luta entre ele e Riddle quanto mais cedo melhor Ninguém sabe porque você perdeu seus poderes ao me atacar disse Harry abruptamente Nem mesmo eu sei Mas sei porque você não pôde me matar Foi porque minha mãe morreu para me salvar Minha mãe trouxa e comum acrescentou sacudindo-se de raiva reprimida Ela impediu você de me matar E eu vi o seu eu verdadeiro Vi no ano passado Você está uma ruína Mal se mantém vivo Foi isso que você ganhou com todo o seu poder Você vive escondido Você é feio Você é nojento O rosto de Riddle se contorceu Então ele deu um horrível sorriso amarelo Então sua mãe morreu para salvar você É isso é um contrafeitiço poderoso Estou entendendo agora Afinal de contas você não tem nada especial Há uma estranha semelhança entre nós Até você deve ter notado Nós dois somos mestiços órfãos criados por trouxas Provavelmente desde o grande Slytherin somos os dois falantes da língua das cobras a frequentar Hogwarts E até nos parecemos fisicamente Mas no final foi um simples acaso que salvou você de mim Era só o que eu queria saber Harry esperou tenso que Riddle erguesse a varinha Mas o sorriso enviesado de Riddle voltou a se alargar Agora Harry vou lhe dar uma liçãozinha Vamos medir os poderes do Lord Voldemort herdeiro de Slytherin com os do famoso Harry Potter e as melhores armas que Dumbledore pode lhe dar Ele lançou um olhar divertido a Fox e ao chapéu seletor em seguida se afastou Harry o medo se espalhando pelas pernas dormentes observou Riddle parar entre as altas colunas e olhar para o rosto de pedra de Slytherin muito acima dele na obscuridade Riddle abriu bem a boca e sibilou mas Harry entendeu o que ele estava dizendo Fale comigo Slytherin o maior dos quatro de Hogwarts Harry se virou para olhar a estátua Fox balançava em seu ombro o gigantesco rosto de pedra de Slytherin se mexeu aterrorizado Harry viu sua boca abrir cada vez mais e formar um enorme buraco negro e alguma coisa estava se mexendo dentro da boca da estátua alguma coisa começava a escorregar para fora de suas profundezas Harry recuou até bater na escura parede da câmara e ao fechar os olhos com força sentiu a asa de Fox roçar sua bochecha quando o pássaro levantou o voo Harry queria gritar não me deixe mas que chance tinha uma fênix contra o rei das serpentes algo descomunal bateu no piso de pedra da câmara Harry sentiu o trepidar ele sabia o que estava acontecendo sentia podia quase ver a cobra gigantesca se desenrolar para fora da boca de Slytherin então ouviu a voz sibilante de Riddle mata ele o basilisco estava vindo em sua direção ele ouviu aquele corpo gigantesco deslizar pesadamente pelo chão empoeirado com os olhos ainda fechados Harry começou a correr às cegas para os lados as mãos estendidas à frente tateando o caminho Voldemort dava risadas Harry tropeçou caiu com força no chão e sentiu gosto de sangue a cobra estava a uma pequena distância ele a ouviu se aproximar logo acima dele houve um som alto explosivo e aquoso e então alguma coisa pesada bateu em Harry com tanto ímpeto que o esmagou contra a parede esperando ter o corpo atravessado por presas ele ouviu mais sibilos raivosos alguma coisa enrompendo por entre os pilares ele não aguentou abriu os olhos o suficiente para espreitar o que estava acontecendo a enorme cobra de um verde luzidio e venenoso grossa como um tronco de carvalho erguia-se no ar e sua enorme cabeça chanfrada balançava a bêbeda entre as colunas trêmulo e pronto a fechar os olhos se a cobra se virasse Harry viu o que distrair a cobra Fox sobrevoava sua cabeça e o basilisco tentava abocanhá-la furioso com as presas finas como sabres Fox mergulhou seu longo bico dourado desapareceu de vista e uma chuva repentina de sangue escuro salpicou o chão o rabo da cobra chicoteou errando Harry por pouco e antes que o garoto pudesse fechar os olhos ela se virou o garoto olhou direto para sua cara e viu que os olhos os dois olhos bulbosos e amarelos tinham sido furados pela fênix o sangue escorria no chão e a cobra espumava de dor não Harry ouviu Riddle gritar deixe o pássaro deixe o pássaro o garoto está atrás de você você ainda pode farejá-lo mate-o a cobra cega balançou confusa ainda letal Fox descrevia círculos em volta de sua cabeça cantando aquela música estranha atacando aqui e ali o nariz escamoso da cobra enquanto o sangue jorrava dos seus olhos destruídos me ajudem me ajudem murmurou Harry alguém qualquer um o rabo da cobra voltou a chicotear o chão Harry se abaixou uma coisa macia bateu em seu rosto o basilisco varrera o chapéu seletor para os braços de Harry o garoto agarrou era só o que lhe restava sua única chance enfiou-o na cabeça e se atirou ao comprido no chão quando o rabo do basilisco tornou-o a golpear passando por cima dele me ajudem me ajudem pensou Harry os olhos bem fechados sobre o chapéu por favor me ajudem nenhuma voz lhe respondeu em lugar disso o chapéu encolheu como se uma mão invisível o apertasse com força uma coisa dura e pesada bateu na cabeça de Harry com força deixando-o quase desacordado com estrelas piscando diante dos seus olhos ele agarrou a ponta do chapéu com firmeza para tirá-lo e sentiu uma coisa comprida e dura em seu interior uma refulgente espada de prata aparecera dentro do chapéu o punho cravejado de rubis rutilantes do tamanho de ovos mate o garoto deixe o pássaro o garoto está atrás de você fareje fareje Harry estava de pé pronto a cabeça do basilisco foi baixando o corpo se enroscando batendo nas colunas ao se torcer para atacá-lo de frente Harry viu o corpo imenso as órbitas ensanguentadas a boca escancarada grande suficiente para engolir-lo inteiro cheia de dentes compridos como a sua espada pontiagudos faiscantes venenosos a cobra atacou as cegas Harry evitou-a e bateu na parede da câmara ela atacou de novo e sua língua bifurcada golpeou o lado de Harry ele ergueu a espada com as duas mãos o basilisco tornou-a atacar e desta vez na direção certa Harry pôs todo o seu peso na espada e enfiou-o até a bainha no céu da boca da cobra mas quando o sangue quente encharcou os braços de Harry ele sentiu uma dor excruciante logo acima do cotovelo uma presa comprida e venenosa estava se enterrando cada vez mais fundo em seu braço e se partiu quando o basilisco tombou para o lado e caiu estrebuchando no chão Harry escorregou pela parede agarrou a presa que espalhava veneno pelo seu corpo e arrancou-a do braço mas percebeu que era tarde demais uma dor terrível se irradiava do ferimento de modo lento e contínuo na hora em que deixou cair a presa e viu o próprio sangue empapar suas vestes sua visão se embaçou a câmara se dissolveu num rodamoinho de cores opacas uma nesga de vermelho passou por ele e Harry ouviu unhas baterem ao seu lado suavemente Fox disse com a voz engrolada você foi fantástico Fox ele sentiu o pássaro deitar a bela cabeça no lugar em que a presa da serpente o furara ouviu ecoar em passos e depois uma sombra escura passar à sua frente você está morto Harry Potter disse a voz de Riddle do alto morto até o pássaro de Dumbledore sabe disso você está vendo o que ele está fazendo Potter está chorando Harry piscou os olhos a cabeça de Fox entrava e saía de foco lágrimas grossas e peroladas escorriam por suas penas de cetim vou me sentar aqui e apreciar você morrer Harry Potter pode demorar a vontade não tenho pressa Harry se sentiu sonolento tudo a sua volta parecia estar girando assim termina o famoso Harry Potter disse a voz distante de Riddle sozinho na câmara secreta abandonado pelos amigos finalmente derrotado pelo Lord das Trevas que ele tão insensatamente desafiou você vai voltar para sua querida mãe de sangue ruim em breve Harry ela comprou para você mais doze anos de vida mas Lord Voldemort acabou por vencê-lo como você sabia que ele faria se isto for morrer pensou Harry não é tão mal assim até mesmo a dor abandonou aos poucos mas será que isto era morrer em vez de escurecer a câmara parecia estar voltando a entrar em foco Harry fez um pequeno movimento com a cabeça e lá estava Fox ainda descansando a cabeça em seu braço uma pocinha de lágrimas peroladas brilhava em torno do ferimento só que não havia ferimento afaste-se dele pássaro disse a voz de Riddle inesperadamente afaste-se dele eu falei afaste-se Harry levantou a cabeça Riddle estava apontando a varinha de Harry para Fox ouviu-se um estampido como o de um revólver e Fox levantou o voo outra vez num redemoinho dourado e vermelho lágrimas de fênix disse Riddle baixinho olhando o braço de Harry é claro poderes curativos me esqueci ele olhou para o rosto de Harry mas não faz diferença na realidade prefiro assim só você e eu Harry Potter você e eu e ergueu a varinha então num farfalhar de penas Fox sobrevoou os dois e uma coisa caiu no colo de Harry o diário por uma fração de segundo Harry e Riddle a varinha ainda erguida olharam para o diário então sem pensar sem raciocinar como se tivesse pretendido fazer isso o tempo todo Harry agarrou a presa do basilisco no chão ao lado dele e enterrou-a direto no centro do livro ouviu-se um grito longo e cortante um rio de tinta jorrou do diário escorreu pelas mãos de Harry inundou o chão Riddle estrebuchava e se contorcia gritando e se debatendo e então desapareceu a varinha de Harry caiu no chão com o estrépito e em seguida fez-se silêncio silêncio exceto pelo pinga-pinga da tinta que ainda escorria do diário o veneno do basilisco abrirá a fogo um buraco no livro o corpo inteiro tremendo Harry se levantou sua cabeça rodava como se tivesse acabado de viajar quilômetros com o pó de flu lentamente recolheu a varinha e o chapéu seletor e com um violento puxão retirou a espada faiscante do céu da boca do basilisco então chegou aos seus ouvidos um gemido fraco lá do fundo da câmara Gina estava se mexendo enquanto Harry corria para a garota ela se sentou seus olhos espantados zig-zaguearam do enorme vulto do basilisco morto para Harry com as vestes encharcadas de sangue e daí para o diário em sua mão ela inspirou profundamente estremecendo e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto Harry ah Harry eu tentei lhe contar no café mas não pude contar na frente do Percy fui eu Harry mas juro que não tive intenção Riddle me obrigou ele me levou até lá e como foi que você matou aquele aquela coisa onde está Riddle a última coisa que me lembro é dele saindo do diário tudo bem disse Harry levantando o diário e mostrando a Gina o furo feito pela presa o Riddle acabou olhe ele e o basilisco anda Gina vamos dar fora daqui vou ser expulsa choramingou Gina enquanto Harry a ajudava desajeitado a ficar em pé sonhei em vir para Hogwarts desde que o Gui veio e agora vou ter que sair e que é que papai e mamãe vão dizer Fox estava à espera deles sobrevoando a entrada da câmara Harry instava Gina a avançar os dois saltaram por cima das voltas inertes do basilisco morto atravessando a penumbra cheia de ecos e voltaram ao túnel Harry ouviu as portas de pedra se fecharem às suas costas com um silvo fraco depois de caminhar em alguns minutos pelo túnel escuro Harry ouviu o som distante de pedras que se deslocavam lentamente Rony berrou-se apressando Gina está bem está comigo ouviram Rony soltar um viva sufocado e ao virarem a curva seguinte divisaram a sua carinha ansiosa espiando por uma brecha de bom tamanho que ele conseguirá abrir entre as pedras desmoronadas Gina Rony enfiou um braço pelo buraco para puxá-la primeiro você está viva não acredito que aconteceu como que de onde veio o pássaro Fox mergulhou no buraco atrás de Gina é do Dumbledore respondeu Harry espremendo-se para passar onde arranjou uma espada disse Rony boquiabrindo-se ao ver a arma na mão de Harry explico quando sairmos daqui disse Harry com um olhar de esguelha para Gina que agora chorava mais do que antes mas mais tarde disse Harry concisamente não achou uma boa ideia naquele momento contar a Rony quem andara abrindo a câmara pelo menos não na frente de Gina onde anda Lockhart lá atrás disse Rony ainda com uma expressão intrigada mas indicando com a cabeça o túnel na direção do cano de entrada está bem ruinzinho venha ver guiados por Fox cujas penas vermelhas produziam uma luminosidade dourada no escuro eles caminharam de volta à boca do cano Gilderoy Lockhart estava sentado cantarolando tranquilamente para si mesmo a memória dele desapareceu disse Rony o feitiço da memória saiu pela culatra atingiu ele em vez de nós ele não tem a menor ideia de quem é onde está ou de quem somos eu o mandei vir esperar aqui é um perigo para ele mesmo Lockhart mirou os garotos bem humorado alô disse ele lugar esquisito esse não acham vocês moram aqui não respondeu Rony erguendo as sobrancelhas para Harry Harry se abaixou e espiou para dentro do cano longo e escuro você já pensou como é que vamos subir por isso para voltar perguntou a Rony Rony sacudiu a cabeça mas Fox a Fênix passara por Harry e agora esvoaçava a sua frente seus olhos de contas brilhando no escuro ela acenava com as compridas penas douradas da cauda Harry olhou a hesitante parece que ela quer que você a agarre disse Rony com um olhar perplexo mas você é pesado demais para um pássaro arrastá-lo por ali Fox não é um pássaro comum Harry se virou depressa para os outros temos que nos segurar uns nos outros Gina agarre a mão de Rony professor Lockhart ele está se referindo ao senhor disse Rony rispidamente a Lockhart segure a outra mão de Gina Harry prendeu a espada e o chapéu seletor no cinto Rony segurou as costas das vestes de Harry e este esticou a mão e agarrou a cauda estranhamente quente de Fox uma leveza extraordinária pareceu se espalhar por todo o seu corpo e no segundo seguinte o grupo voava pelo cano em meio a um farfalhar de asas Harry ouviu Lockhart pendurado atrás dele exclamar espantoso espantoso isso parece mágica o ar frio fustigava os cabelos de Harry e antes que ele tivesse enjoado da viagem ela terminou os quatro bateram no chão molhado do banheiro da Murta que geme e enquanto Lockhart endireitava o chapéu a pia que esconderam o cano voltou a se encaixar suavemente no lugar Murta arregalou os olhos para Harry você está vivo exclamou desconcertada não precisa parecer tão desapontada disse o garoto sério limpando os salpicos de sangue e o limo dos óculos ah bem andei pensando se você tivesse morrido seria bem vindo a dividir o meu boxe disse Murta com o rosto tingindo-se de prateado ahri exclamou Rony ao saírem do banheiro para o corredor escuro e deserto Harry acho que a Murta está gostando de você Gina você ganhou uma concorrente mas as lágrimas continuavam a escorrer silenciosamente pelo rosto de Gina onde agora perguntou Rony lançando um olhar ansioso a Gina Harry apontou Fox tomou a frente refugindo ouro pelo corredor eles o seguiram e momentos depois se encontravam à porta da sala da professora McGonagall Harry bateu e empurrou a porta abrindo-a Capítulo 18 A recompensa de Dobby Quando Harry Rony Gina e Lockhart surgiram à porta cobertos de sujeira e limo e no caso de Harry sangue houve um silêncio momentâneo em seguida ouviu-se um grito Gina era a senhora Weasley que estivera sentada chorando diante da lareira ela se levantou num salto seguida de perto pelo senhor Weasley e os dois se atiraram a filha Harry no entanto olhou mais além o professor Dumbledore estava parado junto ao console da lareira sorrindo ao lado da professora McGonagall que inspirou várias vezes as mãos no peito Fox passou voando pela orelha de Harry e pousou no ombro de Dumbledore na mesma hora em que Harry e Rony se viram envolvidos pelo abraço apertado da senhora Weasley você salvou minha filha você a salvou como foi que você fez isso acho que todos nós gostaríamos de saber disse a professora McGonagall com a voz fraca a senhora Weasley soltou Harry que hesitou um instante caminhou até a escrivaninha e depositou em cima dela o chapéu seletor a espada cravejada de rubis e o que sobrara do diário de Riddle então começou a contar tudo durante uns 15 minutos ele falou cercado de atenção e silêncio contou sobre a voz invisível que ouvira como Hermione finalmente percebera que ele estava ouvindo um basilisco na tubulação como ele e Rony tinham seguido as aranhas até a floresta que Aragog revelara onde a última vítima do basilisco morrera como tinham adivinhado que Murtaquijeme fora essa vítima e que a entrada para a Câmara Secreta poderia estar no banheiro muito bem encorajou-o a professora McGonagall quando ele parou então vocês descobriram onde era a entrada e eu acrescentaria atropelando umas 100 regras do nosso regulamento mas por Deus Potter como foi que vocês conseguiram sair de lá com vida Harry com a voz rouca de tanto falar contou então sobre a chegada providencial de Fox e do chapéu seletor com a espada dentro mas nesse ponto lhe faltaram palavras até ali ele evitara mencionar o diário de Riddle ou Gina ela estava de pé com a cabeça apoiada no ombro da senhora Weasley e as lágrimas ainda escorriam silenciosamente pelo seu rosto e se eles a expulsassem pensou Harry em pânico o diário de Riddle não servia para mais nada como iriam provar que fora ele que a obrigara a fazer tudo instintivamente Harry olhou para Dumbledore que lhe deu um breve sorriso os seus óculos de meia lua refletindo a luz do fogo o que me interessa mais disse ele com brandura é como foi que Lord Voldemort conseguiu enfeitiçar Gina quando as minhas fontes me informaram que no momento ele está escondido nas florestas da Albânia um alívio um alívio morno envolvente glorioso invadiu Harry que que foi que disse perguntou o senhor Weasley com a voz aturdida você sabe quem enfeitiçou Gina mas Gina não Gina não esteve esteve com esse diário respondeu Harry depressa apanhando-o na mesa e mostrando-o a Dumbledore Riddle escreveu nele quando tinha dezesseis anos Dumbledore recebeu o diário de Harry e examinou-o com atenção por cima do nariz comprido e torto as páginas queimadas e encharcadas genial disse baixinho é claro ele foi provavelmente o aluno mais brilhante que Hogwarts já teve e se virou para os pais de Gina que pareciam inteiramente perplexos muito pouca gente sabe que Lord Voldemort um dia se chamou Tom Riddle eu fui seu professor a cinquenta anos em Hogwarts ele desapareceu depois que terminou a escola viajou por toda parte aprofundou-se nas artes das trevas associou-se com os piores elementos do nosso povo passou por tantas transformações mágicas e perigosas que quando reapareceu como Lord Voldemort quase não dava para reconhecê-lo muito pouca gente ligou Lord Voldemort ao garoto inteligente bonito que no passado fora monitor-chefe aqui mas Gina perguntou a senhora Weasley que é que a nossa Gina tem a ver com com ele o de diário dele soluçou Gina andei escrevendo no diário e ele andou me respondendo o ano todo Gina exclamou o senhor Weasley espantado será que não lhe ensinei nada que foi que sempre lhe disse nunca confie em nada que é capaz de pensar se você não pode ver onde fica o seu cérebro por que não mostrou o diário a mim ou a sua mãe um objeto suspeito desses estava obviamente carregado de artes das trevas eu não sabia soluçou Gina encontrei o diário junto com os livros que mamãe comprou para mim pensei que alguém o deixara ali e se esquecera dele a senhorita Weasley devia ir imediatamente para a ala hospitalar Dumbledore interrompeu-a com firmeza ela passou por uma terrível provação não haverá castigo bruxos mais velhos e mais sensatos que ela já foram enganados por Lord Voldemort encaminhou-se então para a porta e abriu-a repouso e talvez uma boa xícara de chocolate fumegante sempre acho que isto me reanima acrescentou ele piscando bondosamente para a garota os senhores encontrarão Madame Pompfrey ainda acordada está administrando o suco de mandrágoras imagino que as vítimas do basilisco irão acordar a qualquer momento então Mione está bem exclamou Rony animado não houve dano permanente disse Dumbledore a senhora Weasley levou Gina embora e o senhor Weasley a acompanhou ainda parecendo profundamente abalado sabe Minerva disse o professor Dumbledore pensativo acho que tudo isto merece uma boa festança será que eu poderia lhe pedir para avisar as cozinhas certo disse a professora eficiente encaminhando-se também para a porta vou deixar você lidar com Potter e Weasley concorda com certeza ela saiu e Harry e Rony olharam inseguros para Dumbledore que será que a professora quisera dizer com aquele lidar com eles certamente certamente eles não iriam ser castigados estou me lembrando que disse a ambos que teria de expulsá-los se infringissem mais um artigo do regulamento da escola começou Dumbledore Rony abriu a boca horrorizado o que prova que até o melhor de nós às vezes precisa engolir o que disse continuou o diretor sorrindo os dois receberão prêmios especiais por serviços prestados à escola e vejamos é acho que 200 pontos para a grifinória por cabeça Rony ficou tão vermelho que parecia as flores de Lockhart para o dia dos namorados e tornou a fechar a boca mas um de nós parece que está caladíssimo sobre a parte que teve nesta aventura perigosa acrescentou Dumbledore por que tão modesto Gilderoy Harry se assustou esquecera-se completamente de Lockhart virou-se e viu o professor parado a um canto da sala um sorriso vago ainda no rosto quando Dumbledore lhe dirigiu a palavra ele espiou por cima do ombro para ver com quem o diretor estava falando professor Dumbledore disse Rony depressa houve um acidente lá na câmara secreta o professor Lockhart eu sou o professor? perguntou Lockhart ligeiramente surpreso nossa acho que fui inútil não fui? ele tentou lançar um feitiço da memória e a varinha estava virada para ele explicou Rony calmamente a Dumbledore ai ai exclamou Dumbledore balançando a cabeça seus longos bigodes prateados tremendo empalado com a própria espada Gilderoy espada? repetiu Lockhart confuso não tenho espada mas esse menino tem e apontou para Harry ele pode lhe emprestar uma importa-se de levar o professor Lockhart à enfermaria também? pediu Dumbledore a Rony gostaria de dar mais uma palavrinha com o Harry Lockhart saiu Rony lançou um olhar curioso a Dumbledore e Harry ao fechar a porta o diretor caminhou até uma poltrona diante da lareira do outro lado da sala sente-se Harry disse ele e o garoto obedeceu sentindo-se inexplicavelmente nervoso antes de mais nada Harry eu quero lhe agradecer disse Dumbledore com os olhos novamente cintilantes você deve ter mostrado verdadeira lealdade a mim lá na câmara nenhuma outra coisa teria levado Fox a você ele alisou a Fênix que voara para o seu joelho Harry sorriu sem jeito diante do olhar do diretor que o observava com quem então você conheceu Tom Riddle disse Dumbledore pensativo imagino que ele estivesse interessadíssimo em você de repente uma coisa que estava preocupando Harry escapou de sua boca professor Dumbledore Riddle disse que eu sou igual a ele uma estranha semelhança foi o que me disse foi mesmo disse olhando pensativo para o garoto por baixo das grossas sobrancelhas prateadas e o que é que você acha Harry acho que não sou igual a ele exclamou ele mais alto do que pretendia quero dizer pertenço pertenço a grifinória sou mas se calou uma dúvida furtiva surgia em sua mente professor recomeçou após um momento o chapéu seletor me disse que eu teria sido bem sucedido na sonserina todo mundo achou que eu era o herdeiro de Slytherin por algum tempo porque falo a língua das cobras você fala a língua das cobras Harry disse Dumbledore calmamente porque Lord Voldemort que é o último descendente de Salazar Slytherin sabe falar a língua das cobras a não ser que eu muito me engane ele transferiu alguns dos seus poderes para você na noite em que lhe fez essa cicatriz não era uma coisa que tivesse intenção de fazer com toda certeza Voldemort deixou um pouco dele em mim disse Harry estupefato parece que sim então eu deveria estar na sonserina disse olhando desesperado para Dumbledore o chapéu seletor viu poderes de Slytherin em mim e pois você na grifinória completou Dumbledore serenamente ouça Harry por acaso você tem muitas das qualidades que Salazar Slytherin prezava nos alunos que selecionava o seu dom raro de falar a língua das cobras criatividade determinação um certo desprezo pelas regras acrescentou os bigodes tremendo outra vez contudo o chapéu seletor colocou você na grifinória e você sabe o porquê pense ele só me pôs na grifinória disse Harry com voz de derrota porque pedi para não ir para a sonserina exatamente disse Dumbledore abrindo um grande sorriso o que o faz muito diferente de Tom Riddle são as nossas escolhas Harry que revelam o que realmente somos muito mais do que as nossas qualidades Harry ficou sentado na poltrona atordoado se quiser uma prova Harry de que pertence à grifinória sugiro que olhe para isto com maior atenção Dumbledore esticou o braço para a escrivaninha da professora McGonagall apanhou a espada de prata suja de sangue e entregou a Harry embotado Harry revirou-a os rubis rutilaram a luz da lareira e então viu o nome gravado logo abaixo da bainha Godric Gryffindor somente um verdadeiro membro da grifinória poderia ter tirado isto do chapéu Harry concluiu Dumbledore com simplicidade durante um minuto nenhum dos dois falou depois Dumbledore abriu uma gaveta da escrivaninha da professora McGonagall e tirou uma pena e um tinteiro o que você precisa Harry é de comida e de um bom sono sugiro que desça para a festa enquanto escrevo a Azkaban precisamos ter o nosso guarda-caça de volta e preciso preparar o anúncio para o profeta diário também acrescentou pensativo vamos ter que contratar um novo professor de defesa contra as artes das trevas ai ai parece que gastamos esses professores muito depressa não é mesmo Harry se levantou e saiu em direção à porta tinha acabado de levar a mão a maçaneta quando a porta se abriu com tanta violência que bateu na parede e voltou Lúcio Malfoy achava-se parado ali com uma expressão furiosa no rosto e encolhendo-se por trás de suas pernas todo enfaixado achava-se Dobby boa noite Lúcio disse Dumbledore em tom agradável o senhor Malfoy quase derrubou Harry ao entrar na sala Dobby disparou atrás dele agachando-se a barra de sua capa um olhar de abjeto terror em seu rosto o elfo trazia nas mãos um trapo manchado com que tentava terminar de limbar os sapatos do senhor Malfoy seu dono aparentemente saíra com muita pressa porque não só trazia os sapatos engraxados pela metade como também os seus cabelos em geral assentados estavam despenteados sem dar atenção ao elfo que se sacudia aos seus tornozelos pedindo desculpas ele fixou os olhos frios em Dumbledore então disse você está de volta os conselheiros o suspenderam mas mesmo assim você achou que devia voltar a Hogwarts bom sabe Lúcio respondeu Dumbledore sorrindo serenamente os outros onze conselheiros entraram em contato comigo hoje foi como se eu tivesse sido apanhado por uma tempestade de corujas para lhe dizer a verdade eles tinham ouvido falar que a filha de Arthur Weasley fora morta e queriam que eu voltasse imediatamente parece que acharam que afinal eu era o melhor homem para enfrentar a situação contaram-me coisas muito estranhas vários deles pareciam pensar que você ameaçar e enfeitiçar a família deles se não concordassem em me suspender o senhor Malfoy ficou mais pálido do que costumava ser mas seus olhos ainda pareciam fendas de fúria então você já fez os ataques pararem zombou já apanhou o culpado apanhamos respondeu Dumbledore com um sorriso e tornou o senhor Malfoy ríspido quem é a mesma pessoa da última vez Lúcio mas agora Lord Voldemort agiu por intermédio de outra pessoa por intermédio do seu diário Dumbledore segurou o livrinho com um enorme buraco no centro observando atentamente o senhor Malfoy Harry porém observava Dobby o elfo agia de maneira muito estranha seus olhos estavam fixos em Harry cheios de significação e ele apontava primeiro para o diário depois para o senhor Malfoy e por fim dava murros na própria cabeça entendo disse o senhor Malfoy lentamente para Dumbledore um plano engenhoso disse Dumbledore com a voz inexpressiva ainda encarando o senhor Malfoy nos olhos porque se Harry aqui Malfoy lançou um olhar rápido e incisivo ao garoto e seu amigo Rony não tivessem descoberto este livro ora Gina Weasley teria levado toda a culpa ninguém teria sido capaz de provar que ela não agira de livre e espontânea vontade o senhor Malfoy ficou calado seu rosto de repente se transformara numa máscara e imagine continuou Dumbledore o que teria acontecido então os Weasley são uma de nossas famílias puro sangue mais importantes imagine o efeito que isto teria em Arthur Weasley e na sua lei de proteção aos trouxas se descobríssemos que sua própria filha andava atacando e matando alunos nascidos trouxas foi uma sorte o diário ter sido descoberto e as memórias de Riddle apagadas caso contrário quem sabe quais seriam as consequências o senhor Malfoy fez um esforço para falar teve muita sorte disse secamente mas ainda às suas costas Dobby continuava a apontar primeiro para o diário depois para Lúcio Malfoy e por fim dava murros na própria cabeça e Harry subitamente entendeu fez sinal a Dobby e este recuou para um canto agora torcendo as orelhas para se castigar o senhor não quer saber como foi que Gina chegou a esse diário senhor Malfoy perguntou Harry Lúcio Malfoy voltou-se contra ele como vou saber como essa menininha burra chegou ao diário perguntou porque foi o senhor quem deu o diário a ela disse Harry na floreios e borrões o senhor apanhou o velho exemplar de transfiguração que ela levava e escorregou o diário para dentro dele não foi ele viu as mãos brancas do senhor Malfoy se fecharem e se abrirem prove sibilou ah ninguém vai poder fazer isso disse Dumbledore sorrindo para Harry não agora que Riddle desapareceu do livro por outro lado eu aconselharia você Lúcio a não sair distribuindo material escolar que pertenceu a Lord Voldemort se mais algum objeto chegar a mãos inocentes acho que Arthur Weasley é um que vai providenciar para que seja rastreado até você Lúcio Malfoy ficou parado por um instante e Harry viu distintamente sua mão direita fazer um gesto involuntário como se quisesse alcançar a varinha em vez disso ele se virou para o elfo doméstico vamos embora Dobby abriu a porta com violência e quando o elfo veio correndo para alcançá-lo ele o chutou porta fora eles ouviram Dobby guinchar de dor por todo o corredor Harry ficou parado um instante pensando com todas as suas forças então lhe ocorreu professor Dumbledore disse apressado por favor posso devolver esse diário ao senhor Malfoy claro Harry disse Dumbledore tranquilamente mas se apresse a festa já esqueceu Harry agarrou o diário e saiu correndo da sala ouvia os guinchos de dor de Dobby se afastando para além da curva do corredor rapidamente duvidando que seu plano pudesse dar certo descalçou um sapato depois a meia pegajosa e imunda e meteu o diário dentro dela em seguida correu pelo corredor escuro alcançou os dois no alto da escada senhor Malfoy disse sem fôlego derrapando até parar tem uma coisa para o senhor e forçou a meia fedorenta na mão de Lúcio Malfoy que di... o senhor Malfoy arrancou a meia do diário atirou-a para o lado depois olhou furioso do livro estragado para Harry você vai ter o mesmo fim sangrento dos seus pais um dia desses Harry Potter disse baixinho eles também eram tolos e metidos e virou-se para ir embora venha Dobby eu disse venha mas Dobby não se mexeu segurava no alto a meia pegajosa e nojenta de Harry admirando-a como se fosse um tesouro inestimável o meu dono me deu uma meia disse o elfo cheio de assombro o meu dono deu a Dobby que foi cuspiu o senhor Malfoy que foi que você disse ganhei uma meia disse Dobby incrédulo meu dono atirou a meia e Dobby a apanhou e Dobby Dobby está livre Lúcio Malfoy ficou imóvel encarando o elfo então atirou-se contra Harry você me fez perder o criado seu moleque mas Dobby gritou o senhor não fará mal a Harry Potter ouviu-se um forte estampido e o senhor Malfoy foi lançado para trás rolou pelas escadas três degraus de cada vez e aterrissou como se fosse um monte disforme no patamar de baixo ele se levantou o rosto lívido e puxou a varinha mas Dobby ergueu um dedo longo e ameaçador o senhor o senhor irá embora agora disse com ferocidade apontando para o senhor Malfoy o senhor não tocará em Harry Potter o senhor irá embora agora Lúcio Malfoy não teve escolha com um último olhar rancoroso aos dois puxou a capa para junto do corpo num rodopio e desapareceu depressa de vista Harry Potter libertou Dobby disse o elfo com voz aguda erguendo a cabeça para Harry seus olhos redondos refletindo o luar que entrava pela janela mais próxima Harry Potter deu liberdade a Dobby foi o mínimo que pude fazer Dobby disse Harry sorridente só me prometa que nunca mais vai tentar salvar minha vida a cara feia e escura do elfo se abriu de repente num sorriso largo e cheio de dentes eu só tenho uma pergunta Dobby disse Harry enquanto o elfo puxava a meia com as mãos trêmulas você me disse que toda essa história não estava ligada a ele que não deve ser nomeado lembra-se bem foi uma pista meu senhor disse Dobby arregalando os olhos estava lhe dando uma pista o Lorde das Trevas antes de mudar de nome podia ser nomeado livremente entende certo disse Harry sem muita convicção bom é melhor irmos andando vai haver uma festa e minha amiga Mione já deve estar acordada a essas horas Dobby atirou os braços em torno da cintura de Harry e apertou-o Harry Potter é muito maior do que Dobby pensou solução adeus Harry Potter e com um estampido final desapareceu Harry estivera em muitas festas de Hogwarts mas nenhuma igual a esta todos estavam de pijamas e a comemoração durou a noite inteira Harry não sabia se a melhor parte fora Mione correndo para ele aos gritos de você solucionou o mistério você solucionou o mistério ou se for a Justino saindo às pressas da mesa da Lufa-Lufa para apertar sua mão com força e pedir desculpas infindáveis por ter suspeitado dele ou se for a Hagrid aparecendo às três e meia dando socos tão fortes nos ombros de Harry e Rony que os garotos quase foram parar em cima dos pratos de gelatina caramelada ou se foram os quatrocentos pontos que ele e Rony tinham ganho para a Grifinória garantindo assim a posse da taça das casas pelo segundo ano consecutivo ou se for a professora McGonagall se levantando para anunciar que todos os exames tinham sido cancelados como um presente da escola ah não exclamou Mione ou se for a Dumbledore anunciando que infelizmente o professor Lockhart não poderia voltar no próximo ano porque precisava se afastar para recuperar a memória muitos professores participaram dos aplausos que saudaram esta última notícia que pena disse Rony servindo-se de uma rosquinha com geleia eu estava começando a gostar dele o restante do trimestre final passou numa névoa resplandecente de sol Hogwarts voltou ao normal com apenas algumas diferenças as aulas de defesa contra as artes das trevas foram canceladas mas tivemos bastante treinamento nisso disse Rony a uma Mione irritada e Lúcio Malfoy foi dispensado do cargo de conselheiro Draco parou de se exibir pela escola como se fosse dono do lugar pelo contrário parecia cheio de rancor e mágoa por outro lado Gina Weasley voltou a ser absolutamente feliz demasiado cedo chegou a hora de voltar para casa no expresso de Hogwarts Harry Rony Mione Fred Jorge e Gina conseguiram uma cabine só para eles aproveitaram ao máximo as últimas horas em que tinham permissão para fazer mágicas antes das férias brincaram de snap explosivo queimaram os últimos fogos filibusteiro de Fred e Jorge e treinaram como desarmar uns aos outros com feitiços Harry estava ficando muito bom nisso estavam quase chegando a King's Cross quando Harry se lembrou de uma coisa Gina que foi que você viu Percy fazendo que ele não queria que contasse a todo mundo ah aquilo disse Gina entre risinhos bom Percy tem uma namorada Fred deixou cair uma pilha de livros na cabeça de Jorge que é aquela monitora da Corvinal Penelope Clearwater foi para ela que esteve escrevendo o verão todo eles têm se encontrado escondido por toda a escola um dia eu peguei os dois se beijando numa sala vazia ele ficou tão perturbado quando ela foi sabe atacada vocês não vão caçoar dele vão acrescentou ansiosa eu nem sonharia respondeu Fred que parecia um menino cujo aniversário tivesse chegado mais cedo de jeito nenhum disse Jorge abafando o riso o expresso de Hogwarts reduziu a velocidade e finalmente parou Harry tirou uma pena e um pedaço de pergaminho e se virou para Rony e Mione isto se chama um número de telefone disse a Rony escrevendo duas vezes rasgando o pergaminho em dois e entregando um pedaço a cada um no verão passado contei ao seu pai como se usa um telefone ele vai saber me liguem na casa dos Dursley está bem não vou suportar outros dois meses tendo só o Duda para conversar mas os seus tios vão se sentir orgulhosos não vão? perguntou Mione quando desembarcaram do trem e se juntaram a multidão de alunos que se dirigia a barreira encantada quando você contar o que fez este ano orgulhosos? falou Harry você enlouqueceu depois de todas aquelas vezes que eu podia ter morrido e não morri eles vão ficar furiosos e juntos eles atravessaram a barreira para o mundo dos trouxas e não morri